Os Demônios de Lodon, de Aldous Uxley, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Capítulo 1. Foi em 1605 que José Pihau, o satirista e futuro bispo, fez sua primeira visita a Flandres. Ao longo de nossa jornada, quantas igrejas vimos demolidas, nada restou serão escombros, revelando ao viajante que ali coabitaram devoção e hostilidade. Oh, os lamentáveis vestígios da guerra! No entanto, igrejas desmoronam e colégios de jesuítas erguem-se toda parte. Não é uma cidade onde tais colégios não estejam surgindo. Qual a origem disso? Será porque a devoção não é tão indispensável quanto a política? Esses homens melhor se saem quando mais odiados. Ninguém tão desprezado entre os seus, tão detestado todos, tão combatido pelos nossos. E contudo essas ervas daninhas multiplicam-se. Expandiam-se uma razão muito simples. O povo precisava deles. Para os próprios jesuítas, política, como Raul e toda a sua geração sabiam muito bem, de importância fundamental. As escolas eram criadas com o objetivo de fortalecer a igreja romana contra seus inimigos, os livres pensadores e os protestantes. A esperança dos piedosos padres era criar, através de seus ensinamentos, uma classe de leigos inteiramente devotada aos interesses da igreja. Nas palavras de Seruti, palavras que levaram Michelet ao auge da indignação traço. Assim como enfaixamos os membros de um infante no berço, a fim de que adquiram as devidas proporções. Do mesmo modo faz-se necessário, desde a mais tenra juventude, enfaixar, assim dizer, sua vontade, para que conserve através de sua existência uma oportunidade a lutar submissão. O espírito da dominação era forte o bastante, mas o cerne do método evangelizador era freaco. Apesar das restrições à sua liberdade, alguns dos melhores alunos dos jesuítas deixaram a escola para se tornar livres pensadores ou mesmo, como Jean Labadie, protestantes. Até onde dizia respeito à política, o sistema jamais resultou tão eficiente quanto esperavam seus criadores. Mas o povo não estava interessado em política. O que o povo queria eram boas escolas onde seus filhos pudessem aprender tudo o que um cavaleiro precisava saber. Melhor que a maioria dos educadores, os jesuítas atendiam as necessidades. O que observei durante os sete anos que passei sob o teto dos jesuítas. Uma vida plena de temperança, diligência e método. Eles devotavam todas as horas do dia à nossa educação ou ao estrito cumprimento de seus votos. Como prova disso, invoco o testemunho dos milhares que, como eu, foram eles educados. Assim escreveu Voltaire. Suas palavras comprovam a superioridade dos métodos de educação dos jesuítas. Ao mesmo tempo, e com maior ênfase, toda a sua existência testemunha o fracasso dessa política, a qual os métodos de ensino se propunham servir. Quando Voltaire iniciou seus estudos, os colégios dos jesuítas apresentavam as características comuns ao sistema educacional vigente. No século anterior sua orientação afigurara-se completamente revolucionária. Numa em que a maior parte dos mestres era de diletantes em tudo, menos no manejo da vara. Seus métodos disciplinares eram relativamente humanitários e seus professores, cuidadosamente selecionados e sistematicamente treinados. Ensinavam um latim particularmente elegante e o que havia de mais avançado em matéria de óptica, geografia e matemática, bem como arte dramática, civilidade, respeito à igreja e obediência à autoridade do rei. Tais motivos, os colégios dos jesuítas mereciam a confiança de todos os representantes da classe alta, da mãe extremosa que não podia suportar a ideia de seu queridinho sendo submetido aos tormentos de uma educação antiquada, do tio clérigo erudito voltado para a doutrina ortodoxa e o estilo eloquente. E finalmente do pai que, como servidor patriota favorável aos princípios monarquistas e como um prudente burguês, contava com a influência indireta da companhia, ajudando seu aluno a conseguir um emprego, uma situação na corte, um benefício eclesiástico. Consideremos aqui, como exemplo, uma casal importante, Sr. Cornelio de Rouen, avocate do Roya Latable de Marbre do Palais, e sua esposa, Marte Li Pesante. O filho Pierre é um rapaz tão promissor que decide enviá-lo para os jesuítas. Temos o Sr. Joachim Descartes, conselheiro do parlamento de Renes. Em 1604 leva seu filho mais novo, um garoto inteligente de oito anos chamado René, para o colégio dos jesuítas de La Fleche, fundado recentemente e subsidiado pela Coroa. Temos também, mais ou menos na mesma é, sábio Cônego Grandier, de Saintes. Ele tem um sobrinho, filho de outro jurista não tão rico e aristocrático quanto o Sr. Descartes ou o Sr. Cornelio, contudo bastante respeitável. O jovem, de nome Urbain, tem agora 14 anos e possui incrível talento. Faz jus a que lhe seja proporcionada a melhor educação possível. Educação esta que, nas adjacências de Saintes, é adquirida no colégio jesuíta de Bordeaux. Esse célebre local de erudição constava de uma escola secundária para rapazes, uma academia de estudos liberais, um seminário e uma escola de estudos avançados para pós-graduados que tivessem recebido as ordens eclesiásticas. Aí o precocemente talentoso Urbain Grandier passou mais de dez anos, a princípio como colegial, mais tarde como universitário, estudante de teologia e, após sua ordenação em 1615, novício jesuíta. Não que fosse sua intenção ingressar na companhia, uma vez que não sentia vocação para se sujeitar a tão rígida disciplina. Não, sua carreira não se faria em uma ordem religiosa, mas como padre secular. Nesse ofício, um homem com sua capacidade inata, estimulado e protegido pela mais poderosa organização dentro da igreja, poderia esperar muito da vida. Viria a ser, quem sabe, capelão de um poderoso fidalgo, tutor de algum futuro marechal da freiança, uma cardeal em potencial. Talvez recebesse convites para exibir sua notável eloquência diante de bispos ou princesas de alta estirpe, ou mesmo diante da própria rainha. Poderia conseguir missões diplomáticas, nomeações para altos cargos administrativos, esplêndidas sinecuras, vantajosos acúmulos de cargos. Talvez, embora isso fosse pouco provável, considerando-se o fato de não ser nobre de nascimento, pudesse conseguir um magnífico bispado para iluminar e animar sua velhice. No início de sua carreira, as circunstâncias pareciam permitir as mais otimistas expectativas. Aos 27 anos, após dois anos de estudos adicionais de teologia e filosofia, o jovem padre Grandier recebeu sua recompensa pelos longos semestres de aplicação e boa conduta. Através da companhia de Jesus, sob cuja proteção se encontrava, foi apresentado para relevante benefício eclesiástico na igreja Saint-Pierre du Maché, em Lodon. Simultaneamente e graças aos mesmos benfeitores, foi nomeado cônego da igreja colegiada de Saint-Croix. Já se encontrava com o pé na escada. Tudo o que tinha a fazer agora era galgala. Lodon, enquanto seu novo pároco cavalgava lentamente para seu destino, surgia como uma pequena cidade sobre uma colina dominada duas altas torres. O campanário da igreja de Saint-Pierre e a torre medieval do grande castelo. Como um símbolo, um hieróglifo que pretendia retratar a sociedade local, o horizonte de Lodon estava um tanto desatualizado. Embora o campanário ainda projetasse seu contorno gótico sobre a cidade, grande parte dos habitantes eram o guenotes que odiavam a igreja que lhe pertencia. Quanto à imensa torre construída pelos condes de Poitiers, era ainda uma praça de guerra sólida. Mas Richelien logo tomaria o poder, e os dias de autonomia regional e fortalezas provinciais estavam contados. Inocente, o pároco cavalgava em direção ao último ato de uma guerra sequitária, para o prólogo de uma revolução nacionalista. As portas da cidade, um ou dois cadáveres putrefatos pendiam do patíbulo municipal. No interior das muralhas, as costumeiras ruas imundas com a gama rotineira de odores, da fumaça do bosque ao excremento, dos gansos ao incenso, do pão no forno aos cavalos, suínos e homens da plebe. Os pobres, camponeses, artesãos, operários e criados, compunham a maioria menosprezada e anônima dos 14 mil habitantes da cidade. Um pouco acima desses, os donos de lojas, os mestres artesãos, os pequenos funcionários apinhavam-se em condições precárias no degrau social mais baixo da burguesia. Num nível superior, totalmente dependentes de seus inferiores, mas gozando de indiscutíveis privilégios e governando os direito divino, ficavam os comerciantes ricos, os profissionais gabaritados e as castas, em seu sistema hierárquico, a pequena nobreza, os grandes proprietários rurais, os senhores feudais e os nobres prelados. Dispersos pela cidade, podia-se encontrar alguns pequenos redutos de cultura e inteligência. Fora dessas oases, a atmosfera era sufocantemente provinciana. Entre os ricos observava-se uma preocupação excessiva e crônica com dinheiro e propriedade, direitos e privilégios. Para os dois ou três mil, no máximo, com recursos para abrir processos ou requerer assistência jurídica, havia em Loudum nada menos que vinte advogados, dezoito solicitadores, dezoito merinhos e oito notários. O tempo e a energia que sobravam da preocupação com os bens eram dedicados às pequenas trivialidades diárias, às sucessivas alegrias e tormentos da vida familiar, aos dissimidícia acerca da vizinhança, às cerimônias religiosas e, uma vez que Loudum era uma cidade dividida, aos inesgotáveis excessos oratórios provocados pela controvérsia religiosa. Durante a gestão do paroco, não há registro da existência de um sentimento religioso autêntico em Loudum. A preocupação comunitária com a vida espiritual manifesta-se apenas em meio a criaturas excepcionais, que sabem experiência própria que Deus é espírito e em espírito deve ser adorado. Junto com um bom estoque de canalhas, Loudum possuía sua cota de honestos e bem-intencionados, predosos e mesmo beatos. Entretanto, não havia santos, nenhum homem e nenhuma mulher cuja simples presença fosse a prova viva de um mais profundo vislumbre da verdade eterna, de uma consonância íntima com o princípio divino de todos os seres. Não foi senão 60 anos mais tarde que uma pessoa assim apareceu na cidade. Quando, após as mais mortificantes experiências físicas e espirituais, Louise Dutronchay veio finalmente trabalhar no hospital de Loudum, tornou-se imediatamente o centro de uma vida espiritual intensa e ardente. Pessoas de todas as idades e classes sociais afluiam em multidão para que eles falassem sobre Deus, para implorar conselho e ajuda. Eles nos amam muito aqui, escrevia Louise a seu velho confessor em Paris. Eu me sinto envergonhada com isso, pois quando falo de Deus as pessoas ficam tão comovidas que começam a chorar. Receio estar contribuindo para a boa opinião que eles têm de mim. Anseava fugir e se esconder, mas era cativa da devoção de uma cidade. Quando rezava, os doentes freia-quentemente e ficavam curados. Atribuíam a Louise essas curas, para sua vergonha e mortificação. Se eu alguma vez fizesse um milagre, escreveu, me consideraria amaldiçoada. Depois de alguns anos, recebeu ordens de seus superiores para deixar Loudum. Para o povo, não havia mais nenhum postigo aberto através do qual a luz pudesse brilhar. Em pouco tempo o fervor arrefeceu e dissipou seu interesse na vida espiritual. Loudum voltou à sua situação normal, a mesma de quando, duas gerações antes, Urbaine Gandier chegou à cidade. Desde o princípio a opinião pública a respeito do novo pároco estava nitidamente dividida. A maioria do sexo freiajo, o mais devoto, aprovou-o. O último cura havia sido um decrépito João Ninguém. Seu sucessor era um homem no vigor da mocidade, alto, forte, com um ar de sobra autoridade e até mesmo magistático. Seus olhos eram grandes e negros, e sob seu barrete de clérigo os cabelos abundantes eram pretos e ondulados, a freonte alta, nariz aquilino, lábios rubros, cheios e expressivos. Uma elegante barba avandica adornava-lhe o queixo, e sobre o lábio superior o pároco usava um bigode fino, aparado com esmero e engumado, de modo a que as pontas enroscadas se confreontassem, de cada lado do nariz, como um par de galantes pontos de interrogação. Para olhos pós-faustianos, seu retrato sugere mefistófeles em trajes clericais, mais robusto, amistoso e um tanto menos inteligente. A essa aparência sedutora grande era acrescentava as virtudes sociais da boa educação e palestra agradável. Sabia fazer um elogio com espírito, e o olhar que acompanhava as palavras, se acontecia de a dama ser atraente, era mais lisonjeiro que as próprias palavras. Era bastante óbvio que o novo padre manifestava um interesse mais do que simplesmente pastoral suas paroquianas. Gandier viveu no alvorecer cinzento do período que poderia ser denominado Idade da Decência. Durante toda a Idade Média e no início da Moderna, o abismo entre a doutrina católica oficial e a sua execução prática pelos sacerdotes tinha sido enorme e, a julgar pelas aparências, intransponível. É difícil encontrar algum escritor da Idade Média ou da Renascença que não tenha como certo que, do mais poderoso prelado ao mais humilde Freyade, a maioria dos membros que compõem o clero é profundamente libertina. A corrupção eclesiástica provocou a reforma, que sua vez gerou a contrarreforma. Após o concílio de Trento, os papas de comportamento indecoroso tornaram-se cada vez menos comuns. Até que finalmente, pelos meados do século XVII, essa geração desapareceu. Até mesmo alguns bispos cuja única qualificação para o cargo honorífico era o fato de serem os filhos mais jovens de nobres, passaram a fazer certo esforço para se conduzirem melhor. Entre o baixo clero, os abusos eram controlados uma administração eclesiástica mais vigilante e eficiente, de cima e, de dentro, pelo zelo que se radiava de organizações tais como a Companhia de Jesus e a Congregação do Oratório. Na Freiança, onde a monarquia estava se servindo da igreja como um instrumento para aumentar o poder central às custas dos protestantes, da alta nobreza e da tradição de autonomia provincial, a respeitabilidade clerical era assunto de interesse real. As massas não renderam culto a uma igreja cujos ministros são culpados de conduta escandalosa. Entretanto, num país onde não só Letat, mas também la Iglesia que estimoui, desrespeito pela igreja significa desrespeito pelo rei. Recordo, escreve Baile em uma das intermináveis notas de rodapé de seu volumoso Dictionary. Recordo que um dia perguntei a um cavaleiro que me relatava inúmeras irregularidades do clero veneziano como veio acontecer que o Senado tolerasse tal situação, tão degradante para o bom nome da religião e do Estado. Ele replicou que o bem-estar público forçava o soberano a proceder com essa indulgência, e, para explicar esse enigma, ele acrescentou que o Senado estava bastante satisfeito pelo fato de os padres e monges tomarem-se profundamente desprezados pelo povo, uma vez que, assim, teriam menos possibilidades de provocar uma insurreição popular. Uma das razões, afirma ele, que os jesuítas são desagradáveis ao príncipe, é preservarem a decência de seu caráter, e, conseguinte, sendo os mais respeitados pela plebe, são os mais aptos a incitar um levante. Na freiança, durante todo o século XVII, a política do Estado em relação às irregularidades clericais foi o exato contrário daquela adotada pelo Senado veneziano. Temer infiltração eclesiástica, ao último agradava ver seus clérigos conduzindo-os e como porcos, e ele tinha antipatia pelos respeitáveis jesuítas. Políticamente poderosa e pronunciadamente nacionalista, a monarquia freiancesa não tinha motivo para temer o Papa, e considerava a Igreja um instrumento de repressão muito útil. Essa razão apoiava os jesuítas e desaprovava a incontinência ou pelo menos indiscrição clerical. O novo paroco havia ingressado em sua carreira numa na qual os escândalos clericais, embora ainda freia quentes, tornavam-se cada vez mais desagradáveis àqueles que estavam no poder. Em sua narrativa autobiográfica sobre uma infância e juventude no século XVII, Jean Jacques Bouchard, uma contemporânea e o mais jovem de Grandier, deixou-nos um documento tão cientificamente objetivo, tão inteiramente isento de qualquer expressão de remorso, de qualquer espécie de julgamento moral, que os estudiosos do século XIX só puderam publicá-lo em tiragem privada e com comentários enfáticos sobre a execrável depravação do autor. Para uma geração educada velou que Lise Craftebing e Erfeld e Kinsey, o livro de Bouchard não mais parece afreontoso. Mas, embora tenha deixado de escandalizar, ele ainda surpreende. Por que quão espantoso não é encontrar um súdito de Luís III escrevendo sobre as formas menos recomendáveis de atividade sexual, no estilo direto e prosaico de uma estudante universitária moderna respondendo a um questionário de um antropólogo, ou um psiquiatra anotando um relato clínico? Descartes era dez anos mais velho, mas muito antes de o filósofo haver começado a dissecar aqueles títeres que se contorcem, aos quais o vulgo atribuiu os nomes de cachorro e gato, Bouchard estava realizando uma série de experiências psíquico-químico-fisiológicas na criada de quarto de sua mãe. A moça, quando primeiro reparou nela, era predosa e quase hostil em sua castidade. Com a perseverança e a perspicácia de um Pavlov, Bouchard recondicionou de tal forma esse produto da fé irrestrita, que ela tornou-se finalmente uma devota da filosofia natural, tão pronta a ser observada e submetida a experiências quanto a empreender pesquisas e iniciativa própria. Sobre a mesa ao lado da cama de Jean Jacques ficava empilhada meia dúzia de volumes em folho de anatomia e medicina. Entre dois encontros, ou mesmo entre duas carícias experimentais, esse singular precursor de Ploz e Bartels abriria seu Digeneratione, seu Fernelius ou seu Ferandus, e consultaria o capítulo, parágrafo utópico pertinente. Mas, ao contrário da maioria de seus contemporâneos, não aceitaria nada como verdade absoluta. Lênius e Rodericus a Castro podiam dizer o que quisessem acerca das estranhas e alarmantes propriedades do sangue menstrual. Jean Jacques estava resolvido ao ver se mesmo se causava tudo aquilo que diziam causar. Ajudado pela agora pressurosa camareira, realizou uma série de testes apenas para descobrir que, desde tempos imemoriais, os doutores, os filósofos e os teólogos vinham dizendo despropósitos. O sangue menstrual não destruía grama, não embaciava os espelhos, não cicava as sementes das vinhas, não dissolvia o asfalto e não produzia manchas indeléveis de ferrugem na lâmina de uma faca. A biologia perdeu um de seus pesquisadores mais promissores quando, a fim de livrar-se de casar com sua colaboradora e Corpus Ville, Bolchar deixou Paris subitamente para tentar a sorte na corte papal. Tudo o que desejava era um bispado em partibus, ou mesmo, em caso de dificuldades, um modesto benefício de seis ou sete mil libras ano. Na Bretanha, apenas isso. O pobre Bolchard jamais foi beneficiado. Conhecido seus contemporâneos apenas como o ridículo autor de uma panglôcia, ou coleção de poesias em 46 línguas, incluindo Copta, o peruano e o japonês, morreu antes dos 40. O novo paroco de Loudum era bastante normal e tinha apetite demais para pensar em transformar sua cama no laboratório. Contudo, como Bolchard, era o produto de uma respeitável família burguesa, Como Bolchard, tinha sido educado no internato pertencente à igreja. Como Bolchard, era inteligente, erudito e adoroso humanista. E, como Bolchard, ele pretendia uma brilhante carreira na igreja. Social e culturalmente, se não temperamento, os dois homens tinham muito em comum. Com o seguinte, o que Bolchard tem a dizer de sua infância, seus dias de escola, suas diversões durante as férias em casa pode ser considerado como indiretamente revelador em relação à grande er. O mundo revelado pelas confessions é muito semelhante àquele que nos é relatado pelos sexólogos modernos. Mas, se há alguma diferença, é um pouco para mais então. Observamos a criançada entregando-se a jogos sexuais, entregando-se a eles livre e freia quentemente. Porquanto, o que é curioso, parece haver pouca interferência adulta em suas atividades. Na escola, sob os cuidados dos probos padres, não há brincadeiras fatigantes, e os rapazes só conseguem dar vazão energia excessiva através da masturbação constante e da prática, durante os meio-feriados, da homossexualidade. Palestras calorosas e eloquência sacra, confissão e prática predosa são, de certo modo, influências constrangedoras. Bolchard relata que, durante as quatro grandes festas da igreja, ele se abstinha de suas habituais práticas sexuais um período de oito a dez dias seguidos. Entretanto, mais que tentasse, nunca conseguiu prolongar esses intervalos de castidade toda uma quinzena. Coquilla Devotion Ligor mandaste a seis, apesar de na realidade não ser nem um pouco reprimido pela devoção. Em quaisquer circunstâncias, nosso procedimento real é representado pela diagonal de um paralelograma de forças, que tem a sensualidade ou interesse como sua base e, a prumo, nossos ideais morais ou religiosos. No caso de Bolchard, podemos supor, no dos outros rapazes que ele menciona como seus companheiros no prazer, A vertical devocional era tão curta, que o ângulo entre a extensa base e a diagonal do comportamento manifesto era de pouquíssimos graus. Quando estava em casa de férias, os pais de Bolchard puseram-no para dormir no mesmo quarto com uma camareira adolescente. Essa menina era extremamente virtuosa enquanto estava acordada, mas é óbvio que não podia ser responsável pelo que acontecia enquanto dormia. E, segundo seu sistema pessoal de casuística, não fazia diferença se estava realmente dormindo ou apenas fingindo. Mais tarde, quando Jean Jacques já não freia quem estava mais à escola, havia uma jovem camponesa que vigiava as vacas no pomar. Meia-coroa estava disposta a prestar quaisquer favores que seu jovem senhor reclamasse. Ainda outra criada, que foi embora porque o meio-irmão de Bolchard, o prior de Kassan, tentara seduzi-la, voltou então a trabalhar para a família, e em pouco tempo tornou-se cobaia e colaboradora de Jean Jacques nas experiências sexuais descritas na segunda metade das confessions. Entre Bolchard e o herdeiro do trono da freiança havia uma imensa distância. E, contudo, a atmosfera moral na qual o futuro Luís XIII foi criado é semelhante em muitos aspectos àquela respirada seu mais modesto contemporâneo. No diário do Dr. Jean Herouard, médico do Pequeno Príncipe, encontramos um registro longo e detalhado de uma infância do século XVII. Na verdade, o Delfim era uma criança bastante incomum, o primeiro filho nascido de um rei de freiança em mais de 80 anos. Contudo, o próprio valor inestimável desse filho único acentua ainda mais, a nosso ver, certas características extremamente insólitas de sua educação. Se essa espécie de educação era bastante adequada a uma criança para a qual, definição, nada era suficientemente bom. Então o que, podemos nos perguntar, era bastante adequado para as crianças comuns? Para começar, o Delfim foi criado com um grande número de filhos ilegítimos de seu pai com três ou quatro mães diferentes. Alguns desses irmãos e irmãs duvidosos eram mais velhos, outros mais novos que ele. Volta dos três anos, e talvez mais cedo, sabia com bastante clareza o que eram bastardos e como eram produzidos. A linguagem na qual esses esclarecimentos de eram transmitidos era tão coerentemente grosseira que a criança muitas vezes se chocava. Fidonk, diria de sua governanta, me. De Montlatt, como ela é nojenta. Henrique IV era um grande apreciador de canções obscenas, e seus cortesãos e servos conheciam um grande número delas, as quais estavam sempre cantando enquanto circulavam pelo palácio em suas atividades. E quando não estavam entoando suas obscenidades, os criados do príncipe, homens e mulheres, gostavam de dizer gracejos e morais para a criança acerca dos bastardos de seu pai e de sua própria futura esposa, a infanta Ana da Áustria. Além disso, a educação sexual do Delfim não era apenas verbal. À noite, a criança era freia quentemente levada para as camas das criadas, camas que elas repartiam com outras mulheres ou com seus maridos. Parece bastante provável que, na é em que tinha de quatro a cinco anos, o garotinho já sabia de tudo sobre sexo, e sabia não somente ouvir dizer, mas conhecimento próprio. Isso parece bastante verossímil, uma vez que um palácio do século XVII era totalmente destituído de privacidade. Os arquitetos ainda não haviam inventado o corredor para ir de uma peça a outra. Simplesmente se andava através de uma série de quartos de outras pessoas, onde literalmente qualquer coisa poderia estar acontecendo. E havia também a questão de etiqueta. Menos afortunados sob este aspecto que seus inferiores, um membro da realeza nunca podia ficar sozinho. Quando de sangue azul, nascia-se, morria-se, fazia-se as necessidades e às vezes até amor em meio a uma multidão. E a arquitetura circundante era de tal espécie que dificilmente se poderia evitar o espetáculo de outros nascendo, morrendo, defecando e fazendo amor. No fim da vida, Luís XIII mostrou uma nítida aversão pelas mulheres, uma evidente embora provavelmente platônica inclinação pelos homens e uma forte repugnância a qualquer espécie de deformidade física e doença. O comportamento de mim, de Montlati e das outras damas da corte pode facilmente ser responsável pela primeira peculiaridade e, também, uma reação natural. Pela segunda, quanto à terceira, quem sabe que seres repulsivos a criança não deve ter encontrado casualmente nos promíscuos dormitórios de Saint-Germain-Lay. Tal era então a espécie de mundo no qual o novo pároco fora criado, um mundo no qual os tradicionais tabus sexuais tinham pouca influência sobre a maioria ignorante e necessitada e nem eram de demasiada importância para seus superiores, um mundo onde as duquesas faziam piadas como a ama de Julieta, e a palestra das grandes damas era uma imitação mais grosseira e enfadonha da mulher de Bat, onde um homem de posses e boa posição social podia satisfazer seus desejos quase a libitum, e onde, mesmo entre os cultos e ponderados, os ensinamentos religiosos eram interpretados na maior parte das vezes com um sentido esotérico, de modo que a distância entre a teoria e o comportamento manifesto, embora um pouco menor que na medievalidade da fé, era ainda enorme. Produto dessa é, Urbani Gandier assumiu sua paróquia com a intenção de tirar o máximo proveito dos dois mundos, o universo celeste e o detestável abismo. Ronsard era seu poeta favorito, e escrever e ronçar determinadas estrofes que expressavam perfeitamente o ponto de vista do jovem pároco. Quando ao templo e nós serons, a geno e les nos ferons les devotos seron la la guise de selkski, por lo e de eu, um blessico urbente au lieuli plus secret de la glise, mas quando a lit nos serons, entre las ses nos ferons les acifes seron les guises de zamantes que libremente pratiquente folátremente danse les draps centimignardizes. Era uma descrição da vida bem vivida, e era a vida que esse humanista jovem e saudável estava decidido a levar. Entretanto, presume-se que a vida de um clérigo não deva ser dispersiva, mas sim dirigida a um objetivo preciso, uma bússola, não uma ventoinha. Afim de manter sua vida voltada para uma só direção, o padre assume determinadas obrigações, faz determinadas promessas. No caso de Grandier, as obrigações tinham sido assumidas e os votos, pronunciados com uma restrição mental, que ele tomaria pública, e, nessa ocasião, para um só leitor, num pequeno tratado sobre o celibato do clero, escrito cerca de dez anos depois de sua chegada a Lodum, Grandier faz uso de dois argumentos principais contra o celibato. O primeiro pode ser resumido no seguinte silogismo, uma promessa para cumprir o impossível não é obrigatória. Para um homem jovem, a castidade é impossível. Logo, nenhum voto requerendo tal castidade é obrigatório. E, se isso não basta, aqui está um segundo argumento fundamentado na máxima universalmente aceita de que não estamos obrigados a promessas obtidas através de coação. O sacerdote não adota o celibato a apreciá-lo, mas somente para ser admitido nas ordens sacras. Seu voto não se origina de seu desejo, mas de a imposto pela igreja, que obriga a contragosto a aceitar essa dura condição, sem a qual ele não pode exercer o sacerdócio. O resultado de tudo isso era que Grandier se sentia inteiramente livre para até mesmo casar, e para, enquanto isso não acontecia, aproveitar a vida com qualquer mulher bonita que estivesse disposta a cooperar. Para as mulheres excessivamente pudicas de sua congregação, as inclinações amorosas do novo paroco pareciam o pior dos escândalos, mas essas eram a minoria. Para as outras, mesmo aquelas que tinham a intenção de permanecer virtuosas, havia algo de agradavelmente excitante na gestão de um homem com aparência, os hábitos e a reputação de Grandier. Combina-se facilmente sexo com religião, e sua mistura produz um daqueles sabores levemente repulsivos e contudo delicados e picantes, que despertam subitamente o paladar como uma revelação, de que esta é precisamente a questão. A popularidade de Grandier com as mulheres bastava-se só para torná-lo extremamente malquisto entre os homens. Desde o início, os pais e maridos de suas paroquianas desconfiavam muito desse dan de jovem e esperto, possuidor de fina educação e do dom da palavra. É, mesmo que o novo paroco tivesse sido um santo, que tal preciosidade como o benefício eclesiástico da igreja de Sintipierre deveria ir para um estrangeiro? O que havia de errado com os rapazes do lugar? Os dízimos de Loudum deviam ficar com seus próprios filhos. E, para torná-las coisas piores, o estrangeiro não viera sozinho. Trouxera com ele a mãe, três irmãos e uma irmã. Para um dos irmãos ele já havia arranjado um emprego no gabinete do primeiro magistrado da cidade. O outro, que era padre, tinha sido nomeado vigário principal da igreja de Sainte-Pierre. O terceiro, também ordenado, embora não estivesse em cargo oficial andava avidamente à espreita de eventuais ofícios clericais. Era uma invasão. Entretanto, mesmo os descontentes tinham de reconhecer que o senhor Gandier sabia pregar um excelente sermão e era um padre muito capaz, com bastante conhecimento sobre a doutrina ortodoxa e mesmo a cultura liga. Mas seus muitos méritos depunham contra ele. Ser um homem de espírito e de muita leitura, Gandier foi no início recebido pelas pessoas mais cultas e aristocráticas da cidade. Portas que sempre tinham permanecido fechadas para os campônios ricos, os funcionários canhestros, os palermos da nobreza, que constituíam a alta, mas não a nata da sociedade de Loudoun, foram imediatamente abertas para esse jovem pretencioso de outra província. Foi amargo o ressentimento das pessoas eminentes excluídas quando souberam de sua intimidade. Primeiro com Jean Darmagnac, o recentemente nomeado governador da cidade do castelo, e depois com o mais famoso cidadão de Loudoun, o idoso Cévole de Sainte-Marte, notável tanto como jurisconsulto e político quanto como historiador e poeta. Darmagnac tinha então alto conceito, habilidade e descrição do paroco que, durante suas ausências na corte, confiava a grande era a direção de todos os seus negócios. Para Sainte-Marte, o curé era o que mais se recomendava, como um humanista que conhecia os clássicos e podia portanto dar o devido valor à obra-prima vigiliana do idoso cavaleiro. Paedotropia e Libri III Um poema didático sobre os cuidados e alimentação infantil, tão popular que nada menos que dez edições foram solicitadas durante a vida do autor, e ao mesmo tempo em linguagem tão requintada, tão correta, que Ronsard diria que lhe preferia o autor desses versos a todos os poetas de nossa é, e sustentaria essa opinião maior que fosse o desgosto que pudesse desse modo causar a Bembo, Navageiro e ao esplêndido Freia Castoro. Ah, quão transitória é a fama, quão total a inutilidade das vaidades humanas. Para nós, o cardeal Bembo é apenas um nome, Andréa Navageiro ainda menos, e a imortalidade desfriutada Freia Castoro só lhe atribuída e lhe ter dado uma denominação mais elegante para sífilis, ao escrever, num latim impecável, uma ecloga de caráter médico sobre o desditoso príncipe Cepilus que, após muitos sofrimentos, livrou-se da Morbus Galicus meio de copiosas doses de cozimento de Guaiaco. As línguas mortas tornaram-se mais mortas, e os três livros de Paedotropiae tratam de uma fase menos dramática do ciclo sexual do que os Libritres de Cepilide. Em tempos passados lido todos e considerado o melhor entre os gênios, Cévoli de Saint-Marty desvaneceu-se na obscuridade. Entretanto, Naenque Grandiero conheceu, e estava ainda no ocaso de sua glória, o maior de todos os grandes mestres, uma espécie de monumento nacional. Ser recebido em sua intimidade era como jantar com a Notre Dame de Paris ou conversar com a ponte do Gard. Na esplêndida casa para a qual este idoso homem de estado e decano das letras humanas tinha então se retirado, Grandier conversava familiarmente com o grande homem e seus filhos e netos não muito menos notáveis. E havia celebridades visitantes. O príncipe de Gaules, incógnito, Théopraste Rinaldout, médico pouco ortodoxo, filantropo e pai do jornalismo friancês, Ismael Boulliel, o futuro autor da monumental astronomia pilolaica e o primeiro observador a estabelecer com precisão a periodicidade de uma estrela variável. A esses juntavam-se sumidades locais como Guilaume de Serizai, o Bali ou primeiro magistrado de Lodon, e Lois Trincante, o promotor público, um homem religioso e culto que fora companheiro de escola de Abel de Saint-Mart e compartilhava do gosto da família literatura e pesquisas arqueológicas. Bastante menos gratificante que a amizade desses espíritos escolhidos era a hostilidade mostrada a todos os demais, os que não faziam parte do grupo. Ser olhado com desconfiança pelos estúpidos ser tão inteligente, com inveja pelos incapazes ser bem sucedido, ser detestado pelos rudes pela sua finura, pelos grosseirões pela sua educação, pelos sem atrativo seu sucesso com as mulheres, que tributam a sua superioridade geral. E o ódio não era unilateral. Grandier detestava seus inimigos tanto quanto estes o detestavam. A reprovação estimula. O louvor enfreia aquece. Há muitas pessoas para as quais o ódio e a violência têm um benefício imediato e muito mais do que o amor. Congenitamente agressivos, tornam-se logo viciados em adrenalina, entregando-se deliberadamente as suas mais torpes paixões devido à agradável ocitação que obtém de suas glândulas endócrinas psiquicamente estimuladas. Sabendo que uma atitude de autoafirmação acaba sempre provocar outras atitudes hostis de autoafirmação, cultivam continuamente sua violência. E é claro que muito em breve eles se encontram no auge de uma disputa. E é isso que mais apreciam, pois enquanto estão brigando, sua química sanguínea faz com que se sintam mais autênticos. Sentindo-se bem, eles naturalmente supõem que estão o bem. O vício da adrenalina é tomado como justa indignação. E finalmente, como o profeta Jonas, convencem-se firmemente de que procedem bem ao se encolherizarem. Desde praticamente o primeiro instante de sua chegada em Lodon, Gandier envolveu-se em uma série de rixas inconvenientes. Mas, em sua opinião, profundamente divertidas. Um cavaleiro até desembanhou sua espada contra o paroco. Com outro, o lieutenant criminel, que comandava a força policial da região, entregou-se a agressões verbais em público, o que em pouco tempo degenerou em violência física. Em maior números, o paro que os seus acólitos erguam eram barricadas na capela do castelo. No dia seguinte, Gandier queixou-se a corte eclesiástica e o lieutenant criminel foi severamente repreendido sua participação no escandaloso caso. Para o curé, foi um triunfo, que contudo lhe custou caro. Um homem influente que sentia apenas uma antipatia gratuita e ele tomou-se então um inimigo mortal e obstinado, à espera de uma oportunidade para se vingar. Uma questão de prudência elementar, não menos do que princípios cristãos. O paroco deveria ter se empenhado ao máximo para se reconciliar com os inimigos que o cercavam. Contudo, apesar de todos os anos com os jesuítas, Gandier estava ainda muito longe de ser um cristão. E, a despeito de todos os bons conselhos que recebia de Darmagnac e seus outros amigos, era incapaz de agir com prudência em situações onde estavam em causa suas paixões. Uma prolongada preparação religiosa não havia eliminado mesmo abrandado seu amor próprio, servir apenas para fornecer ao ego uma justificativa teológica. O egoísta desenfreado quer apenas a sua vontade. Proporcione-se a ele uma educação religiosa e passa a considerar como óbvio, axiomático, que o que ele quer é o que Deus quer, que a causa que ele defende é também a causa do que quer que ele conceder a verdadeira igreja, e que qualquer acordo é um unique metafísico, um apaziguamento do pecado original. Concorda com teu adversário enquanto estiveres no mesmo caminho. Para homens como Gandier, o conselho de Cristo parece um convite blasfemo a fazer um pacto com Beuzebú. Em vez de tentar chegar a um acordo com seus inimigos, o pároco empenhava-se todos os meios ao seu alcance em exacerbar suas hostilidades. E sua capacidade para isso atingia quase a genialidade. A fada madrinha, que visita os berços dos privilegiados, é freia quentemente a fada má no evidente disfarce. Ela chega carregada de presentes, mas sua generosidade muito freia quentemente é funesta. Para Urbain Grandier, Exemplo, a fada madrinha havia trazido, junto com legítimos dons naturais, a mais deslumbrante e mais perigosa de todas as dádivas, a eloquência. Ditas um bom ator, e todo grande pregador, todo advogado e político de sucesso é, entre outras coisas, um ator consumado traço. As palavras podem exercer um poder quase mágico sobre seus ouvintes. Devido à irracionalidade intrínseca desse poder, mesmo os oradores mais bem-intencionados talvez causem mais danos que bem. Quando um orador, apenas com a magia da palavra e uma bela voz, persuade sua audiência da justeza de uma causa indigna, ficamos profundamente chocados. Devíamos nos sentir da mesma forma sempre que nos deparamos com os mesmos artifícios descabidos, utilizados para persuadir as pessoas quanto à justeza de uma boa causa. A crença gerada pode ser desejável, mas os recursos mobilizados para isso estão intrinsecamente errados. E aqueles que empregam os estratagemas da oratória a fim de incutir mesmo crenças justas são culpados se servir dos elementos menos recomendáveis da natureza humana. Exercitando seu funesto dom da palavra, eles aprofundam o estupor semicataléptico no qual vive a maioria dos seres humanos e do qual a intenção e finalidade de toda a verdadeira filosofia e de toda a religião verdadeiramente espiritual libertá-los. Além disso, não pode existir oratória brilhante sem simplificação exagerada. Entretanto, não se pode simplificar demais sem distorcer os fatos. Mesmo quando está fazendo todo o possível para não faltar com a verdade, o orador de sucesso é ipso facto um mentiroso. E os oradores bem-sucedidos, nem é necessário acrescentar, não estão mesmo tentando dizer a verdade, estão procurando despertar a simpatia de seus amigos e a aversão de seus inimigos. Grandier, infelizmente, pertencia à maioria. Domingo após domingo, no púlpito da igreja de Saint-Pierre, ele fazia suas famosas imitações de Jeremias e Ezequiel, de Demóstenes, de Savonarola, mesmo de Rabelais, pois ele era tão bom na zombaria quanto na justa indignação, tanto na ironia quanto na ameaça apocalíptica. A natureza tem horror ao vácuo, até o mental. Hoje em dia, o vazio angustiante do tédio é preenchido e constantemente renovado pelo cinema, pelo rádio, pela televisão e pelas histórias em quadrinhos mais afortunados que nós. Nossos ancestrais dependiam, como sedativo do seu tédio, das performances semanais do padre de sua paróquia, as quais se somavam de vez em quando os sermões dos capuchinhos visitantes onde Jesus está em trânsito. A pregação é uma arte, e nesta, como em todas as outras artes, os maus artistas são em número muito maior que os bons. Os paroquianos de Saint-Pierre podiam se congratular na praça de expor do reverendo Grandier, um extraordinário virtuoso, pronto e apto a improvisar de maneira interessante sobre o mais sublime mistério cristão tão bem quanto sobre o assunto mais melindroso, o mais difícil e escabroso da paróquia. Quão severamente denunciava os abusos, quão sem temor reprovava mesmo aqueles situados nos altos cargos. A maioria cronicamente entediada se deleitava. Sua aprovação servia apenas para aumentar a fúria daqueles que haviam se tornado vítimas da eloquência do paróquio. Entre essas vítimas achavam-se os monges de várias ordens, que desde o término das hostilidades ostensivas entre católicos e higienotes haviam estabelecido mosteiros na cidade que um dia fora protestante. O principal motivo de Grandier não gostar dos monges era ser um sacerdote secular tão fiel à sua classe quanto o bom soldado a seu regimento, o estudante aplicado à sua escola, o comunista ou nazista convicto ao seu partido. Fidelidade à organização assimpe traz como consequência certo grau de suspeita, desprezo ou uma declarada aversão às organizações B, C, D e todas as demais. E isso é verdadeiro até em relação a grupos subordinados a uma organização maior. A história eclesiástica revela uma hierarquia de ódios de ordem para ordem, escola para escola, província para província e teologia para teologia. Seria bom, escreveu São Francisco de Sales em 1612, seria bom, através da mediação de prelados prudentes e predosos, refetuar-se a união e a compreensão mútua entre a Sorbonne e os padres jesuítas. Se na freiança os bispos, a Sorbonne e as ordens fossem profundamente unidos, em dez anos não haveria mais heresia. A heresia acabaria porque, como o santo diz em outro trecho, todo aquele que prega com amor, já exorta bastante contra a heresia, ainda que não emita sequer uma palavra de contestação. Uma igreja dividida a ódios internos não pode sistematicamente praticar o amor e pregá-lo, sem evidente hipocrisia. Contudo, em vez de união havia dissensões contínuas, em vez de amor, ou de um teológico um e o patriotismo agressivo de casta, escolhe ordem. A rixa entre os jesuítas e a Sorbonne, brevemente acrescentou-se a contenda entre os jansenistas e uma aliança dos jesuítas e salesianos. E, depois disso, a batalha prolongada e não decidida contra o quietismo e o amor desinteressado. Finalmente as disputas internas e externas da igreja galicana chegaram ao seu termo não amor ou credo, mas ordem oficial. Para os hereges havia as dragominades e finalmente a revogação do edito de Nantes. Para as altercações eclesiásticas havia as bulas papais e ameaças de excomunhão. A ordem foi restaurada, mas da maneira menos edificante possível, através dos meios mais grosseiramente materiais, menos religiosos e humanos. A fidelidade partidária é socialmente desastrosa, contudo, pode ser altamente compensadora se considerada individualmente mais compensadora em muitos casos do que mesmo a concupiscência ou a avareza. Os devassos e os gananciosos dificilmente sentem-se orgulhosos de suas atividades. No entanto, o sectarismo é uma paixão complexa que permite aqueles que a ela se entregam usufruir o máximo dos dois mundos, porque agem no interesse do grupo, que é a definição bom e até mesmo sagrado. Eles podem admirar a si mesmos e detestar seus semelhantes. Podem buscar poder e riqueza. Podem gozar os prazeres da agressão e crueldade, não apenas sem sentimento de culpa, mas como um indiscutível exemplo de virtude. Fidelidade ao grupo transforma esses vícios agradáveis em atos de heroísmo. Os sectares consideram-se não pecadores ou criminosos, mas altruístas e idealistas. E isso é o que são na realidade, com algumas exceções. O único problema é que seu altruísmo é apenas egoísmo sob certos aspectos, e que o ideal pelo qual estão dispostos muitas vezes a sacrificar suas vidas nada mais é que a racionalização dos interesses do grupo e das paixões partidárias. Quando Gandhi criticava os monjas de Lodon, podemos estar certos de que era com um senso de justo fervor, com a consciência de quem serve a Deus. Porquanto Deus, nem seria preciso dizer, estava do lado do clero secular e dos bons amigos de grande er, os jesuítas, os carmelitas e capuchinhos estavam muito bem dentro de seus conventos ou dirigindo missões em aldeias distantes. Entretanto, não tinham o direito de se intrometer nos assuntos da burguesia da cidade. Deus havia ordenado que os ricos e respeitáveis fossem guiados pelo clero secular com uma pequena colaboração, talvez, dos bons padres da companhia de Jesus. Um dos primeiros gestos do novo pároco foi anunciar do púlpito que os fiéis tinham o dever de se confessar com o pároco do lugar, não com o estranho. As mulheres, as que mais se confessavam, estavam prontas a obedecer. Seu pároco agora era um jovem erudito, distinto e de boa aparência, um perfeito cavaleiro. Não se poderia dizer o mesmo do guia espiritual típico dos capuchinhos ou carmelitas. Quase da noite para o dia, os monges perderam a maioria de seus fiéis penitentes e, com eles, praticamente toda a sua autoridade moral sobre a cidade. Gandier reforçou esse primeiro ataque com uma sucessão de referências desabonatórias a principal fonte de renda dos carmelitas, a imagem milagrosa de Notre-Dame de Recovrance. Houve na qual um setor da cidade era inteiramente ocupado hospedarias e pensões destinadas a acomodar os peregrinos que vinham rogar a imagem saúde, um marido, um herdeiro ou melhor sorte. Agora, em Notre-Dame de Recovrance tinha uma temível rival em Notre-Dame de Zardiliers, cuja igreja ficava em Salmur, a poucas léguas de Lodum, assim como há tratamentos médicos e chapéus femininos que estão na moda, o mesmo acontece com os santos. Toda igreja famosa tem uma história de imagens que adquirem súbita notoriedade, de relíquias chegadas de fora, substituindo impredosamente as relíquias milagrosas mais antigas, somente para perderem, sua vez, o lugar na preferência pública para um fazedor de milagres mais moderno e momentaneamente mais atraente. Que Notre-Dame de Zardiliers veio a parecer tão superior à Notre-Dame de Recovrance quase que de um dia para o outro. A mais evidente das certamente inúmeras razões era que Notre-Dame de Zardiliers estava a cargo dos oratorianos. E, como observa Albin, primeiro biógrafo de Grandier, toda a gente concorda que os padres do oratório são homens capazes e mais hábeis que os carmelitas. Os oratorianos, devemos relembrar, eram padres seculares. Talvez isso ajude a explicar a indiferença cética de Grandier em relação à Notre-Dame de Recovrance. A fidelidade e sua casta o levavam a trabalhar para benefício e glória do clero secular e para o descrédito e a ruína dos monges. Notre-Dame de Recovrance teria certamente caído no esquecimento mesmo que Grandier jamais houvesse vindo para Lodum. Contudo, os carmelitas viam a situação sob outro prisma. É difícil e emocionalmente desgastante analisar realisticamente os fatos em função de suas causas múltiplas. Como é mais fácil e mais agradável atribuir cada efeito a uma causa única e se possível pessoal. A ilusão do conhecimento se somará, nesse caso, se as circunstâncias forem favoráveis, o prazer do culto do herói, ou, se desfavoráveis, o prazer até mesmo maior de atormentar um bode expiatório. Além desses inimigos de pouca importância, Grandier logo adquiriu outro capaz de lhe causar danos de proporções muito maiores. No início de 1618, em uma convenção religiosa que compareceram todos os dignatários eclesiásticos da região, Grandier deu-se ao trabalho de ofender o prior de Kousai, exigindo grosseiramente precedência sobre ele numa procissão solene pelas ruas de Lodum. A atitude do paroco era inatacável sob o ponto de vista legal. Em uma procissão saindo de sua própria igreja, um cônego de Saint Croix tinha o direito de caminhar na frente do prior de Kousai. E esse direito permanecia válido mesmo quando, como era o caso, o prior era, ao mesmo tempo, bispo. Contudo, existe uma coisa que se chama corteza, e outra que é a circunspeção. O prior de Kousin era o bispo de Lusson, e o bispo de Lusson era a irmã de Gêndu Plessis de Richelieu. Nessa ocasião, e essa era mais uma razão para agir com generosa polidez traço, Richelieu caira em desgraça. Em 1617, seu protetor, o bandido italiano Consigny, havia sido assassinado. Esse golpe d'État fora planejado lunes e aprovado pelo jovem rei. Richelieu foi afastado do poder e expulso da corte bruscamente. Mas havia algum motivo para se supor que esse exílio seria eterno? Absolutamente nenhum. E, de fato, um ano depois, após um breve desterro em Avignon, o indispensável bispo de Lusson foi chamado de volta a Paris. Em 1622, ele era o primeiro ministro do rei Cardeal. Gratuitamente, pelo mero prazer de fazer-se valer, Gandier ofenderá um homem que em pouco tempo se tomaria o soberano absoluto da freiança. Mais tarde, o paroco teria a ocasião de se arrepender de sua descortesia. Enquanto isso, a lembrança de sua façanha dava-lhe uma satisfação infantil. Um plebeu, um humilde paroco, tinha humilhado um protegido da rainha, um bispo, um aristocrata. Sentia-se feliz como um menino que fez malcriações para o professor e escapou impune. Anos depois, o próprio Richelieu obteve prazer idêntico ao comportar-se diante de príncipes de sangue real da mesma maneira que Urbain e Gandier portara-se diante dele. Pensar, dizia seu velho tio enquanto observava o Cardeal se antecipando ao duque de Saboia, pensar que eu viveria para ver o neto do advogado Laporte entrando num quarto antes do neto de Carlos VI. Outro garoto terrível, que escapara impune e triunfante. Essa ocasião, o esquema de vida de Gandier em Loudum já estava montado. Ele cumpria seus deveres religiosos e nos intervalos freia quem estava discretamente as mais belas viúvas, passava a alegrecerões nas casas de seus amigos intelectuais e brigava com um número cada vez maior de inimigos. Era uma existência profundamente agradável, que satisfazia indistintamente a cabeça e ao coração, as gônadas e as supra-renais, a persona social e ao próprio ego. Ainda não experimentaram uma grande adversidade em sua vida. Podia ainda supor que seus divertimentos eram gratuitos, que podia desejar impunemente e odiar sem consequências. Na verdade, é certo que o destino já começara a cobrar suas dívidas, mas discretamente. Não havia sentido ainda a dor do sofrimento, apenas uma vulgarização e um endurecimento graduais, um obscurecer progressivo do espírito, um retraimento da alma em face das verdades eternas. Para um homem com o temperamento de grandeza, colérico sanguíneo, de acordo com a medicina natural da E, ainda parecia evidente que tudo ia bem com o mundo. E, sendo assim, Deus devia estar no seu paraíso. O pároco era feliz. Ou, para ser mais preciso, em seus diferentes estados de espírito, era o maníaco que ainda predominava. Na primavera de 1623, adiantado em anos e coberto de honrarias, morreu Cévole de Saint-Marty e foi enterrado com toda a devida pompa na igreja de Saint-Pierre du Marché. Seis meses depois, numa cerimônia em memória do morto assistida a todas as pessoas eminentes de Loudum e Châtelet, de Chinon e Poitiers, Grandier disse a oração fúnebre para o grande homem. Foi uma oração longa e esplêndida, a maneira dos humanistas devotos. As freazes rebuscadas ostentavam citações dos clássicos e da Bíblia. Uma erudição pomposa e excessiva exibia-se vaidosamente a cada expressão. A linguagem retórica retumbava num clamor artificial. Para aqueles que gostavam de composições literárias desse gênero. E, em 1623, quem não gostava, traço, aquele era certamente o tipo ideal. A oração de Grandier foi recebida com aplausos gerais. Abel de Saint-Marty ficou tão comovido com a eloquência do pároco que escreveu e publicou um epigrama em latim sobre o assunto. Não menos lisonjeiros foram os versos que o senhor trincante, o promotor público, escreveu em vernáculo. Se neste passo as grandes raizão com a choise e se persominaje por entreprendre lorazão duplos grandome de som age, E o falait veritablimente unielo quem se sans faconde por loerce-lo e dignemente que melte pointe de siccona ao monte. Pobre senhor! Trincante! Sua paixão pelas musas era sincera, mas sem esperanças. Embora ele as amasse, era evidente que o amor não era recíproco. Entretanto, se não podia escrever poesia, podia ao menos discorrer sobre ela. Após 1623, a sala de visitas do promotor público tornou-se o centro da vida intelectual de Lodun. Esta ficara bastante medíocre esse tempo, quando Saint-Marty não mais existia. Trincante era um homem culto, mas a maioria de seus parentes e amigos não era. Impedidos de entrar no palácio de Saint-Marty, Essas pessoas infelizmente tinham como habitual privilégio serem convidadas do promotor público. Entretanto, quando entravam pela porta, a cultura e a palestra interessante fugiam pela janela. Como poderia ser de outro modo com aqueles grupos de mulheres tagarelas, Aqueles advogados que não entendiam de nada a não ser de leis e processos, Aqueles senhores rurais que só se interessavam cachorros e cavalos. E para completar havia o senhor Adam, o boticário narigudo, e o senhor Manori, O médico de rosto rechonchudo e pançudo, com a gravidade própria de doutores de Sorbonne, Pregavam sobre a eficácia do antimônio e da sangria, A importância do sabão nos clesteres e a cauterização no tratamento de ferimentos à bala. Depois, abaixando a voz, falavam das sífilis da Marquesa, Do segundo aborto da esposa do conselheiro do rei, Da clorose da jovem filha da irmã de Bailiff, Absurdos e pretenciosos, graves e grotescos ao mesmo tempo. O boticário e o médico estavam fadados a ser alvo de um ridículo. Eles eram um convite ao sarcasmo, às farpas da ironia. Com a crueldade implacável do homem inteligente que tudo fará pelo prazer de uma risada, O pároco deu-lhes o que pediram. Em pouco tempo adquirira dois novos inimigos. E, enquanto isso, estava criando outro. O promotor público era um viúvo de meia-idade com duas filhas em é de casar, Das quais a mais velha era tão linda que, Durante todo o inverno de 1623, O pároco viu-se cada vez mais freia quentemente pensando nela, Observando a moça enquanto se movimentava entre os convidados de seu pai, Comparava vantajosamente com a imagem mental da jovem viúva fogosa A quem estava então consolando, Todas as tardes de terça-feira, Da morte prematura de seu pobre e querido marido, O taberneiro. Ninon era ignorante, Mal conseguia assinar o próprio nome. Mas, sob o desconsolado negro de seu luto de viúva, A carne plenamente desabrochada ainda se encontrava bastante rígia. Ali havia tesouros de ardor e candura, Uma reserva inexaurível de sensualidade, A um só tempo experiente e exaltada, Violenta e ainda assim admiravelmente submissa e bem orientada. E, graças a Deus, Não tinha havido barreiras de recato excessivo a serem penosamente demolidas. Nem foi preciso se submeter a cansativos preâmbulos de idealização platônica e galanteios petrarquianos. No terceiro encontro, Atreveu-se a citar os versos iniciais de um de seus poemas favoritos. Sovente já é mentil e exébats disnuítes, Tayante entre mesbras folátric totinui, Mas tele joissance, Elas, Encor mestim com unui. Não houvera objeção, Somente o riso mais aberto e um olhar de soslaio, Rápido mas inequívoco. No fim de sua quinta visita, Já se encontrava em situação de citar toreal outra vez. Adieu, Uma petite maitresse, Adieu, Uma gorgetiete monsem, Adieu, Uma delicate main, Adieu, Donc, Mon teton dalbatre, Adieu, Ma cuissete folatre, Adieu, Mon oeio, Adieu, Mon coel, Adieu, Ma freie ande doceur, Mais avant que jimie dé parte, Avant plus loin jimie a carte, Que jitate encorici flanquete lironde de cimarbre blanque. Adeus, Mas só até depois do dia seguinte quando ela fosse a Sainte Pierre para sua confissão semanal. Ele era um defensor obstinado das confissões semanais, E da penitência usual. E, Entre esse dia e terça-feira seguinte, Teria pregado o sermão que estava preparando para a festa da purificação da Santa Virgem, Sua mais bela obra desde a oração fúnebre para o Senhor. Sainte Marte, Que eloquência, Que apurado e profundo saber, Que sutil e contudo eminentemente bem fundada a teologia. Aplausos, Felicitações, O lieutenant criminel ficaria furioso, Os monges, Verdes de inveja, Senhor, Curé, O Senhor superou a si mesmo, Vossa reverência inigualável. Iria para seu próximo encontro amoroso exultante de orgulho, E, Como um prêmio ao vencedor, Ela o envolveria em seus braços e o recompensaria com aqueles beijos, Aquelas carícias, Aquele final divino no êxtase de seu abraço. Deixem os carmelitas falar de seus enlevos, De suas celestiais sensações, De suas graças extraordinárias e núpcias espirituais. Ele tinha sua ninon, E ninon era o bastante. Mas olhando novamente para Pilipe, Ele perguntou-se se, Afinal, Ela era suficiente. Viúvas eram um grande conforto, E ele não via razão para desistir de suas terças-feiras. Entretanto, O mais importante é que as viúvas não eram virgens, Eram experientes demais e estavam começando a engordar. Ao passo que Pilipe ainda tinha os braços finos e delicados de uma menina, Os seios rígidos e redondos e o pescoço liso e esguio de uma adolescente. E quão encantadora era essa mistura de graça e falta de jeito próprio dos jovens. Quão comoventes e ao mesmo tempo provocadoras, Excitantes eram as transições de um coquetismo ousado e até mesmo temerário para um pânico imprevisto. Representando com exagero o papel de Cleópatra, Convidava cada homem a se converter em um Marco Antônio. Contudo, Se algum homem manifestasse indícios de aceitar o convite, A rainha do Egito desaparecia, E restava em seu lugar uma criança assustada pedindo perdão. E depois, Logo que lhe era concedido perdão, Retornava a sereia, Seduzindo-o com palavras, Acenando com o freuto proibido, Com um atrevimento do qual só são capazes os inteiramente depravados Ou os completamente inocentes. Inocência, Pureza, Que esplêndida peroração havia escrito sobre esse mais sublime dos temas. As mulheres chorariam quando a proferisse, Ora em altos brados, Ora no mais suave murmúrio do púlpito de sua igreja. Até mesmo os homens se comoveriam. A pureza do lírio úmido de ovalho, A inocência dos cordeirinhos e das criancinhas. Sim, Os monges ficariam doentes de inveja. No entanto, A não ser nos sermões e no céu, Todos os lírios se corrompem e apodrecem mais cedo ou mais tarde. A cordeira está predestinada primeiro ao infatigável e lascivo carneiro, Depois ao açougueiro, E, No inferno, O condenado anda sobre um calçamento vivo, Coberto com os minúsculos cadáveres dos bebês não batizados. Desde a queda, A absoluta inocência tem sido identificada para todos os efeitos com a depravação total. Cada menina é a mais falada das viúvas em potencial, E, Graças ao pecado original, Toda impureza virtual já está praticamente efetivada, Mesmo no mais inocente. Ajudar a completar o processo, Observar o botão ainda virginal desabrochar em luxuriante e corrompida flor, Esse seria um prazer não só dos sentidos como também do intelecto e da vontade. Seria uma moral e, Assim dizer, Metafísica sensualidade. E Felipe não era somente jovem e pura, Era também de boa família, Educada na fé e muito prendada. Linda como uma pintura, Mas sabia seu catecismo, Tocava o alaúde, Mas ia regularmente à igreja, Tinha a aparência de uma dama elegante, Mas gostava de ler e tinha até mesmo algum conhecimento de latim. A captura de uma presa de tal espécie Proporcionaria ao caçador uma agradável sensação de autoestima, E todos que soubessem do fato encarariam como uma façanha imensa e memorável. Na sociedade aristocrática de alguns anos mais tarde, As mulheres, De acordo com Bussi Rabutin, Passaram a ser tidas em tão alta conta pelos homens contra os feitos militares. A conquista de uma beldade famosa equivalia aproximadamente à conquista de uma província. Seus triunfos no boldoeri e na cama, Homens como Marcilac, Nemóris e o chevalier de Grand Monte gozaram de uma fama, Quase igual enquanto durou. A de Gustavo Adolfo ou Olenstein, Na gíria em Voganaé, Embarcava-se nessas gloriosas aventuras intencional e conscientemente Com o objetivo explícito de obter mais prestígio em sociedade. O sexo pode ser utilizado como autoafirmação ou para transcender ao próprio eu, Para fortalecer o ego e sublinhar a persona social através de um tipo de caso notável, De grande conquista, Ou para anular a persona e transcender o ego num secreto arrobo de sensualidade, Num delírio de paixão romântica ou, o que é mais provável, No amor cristão mútuo do casamento perfeito. O pároco podia conseguir toda a autotranscendência que desejasse com suas jovens camponesas E suas viúvas da classe média de poucos escrúpulos e muita sensualidade. Felipe Trincante oferecia então uma oportunidade para o tipo mais agradável e convencional de autoafirmação, Com a consequência lógica, Após a consumação da conquista, De um tipo de autotranscendência carnal extremamente raro e precioso. Encantador devaneio. Entretanto, um obstáculo dos mais embaraçosos se interpunha a sua realização. O pai de Felipe era Louis Trincante, E Louis Trincante era o melhor amigo do pároco, Seu aliado mais leal e resoluto contra os monges, O lieutenant crimineu e o restante de seus adversários. Louis Trincante depositava nele tamanha confiança Que fez com que suas filhas desistissem de seu velho confessor Para se tornarem penitentes de grande ir. E teria o coré a bondade de ler para elas uma preleção especial Sobre respeito filial e recato virginal? Ele não concordava que Guillaume Roger não era suficientemente bom para Felipe, Mas que seria um ótimo partido para a françoise. E certamente Felipe devia praticar seu latim. Ele poderia talvez arranjar um tempo para lhe dar uma aula de vez em quando. Abusar de tal confiança seria o pior dos crimes. E contudo a própria sordidez do fato era uma razão para cometê-lo. Em todos os planos de nosso ser, Do muscular e sensorial ao moral e intelectual, Toda tendência gera seu próprio contrário. Olhamos para alguma coisa vermelha, E a indução visual intensifica a nossa percepção do verde e até mesmo, Em certas circunstâncias, Faz com que vejamos um alho verde contornando o objeto vermelho, Uma imagem persistente em verde depois de o objeto ser removido. Nós tensionamos fazer um movimento. Um conjunto de músculos é estimulado e, Automaticamente, Indução espinal, Os músculos opostos se contraem. O mesmo princípio se aplica aos mais altos níveis de consciência. Cada sim provoca um não correspondente. Existe mais fé na dúvida sincera que em todas as doutrinas. E mais dúvida na legítima doutrina religiosa que em todos os Bradlaug e compêndios marxistas. Em relação à educação moral, apresenta-se um problema particularmente difícil. Se cada sim tende a suscitar reflexo seu correspondente não, Como podemos inculcar o comportamento certo sem ao mesmo tempo inculcar indução à conduta imoral que é o seu oposto? Existem métodos para evitar a indução. No entanto, está suficientemente comprovada a sua aplicação nem sempre eficiente pela existência de um grande número de crianças teimosas e do contra, De adolescentes que estão constantemente contestando o governo, De adultos perversos e incoerentes. Até mesmo os equilibrados e os controlados sentem às vezes uma tentação absurda de fazer exatamente o oposto daquilo que sabem que devem fazer. Freia quentemente a uma inclinação para o mal sem objetivo ou proveito, para um ultraje gratuito e, assim dizer, sem emoção, contra a decência e o senso comum. Embora na maioria das vezes resista-se com sucesso a essas tentações induzidas, nem sempre isso acontece. De vez em quando pessoas sensíveis e intrinsecamente decentes assumirão comportamentos que elas mesmas são as primeiras a desaprovar. Nesses casos, o transgressor age como se estivesse possuído de uma entidade perversamente hostil e diversa de seu próprio eu. Na verdade, ele é vítima de um mecanismo neutro, que saiu fora do controle e passou de senhora amo. Felipe era extremamente atraente e os mais firmes juramentos são como palha para o fogo no sangue. Mas assim como existe fogo no sangue, existe a indução no cérebro. Trincante era o melhor amigo do paroco. O próprio fato de reconhecer que tal coisa seria monstruosa originava na mente de Grandier um desejo perverso de traí-lo. Em vez de fazer um esforço supremo para resistir à tentação, o paroco procurava encontrar justificativas para sucumbir. Repisava para si mesmo que o pai de um petisco tão delicioso como Felipe não tinha o direito de comportar-se tão confiantemente. Era uma arrematada tolice. Não, pior que tolice. Era um crime que merecia um castigo à altura. Lições de latim. Deveras. Era toda a história de Heloísa e Abelardo que se repetia, com o promotor público como o tio Flubert, convidando o violador a ingressar em sua casa. Só uma coisa estava faltando. O privilégio, cedido tão generosamente ao tutor de Heloísa, de usar a palmatória. E talvez se ele o solicitasse, o estúpido trincante até mesmo isso concederia. O tempo passava. A viúva continuava a se divertir às terças-feiras, mas na maioria dos outros dias da semana Gandier podia ser encontrado na casa do promotor público. Frião Sozzi já se casara, mas Felipe ainda permanecia em casa e fazendo enormes progressos em latim. Oniadeu genus interris hominum que ferarum que et genus ae coraum, pecudes picta e equivolucris. Infurias, ignenkiunt, amor hominibus idem. E até os vegetais sentem a doce paixão. Pilipe traduzia para ele, diligentemente, as passagens mais ternas dos poetas, os episódios mais escabrosos da mitologia. Com o espírito de sacrifício que a viúva tomava mais fácil de pôr em prática, o paroco abstinha-se de qualquer ataque à pureza de sua luna, de qualquer coisa que pudesse ser interpretada como proposta ou declaração. Fazia-se apenas atraente e encantador. Dizia a moça algumas vezes durante a semana que era a mulher mais inteligente que já conhecera e casualmente olhava de um jeito que fazia Pilipe baixar os olhos e corar. E, felicidade, sempre havia Ninon. E além disso a jovem não podia ler os seus pensamentos. Eles estavam na mesma sala, mas não no mesmo mundo. Não sendo mais uma criança nem ainda uma mulher, Pilipe habitava aquele limbo rosa e da fantasia que fica entre a inocência e a experiência. Seu lugar não era em Loudum entre essa gente deselegante, estúpida e grosseirona, mas com um Deus num paraíso privado, transfigurado pelo esplendor do amor que desabrocha em sexo sublime. Aqueles olhos negros, seus bigodes, as mãos brancas e bem tratadas perseguiam Ana, fazendo com que se sentisse culpada. E que inteligência, que cultura, um arcanjo, tão sábio quanto belo e gentil. E ele a considerava inteligente, elogiava sua aplicação, e sobretudo tinha um jeito especial de olhar para ela. Seria possível que ele, mas não, era até mesmo sacrilégio pensar em tais coisas, era pecado. Contudo, como poderia confessar-lhe isso? Pilipe concentrava toda sua atenção no latim. Turpis é nex milis, turpis é milis amor. Logo depois, era invadida a um desejo vago mas intenso. Em sua imaginação, lembranças de prazeres incompletos encontravam-se subitamente associadas àqueles olhos penetrantes. Aquelas mãos brancas e cobertas de pelos. As letras oscilavam diante de seus olhos. Ela hesitou, gaguejou. O velho soldado imundo, falou finalmente. O pároco bateu-lhe levemente nos dedos com a régua e disse que tinha sorte de não ser um rapaz. Pois se um rapaz tivesse cometido esse tipo de engano, seria obrigado a tomar medidas mais enérgicas. Exibiu a régua. Evidentemente muito mais enérgicas. Ela fitou e rapidamente desviou o olhar. O sangue subiu-lhe as faces. Já consolidada na felicidade prosaica e sem um canto de um casamento bem sucedido, Freon Suese trouxe para sua irmã as notícias de primeira mão do freonte matrimonial. Felipe ouviu com interesse, mas sabia que, no que lhe dizia respeito, tudo seria sempre completamente diferente. O devaneio prolongava-se entrando em pormenores cada vez mais detalhados. Num certo momento, ela vivia na casa do pároco como governanta. No outro, ele tinha sido promovido a bispo de Poitiers e havia uma passagem subterrânea entre o palácio episcopal e sua casa nas vizinhanças. Ou então alerdar a cem mil coroas. Em consequência disso, ele abandonou a igreja e passavam o tempo entre a corte e sua propriedade no campo. Mas sempre, mais cedo ou mais tarde, tinha de despertar outra vez para a triste realidade de que era Felipe trincante e ele, o senhor. Curé, que, mesmo que ele amasse, jamais poderia dizer-lhe, e mesmo se chegasse a dizê-lo seria sua obrigação não escutar. Enquanto isso, em, que felicidade era, inclinada sobre sua costura, livre ou bordado, imaginar o impossível. E depois a alegria cruciante de ouvir sua batida à porta, seu passo, sua voz, a deliciosa provação, o divino purgatório de sentar-se com ele na biblioteca de seu pai traduzindo ao vídeo, errando deliberadamente para que lhe ameaçasse chicoteá-la, escutando aquela voz harmoniosa e sonora falar do cardeal, dos protestantes revoltosos, da guerra na Alemanha, da posição dos jesuítas em relação à graça proveniente, de suas perspectivas de promoção, se ao menos as coisas pudessem permanecer assim para sempre. Entretanto, era como pedir, era como pedir uma vida de crepúsculos de estio, pela definitiva extinção dos outonos. Embora percebesse que enganava a si mesma, algumas ditosas semanas foi capaz de acreditar, fechando os olhos da razão, que a vida fizera uma parada no paraíso e jamais retomaria a sua longa e penosa caminhada. Era como se o abismo entre a fantasia e a realidade tivesse sido abolido. A vida real e seus devaneios se confundiam a todo momento. Suas fantasias não eram mais a confortante negação da realidade, pois realidade e fantasia já se misturavam. Era uma felicidade sem pecado, porque nada acontecera. Era tudo puramente espiritual, uma felicidade como que o celestial, a qual podia entregar-se sem reservas, sem medo ou autocensura. E quanto mais se abandonava esse sentimento, mais forte ele se tornava, até que ficou impossível guardá-lo para si mesma. Um dia falou sobre isso no confessionário, discretamente, é claro, sem dar a entender, segundo supunha, que era o próprio confessor o motivo dessas emoções. As confissões sucediam-se. O paroco ouvia com atenção e de vez em quando fazia uma pergunta que demonstrava quão longe estava de suspeitar da verdade, como fora completamente enganado sua inocente simulação. Ganhando coragem, Pilipe contou-lhe tudo, tudo nos mais íntimos detalhes. Sua felicidade nesta parecia ter atingido o limite do possível e era uma espécie de paroxismo permanente. Um arrebatamento intenso que ela podia reavivar quando desejasse prosseguir num renovar eterno. Para sempre, para sempre. E depois veio o dia em que se descuidou e, em vez de ele, disse você. E então, ao tentar se retratar, confundiu-se e, às suas indagações, rompeu a chorar e confessou a verdade. Finalmente, pensou em grandeia, finalmente. E então a coisa toda ficará fácil, só uma questão de palavras e gestos cuidadosamente dosados, de uma ternura que atravessava etapas imperceptíveis, da profissionalmente cristã para petrarquiana, e desta para totalmente humana e para o transcendental ego animal. A queda é sempre fácil, e neste caso haveria excesso de sofisma para facilitar a descida e, depois que o fundo houvesse sido atingido, toda a absolvição que uma jovem pudesse desejar. Alguns meses mais tarde, o envolvimento se concretizou. Frencamente, foi um tanto decepcionante, que não se contentara com a viúva. Enquanto isso, para Pilipe a plácida felicidade interior fora substituída pela assustadora realidade da paixão declarada e compartilhada, pelos intermináveis tormentos das batalhas morais, pelas preces pedindo forças para resistir, pelos juramentos de que nunca se entregaria, e, finalmente, numa espécie de desespero, como se estivesse se lançando sobre um penhasco, pela capitulação. Esta não lhe trouxera nada do que imaginara. Trouxera, sim, a revelação de um de mente bestial em seu arcanjo e a descoberta, nas profundezas de seu próprio corpo e mente, da vítima predestinada, a princípio, da mártir sofreradora e, portanto, feliz. E então, de repente, da terrível presença de uma estranha, tão diferente dela mesma quanto a cruel personificação da paixão que se apresentava sob a figura do eloquente pregador, o humanista espirituoso e extraordinariamente bem educado quem havia se apaixonado. Contudo, ela agora compreendia que se apaixonar não era o mesmo que amar. Uma vez que alguém se apaixonava através de uma concepção imaginária, logo se apaixonava apenas uma abstração. Quando alguém amava, era um ser completo, e assim fazia-o numa entrega total, de corpo e alma, do seu eu e desse outro novo e estranho eu, que penetrava e ultrapassava todas as freonteiras do primeiro. Era todo amor e só amor. Além do amor nada existia, nada, nada. Com uma risadinha quase audível o destino fez saltar a armadilha que Felipe preparara para si mesma. E lá estava ela, irremediavelmente encurralada entre a fisiologia e a regra social, grávida mas solteira, e irredimível desonra. O inconcebível tornou-se tangível. O que estava fora de cogitação era agora a realidade. A lua mostrou-se inteiro, em todo o seu esplendor alguns dias. Depois foi se desvanecendo pouco a pouco, como a última esperança, e desapareceu. Não havia nada a fazer senão morrer em seus braços. Morrer e, se isso fosse impossível, ao menos esquecer-se alguns momentos. Abstrair-se de seu eu, alarmado com tamanha violência e tão descuidada entrega. O pároco tentava suavizar sua paixão imprimindo-lhe um estilo mais freívole e menos trágico. Acompanhava suas carícias com oportunas citações dos autores clássicos mais realistas. Quanto um eticoare latus, quão juvenil efemur. Nas pausas do amor, ele contava histórias imorais extraídas das damas galantes de Brantome. Sussurrava a seu ouvido algumas das barbaridades tão cuidadosamente catalogadas Sanchez no seu volume sobre o matrimônio. Entretanto, a expressão de sua fisionomia não mudava. Era como se fosse um rosto de mármore sobre uma sepultura. Duro, indiferente, desprovido de vida. E, quando finalmente ela abria seus olhos, era como se o encarasse de outro mundo. De um mundo onde só houvera sofrimento e um desespero permanente. O olhar perturbava-o, mas as suas apreensivas indagações a única resposta era agarrá-lo pela espessa cabeleira negra e atraí-lo para sua boca, seu colo e seios expostos. Certo dia, no meio da história acerca das taças do rei Freoncisco destinadas às debutantes. Aquelas composturas amorosas gravadas em seu interior e que se revelavam gradualmente a cada gole do vinho que as ocultava traço. Ela o interrompeu com a brusca notícia de que ia ter um filho. Caindo em seguida no incontrolável acesso de choro. Deslocando sua mão do seio para a cabeça inclinada e mudando de tom. Passando sem transição do obsceno para o clerical. O paroco disse-lhe que devia carregar sua cruz com resignação cristã. Em seguida, lembrando-se da visita que prometerá fazer a desditosa senhora de Brou, que tinha um câncer nútero e precisava muito de consolo espiritual, partiu. Depois disso, estava sempre muito ocupado para dar-lhe aulas. A não ser no confessionário, Felipe jamais o viu sozinho. E nessas ocasiões tentava dirigir-se a ele como a uma pessoa, como a um homem a quem amava e que, segundo ainda acreditava, amara também traço. Mas defreio ontava-se apenas com o paroco, o transubstanciador do pão e do vinho, o que dava a absolvição e a penitência. Com quanta eloquência ele a exortava a arrepender-se e recorrer à misericórdia divina. E, quando Felipe mencionava o amor do passado, ele a censurava com uma indignação assim como o que de profeta. Comprazendo-se em chafurdar em sua desonra. Quando ela lhe perguntava desesperada o que fazer, respondia-lhe com afetada emoção que, como uma cristã, ela deveria não só se resignar a humilhação que Deus a ela destinara, mas aceitá-la e desejá-la com ardor. De sua própria participação na desventura da jovem o paroco não permitia que ela falasse. Cada alma devia suportar o peso de seus próprios erros. Os pecados que outros podiam ou não ter cometido não eram desculpas para nossos próprios pecados. Se ela se dirigia ao confessionário era para pedir perdão pelo que fizer e não para examinar a consciência dos outros. E, com isso, desnorteada e os prantos, seria despachada. O espetáculo de sua infelicidade não lhe despertou nem piedade nem remorso, mas apenas uma sensação de ressentimento. O seco tinha sido cansativo, a captura, sem glória e o prazer que se seguiu, apenas razoável. E agora, com aquela subte e inoportuna fertilidade, ela estava ameaçando sua reputação, sua própria existência. Um bastardozinho, além de todos os seus outros problemas, seria sua ruína. Jamais havia gostado realmente da menina, agora detestava de fato. E já não era mais nem mesmo bonita. A gravidez e a preocupação tinham contribuído para dar-lhe a expressão de um cão açoitado e a complexão de uma criança com vemes. Aliada ao restante, sua temporária falta de atrativos fez com que se sentisse não só sem obrigações posteriores em relação a ela, como também prejudicado e, além do mais, insultado a ver sido posto em dúvida seu bom gosto. Foi com a consciência leve que tomou a atitude que teria tomado mesmo que se sentisse culpado, uma vez que não existia outra alternativa plausível. Decidiu enfrentar a situação cenicamente, negando tudo. Não só agiria e falaria, como até mesmo pensaria e sentiria em seu íntimo como se nada daquilo houvesse ou pudesse mesmo ter acontecido. Como se apenas a ideia de uma ligação íntima com o Felipe Trincante fosse absurda, grotesca, completamente fora de cogitação. Capítulo 2 As semanas passaram. Felipe saía cada vez com menos frequência e finalmente desistiu até mesmo de ir à igreja. Estava doente, dizia, e tinha de permanecer no quarto. Sua amiga Marte Lipeletier, moça de boa família, mas órfã e muito pobre, veio morar com ela como enfermeira e companhia. Não suspeitando ainda de nada, indignando-se se alguém sugerisse apenas a verdade ou proferisse uma palavra contra o paroco, o senhor. Trincante falava com preocupação paternal acerca de humores mórbidos e tísica iminente. Doutor Phantom, o médico assistente, discretamente não dizia nada a ninguém. O restante das pessoas de Loudum fazia a vista grossa e dava risadinhas furtivas ou cedia aos prazeres da justa indignação. Quando os inimigos do paroco o encontravam, faziam-lhe insinuações perversas. Seus amigos mais circunspectos balançavam a cabeça. Os mais rabelaisianos batiam-lhe nas costas e felicitavam-no com gracejos e irreverentes. A todos Gandier replicava que não sabia de que estavam falando. Para aqueles que ainda não estavam predispostos contra ele, sua conduta franca e digna e evidente sinceridade de suas palavras eram provas suficientes de sua inocência. Era moralmente impossível que tal homem houvesse feito as coisas das quais era acusado. Nas residências de pessoas ilustres tais como o senhor de Serizá e a senhora de Brou, ele ainda era bem-vindo. E suas portas permaneceram abertas para ele mesmo depois que as do promotor público foram fechadas. Em, no fim, mesmo o trincante não pôde mais se enganar com a verdadeira natureza do mal-estar de sua filha. Submetida a rigoroso interrogatório, ela confessou a verdade. Pelo fato mesmo de ter sido o mais fiel amigo do paroco, trincante tornou-se da noite para o dia o mais implacável e perigoso de seus inimigos. Gandier forjara o principal elo da cadeia de acontecimentos que o levariam à ruína. O bebê nasceu finalmente. Através das persianas fechadas, das pesadas cortinas e colchas com as quais se esperava abafar qualquer som, os gritos da jovem mãe, abafados, mas perfeitamente audíveis, deram notícia do afortunado evento a todos os vizinhos ansiosos do Sr. Trincante. Dentro de uma hora as novas já haviam corrido à cidade, e na manhã seguinte uma insultuosa ódio ao neto bastardo do promotor público tinha sido fixada às portas do tribunal. Suspeitou-se de ser trabalho de protestante, porque o Sr. Trincante era exageradamente otodoxo e aproveitava toda a ocasião favorável para hostilizar e embaraçar seus concidadãos hereges. Enquanto isso, com uma generosidade abnegada, que ressaltava extraordinariamente diante da sordidez moral predominante, Marte-lhe Peletier assumira publicamente ser a mãe do bebê. Fora ela que pecara, ela que fora forçada a esconder sua vergonha. Felipe era apenas a benfeitora que lhe dera abrigo. Ninguém, é claro, acreditou em uma palavra daquela história, mas a atitude foi motivo de admiração. Quando a criança completou uma semana, Marte entregou aos cuidados de uma jovem camponesa que concordar em ser sua mãe de criação. Esse ato foi feito às claras para que todos pudessem ver. Ainda não convencidos, os protestantes continuaram falando. A fim de silenciar seu injurioso ceticismo, o promotor público recorreu a um estratagema legal particularmente odioso. Mandou prender Marte-lhe Peletier em plena rua e levou-a diante de um juiz. Lá, sob juramento e na presença de testemunhas, exigiram que assinasse uma declaração na qual ela reconhecia oficialmente o filho como seu e assumia a responsabilidade de seu futuro sustento. Porque amava sua amiga, Marte assinou. Uma cópia do alto foi guardada nos arquivos públicos, e outra o senhor. Trincante embolsou triunfantemente. Devidamente autenticada, a mentira tornava-se então legalmente verdade. Para mentes versadas em jurisprudência, a verdade legal tem o mesmo mérito da verdade absoluta. Para todos os demais, como descobriu o vexado promotor público, não era nem um pouco óbvia essa equivalência. Mesmo após ter lido a declaração em voz alta, mesmo depois de terem visto a assinatura com seus próprios olhos, tocado o cinete oficial com seus próprios dedos, seus amigos apenas sorriam cortesmente e mudavam de assunto. Enquanto seus inimigos riam abertamente e faziam observações ofensivas. Tal era a malevolência dos protestantes que um de seus pastores asseverou publicamente que o perjuro é um pecado mais grave que a fornicação. E que o mentiroso que presta juramento falso a fim de ocultar um escândalo é mais merecedor do fogo do inferno que a pessoa de cuja luxúria este se originou. Um século longo e memorável separou a meia-idade do doutor. Samuel Garta a juventude de William Shakespeare. Mudanças revolucionárias haviam ocorrido na forma de governo, na organização econômico-social, na física e na matemática, na filosofia e nas artes. Contudo, no fim desse período, pelo menos uma instituição permanecia exatamente como fora no princípio. A farmácia, na loja do boticário descrita Romeu, um cagado pendurado, uma crocodilo empalhado e outras peles de peixes de exóticas espécies. E sobre as prateleiras uma miserável exposição de caixas vazias, vasos de barro verde, ampolas e cápsulas bolorentas. O quadro pintado Garta em seu dispensar e é quase idêntico. Aqui jazem múmias, mui respeitosamente deterioradas. Ali o cagado balança sua carapaça. Não longe de uma voraz cabeçorra de tubarão os peixes voadores estendem suas asas barbatanas ao alto. Enfileiradas, erguem-se grandes cabeças de papolas e, perto, pende um escamoso crocodilo. Neste local grande quantidade de drogas deterioram-se em meio ao bolor. E ali jazem ampolas secas e dentes extraídos. Esse templo da ciência, ao mesmo tempo um laboratório de um mago e um espetáculo à parte numa feira regional, é um dos símbolos mais expressivos daquele aglomerado de incoerências que foi a mentalidade do século XVII. Por quanto a de Descartes e Newton foi também a de Flu de Circa e Neum de Gibi, a idade dos logaritmos e da geometria analítica não foi menos que a dos ungüentos para ferimentos à bala, do pó da simpatia, da teoria das assinaturas. Robert Boyle, que escreveu Ticeptical Chemist e foi um dos fundadores da Royal Society, deixou um livro de receitas para remédios caseiros. Colhidos de um carvalho na lua cheia, bagos de viscos secos misturados a cerejas negras curarão a epilepsia. Para ataques de apoplexia deve-se fazer uso de mastic, extraindo óleo volátil através de destilação num alambique de cobre e colocando com uma de escrever duas ou três gotas numa das narinas do paciente. E, após alguns instantes, na outra, o espírito científico já estava marcadamente presente. Não menos presentes em estavam os espíritos do curandeiro e da bruxa. A farmácia do senhor. A dona Ruides Machandes era de padrão médio, nem pobre nem luxuosa, mas genuinamente provinciana. Modesta demais para múmias ou um chifreio de rinocironte. Podia contudo vangloriar-se de várias tartarugas das Índias Ocidentais, do feto de uma baleia e de um crocodilo de cerca de dois metros e meio. E havia um estoque farto e variado. Sobre as prateleiras todas as ervas do repertório galenista. Todas as inovações químicas dos seguidores de Valentino e Paracelso. Ruibarbo e Eloés em quantidade, mas também havia calomelano ou, como o senhor. Adão preferia denominá-lo, Draco Mitigatus, a megeira adumada. Para quem preferia uma pílula vegetal para o fígado havia o coloquintido. Entretanto havia também tártaro emético e antimônio metálico, para quem estivesse disposto a se arriscar um tratamento mais moderno. E se alguém tivesse a desventura de se apaixonar pela donzela ou mancebo errado, podia escolher entre a arbor vital e hidragirum concreta, entre salsaparrilha e uma frecção com um guento de mercúrio. Com tudo isso, assim como com víboras empalhadas, cascos de cavalo e ossos humanos, o senhor. Adão tinha sempre provisões para servir seus clientes. O que fosse mais dispendioso e peculiar, como pode safiras, exemplo, ou pérolas, tinha de ser encomendado e pago antecipadamente. Daquela data em diante, a loja do farmacêutico tomou-se o habitual ponto de encontro e centro de operações de um grupo de conspiradores, cujo único objetivo era vingar-se de Urbain Grandier. Os líderes da conspiração eram o promotor público e seu sobrinho, o Cônago Mignon, o lieutenant criminal e seu sogro, Mesminde Sili, Manori, o médico, e o próprio senhor. Adão, cuja posição vantajosa e como fabricante de pílulas, dentista e ministrador de clisteres da comunidade fornecia-lhe as melhores oportunidades para a coleta de informações. Assim, da senhora. Chauvin, a esposa do tabelhão, soubera que o pároco acabara de investir 800 libras numa primeira hipoteca. O patife estava ficando rico. E cá estava uma péssima notícia. Intermédio da cunhada do segundo lacaio do senhor Darmagnac, que sofreia de certa enfermidade feminina e era consumidora habitual de uma determinada erva, O boticário soubera que grande er jantaria no dia seguinte no castelo. A menção disso, o promotor público freio anziu o senhor e o lieutenant criminal para queijou e balançou a cabeça. Darmagnac não era somente o governador, era um dos favoritos do rei. Que tal homem pudesse ser o amigo e protetor do pároco era realmente lamentável. Fez-se um silêncio longo e desalentado, quebrado finalmente pelo Cônago Mignon, que declarou ser um grande escândalo a única esperança que lhes restava. De uma maneira ou de outra teriam de conseguir apanhá-lo em flagrante delicto. Que tal com a viúva do taberneiro? O farmacêutico reconheceu com tristeza que dessa fonte não conseguiria nenhuma informação interessante. A viúva sabia manter a boca fechada, sua empregada era incorruptível. E, certa noite, quando tentara bisbilhotar através das persianas, alguém se inclinara da janela de cima com um urinó transbordando. O tempo passou. Com a insolência tranquila e ativa, o pároco prosseguiu em suas ocupações e prazeres habituais. E logo os mais estranhos boatos começaram a chegar aos ouvidos do boticário. O pároco passava cada vez mais tempo em companhia da moça mais distinta, recatada e devote da cidade, a senhorita de Brou. Madeleine era a segunda das três filhas de René de Brou, um homem de considerável fortuna e nobre de nascimento, relacionado às melhores famílias da região. Embora suas duas irmãs fossem casadas, uma com um médico, outra com um proprietário rural, Madeleine aos trinta anos de idade ainda era solteira e livre de preocupações amorosas. Pretendentes não lhe faltavam. Ela contudo rejeitava todas as propostas, preferindo permanecer em casa, cuidando-lhe de seus velhos pais e entrega seus pensamentos. Era daquele tipo de mulher jovem, calada e enigmática, que reprime as emoções fortes sob uma capa de indiferença. Estimada pelos mais velhos, tinha poucos amigos entre os de sua idade e os mais jovens, que a consideravam pedante uma desmancha a prazeres porque não apreciava suas brincadeiras barulhentas. Além disso, era devota demais. Ter uma religião era muito bom enquanto não invadisse a inviolabilidade da vida particular. E quando chegava ao ponto de comunhões constantes, confissões diárias e de passar horas ajoelhada como Madeleine costumava fazer, em frente da imagem de Nossa Senhora. Bem, assim também já era demais. Deixaram-na sozinha. Era exatamente o que queria que fizessem. Então seu pai morreu. E pouco depois sua mãe contraiu um câncer. Durante a doença prolongada e penosa, Gandhi era encontrar a tempo, entre Pilipe Trincante e a viúva do taberneiro, para visitar a desditosa senhora e levar-lhe o consolo da religião. No seu leito de morte, a senhora de Brou recomendou a filha aos seus cuidados pastorais. O pároco prometeu cuidar dos interesses materiais e espirituais de Madeleine como se fosse de seus próprios bens. Cumpriria a promessa no seu estilo característico. O primeiro pensamento de Madeleine após a morte da mãe foi desfazer-se de todos os laços mundanos e ingressar numa ordem religiosa. Mas, quando consultou seu guia espiritual, descobriu que ele era contra o projeto. Gandhi era insistia que fora do claustro ela podia praticar o bem mais do que dentro dele. Entre as ursulinas ou as carmelitas, estaria escondendo sua compreensão da vida sob um véu. Seu lugar era ali, em Lodon. Sua vocação, dar um claro exemplo de sabedoria a todas aquelas tolas moças solteiras, que só pensavam em futilidades mundanas. Ele falava com eloquência e havia um divino fervor em suas palavras. Seus olhos brilhavam e toda sua fisionomia parecia resplandecer com o fogo íntimo de uma intensa inspiração. Ele parecia, pensava Madeleine, um apóstolo, um anjo. Tudo o que dizia era a pura expressão da verdade. Continuou morando na velha casa, mas esta agora parecia muito triste, muito vazia, e acostumou-se a passar grande parte de seus dias com sua amiga Freon Sose Grandier, que vivia com seu irmão no presbitério. Algumas vezes, o que poderia ser mais natural. Traço. Urbain se juntava a elas enquanto costuravam para os pobres ou faziam ricos bordados para Nossa Senhora ou algum santo, e de repente a terra parecia mais luminosa e tão repleta de um sentido divino, que sentia a alma transbordar de felicidade. Dessa vez, Grandier caiu em sua própria armadilha. Sua estratégia, a antiga e conhecida estratégia do sedutor profissional, exigia freieza diante de um fogo aceso premeditadamente, uma sensualidade livre de emoção opondo-se contra a paixão e aproveitando-se da imensidão do amor para servir a seus objetivos estritamente limitados. Mas, enquanto a campanha progredia, alguma coisa saía errado, ou melhor, alguma coisa dava certo. Grandier apaixonou-se pela primeira vez em sua vida, apaixonou-se não apenas pela perspectiva de voluptuosidades futuras, não apenas uma inocente que seria divertido corromper, alguém em situação social superior cuja humilhação lhe proporcionaria triunfo, mas uma mulher na qual via um ser humano e a quem amava pelo que realmente era. O libertino converter-se à monogamia. Era um grande passo à frente, mas um passo que um padre da igreja romana não poderia dar sem se envolver em infindáveis dificuldades, éticas, teológicas, eclesiásticas e sociais. Foi para se livrar de algumas dessas dificuldades que Grandier escreveu o pequeno tratado sobre o celibato do clero, já mencionado num capítulo anterior. Ninguém gosta de se julgar imoral e herege, mas ao mesmo tempo ninguém gosta de renunciar a uma linha de conduta ditada a fortes impulsos, principalmente quando esses impulsos são reconhecidos como intrinsecamente bons, uma vez que contribuem para uma vida mais elevada e completa. Consequentemente, toda a literatura requintada sobre racionalização e justificação, racionalização do impulso ou intuição em função do sistema filosófico vigente naquele determinado tempo e lugar, para estar de acordo com a moda. A justificação de atos pouco ortodoxos através de referências ao código moral da E, reinterpretado a fim de adaptar-se a um motivo específico. O tratado de Grandier é um exemplo típico desse ramo da apologética, comovente e muitas vezes bastante singular. Ele ama a Madeleine de Brou e sabe que esse amor é algo de intrinsecamente bom. Contudo, de acordo com os regulamentos da ordem a que pertence, até mesmo esse amor intrinsecamente bom é nocivo. Portanto, é necessário que descubra algum argumento para provar que os regulamentos não significam exatamente o que anunciam, ou não traduziam as palavras que ele proferiu quando concordou sob juramento aceitá-los. Para um homem inteligente, nada é mais fácil que descobrir argumentos que convençam a si mesmo de estar agindo acertadamente quando está fazendo o que deseja. Para Grandier, os argumentos apresentados em seu tratado pareciam absolutamente convincentes. E o que é um tanto mais estranho, pareciam irrefutáveis para Madeleine. Extremamente religiosa, virtuosa e não só convicção mas costume e temperamento, encarava os preceitos da igreja como imperativos categóricos e teria preferido morrer a pecar contra a castidade. Mas estava apaixonada, pela primeira vez, e com a mais violenta paixão que é capaz de se apossar de uma natureza tão introvertida e reprimida durante tanto tempo. O coração tem suas razões. E quando Grandier argumentou que o voto do celibato não era obrigatório e que um padre podia se casar, ela acreditou. Tornando-se sua esposa, teria permissão para amá-lo. Na verdade, amá-lo seria seu dever. Ergo, pois a lógica é irresistível traço. O sentido ético e teológico do tratado de seu amado era incontestável. E, portanto, assim aconteceu que à meia-noite, na igreja vazia, onde o eco repetia suas palavras, Grandier cumpriu a promessa que fizera a senhora de Brou, casando-se com a órfã que ela deixara seus cuidados. Como padre, perguntou a si mesmo se aceitava esta mulher como sua legítima esposa. E como noivo respondeu afirmativamente e colocou a aliança no dedo de Madeleine. Como padre, deu a bênção e, como noivo, ajoelhou-se para recebê-la. Foi uma cerimônia fantástica, mas, desprezando a lei e os costumes, a igreja e o Estado, resolveram acreditar em sua validade. Amando-se mutuamente, sabiam que aos olhos de Deus estavam verdadeiramente casados. Aos olhos de Deus, talvez, mas em hipótese alguma aos olhos dos homens. No que dizia respeito às pessoas virtuosas de Loudon, Madeleine era apenas a mais recente concubina do pároco, uma indecente Saintinitouche, que parecia desligada das coisas do mundo, mas na verdade não valia nada. Uma Santa Rona que de repente se revelara a uma prostituta e que estava degradando seu corpo com esse devasso de batina, esse lúbrico de barrete de clérigo, entre aqueles que se encontravam todas as tardes sob o crocodilo do Senhor. Adam, a indignação era maior, a animosidade, mais rancorosa que em qualquer outra parte. Odiando o pároco, mas impossibilitados de aproveitar esse último escândalo para prejudicá-lo, devido ao modo discreto como conduzia seus casos, compensavam-se de ser na ação forçada fazendo uso de termos ofensivos. Não havia nada que pudessem fazer, mas ao menos podiam falar. E isso eles faziam, como muitas pessoas em termos tão ofensivos, que os parentes de Madeleine acharam finalmente necessário tomar alguma providência contra essa atitude. O que eles pensavam acerca da ligação de Madeleine com o pároco não está registrado. Tudo o que sabemos é que, como trincante, acreditavam cegamente no poder da verdade jurídica para substituir a verdade real. Magna est veritas legitima, et prae valebite. Agindo de acordo com essa máxima, persuadiram Madeleine a mover uma ação difamação contra o senhor. Adão O caso foi julgado no parlamento de Paris e o boticário foi declarado culpado. Um proprietário rural da região, que não era amigo de Dibros e detestava grandir, prestou fiança para o senhor. Adão e recorreu da sentença. Houve um segundo julgamento e a decisão da baixa corte foi confirmada. O pobre senhor. Adão foi condenado a pagar 640 libras friancesas de indenização, todas as despesas dos dois. Julgamentos e, na presença dos magistrados da cidade de Madeleine de Brou e seus parentes, ajoelhar-se, de cabeça descoberta, e dizer em alto e bom som o que tinha, temerária e maliciosamente, pronunciado. Palavras cruéis e escandalosas contra a citada donzela, pelo que teria de pedir perdão a Deus, ao rei, à justiça mencionada senhorita de Brou, sabendo-se ser ela uma virgem honrada e virtuosa. E assim foi feito. A verdade jurídica prevaleceram triunfalmente. Os próprios advogados, o promotor público e o lieutenant criminal admitiram a derrota. Em qualquer futuro ataque à grandeira, perceberam que Madeleine teria de ser deixada em paz. Afinal, sua mãe fora uma chalvete. De Serizai era seu primo. Os de Brou haviam se ligado ao casamento com os Tabart, os Drogs, os Genebaut. O que quer que fizesse, uma moça com parentes de tal importância só poderia ser filha de Binhete e Donneur. Entre mentes, tinha sido extremamente desagradável que o boticário tivesse ficado completamente arruinado. Contudo, assim é a vida, tais os misteriosos desígnios da providência. Todos nós temos nossas pequenas cruzes e cada homem, como o apóstolo tão justamente observou, deve suportar seu próprio fardo. Dois novos recrutas aderiram ao conluio contra a grande Eyer. O primeiro era um advogado de uma certa importância, Pierre Manuel, o advogado do rei. Anos antes, ele importunara a Madeleine com propostas de casamento. Suas recusas não o desencorajaram e ainda tinha esperança de algum dia ganhar a moça. O Dorte é influência dos vários ramos da família. Grande, portanto, foi sua raiva ao descobrir que Madeleine o havia despojado do que considerava seus direitos ao se entregar ao paroco. Trincante ouviu seus protestos com simpatia e, como consolo, ofereceu-lhe um lugar no conselho de guerra. O convite foi aceito com entusiasmo e de então em diante Manuel foi um dos mais ativos membros da conspiração. O segundo dos novos inimigos de grande Eyer era um amigo de Manuel chamado Jacques de Thibaut, um fidalgo de pouca cultura, que havia sido soldado e era agora como que um representante não oficial do cardeal Richelieu, dedicando-se à política local. Thibaut não gostara do paroco desde o início. Um padre eco e significante, pertencente à classe média baixa, e ostentava os bigodes de um soldado de cavalaria, assumia áreas de príncipe, exibia seu latim como se fosse um doutor da Sorbonne. E agora tem a impudência de seduzir a prometida do advogado do rei. Evidentemente não se poderia permitir que esse tipo de coisa continuasse. A primeira providência de Thibaut foi dirigir-se a um dos mais poderosos entre os amigos e protetores de grande Eyer, o marquês do Belay. Ele falou em tom tão exaltado e sustentou suas acusações com uma lista de tantas ofensas reais e fictícias, que o marquês trocou de lado e daí em diante passou a tratar seu antigo amigo como persona non grata. Grandier ficou profundamente sentido e bastante alarmado. Amigos solícitos correram a contar-lhe o papel que Thibaut desempenhara nesse caso e, na vez seguinte em que os dois homens se encontraram, o paroco abordou seu inimigo com palavras ásperas de reprovação. Como única resposta, Thibaut ergueu sua bengala de junco e golpeou Grandier na cabeça. Uma nova fase da batalha de Loudoun havia se iniciado. Grandier foi o primeiro a agir. Jurando vingar-se de Thibaut, partiu na manhã seguinte para Paris. Violência contra a pessoa de um padre era sacrilégio, era o exercício da blasfêmia. Recorreria ao parlamento, ao procurador-geral da coroa, ao chanceler e ao próprio rei. Em menos de uma hora o senhor. Adão foi detalhadamente informado de sua partida e do objetivo de sua viagem. Largando seu almofares, correu para contar ao promotor público, que imediatamente enviou um criado a fim de convocar os outros membros do coloio. Chegaram e após alguma discussão elaboraram um plano de contra-ataque. Enquanto o paroco estava em Paris queixando-se ao rei, eles iriam a Poetiers e se queixariam ao bispo. Um documento foi redigido no melhor estilo jurídico. Neste, Grandier era acusado de ter seduzido inúmeras mocinhas e mulheres casadas, de ser mundano e hereje, de nunca ler o seu breviário e de ter prevaricado no interior de sua igreja. Transformar essas declarações em verdades jurídicas era fácil. O senhor Adão foi enviado ao mercado de gado e logo voltou com dois indivíduos maltrapilhos que se declararam dispostos a assinar uma pequena recompensa, qualquer coisa que fosse colocada à sua frente. Bougreal sabia escrever, mas Xerbomineal só pôde desenhar uma cruz. Quando tudo terminou, eles pegaram seu dinheiro e saíram exultantes para se embebedar. Na manhã seguinte, o promotor público e o lieutenant criminal montaram seus cavalos e foram, em suas horas de folga, para Poitiers. Lá fizeram breve visita ao representante legal do bispo, o magistrado eclesiástico. Descobriram com grande prazer que Grandier já estava na lista negra de Ocesana. Boatos das façanhas amorosas do pároco já haviam chegado aos ouvidos de seus superiores. A luxúria e a imprudência somaram-se o gravíssimo pecado da arrogância. Bem recentemente, exemplo, o sujeito teve a insolência de transpor os limites da jurisdição episcopal concedendo uma licença para casamento e recebendo dinheiro ele, sem a prévia leitura dos proclamas. Já era tempo de cortar-lhe as asas. Esses cavalheiros de Loudoun tinham chegado muito oportunamente, portando uma carta de recomendação do magistrado eclesiástico. Trincante e Hervé foram falar com o bispo, que estava residindo em seu magnífico castelo de Dissaia, umas quatro léguas da cidade. Henri-Louis Chastegnir de La Roche-Posay era um fenômeno raro, prelado pelo privilégio de ser de origem nobre. Era ao mesmo tempo um homem culto e autor de obras maravilhosas de exegês e bíblica. Seu pai, Louis de La Roche-Posay, foi o protetor e amigo de toda a vida de José Pescaliger, e o jovem Lorde, destinado de antemão a ser bispo, tiver a vantagem de ter como tutor este incomparável homem de estudos, o maior intelectual, segundo Mark Patison, que consumiu sua vida na aquisição de conhecimento. Depõe muito a seu favor que, apesar do protestantismo de Scaliger e da abominável campanha de difamação dos jesuintas contra o autor da Demendatione Temporum, permaneceu inalteravelmente fiel ao seu antigo mestre. Em relação a todos os outros hereges, o senhor de La Roche-Posay mostrou-se sempre de uma hostilidade implacável. Odiava os juguenotes que eram em grande número em sua diocese e fazia tudo o que estivesse em seu poder para dificultar suas vidas. Mas como o amor cristão, como a chuva que cai tanto nos gardempartistas dos justos como dos injustos, o mau humor é completamente imparcial. Quando os próprios católicos o irritavam, o bispo dispunha-se a tratá-los tão mal quanto aos protestantes. Assim, em 1614, de acordo com uma carta escrita pelo princípio de Condé Regente, Maria de Médices, havia duzentas famílias acampadas fora da cidade impossibilitadas de retornar às suas casas porque seu pastor, plusmechante que lhe diable, ordenara seus arcabuzeiros que atirassem neles se tentassem ultrapassar os portões. E qual era o crime dessa gente? Fidelidade ao governador, designado pela rainha, mas detestado pelo senhor de La Roche-Pusay. O príncipe pediu à sua majestade que punisse a insolência inaudita desse padre. É claro que nada foi feito, e o virtuoso bispo continuou a reinar em Poitier. Até que em 1651, e idade bastante avançada, foi levado desse mundo um ataque apoplético. Um aristocrata irascível e déspota mesquinho, um erudito amante dos livros para quem o mundo fora de seu gabinete de trabalho era apenas uma fonte de desesperantes interrupções à séria tarefa de ler. Tal era o homem que então escutou aos inimigos de grande ir. Em meia hora, ele chegou a uma decisão. O paroco era inconveniente e precisava aprender uma lição. Um secretário foi chamado e uma ordem para aprender e transportar Gandier para a prisão episcopal de Poitiers foi redigida, assinada e selada. O documento foi entregue à trincante e ao lieutenant criminal para ser usado à vontade. Enquanto isso, em Paris, Gandier tinha apresentado sua queixa ao parlamento e fora recebido. Em audiência privada pelo rei. Profundamente comovido com a narrativa que o paroco fez de seus males, Louis III ordenou que a justiça fosse feita o mais rápido possível. Em poucos dias Thibaut recebeu uma citação para comparecer diante do parlamento de Paris. Ele partiu imediatamente, levando consigo a ordem de prisão de Gandier. O processo foi deferido. Tudo parecia correr a favor do paroco. Quando Thibaut sacou dramaticamente o mandado do bispo e estendeu aos juízes. Após a leitura, a sessão foi imediatamente suspensa até que Gandier se explicasse com seu superior. Foi uma vitória para os inimigos do paroco. Nesse inteirinho, refetuava-se em Loudum uma investigação oficial a respeito do comportamento de Gandier. A princípio, sob a imparcial presidência do lieutenant civil, Louis Chauvet. E, mais tarde, quando este, desgostoso, abandonou o caso, sob a direção claramente facciosa do promotor público. Choviam acusações de todos os lados. O reverendo Mechin, um dos vigários de Gandier na igreja de Saint-Pierre, afirmou que tinha visto o paroco divertindo-se com mulheres no chão de sua própria igreja. Outro clérigo, o reverendo Martin Bullial, tinha se escondido atrás de uma coluna e observado seu colega enquanto este conversava com a senhora de Delx, a falecida sogra do senhor de Serizai, o Bailly, no banco da igreja reservado à família. Trincante valorizou esse depoimento substituindo a declaração original, na qual havia apenas o fato de falar com a citada senhora segurando-lhe o braço, pelas palavras cometendo o ato sexual. As únicas pessoas que não depuseram contra o paroco foram aquelas cujos depoimentos teriam sido os mais convincentes, as empregadinhas condescendentes, as esposas insatisfeitas, todas as viúvas em busca de consolo, Pilipe Trincante e Madeleine de Brou. A conselho de Darmagnac, que prometeu interceder a seu favor em carta ao senhor de La Roche-Posay ao juiz eclesiástico, Gandier resolveu apresentar-se espontaneamente ao bispo. Regressando secretamente de Paris, passou apenas uma noite no presbitério. No dia seguinte, ao nascer do sol, estava a cavalo outra vez. Ao café da manhã, o boticário já sabia de tudo. Passada uma hora, Thibaut, que havia regressado a Loudum dois dias antes, galopava pela estrada em direção a Poitiers, encaminhando-se diretamente ao palácio episcopal. Informou as autoridades que Gandier estava na cidade simulando uma obediência voluntária a fim de evitar a humilhação de ser preso. Era preciso impedi-lo a qualquer custo de pôr em prática tal estratagema. O juiz eclesiástico concordou com ele. Quando Gandier deixou sua residência seguindo para o palácio, foi preso pelo Bedeu do rei elevado, protestando uma sã escandale. As prisões episcopais do Dict Poitiers. As prisões episcopais da referida Poitiers estavam localizadas em uma das torres do palácio de sua excelência. Ali, Gandier foi entregue ao carceiro, Lucas Gouiller, e trancado numa cela úmida e quase sem luz. Era 15 de novembro de 1629. Menos de um mês se passara desde a rixa com Thibaut. O freio era terrível, mas não era permitido enviar roupas mais quentes ao prisioneiro. E quando, alguns dias mais tarde, sua mãe pediu permissão para visitá-lo, o pedido foi recusado. Após duas semanas desse confinamento excessivamente rigoroso, Gandier escreveu uma carta lastimosa para o senhor. Dila Rochepusai. Meu senhor, começava, eu sempre acreditei e até mesmo ensinei que o sofrimento é o verdadeiro caminho para o céu, mas nunca passara tal provação, até que sua benevolência, temendo minha perdição e desejando minha salvação, lançou-me neste lugar, onde 15 dias de infortúnio aproximaram-me mais de Deus do que 40 anos passados em prosperidade jamais haviam conseguido. A isso se segue um rebuscado trecho literário, repleto de ditos engenhosos e alusões à Bíblia. Deus, ao que parece, tem acertadamente associado a presença de um homem a de um leão, em outras palavras, sua moderação com a fúria de meus inimigos que, desejando destruir-me como a outro José, proporcionaram-me um aperfeiçoamento em relação ao reino de Deus. De tal modo que seu ódio reverteu em amor, sua sede de vingança no desejo de ajudar aqueles que o caluniaram, e, após um amaneirado parágrafo sobre Lázaro, concluí rogando que, uma vez que o objetivo do castigo é a recuperação, e já que após duas semanas na prisão sua própria vida foi reformulada, ele devia ser solto sem demora. É sempre difícil acreditar que uma emoção freanca e genuína se possa revelar nos requintados artifícios de um estilo rebuscado. Mas a literatura não é idêntica à vida. A arte é regida uma série de regras, o comportamento, outras. No início do século XVIII, o contrassenso do estilo epistolar de grande era perfeitamente compatível com sentimentos autênticos. Não há razão para duvidar de sua sincera convicção de que seu tormento encaminhara para mais perto de Deus. Infelizmente, pouco conhecia a cerca de sua própria natureza para compreender que, recuperando seu bem-estar, se perderia o produto do sofrimento, e se perderia não em quinze dias, mas nos primeiros quinze minutos. A carta de grande hernão comoveu o bispo, menos ainda as cartas que recebeu em seguida do Senhor. Darmagnac de seu bondoso amigo, o arcebispo de Bordeaux. Que esse sujeitinho detestável tivesse amigos tão influentes já era bastante desagradável. Mas que esses amigos ousassem ditar ordens a ele, um de la Roche Posay, um erudito comparado com o qual o arcebispo não era superior um de seus cavalos, que se atrevessem a aconselhá-los sobre o que fazer com um padre indisciplinado. Isso era positivamente intolerável. Ordenou que grande hernão fosse tratado de forma ainda pior que anteriormente. As únicas pessoas que visitavam o pároco durante esse período desditoso eram os jesuítas. Ele havia sido seu aluno, e não o abandonaram. Junto com os consolos espirituais, os bons padres levavam-lhes meias quentes e cartas do mundo exterior. Estas últimas ele soube que Darmagnac havia conseguido a adesão do procurador-geral, que este tinha solicitado a trincante, como promotor público de Lodon, que reabrisse o processo contra Tibaut, que Tibaut procurara Darmagnac com o objetivo de entrar em um acordo, mas que Messias les esclesiastiques tinham advertido contra qualquer concessão, uma vez que iria firetorte a votrinosance. O pároco ganhou novo ânimo. Escreveu outra carta ao bispo acerca de seu próprio processo, mas não obteve resposta. Escreveu ainda outra, quando Tibaut procurou-o pessoalmente a fim de chegar em um acordo fora do tribunal, e ainda assim não recebeu resposta. No início de dezembro, as testemunhas que tinham sido pagas para acusá-lo foram ouvidas em Poitiers. Mesmo com os juízes parciais e a seu favor, a impressão que causaram foi inteiramente lastimável. Em seguida foi a vez do vigário de Grandler, Gervais Mechim, e do outro clérigo abelhudo que o tinha visto no banco da igreja com a senhora de Drelx. Seus testemunhos mostraram-se quase tão pouco convincentes quanto os de Bulgral e Cherbomineau. Declarar alguém culpado com tais provas parecia impossível. Contudo, o senhor de La Roche-Posay não era homem para ser desviado de seu propósito devido a ninharias como equidade ao procedimento legal. No dia 3 de janeiro de 1630, foi finalmente proferida a sentença. Grandier foi condenado a passar a pão e água a cada sexta-feira durante três meses e foi proibido de exercer a função sacerdotal cinco anos na diocese de Poitiers e para sempre na cidade de Lodum. Para o paroco, essa sentença significou a ruína financeira e o desmoronar de todas as suas esperanças de futuro cargo honorífico. Mas, enquanto isso, era um homem livre novamente, livre para viver outra vez em sua casa bem aquecida, comer uma boa refeição, conversar com parentes e amigos, receber a visita da mulher que acreditava ser sua esposa, e livre, finalmente, para dirigir-se ao seu superior. Eclesiástico, o arcebispo de Bordeaux, a fim de apelar da sentença do senhor de La Roche-Posay, com abundantes expressões de respeito, mas no entanto firmemente, Grandier escreveu para Poitiers anunciando sua decisão de levar o caso ao metropolitano. Exasperado, o senhor de La Roche-Posay não pôde contudo fazer nada para evitar essa intolerável ou afreionta sua vaidade. A lei canônica, poderia alguma coisa ser mais corrompida? Permitia esses seres abjetos recorrerem à justiça e até mesmo, em determinadas circunstâncias, apelar da sentença. Para Trincante e os outros membros do conluio, a notícia de que Grandier pretendia apelar foi muito mal recebida. O arcebispo era amigo íntimo de Dar Magna que detestava o senhor de La Roche-Posay. Havia razões de sobra para Temer que o apelo, se realizado, seria bem sucedido. Em tal caso, Loudum teria de suportar a presença do pároco para sempre. Para evitar que se fizesse o apelo, os próprios inimigos de Grandier recorreram não à mais alta corte eclesiástica, mas ao parlamento de Paris. O bispo e seus provisores eram juízes eclesiásticos e só poderiam impor castigos espirituais, tais como jejuar e, em casos extremos, a excomunhão. Não poderia haver enforcamento, mutilação ou marca de ferrete, condenação às galés a não ser decreto de um juiz civil. Se Grandier era bastante culpado para merecer interdição a de Vinicius, então indubitavelmente era suficientemente culpado para ser julgado perante a alta corte. O recurso foi aceito e o julgamento marcado para o fim do mês de agosto. Dessa vez quem se perturbou foi o pároco. O caso de René-Sopierre, o rude vigário que apenas seis anos antes havia sido queimado vivo em cestos espirituais e sacrílegos despudores, estava tão presente em sua memória quanto na do promotor público, Darmagnac, em cuja casa de campo passara a maior parte da primavera e do verão, tranquilizava-o. Afinal, Sopierre tinha sido apanhando em flagrante. Sopierre não tinha amigos na corte. Ao passo que no seu caso não havia provas, e o procurador-geral já prometera sua assistência ou pelo menos uma complacente neutralidade. Tudo sairia bem. E, realmente, quando o caso foi a julgamento, os juízes fizeram exatamente o que os inimigos de Gandier não esperavam que fizessem. Solicitaram um novo julgamento perante o lieutenante criminel de Poetiers. Dessa vez, os juízes seriam imparciais. As testemunhas seriam submetidas a novo e minucioso interrogatório. As perspectivas eram tão alarmantes que Xerbomineal como que evaporou-se. E Bolgrel não só retirou sua acusação como confessou que tinha sido pago para fazê-la. O mais velho dos dois padres, Martin Bullial, há muito já havia negado as declarações a ele atribuída pelo promotor público. E, em seguida, poucos dias antes do início do novo julgamento, o mais jovem, Gervais Mechim, procurou o irmão de Gandier e, num acesso de pânico misturado talvez com remorso, prestou uma declaração no sentido de que tudo o que disseram acerca da irreverência de Gandier, suas brincadeiras com as criadas e matronas no chão da igreja, suas farras com mulheres à meia-noite no presbitério, eram totalmente falsas, e que suas declarações foram feitas a pedido e sob a inspiração daqueles que conduziam o inquérito. Não menos comprometedor foi o testemunho dado voluntariamente um dos cônegos de Saint Croix, que então revelou ter trincantido secretamente a ele tentado, primeiro através de lisonjas e depois intimidações, induzi-lo a fazer acusações infundadas contra seu colega. Quando o caso foi levado a julgamento, não havia prova contra o paroco, mas sim contra seus acusadores. Inteiramente desacreditado, o promotor público encontrava-se num dilema. Se contasse a verdade acerca de sua filha, Gandier seria condenado e sua própria conduta indigna estaria explicada e, em parte, justificada. Entretanto, contar a verdade seria expor Pilipe a desonra e a si mesma o desprezou a uma predade risória. Calou-se. Pilipe foi preservada da ignomínia, mas Gandier, o alvo de todo o seu ódio, foi absolvido, e sua própria reputação como um cavaleiro, advogado e servidor público ficou irremediavelmente manchada. Embora agora não houvesse mais para Gandier o perigo de ser queimado vivo em cestos espirituais, a interdição a Divinis continuava em vigor e, uma vez que o senhor de Larroche-Posay não cederia, a única coisa a fazer era apelar para o metropolitano. O arcebispado de Bordeaux pertencia na sua linhagem de Escobleal de Sordis. Graças ao fato de sua mãe, Isabel Baboudi Labordazieri, ser tia de Gabriele de Estrés, a amante favorita de Henrique IV, Freon Soes de Sordis havia subido rapidamente na carreira escolhida. Aos 23 anos atingiu o cardinalato e no ano seguinte, 1599, tornou-se arcebispo de Bordeaux. Em 1600, fez uma viagem a Roma, onde foi apelidado um tanto maldosamente de o cardinal e sordido, arciviscovo de Bordeaux. Voltando ao seu bispado, dividia seu tempo entre fundar congregações religiosas e altercar, ninharias mas violentamente, com o parlamento local, ao qual em certa ocasião excomungou com todas as pompas de sino, livre vela. Em 1628, após governar quase 30 anos, morreu e sucedeu-lhe o irmão mais novo, Henri de Sordis. Os comentários de Talemante sobre o novo arcebispo começam como se segue. A senhora de Sordis, sua mãe, contou-lhe em seu leito de morte que ele era o filho do chanceler de Chivemy, que conseguira para ele o bispado de Malesais e inúmeros outros benefícios, e suplicava-lhe que se contentasse com um diamante, sem exigir nada dos bens de seu falecido marido. Ele redarguiu, Mãe, eu nunca quis acreditar que você não valia nada, mas agora vejo que é verdade. Isso não o impediu de obter as 50 mil coroas de sua parte legal como os outros irmãos e irmãs, pois ganhou sua ação judicial. Como bispo de Malesais, Henri de Sordis levava a vida de um jovem cortesão dissipado. Excluído dos encargos do casamento, não se sentia obrigado a negar-se os prazeres do amor. Como desperdiçava muito de seus recursos nesses prazeres, a senhorita Dutilete, com o senso econômico característico do francês, aconselhou a mulher de seu irmão, Jeanne de Sordis, Afaire Lamoura Vecamilevesc de Malesais, vostri Belfriere. Jesus, senhorita, o que dizes? Exclamou a senhora de Sordis. O que digo? Retrucou a outra. Estou dizendo que não é bom que o dinheiro saia da família. Sua sogra fez a mesma coisa com o cunhado dela, que também era bispo de Malesais. Nos intervalos do amor, o jovem bispo ocupava-se principalmente com a guerra. Primeiro em terra, como chefe do serviço de intendência do exército e intendente de artilharia, e mais tarde no mar, como comandante de navios e como ministro de marinha. Nesta última posição, criou, assim dizer, a marinha francesa. Em Bordeaux, Henri de Sordis seguiu os passos de seu irmão, brigando com o governador, o senhor. De Pernon. Questões tais como o direito do arcebispo a uma recepção oficial e a reivindicação da melhor parte do peixe mais fresco. A situação chegou a tal ponto que um dia o governador ordenou a seus homens que detivessem e impedissem a entrada da carruagem do arcebispo. Para vingar-se desse insulto, o arcebispo excomungou os guardas do senhor De Pernon e suspendeu de antemão qualquer padre que rezasse missa em sua capela particular. Ao mesmo tempo, ordenou que fossem lidas orações públicas em todas as igrejas de Bordeaux para a conversão do duque de Pernon. O duque, furioso, contraatacou proibindo a reunião de mais de três pessoas dentro dos limites do palácio arcebispal. Quando lhe comunicaram essa ordem, o senhor de Sordis correu às ruas clamando o povo a defender a liberdade da igreja. Saindo de seu palácio para debelar o tumulto, o governador deu-de com o arcebispo e, num acesso de cólera, bateu-lhe com a bengala. Ipso facto o senhor de Sordis declarou-o excomungado. A disputa foi reportada a Richelieu, que decidiu apoiar o senhor de Sordis. O duque foi banido de suas propriedades e o arcebispo permaneceu dominando o terreno, triunfantemente. No fim de sua vida, o senhor de Sordis caiu em desgraça. Durante seu exílio, escreve Talemante, aprendeu um pouco de teologia. Tal homem era perfeitamente adequado para compreender e admirar Urbain Grandier. Sendo ele mesmo o grande apreciador do sexo, encarava os pecadilhos do pároco com compreensiva indulgência. Sendo ele mesmo um lutador, admirava a belicosidade mesmo em um subordinado. Além disso, o pároco tinha boa retórica, abstinha-se de gíria, tinha um estoque de informações e anedotas divertidas e era uma companhia agradável. E o voz afectione-o bem forte. Darmagnac escreveu para o pároco após a última visita ao senhor de Sordis na primavera de 1631, e a simpatia em breve teve em sejo de se manifestar objetivamente. O arcebispo ordenou que o caso fosse revisto pelos magistrados de Bordeaux. Durante todo esse tempo, a grande revolução nacionalista, iniciada pelo cardeal Richelieu, estava em firme progresso e então, quase que de repente, começou a afetar a vida particular de cada personagem envolvido neste pequeno drama de província. Para acabar com o poder dos protestantes e dos senhores feudais, Richelieu persuadir o rei e o conselho a ordenar a demolição de todas as fortalezas do reino. Já havia inúmeras torres destruídas, fossos aterrados, muralhas transformadas em alheias arborizadas. E então chegou a vez do castelo de Lodum. Erigido pelos romanos, reconstruído e ampliado várias vezes durante a Idade Média, era a mais sólida fortaleza em todo Poitou. Uma série de muralhas defendidas. Dezoito torres dominava a colina sobre a qual a cidade fora construída, e dentro desse âmbito havia uma segunda vala, uma segunda muralha, e pairando acima de tudo imensa a torre medieval, restaurada em 1626 pelo atual governador, Jean de Armagnac. As restaurações e a remodelação interna haviam-lhe custado um bom dinheiro. Contudo, ele receberá garantias pessoais do rei, a quem servira como camareiro-mor, de que, mesmo se o resto do castelo fosse destruído, a torre de menagem permaneceria de pé. Richelieu, enquanto isso, tinha seus próprios pontos de vista sobre o assunto, e estes não coincidiam com os do rei. Em sua opinião, Darmagnac era apenas um pequeno cortesão sem importância em Lodum, um antro de Hugenotes, um perigo em potencial. De fato, esses Hugenotes haviam permanecido fiéis durante todas as recentes rebeliões de seus correligionários no sul sob o comando do duque de Juan, em La Rochelle, numa aliança com os ingleses. Mas a lealdade de hoje não é garantia contra a revolta de amanhã. E seja como for, eles eram hereges. Não, não, o castelo devia ser destruído, e junto com ele deviam desaparecer todos os antigos privilégios de uma cidade que, persistir predominantemente protestante, provar a ser indigna deles. O plano do cardeal era transferir esses privilégios para sua própria cidade, a vizinha e ainda hipotética cidade de Richelieu, que estava então em construção ou em vias de ser construída nos arredores da casa de seus ancestrais. Em Lodum, a opinião pública era decididamente contra a demolição do castelo. Naquela é, a paz interna ainda era uma novidade inconsistente. Privados de sua fortaleza, os habitantes da cidade, tanto os católicos quanto os protestantes, sentiam que ficariam à mercê de todo tipo de soldadesca e sujeitos a pilhagens frequentes. Além disso, já haviam se espalhado rumores sobre as intenções ocultas do cardeal. Tão logo atingisse seus intentos, a pobre antiga Lodum não seria nada mais que uma vila, e isso mesmo, uma vila quase deserta. Devido à sua amizade com o governador, Gandir estava sem dúvida do lado da maioria. Seus inimigos particulares, quase sem exceção, eram cardinalistas, que pouco se importavam com o futuro de Lodum e estavam apenas interessados em procurar agradar Richelieu clamando pela demolição e trabalhando contra o governador. No exato momento em que Gandir parecia estar a ponto de conquistar uma vitória final, foi ameaçado um poder imensamente maior do que todos que já tiveram de enfrentar. Durante todo esse tempo, a posição social do paroco era estranhamente paradoxal. Havia sido interditado a de Vinice, mas era ainda o Coréia de Saint-Pierre, onde seu irmão, o vigário principal, representava-o. Seus amigos ainda eram amáveis, mas seus inimigos tratavam-no como um marginal, banido da sociedade decente. E contudo, trás dos bastidores, esse marginal estava exercendo a maior parte das funções de um governante real. Darmagnac foi forçado a passar a maior parte de seu tempo na corte, a serviço do rei. Durante sua ausência, era representado em Lodum sua esposa e um fiel substituto, tanto este como a senhora. Darmagnac haviam recebido ordens explícitas de consultar Gandir a cada decisão importante. O padre desacreditado e em suspensão atuava como vice-governador da cidade e guardião da família do seu primeiro cidadão. Durante aquele verão de 1631, o senhor trincante retirou-se à vida privada. Seus confreades e a maioria do povo ficaram profundamente chocados com as revelações feitas no segundo julgamento de Gandir. Um homem que se dispunha motivo de vingança pessoal a cometer perjúrio, subornar testemunhas, adulterar declarações escritas, era evidentemente contraindicado para ocupar um cargo jurídico de responsabilidade. Sob disfarçada, mas insistente pressão, trincante renunciou. Em vez de negociar a sucessão de seu cargo, cedeu a Louis Moussout, mas sob uma condição. O jovem advogado só se tornaria promotor público de Loudum após casar-se com o Felipe trincante. Para Henrique IV, Paris valerá uma missa. Para o senhor Moussout, um bom emprego valeu a virgindade perdida de sua noiva e os gracejos irreverentes dos protestantes. Após uma discreta cerimônia, Felipe dispôs-se a cumprir sua sentença. Quarenta anos de um casamento sem amor. No novembro que se seguiu, Gandir foi chamado à abadia de Saint-Joyne de Moussout, uma das residências favoritas do Louis privilegiado arcebispo de Bordeaux. Lá soube que seu recurso à sentença do senhor de La Roche-Posay havia sido atendido. A interdição a de Vinice foi suspensa e estava livre outra vez para exercer suas funções de cloré de Saint-Pierre. O senhor de Sourdis fez acompanhar essa notícia de alguns conselhos amigáveis e bastante sensatos. Reabilitação legal, salientou. Não acalmaria a fúria de seus inimigos. Tenderia mesmo a intensificá-la. Uma vez que esses inimigos eram muitos e poderosos, não seria mais sábio e mais proveitoso para uma vida tranquila, deixar Loudum e começar de novo numa outra paróquia. Gandir prometeu pensar sobre essas sugestões, mas já havia se decidido a não fazer nada daquilo. Ele era o pároco de Loudum e lá pretendia permanecer, apesar de seus inimigos, ou mesmo causa deles. Queriam que partisse. Muito bem, ficaria só para aborrecê-los e porque adorava uma briga. Porque, como Martinho Lutero, gostava de se irritar. Além dessas, o pároco tinha outras e desabonadoras razões para desejar permanecer. Loudum era a terra natal de Madeleine, e seria muito difícil para ela partir. E havia seu amigo, Jeandar Magnac, que agora precisava tanto da ajuda de Gandir quanto este precisara uma vez da sua. Deixar Loudum no meio da contenda sobre o castelo seria como abandonar um aliado diante de um inimigo. Em seu caminho para casa, voltando de Saindruim, Gandir apeou-se no presbitério de uma das vilas em seu percurso, e perguntou se podia cortar um ramo do belo loureiro que crescia no jardim. O idoso padre alegremente deu sua permissão. Nada como folhas de loureiro, observou, para dar mais sabor ao pato selvagem e ao veado assado. E nada como folhas de loureiro, acrescentou Grandir, para celebrar uma vitória. Foi com os louros de vencedor em sua mão que ele galopou pelas ruas de Loudum. Naquele entardecer, após cerca de dois anos de silêncio, a voz vibrante do pároco se fez ouvir outra vez na igreja de Saint-Pierre. Enquanto isso, sob o crocodilo do boticário, os membros do conluio souberam de sua derrota e soternamente discutiram o próximo passo. Uma nova fase da contenda estava para se iniciar mais rápido do que se esperava. Um dia ou dois após a volta triunfante de Grandir de Saint-Juynh, um visitante importante chegou na cidade e alojou-se no Cisne e a Cruz. Esse visitante era Jean de Martins, barão de Laubar de Monte, primeiro presidente da corte de apelação da Guiene, um membro do conselho de estado e, naquela ocasião, comissário especial de sua majestade para a demolição do castelo de Loudum, para um homem de apenas 41 anos. O senhor de Laubar de Monte havia ido longe. Sua carreira era uma prova de que, em certas circunstâncias, rastejar é um meio de locomoção mais eficaz do que andar ereto, e que os melhores rastejadores são os que dão as picadas mais venenosas. Através de toda a sua vida Laubar de Monte tinha sistematicamente rastejado diante dos poderosos e mordidos indefesos. E agora estava colhendo sua recompensa, tomara-se um dos subordinados favoritos de sua eminência. Em aparência e feitio, o barão tomava como modelo, duzentos e tantos anos antes de seu surgimento, Uriah e Epidikens, o corpo longo e contorcido, as mãos úmidas que esfregava constantemente, os repetidos protestos de humildade e boa vontade, estava tudo ali. E também ali estava a perversidade subjacente, o maligno bom senso em proveito próprio. Aquela era a segunda visita de Laubar de Monte a Loudum. Estivera lá no ano anterior representando o reino batismo de um dos filhos de Darmagnac. Esse motivo, o governador, um tanto ingenuamente, acreditava que Laubar de Monte era seu dedicado amigo. Entretanto, o barão não tinha amigos e devotava-se somente aos poderosos. Darmagnac não exercia um verdadeiro poder, era apenas o favorito de um rei que mostrava-se invariavelmente muito friaco para dizer não ao seu primeiro ministro. O favorito havia obtido de sua majestade a promessa de que a torre não seria demolida. Entretanto, sua eminência decidira que isso era necessário. Assim sendo, resultaria inevitavelmente que mais cedo ou mais tarde o rei retiraria sua promessa. E então o favorito apareceria como realmente era. Uma mera nulidade. Um João ou ninguém com um título de nobreza. Antes de partir para Poitou, Laubar de Monte visitar o governador e fizer as costumeiras ofertas de serviço e os protestos de amizade eterna. E enquanto em Loudum era só atenções para a senhora Darmagnac, desdobrava-se para ser amável com o paroco. Contudo, secretamente mantinha longas conferências com o trincante, Hervé, Mesminde e Sely e os outros cardinalistas. Grandier, cujo serviço secreto era não menos eficiente que o do boticário, soube imediatamente dessas reuniões. Escreveu para o governador avisando para se precaver contra Laubar de Monte e principalmente contra seu chefe, o cardeal. Darmagnac replicou resultante que o rei acabara de escrever pessoalmente ao comissário com ordens explícitas para manter a torre erguida. Isso encerraria o assunto de uma vez todas. A carta real foi entregue em meados de dezembro de 1631. Laubar de Monte apenas meteu-a em seu bolso e nada mencionou sobre ela. A demolição das muralhas externas e das torres continuava em ritmo acelerado e quando, em janeiro, Laubar de Monte partiu de Loudum para atender assuntos mais urgentes em outro lugar. Os demoledores já estavam bem próximos da torre de menagem. Grandier interrogou o engenheiro encarregado da obra. Suas ordens eram para demolir tudo. Agindo iniciativa própria, o pároco ordenou ao soldado sob o comando do governador para que fizessem um cerco em torno da fortaleza interna. Em fevereiro, Laubar de Monte regressou e, percebendo temporariamente os planos malograrem-se, pediu desculpas à senhora Darmagnac sua imperdoável missão e finalmente divulgou a carta do rei. Provisoriamente a torre fora salva, mas quanto tempo e a que preço? Michel Lucas, secretário particular de sua majestade e agente de confiança do cardeal, recebeu ordens de sola para influência de Darmagnac sobre seu real senhor. Em relação ao pároco, tomaria conta dele no devido tempo e em ocasião oportuna. Grandier e Darmagnac tiveram sua última mais suicida vitória no início do verão de 1632. Subordinou-se um mensageiro especial. Um maço de cartas dos cardinalistas para Michel Lucas foi interceptado. Essas cartas continham, além de calúnias maldosas contra o governador, provas evidentes de que os homens que as tinham escrito trabalhavam sem reservas para a ruína de Lodum. Darmagnac, que estava em sua casa de campo, chegou de surpresa na cidade e, ao som dos sinos de alarme, convocou uma assembleia do povo. As cartas incriminadoras foram lidas em voz alta e a fúria popular foi tanta que Hervé, Trincante e os outros tiveram de se esconder. O triunfo do governador foi entretanto de curta duração. Regressando poucos dias depois a corte, soube que a notícia de sua façanha o tinha precedido e que o cardeal a recebera muito mal. Lavilieri, o secretário de Estado, e um leal amigo chamaram-no a parte e disseram-lhe que teria de escolher entre sua torre e seus serviços a coroa. Em nenhuma circunstância sua eminência permitiria que conservasse ambos. E, de qualquer forma, quaisquer que fossem as intenções de sua majestade naquele momento, a torre de homenagem seria demolida. Darmagnac compreendeu a insinuação. Dessa data em diante não ofereceu mais resistência. Um ano depois, o rei escreveu outra carta ao seu comissário. Senhor de Leobardemont, tendo ouvido falar de tua diligência escreveu esta carta para expressar minha satisfação, e como a torre ainda está para ser demolida, não deixarás de fazer com que o seja completamente, sem restar nada. Como sempre, o cardeal impuserá sua vontade. Enquanto isso, Gandhi ira estivera travando suas próprias batalhas tanto quanto as do governador. Após alguns dias de sua reintegração como curé da igreja de Saint-Pierre, seus inimigos pediram ao bispo de Poitiers permissão para receber os sacramentos de outras mãos que não aquelas tão notoriamente impuras do padre da paróquia. O senhor de La Roche-Posay sentiu-se muito gratificado ao consentir. Fazendo isso, estaria punindo o homem que ousara recorrer de sua sentença e ao mesmo tempo estaria dizendo ao arcebispo exatamente o que pensava dele de suas inúteis absolvições. Essa dispensa propiciou novos escândalos. No verão de 1632, Louis Moussalt e sua esposa, Pilipe, chegaram a Saint-Pierre com seu primeiro filho. Em vez de deixar o batismo com um de seus vigários, Gandhi ir ofereceu-se, com uma inconcebível falta de tato, para realizar a cerimônia. Moussalt mostrou a dispensa do bispo. Gandhi ir insistiu que era ilegal e, após violenta altercação com o marido de sua ex-amante, moveu uma ação judicial para fazer valer seus direitos. Enquanto o novo caso aguardava solução, o antigo havia sido reavivado. Esquecidos estavam todos os sentimentos cristãos contidos na carta que escreveu da prisão. Todas aquelas belas palavras sobre o ódio que transformara-se em amor. A sede de vingança dando lugar a um desejo de servir aos que o tinham tratado injustamente. Tibauti o tinha agredido e teria de pagar isso. Darmagnac várias vezes aconselhou-o a ficar longe da corte. Mas o paroco ignorou todas as ofertas de conciliação de Tibauti. Tão logo se reabilitou, insistiu nas velhas acusações com vontade. Contudo, Tibauti tinha amigos na corte, e embora Gandhi ir finalmente ganhasse a causa, a indenização estipulada era humilhantemente pequena. Causa de 24 libras friancesas havia destruído a última esperança de reconciliação ou ao menos de um acordo com seus inimigos. Capítulo 3 1 Enquanto Urbain Grandier ocupava-se em seguir as oscilações de seu destino, do triunfo para a derrota e de volta a um duvidoso triunfo, uma contemporânea e seu mais jovem estava travando outro tipo de batalha a uma recompensa incomparavelmente maior. Como aluno do Colégio de Bordeaux, Jean-Josep Surin deve ter visto freia quentemente, entre os estudantes de teologia ou os novícios jesuítas, um jovem padre particularmente belo, e deve ter ouvido várias vezes seus mestres falar entusiasticamente de sua competência e dedicação. Grandier deixou Bordeaux em 1617, e Surin jamais pôria os olhos nele outra vez. Quando foi para Lodun em fins do outono de 1634, o paroco já havia morrido e suas cinzas tinham sido espalhadas aos quatro ventos. Grandier e Surin, dois homens aproximadamente da mesma idade, educados na mesma escola pelos mesmos professores, na mesma disciplina religiosa e humanística, ambos padres, um secular e outro jesuíta, e contudo predestinados a habitarem mundos incompatíveis. Grandier passava apenas um pouco da média do homem sensual comum. Seu universo, como registro de sua vida é suficiente para provar. Era o mundo no sentido em que essa palavra é utilizada no Evangelho e nas epístolas. Malditos sejam o mundo os seus escândalos. Não rezo pelo mundo. Não ame o mundo nem as coisas do mundo. Se um homem é o meu mundo, o amor do Pai não está com ele, pois tudo que é do mundo, a luxúria é da carne, a luxúria é dos olhos e a vaidade da existência, não são do Pai mas do mundo. E o mundo passará e a luxúria é dele, mas aquele que cumpre a vontade de Deus viverá eternamente. O mundo é a manifestação da experiência do homem da forma como é moldada pelo seu ego. É aquela vida pouco fértil ou vivida de acordo com as exigências do eu individualista. É a natureza tornada cruel pela visão distorcida de nossos violentos desejos e reações inesperadas. É o finito desligado do eterno. É a diversidade isolada do substrato único. É o tempo temido dos fatos detestáveis que se sucedem. É um sistema de categorias verbais substituindo as insondáveis belezas e inexplicáveis circunstâncias que constituem a realidade. É um conceito rotulado de Deus. É o universo equiparado com as palavras de nosso vocabulário utilitário. Em oposição ao mundo está o outro mundo, no interior do reino dos céus. Para esse reino Surin se sentir atraído desde o início de sua vida acanhada. Além de um rico e ilustre, sua família era também devota, de uma predade atuante e abnegada. Antes de morrer, o pai de Jean Josep havia cedido uma grande propriedade para a companhia de Jesus. E, após a morte de seu marido, a senhora. Surin realizou o sonho muito acalentado de ingressar no claustro como freira carmelita. Os idosos Surin devem ter criado seu filho numa severidade sistemática e escrupulosa. 50 anos mais tarde, retrocedendo a sua infância, Surin descobriu apenas um curto intervalo de felicidade. Tinha 8 anos e houve um caso de doença contagiosa em pessoa da casa. O menino ficou de quarentena numa cabana no campo. Era verão. O lugar era belíssimo. Sua governanta recebeu ordens de deixá-lo se divertir. Seus parentes foram visitá-lo levando todo tipo de presentes maravilhosos. Meus dias eram passados em brincadeiras e corridas sem controle, sem precisar ter medo de ninguém. Após esta quarentena, fui mandado para escola e os maus dias começaram, sob um comando de Nosso Senhor para mim tão pesado, que daquela até 4 ou 5 anos atrás meus sofrimentos eram terríveis e atingiram ao mais alto grau que, acho, um ser humano é capaz de suportar. Jean-Josep foi posto na escola dos jesuítas. Ensinaram-lhe tudo o que sabia e, quando chegou a hora de definir sua vocação, decidiu-se sem hesitar pela companhia. Enquanto isso, tinha aprendido de outra fonte algo ainda melhor que o bom latim, mais importante que teologia escolástica. Durante cerca de 5 anos da meninice e adolescência de Surim, a prioriza do convento carmelita em Bordeaux era uma freieira espanhola chamada Irmã Isabel dos Anjos. A Irmã Isabel havia sido companheira e discípula de Santa Teresa e, na meia-idade, foi designada, com várias outras freieiras, a realizar o trabalho missionário de levar para a freiança um novo modelo de ordem, assim como as práticas espirituais e a doutrina mística de Santa Teresa. Para qualquer alma predosa que estivesse verdadeiramente interessada em escutar, a Irmã Isabel estava sempre disposta a expor aqueles ensinamentos elevados e difíceis. Entre os que a procuravam mais regularmente e a escutavam com a maior seriedade, estava um rapazinho um tanto freianzino de 12 anos. O menino era Jean Giuseppe, e esse era o modo como gostava de passar seus feriados. Através das grades do locutório, ouvia maravilhado aquela voz que falava num freiancês cultivado e gutoral, do amor de Deus e da felicidade da união, da humildade da autonegação, da purificação do coração e do vazio da mente ocupada e distraída. Ouvindo, o menino sentia-se tomado da heróica ambição de combater a carne e o mundo, principados e potências, de lutar e vencer, a fim de que se sentisse preparado finalmente para se dedicar a Deus. Entregou-se fervorosamente à batalha espiritual. Pouco depois de seu décimo terceiro aniversário, foi-lhe concedido o que parecia ser um sinal da graça de Deus, um presságio da suprema vitória. Um dia, rezando na igreja carmelita, deu-se conta de uma luz sobrenatural, uma luz que parecia revelar a natureza intrínseca de Deus e ao mesmo tempo manifestar todos os atributos divinos. A lembrança dessa revelação e da felicidade extraterrena que a tinha acompanhado jamais o abandonou. Ela o preservou de, no mesmo tipo de ambiente social e educacional de Grandier e de Bouchard, identificar-se, como os outros o haviam feito, com a luxúria da carne dos olhos, e com a vaidade humana. Não que a luxúria e a vaidade não o afetassem. Pelo contrário, achavas terrivelmente fascinantes. Surin era um desses seres nervosos e freagens nos quais o impulso sexual é forte, capaz de levar quase ao delírio. Além disso, possuía um notável talento para escrever e, já avançado nos anos, sentiu-se tentado, o que era natural, a incorporar aquele dom ao seu eu atuante e tornar-se um escritor profissional, interessado principalmente nos problemas da estética. Essa tentação a sucumbir à mais respeitada das luxúrias dos olhos foi reforçada pela vaidade e pela ambição humana. Teria-se comprazido com o gosto da fama, teria-lhe agradado, embora certamente aparentasse desprezar, o elogio da crítica, os aplausos de um público que o ídolo atrasse. No entanto, a última frequeza de uma mente elevada é tão fatal no que se refere à vida espiritual, quanto à primeira frequeza de uma mente torpe. As tentações de Jean-Josep, as louváveis não menos que as desonrosas, eram muito fortes. Mas, à luz daquela glória contemplada, ele pôde reconhecê-las pelo que realmente eram. Surin morreu virgem, queimou a maior parte de sua produção literária e contentou-se não somente em não ser famoso, mas em ser incontestavelmente infame. Penosamente, com heroica perseverança e contra inconcebíveis obstáculos que serão narrados num capítulo posterior, consagrou-se a tarefa de atingir a perfeição cristã. Mas, antes de nos aventurarmos na história de sua estranha Romaria, paremos um pouco para examinar o que leva homens e mulheres a empreender tais viagens ao desconhecido. 2 – Introspecção, reflexão e registros do comportamento humano no passado e no presente deixam bastante claro que um anseio de autotranscendência é tão comum e às vezes tão forte quanto a necessidade de autoafirmação. Os homens desejam intensificar a certeza de serem a pessoa que pensam ser, mas também desejam, e freiam quentemente com incrível veemência, a sensação de serem alguma outra pessoa. Em suma, eles anseiam libertar-se de si mesmos, ultrapassar os limites desse pequeno universo isolado dentro do qual todo indivíduo se encontra confinado. Esse desejo de autotranscendência não é semelhante ao desejo de escapar à dor física ou mental. Em muitos casos, na verdade, o desejo de evadir-se da dor reforça o anseio de autotranscendência. Contudo, o último pode existir sem o primeiro. Se não fosse assim, as pessoas saudáveis e bem-sucedidas, que têm obtido uma excelente adaptação à vida, jamais sentiriam o anseio de transpor seus próprios limites. Mas na realidade elas o sentem. Mesmo entre aqueles a quem a natureza e a fortuna contemplaram generosamente encontramos não poucas vezes um horror profundamente enraizado de sua própria individualidade, um forte anseio de livrar-se da identidade repulsiva e mesquinha ao qual a absoluta perfeição de sua adequação à vida os tem condenado sem sursis. Qualquer homem ou mulher, o mais feliz no menos que o mais desgraçado, pode chegar, de repente ou gradualmente, ao que o autor de Ticlo ou Funknowing denomina a percepção e o conhecimento puro de teu ser. Essa compreensão intuitiva da individualidade gera um desejo angustiante de ir além de um isolado. Sinto-me angustiado, escreve o Pequins. Sinto-me angustiado, sinto-me descontente. O mais profundo decreto de Deus teria o sabor de amargura. O sabor era eu, ossos em mim formados, recheados de carne, sangue extravasando em tormento. O próprio fermento do espírito azeda sem insípida massa. Percebo, os perdidos são assim, e seu castigo de serem seus próprios carrascos, como é o meu, mas ainda pior. A total perdição é seu próprio carrasco, mas ainda pior. Ser seu próprio carrasco, mas não pior, apenas não melhor. É da nação parcial da vida cotidiana, é a consciência, geralmente embotada mas algumas vezes penetrante e pura, de nos comportarmos como a média dos seres humanos lascivos que somos. Todos os homens têm motivos para sofrer, ver, observa o autor de Ticloude, mas principalmente aquele que conhece a si mesmo. Todos os outros sofreimentos em comparação a esse são como que brincadeira para o fervoroso. Para ele, o verdadeiro sofreimento é ter a compreensão e a percepção não só do que ele é, mas do fato de lhe ser. E aquele que nunca sentiu essa dor, deixa-o se afligir, pois na verdade nunca sentiu a dor total. Essa dor, quando se apresenta, purifica a alma não só do pecado mas também daquele merecer, e também torna a alma apta para receber aquela felicidade que despoja o homem de todo o conhecimento e percepção de seu ser. Se experimentamos uma necessidade de autotranscendência é porque de algum modo obscuro e, apesar de nossa ignorância consciente, sabemos quem realmente somos. Sabemos que o fundamento de nosso saber individual é idêntico ao fundamento de todo o conhecimento e de toda a existência, que Atman é o mesmo do que Brahman. Sabemos de tudo isso, embora possamos jamais ter ouvido falar das doutrinas nas quais a verdade fundamental tem sido relatada, e ainda que aconteça de sermos versados nelas, podemos considerá-las ilusórias. E nós também conhecemos seu resultado prático, o qual propõe que o objetivo, fim, designe o final de nossa existência é dar espaço no teu para o outro, é afastar-se de forma que o fundamental possa vir à superfície de nossa consciência, é morrer tão definitivamente que possamos dizer, estou crucificado com Cristo, apesar disso estou vivo, contudo não eu mas Cristo vive em mim. Quando eu consente transcende a si mesmo, o ego essencial está livre para perceber, em termos de uma consciência finita, a verdade de sua própria eternidade junto com a realidade correlata de que cada particular no mundo das sensações partilha da intemporalidade e do infinito. Isso é libertação, é esclarecimento, e a visão beatífica, na qual as coisas são apreendidas no que são em si mesmas e não em relação a um eu odioso e em seus desejos insaciáveis. A verdade fundamental de que o outro seja você é pertinente à percepção individual. De acordo com os objetivos religiosos, essa ocorrência da percepção tem de se manifestar e se concretizar pela projeção de uma divindade infinita afastada do finito. Ao mesmo tempo, o dever primeiro de se afastar, para que o fundamento possa somar à superfície da consciência finita, é projetado exteriormente como um dever de conseguir a salvação dentro dos princípios da fé. Dessas duas projeções originais as religiões inferiram seus dogmas, suas teorias de mediação, seus símbolos, ritos, suas regras e seus preceitos. Aqueles que obedecem as regras, cultuam os mediatários, cumprem os ritos, acreditam nos dogmas e adoram um Deus distante, além do finito, podem esperar obter a salvação com o auxílio da graça divina. Se atingem ou não a revelação que acompanha a percepção da verdade fundamental, depende de algo mais que a prática fiel da religião. Na medida em que ajuda o indivíduo a esquecer-se de si mesmo e de suas ideias feitas a respeito do universo, a religião prepara o caminho para a revelação. À medida que provoca e justifica sentimentos fortes tais como o temor, o remorso, a justa indignação, o patriotismo oficializado, o ódio engajado, à medida que repisa nas virtudes redentoras e conceitos teológicos indiscutíveis e combinações de palavras consagradas, a religião constitui um obstáculo no caminho da revelação. A verdade e o dever fundamentais podem ser formulados, de forma mais ou menos adequada, no vocabulário de todas as religiões mais importantes. Na linguagem utilizada pela teologia cristã, podemos definir revelação como união da alma com Deus como uma trindade. 3 em 1. É simultaneamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. União com a fonte e o fundamento de todo o ser. União com a manifestação desse fundamento na consciência humana e união com o Espírito que une o incognoscível ao conhecido. União com uma única pessoa da trindade, com exclusão das outras duas. Não é revelação. Assim, união exclusivamente com o Pai é um conhecimento, participação estática, do fundamento em sua essência eterna, mas não, simultaneamente, em sua revelação do finito. A experiência total, que liberta e revela, e a da eternidade no tempo, do uno na multiplicidade. Para o Bodhisattva, de acordo com a tradição maianista, os êxtases de abstração do mundo dos Havaki naianista não são revelação, mas obstáculos a ela. No Ocidente, o ataque ao quietismo foi causado motivos religiosos e redundou em perseguição. No Oriente, os Havaka não foi punido. Disseram-lhe apenas que estava no caminho errado. Os Havaka, diz Matsu, é esclarecido e, no entanto, extraviou-se. O homem comum está fora do caminho certo, e contudo de certo modo iluminado. Os Havaka não consegue perceber que a mente em si não conhece estágios, causalidade, concepção. Através de disciplina ele chegou da causa ao efeito e permaneceu no Samani do vazio toda a eternidade. Embora esclarecido a seu modo, os Havaka não está absolutamente no caminho certo. Sob o ponto de vista de Bodhisattva, isso é como sofrer as torturas do inferno. Os Havaka retirou-se do mundo no vazio e não sabe como sair de sua serena contemplação, uma vez que não tem penetração na essência de Buda. O conhecimento unitivo do pai exclui um conhecimento do mundo em si, uma multiplicidade manifestando o uno infinito, uma ordem temporal participando do eterno. Para um conhecimento do mundo em si, tem de haver união não só com o pai, mas também com o filho e o Espírito Santo. União com o filho é a assimilação pela personalidade de um modelo de amor desinteressado. União com o Espírito Santo é ao mesmo tempo agente resultado da autotranscendência individual no amor desinteressado. Juntos eles tornam possível a compreensão daquilo que, inconscientemente, desfreitamos a cada momento, a união com o pai. Nos casos em que a união é dedicada com muita exclusividade ao filho, quando a reflexão é concentrada sobre a natureza humana do mediador histórico traço, a religião tende a se tornar, exteriormente, um caso de obras, e, no íntimo, de devaneios, visões e emoções autoinduzidas. Contudo, nem as obras, nem as visões ou emoções dirigidas a uma figura lembrada ou imaginada são suficientes si mesmas. Seu valor, à medida que se referem à libertação e revelação, é puramente instrumental. São meios para atingir o altruísmo, e então tornar possível o indivíduo que pratica as obras, ou vê as aparições e sente as emoções, a perceber-se do fundamento divino, no qual tem sempre estado o seu ser inconscientemente. O complemento das obras, fantasias e emoções é a fé, não fé no sentido de acreditar numa coleção de acerções teológicas e históricas, não no sentido de uma convicção exaltada de ser salvo pelos méritos de outro, mas fé como confiança na ordem das coisas, fé como uma teoria acerca da natureza divina e humana, como uma hipótese atuante e trabalhando resolutamente na esperança de que o que se iniciou como uma suposição virá a se transformar, mais cedo ou mais tarde, num conhecimento pessoal autêntico, pela participação numa realidade incognossível para o ego isolado. A incognossibilidade, podemos observar, é comumente um atributo não somente do fundamento divino de nosso ser, mas também de muito mais que repousa, assim dizer, entre esse fundamento e nossa percepção comum. Para aqueles, exemplo, que se submetem a testes de percepção extrasensorial ou previsões, não existe distinção visível entre sucesso e fracasso. O processo de suposição sente exatamente o mesmo, seja o resultado do escorre atribuível ao mero acaso ou acentuadamente além ou aquém daquela personalidade. Isso é verdade inquestionável em relação às situações de teste de laboratório, mas nem sempre é verdade em situações mais significativas. Pelos vários casos provados de que se tem notícia, fica claro que peso e previsão algumas vezes acontecem espontaneamente, e que as pessoas nas quais ocorrem têm consciência do fato e estão inteiramente convencidas da verdade da informação que está sendo transmitida. No campo espiritual, encontramos registros análogos de teofanias espontâneas. Pela graça de uma subtentuição, o comumente incognoscível faz-se conhecer de maneira inquestionável. Em homens e mulheres que atingirem um alto grau de altruísmo, esses vislumbres, de raros e breves, podem se tornar habituais. União com o Filho através de obras de união com o Espírito Santo através da entrega total à inspiração torna possível uma união consciente e gloriosa com o Pai. Nesse estado de união, os objetos não são mais percebidos como em relação a um eu isolado, mas são compreendidos como são em essência, em outras palavras, como são em sua identidade básica em relação ao fundamento divino de todo ser. Com o objetivo de revelação e libertação, uma união muito exclusiva com o Espírito não é mais satisfatória que uma união exclusivista com o Pai em êxtase e de abstração do mundo, ou com o Filho em obras externas e fantasias e emoções interiores. Onde a união com o Espírito é dirigida para a exclusão das outras uniões, encontramos os padrões de pensamento do ocultismo, os padrões de comportamento da psicologia e dos sensitivos. Os sensitivos são pessoas que nasceram com aptidão de ter consciência de acontecimentos que se sucedem em níveis subliminares, em que a mente organizada perde sua individualidade e uma fusão com o ambiente psíquico, fora do qual o eu pessoal se cristalizou. Dentro desse meio, existem muitas outras cristalizações, cada uma com seus limites imprecisos, freonteiras que se misturam e que se interpenetram. Algumas dessas cristalizações são as mentes de outros seres corpóreos, outras, os fatores psíquicos que sobrevivem à morte do corpo. Algumas, sem dúvida, são as ideias modelo, criadas em indivíduos que sofreram, divertiram-se e refletiram, e que persistem como objetos de possíveis experiências lá fora do ambiente psíquico. E, finalmente, outras ainda dessas cristalizações podem ser entidades não terrenas, benéficas, malignas ou apenas estranhas. Fadados ao fracasso estão todos aqueles que visam apenas a união com o Espírito. Se ignoram o chamado para a união com o Filho através de obras. Se esquecem que o objetivo final da vida humana é a libertação e o conhecimento libertador e transfigurador do Pai, em quem depositamos nossos seres, jamais alcançarão seu fim último. Para eles não haverá união com o Espírito. Haverá uma mera fusão com cada tom, de que rir de um mundo psíquico, no qual a maioria dos habitantes não está mais perto que nós da revelação, enquanto alguns podem ser mais impenetráveis à luz do que o mais opaco dos seres encarnados. Sabemos de maneira vaga quem somos. Isso nosso desgosto de precisar parecer ser o que não somos, e o ardente desejo de ultrapassar os limites da seu aprisionado. A única autotranscendência libertadora é através do altruísmo e da entrega total à inspiração, na conscientização daquela união com o Pai, na qual sem saber temos sempre vivido. Contudo, a autotranscendência libertadora é mais fácil de explicar do que atingir. Para aqueles que se encontram intimidados pelas dificuldades do caminho ascendente e alternativas menos árduas, a autotranscendência não é de modo algum invariavelmente dirigida para cima. Na verdade, na maioria dos casos é uma fuga, ou em sentido descendente para um estágio inferior da personalidade, ou mesmo horizontalmente para algo mais amplo que o ego e, no entanto, não mais elevado, não outro essencialmente falando. Estamos eternamente tentando mitigar os efeitos da queda coletiva na personalidade isolada, com outra queda estritamente pessoal no embrutecimento ou na loucura, ou com alguma evasão mais ou menos recomendável, pela arte ou pela ciência, política, um hobby ou um emprego. É desnecessário dizer que esses sucedâneos para autotranscendência ascendente, essas fugas para sucedâneos, sub-humanos ou tão somente humanos, da graça, são na melhor das hipóteses insatisfatórios e na pior, desastrosos. Três as letras provinciales se situam entre as obras-primas mais consumadas da arte literária. Que clareza! Que elegância verbal! Que lucidez profunda! E que sarcasmo sutil! Que crueldade civilizada! O prazer que extraímos da obra de Pascal é capaz de nos fazer esquecer o fato de que na disputa entre jesuntas e jansenistas, nosso incomparável virtuoso lutou pela causa que era a pior. Não foi certamente de grande benefício que os jesuntas triunfassem finalmente sobre os jansenistas. Mas ao menos não foi a calamidade que sem dúvida teria sido o triunfo da facção de Pascal. Comprometida com a doutrina da condenação eterna predeterminada para quase todos, e com a ética do rígido puritanismo dos jansenistas, a igreja poderia facilmente ter se transformado num instrumento praticamente inquebrantável do mal. Na verdade, veio a suceder que os jesuítas prevaleceram. Em doutrina, os excessos do augustianismo jansenista eram atenuados certa influência do bom senso de pelagianos moderados. Na prática, a severidade deu lugar a uma atitude mais indulgente. Essa atitude era justificada a uma casuística cujo objetivo era sempre provar que o que parecia pecado mortal era na verdade venial. E essa casuística baseava-se na teoria do probabilismo, segundo a qual a multiplicidade de opiniões abalizadas tinham objetivo dar ao picador o benefício de qualquer dúvida concebível. Para Pascal, rígido e exageradamente consequente, o probabilismo parecia completamente imoral. Para nós, a teoria e o tipo de casuística que ela justifica possuem um grande mérito, reduzem ao absurdo a revoltante doutrina da condenação eterna. Um inferno do qual alguém pode escapar meio de um sofisma que não seria levado a sério um delegado de polícia, não merece muito crédito. O propósito dos jesuítas casuístas e dos éticos era, meio da tolerância, manter até mesmo os mais pecadores e mundanos dos homens dentro do âmbito da igreja, e assim fortalecer a organização como um todo e sua própria ordem em particular. Numa certa medida eles atingiram seu intento. Mas, ao mesmo tempo, conseguiram criar um cisma considerável dentro da fortaleza e, implicitamente, uma reductiva e absurdum de uma das principais doutrinas do cristianismo, a doutrina do castigo eterno para ofensas temporais. O desenvolvimento rápido do deísmo, do livre pensamento e do ateísmo a partir de 1650 foi o resultado final de muitas causas conjuntas. Entre essas causas estava a casuística e o probabilismo dos jesuítas e aquelas provinciales, nas quais, com a insuperável habilidade artística, Pascal caricaturou-os com violência. Os jesuítas que tiveram uma participação direta ou indireta em nosso estranho drama eram bastante diferentes dos bons padres das provinciales. Não se envolviam em política, tinham pouquíssimo contato com o mundo e seus habitantes. A austeridade de suas vidas era extrema, até quase a insanidade, e pregavam a mesma austeridade a seus amigos e discípulos, que eram todos, às suas imagens, contemplativos dedicados à conquista da perfeição cristã. Eram místicos naquela escola de misticismo jesuítico cujo mais eminente representante fora padre Alvarez, diretor espiritual de Santa Tereza. Alvarez foi censurado um diretor da companhia a praticar e ensinar a contemplação em oposição à meditação digressiva na linha dos cultos religiosos e nascianos. Um diretor posterior, aquaviva, exonerou e, assim fazendo, estabeleceu o que pode ser definido como as normas oficiais dos jesuítas no que se refere ao contemplativo que ora. Aquelas pessoas que tentam prematura e temerariamente lançar sem elevada contemplação, devem ser censuradas. Entretanto, não devemos chegar ao extremo de não aceitar as práticas constantes dos santos padres, desprezando a contemplação e proibindo-a a nossos fiéis. Porque está bastante comprovado, pela experiência e autoridade de muitos padres, que a contemplação autêntica e profunda possui mais força e eficácia que qualquer outro método de oração, tanto para reprimir e subjugar o orgulho humano como para estimular as almas tíbeas a executar as ordens de seus superiores e trabalhar com entusiasmo pela salvação das almas. Durante a primeira metade do século XVII, aqueles membros da companhia que demonstravam uma forte vocação para a vida mística tinham permissão e eram até encorajados a se devotar à contemplação dentro da estrutura de sua ordem intrinsecamente ativa. Numa época posterior, após a condenação de Molinos e durante a acirrada controvérsia acerca do quietismo, a contemplação passiva passou a ser vista com bastante suspeita pela maioria dos jesuítas. Nos dois últimos volumes de sua história litera a iriducentemente a religião que sem freianse, Breimon dramatiza com imaginação o conflito entre a maioria ascética dentro da ordem e a maioria de contemplativos freustrados. Poirier, o erudito historiador jesuíta de Lallemante e seus discípulos, submeteu à tese de Breimon uma crítica severa e destrutiva. Insistia em que a contemplação nunca foi condenada oficialmente e os indivíduos que a praticavam continuaram, mesmo nos piores dias do antiquiatismo, a vingar dentro da companhia. Volta de 1630, meio século antes do aparecimento do quietismo, o debate acerca da contemplação não fora ainda envenenado pelas acusações de heresia. Para Vitelechi, o diretor e toda a classe de superiores, o problema era apenas prático. Os métodos de contemplação produziriam melhores jesuítas que os métodos de meditação digressiva, ou não. De 1628 até seu afastamento razões de saúde em 1632, um grande jesuíta contemplativo, padre Luís Lallemante, conservou o cargo de mentor no colégio de Rouen. Surin foi enviado a Rouen no outono de 1629 e lá permaneceu com um grupo de 12 ou 15 jovens padres, que tinham ido para seu segundo noviciado até o fim da primavera de 1630. Durante todo esse memorável semestre, ouviu preleções diárias do mentor e preparou-se, através de oração e sacrifício, para uma vida de perfeição cristã dentro do modelo inaciano. Os princípios gerais do encenamento de Lallemante, como registrados resumidamente surin e mais minuciosamente seu condiscípulo, padre Riguleuque, foram aprimorados a partir de anotações originais ou outro jesuíta, padre Champignon, e publicados no final do século XVII sob o título de La Doctrine Espirituelle du Perilois Lallemante. Não havia nada de basicamente novo na doutrina de Lallemante. E como poderia? O objetivo almejado era o conhecimento unitivo de Deus, que é a meta de todos que aspiram a autotranscendência ascendente. E os meios para chegar a esse objetivo eram estritamente ortodoxos, comunhão freia quente, cumprimento escrupuloso do voto de obediência jesuítica, mortificação sistemática do homem natural, exame de consciência e um permanente cuidado com a alma, meditações diárias sobre a paixão e, para os que já estavam preparados, a oração contemplativa, a vigilante espera a Deus, na esperança de uma infusão da graça da contemplação. Os temas eram antigos, mas a maneira pela qual Lallemante primeiro os experimentava e então os exprimia era pessoal e original. A doutrina, como é formulada pelo mestre e seus discípulos, tem suas características especiais, seu estilo e forma peculiares. Nos ensinamentos de Lallemante dava-se ênfase especial à purificação do coração e à obediência às orientações do Espírito Santo. Em outras palavras, ensinava ele que a união consciente com o Pai só pode ser esperada onde existe união com o Filho através de obras e devoção, e união com o Espírito na vigilante passividade da contemplação. A purificação do coração é alcançada através de intensa devoção, comunhão frequente e uma vigilante auto-percepção, visando a verificação e penitência a cada impulso de sensualidade, orgulho e amor próprio. Acerca de sentimentos religiosos e reflexões e de suas relações com a revelação, haverá oportunidade de falar num capítulo posterior. Enquanto nossos temas são os processos de penitência e o homem natural, que tem de ser mortificado, a consequência do teu reinado chegou e a nosso reinado se foi. Sobre essa questão todos estão de acordo, mas nem todos concordam quanto é o melhor modo de perder nosso reinado. Deveria ser conquistado pela força das armas, ou pela conversão? Lallemante era um rigorista que tinha um ponto de vista muito sombrio e augustiniano sobre a total depravação da natureza humana decaída. Como um bom jesuíta, defendia a indulgência para os pecadores e os mundanos. Mas o pendor de seu pensamento teológico era profundamente pessimista, e, para consigo mesmo todos aqueles que aspiravam à perfeição, era implacável. Para ele e esses outros só havia um caminho freanteado, onde deviam avançar até os limites extremos suportados no ser humano. É evidente, escreve champião em sua curta biografia do padre Lallemante, que os rigores que infligia seu corpo estavam acima de suas forças e que esse excesso, segundo os amigos mais íntimos, abreviou muito sua vida. A propósito disso é interessante ler o que outro contemporâneo de Lallemante, John Donne, católico papista que se tornou um glicano, poeta arrependido, transformado em pregador e teólogo, tem a dizer sobre o assunto de autopunição. Provações externas não são meu mérito, mas de outros homens, quando voluntárias e intencionais, contraídas pelo meu próprio pecado, não são minhas, nem o são as inexplicáveis, remotas e desnecessárias. Uma vez que estou destinado a carregar minha cruz, tem de haver uma cruz feita para eu carregar, preparada a Deus e colocada em meu caminho, que são as tentações e tribulações em minha vocação, e eu não devo me afastar de meu caminho e procurá-la, porquanto ela não será minha nem foi colocada para que eu a pegue. Não estou destinado a buscar perseguição, nem suportá-la sem fugir, ou suportar um tormento sem procurar afastá-lo, nem expor minha injúria sem me defender. Não estou obrigado a passar fome devido a jejuns excessivos, nem rasgar minhas carnes através de vergastadas e flagelações inumanas. Tenho o dever de carregar minha cruz, e esta é só minha, que a mão de Deus reservou para mim, no caminho de minha vocação, as tentações e tribulações ela inerentes. Essas opiniões não são de modo algum exclusivamente protestantes. Em determinadas épocas foram expressas muitos dos maiores santos e teólogos católicos. E, no entanto, penitências físicas, levadas frequentemente a extremos, permaneceram uma prática habitual na igreja romana há muitos séculos. Havia duas razões para isso, uma doutrinária e outra psicofisiológica. Para muitos, autoflagelação era um substituto do purgatório. A alternativa era entre a tortura agora e outra muito pior no futuro póstumo. Mas havia também outras e mais obscuras razões para as mortificações do corpo. Para aqueles cuja meta é autotranscendência, jejum, insônia e padecimento físico são alternativas. Elas trazem uma mudança de estado, transformam o paciente. No plano fisiológico, essas alternativas, se administradas em excesso, podem resultar em autotranscendência descendente, terminando em doença e mesmo, como no caso de Lallemante, em morte prematura. Mas no trajeto para esse fim indesejável, ou em casos em que são utilizados com moderação, os sacrifícios físicos podem ser instrumentos de autotranscendência horizontal e até mesmo de autotranscendência ascendente. Quando o corpo sente fome, afreia quentemente um período de extraordinária lucidez mental. A falta de sono tende a reduzir o limiar entre o consciente e o subconsciente. A dor, quando não insuportável, é um choque energético para organismos profundo e complacentemente mergulhados na rotina. Praticadas religiosos, essas autopunições podem realmente facilitar o processo ascendente para autotranscendência. Entretanto, com mais frequência eles dão acesso não ao fundamento divino de todo ser, mas aquele estranho mundo psíquico que jaz, assim dizer, entre o fundamento e os níveis mais elevados individuais da mente consciente e subconsciente. Aqueles que conseguem acesso a esse universo psíquico, e a prática de penitências físicas parece ser um excelente caminho para o oculto. Freia quentemente adquirem poderes que nossos ancestrais denominavam de sobrenaturais ou miraculosos. Tais poderes acompanhados dos estados psíquicos eram muitas vezes confundidos com a revelação espiritual. Na verdade, é evidente que essa espécie de autotranscendência é horizontal e não ascendente. Contudo, as experiências psíquicas são tão estranhamente fascinantes que muitos homens e mulheres se mostraram dispostos e até mesmo ansiosos para serem submetidos a autoflagelações que as tornam possíveis. Conscientemente como teólogos, Lallemante e seus discípulos jamais acreditaram que graças extraordinárias eram o mesmo que união com Deus, ou que aquelas tivessem na verdade uma inevitável ligação com esta. Contudo, a crença consciente não é o único fator determinante da conduta, e parece possível que Lallemante e provavelmente Surin se sentissem fortemente atraídos pelas mortificações que de fato os ajudavam a obter as graças extraordinárias, e que justificassem essa atração em função de crenças tão ortodoxas quanto a de que o homem natural é intrinsecamente mal e deve se libertar a qualquer custo e qualquer meio, mais violento que este seja. A hostilidade que Lallemante manifesta contra a natureza dirigia-se tanto para o exterior como para o interior. Para ele, o mundo decaído estava cheio de armadilhas e crivado de perigos ocultos. Gostar das pessoas, apreciar sua beleza, aprofundar-se demasiadamente nos mistérios da mente, da vida e da matéria. Essas coisas significavam para ele desviar perigosamente a atenção do estudo adequado de humanidade, que não é o homem nem a natureza, mas Deus e o caminho para conhecê-lo. Para um jesuíta, o problema de atingir a perfeição cristã era particularmente difícil. A companhia não era uma ordem contemplativa, cujos membros vivessem em reclusão e devotassem suas vidas apenas à oração. Era uma ordem atuante, uma ordem de apóstolos, dedicada à salvação das almas e propondo-se a lutar as batalhas da igreja no mundo. A concepção de Lallemante sobre o jesuíta ideal está resumida nos apontamentos em que Surin registrou os ensinamentos de seu mestre. A essência, o objetivo principal da companhia, consiste nisto, reunir coisas aparentemente opostas, tais como sabedoria e humildade, juventude e castidade, diversidade de raças e um perfeito amor cristão. Em nossa vida, devemos misturar um profundo amor às coisas do céu com estudos científicos e outras ocupações terrenas. Ora, é muito fácil lançar-se de um extremo para o outro. Podemos ter uma imensa paixão pelas ciências e negligenciar a oração e as coisas espirituais. Ou, se alguém aspira tornar-se um homem puro, pode deixar de cultivar, embora dever-se, talentos naturais tais como o conhecimento da doutrina. Eloquencitato. A superioridade de espírito dos jesuítas consiste no fato de honrar e imitar a forma como o divino estava unido a tudo o que era humano em Jesus Cristo, com os dons de seu espírito, com as partes integrantes de seu corpo, com seu sangue e tornando tudo divino. Contudo, essa fusão é difícil. Daí que aqueles entre nós que não atingem a perfeição de espírito tendem a se apegar às vantagens terrenas e mundanas, ficando carentes do sobrenatural e do divino. O jesuíta que deixa de viver de acordo com o espírito da companhia se transforma naquele padre da imaginação popular e não raro da verdade histórica, mundano, ambicioso, intrigante. O homem que deixa de se dedicar de todo o coração à vida interior, cai inevitavelmente nestas faltas, porque a alma necessitada e faminta precisa se agarrar a alguma coisa na esperança de mitigar sua fome. Para o alemante, a vida da perfeição é ao mesmo tempo ativa e contemplativa, vivida simultaneamente no infinito e no finito, no tempo e na eternidade. Esse é o mais alto ideal que um ser racional pode conceber. O mais elevado e ao mesmo tempo mais realista, o mais de acordo com as verdades admitidas das naturezas divina e humana. Contudo, quando discutiam os problemas práticos envolvidos na realização desse ideal, lalemente e seus discípulos demonstravam rigor estreito e mesquinho. A natureza a se fundir com o divino não é aquela em sua totalidade, mas um aspecto restrito da natureza humana, uma aptidão para o estudo ou para a oração, para os negócios ou para a administração. A natureza não humana não se acha mencionada no resumo de Sorin e é citada só de passagem no relato mais longo dos ensinamentos de lalemante feito Rigoleoc. E no entanto Cristo disse a seus seguidores que olhassem os lírios, e que os olhassem, note-se bem, com uma disposição de espírito quase toísta, não como um símbolo de alguma coisa humana, mas como outros seres autônomos e abençoados vivendo de acordo com as suas próprias leis e em união com a ordem das coisas. O autor dos provérbios convida o preguiçoso a refletir sobre os hábitos da precavida formiga. Mas Cristo aprecia os lírios justamente porque não são prudentes, porque não labutam nem se apreçam, e contudo são incomparavelmente mais encantadores que o mais grandioso dos reis hebreus. Como os animais de Optimã, eles não suam ou reclamam de sua condição, eles não se deitam acordados no escuro e choram seus pecados, eles não me irritam discutindo seus deveres para com Deus, nenhum deles é insatisfeito, nenhum deles enlouquece com a mania de possuir coisas, nenhum deles se ajoelha diante de outro nem diante de seu igual que viveu há centenas de anos, nenhum deles tem ares respeitáveis ou infeliz onde quer que seja. Os lírios de Cristo são existências à parte das flores com as quais São Francisco de Sales abre seu capítulo sobre a purificação da alma. Essas flores, diz Apeloter, São os grandes anseios do coração. Na introdução à vida devota, há uma grande quantidade de referências à natureza, mas a natureza como é vista através dos olhos de Plínio e dos autores dos bestiários, a natureza como símbolo do homem, a natureza semelhante ao professor e a moralista. Os lírios do campo entretanto gozam de uma fama que tem isto em comum com a ordem da jarreteira, não há nenhum grande mérito nisso. É essa precisamente sua peculiaridade. É isso que para nós seres humanos são tão reconfortantes e, num nível muito mais profundo do que o da lição moral, extremamente edificantes. O bom caminho, diz o terceiro patriarca do Zen, o bom caminho não é mais difícil do que os próprios homens o fazem quando não se recusam a escolhê-lo, pois onde não há ódio, onde não há freem-se de possuir, o caminho manifesto repousa como sempre na vida real. Estamos no meio de paradoxos e contradições, na obrigação moral de escolher o bem em vez do mal, mas obrigados ao mesmo tempo, se desejamos realizar a união com o fundamento divino de nosso ser, a escolher sem desejo ardente ou aversão, sem impor sobre o universo nossos próprios conceitos de utilidade à moralidade. À medida que ignoram a natureza não humana, ou tratam-na como um mero símbolo da natureza humana, apenas como um instrumento subordinado ao homem, os ensinamentos de Lallemante e Surin são característicos de seu tempo e país. A literatura freancesa do século XVII é incrivelmente carente de expressões que não sejam apenas de interesse utilitário ou simbólico acerca de pássaros, flores, animais e paisagens. Em todo tartufo, exemplo, existe apenas uma referência à natureza não humana, uma única linha, e estarrecedoramente prosaica. La Campagne a presente neste Paz Bialcop Fleury. Jamais foram ditas palavras tão verdadeiras. No que diz respeito à literatura, o campo freances, naqueles anos que o antecederam e durante o grande siècle, era quase destituído de flores. Os lírios dos campos estavam lá. Evidentemente, contudo, os poetas não os levavam em conta. É claro que a regra tinha suas seções, mas eram poucas. Téopile de Vial, Tristan Lermitte e, mais tarde, La Fontaine, que eventualmente escreveu sobre os irracionais não como homens de peles e penas, mas como seres de outra espécie, embora aparentados, que deveriam ser encarados como realmente são e amados si mesmos e amor a Deus. No discóris a Madame de la Sabliere há um belo trecho acerca da filosofia então em voga, cujos expoentes proclamam, que la bestest une machine, que en elitualt se fight sans choques et par ressorts, no sentiment, point dame, en elitualt este corps. L'animal se sente agité de movimentos que lhe vulgaria pela tristeza, joie, amor, plaisir, doleur cruele, ou que é o que autre de ses statis. Mas se neste pointe cela, nivous y trompes pas. Esse resumo da odiosa doutrina cartesiana, a propósito, uma doutrina não muito afastada do ponto de vista católico ortodoxo de que os irracionais não possuem alma e podem portanto ser usados pelos seres humanos, assim como se fossem meros objetos. É seguido uma série de exemplos de inteligência animal, no veado macho, na perdiz e no castor. O trecho inteiro é tão refinado, a seu modo, quanto qualquer outro no âmbito da poesia reflexiva. Entretanto, encontra-se quase como que um caso isolado. Nas obras dos ilustres contemporâneos de LaFontaine, a natureza não humana não desempenha praticamente nenhum papel. O mundo em que os fabulosos heróis de Cornelio representam suas tragédias é o de uma sociedade hierárquica, rigorosamente organizada. L'Espace Cornelio em que estila-se-té, escreve o senhor. Octave Nadal. O universo ainda mais limitado das heroínas de racina e dos homens um tanto descaracterizados que servem de pretexto para suas angústias, é tão sem horizontes quanto a cidade corneliana. A grandeza dessas tragédias pós-cena que é confinada e sufocante, o patos, sem espaço, sem liberdade, sem cenário. Estamos longe da verdade do rei Leary como gostais, de sonho de uma noite de verão em Macbeth. Praticamente em nenhuma tragédia ou comédia de Shakespeare, podem-se ler vinte linhas sem dar-se conta de que, atrás dos bufões, dos criminosos, dos heróis, dos galanteadores e das rainhas chorosas, traz de tudo o que é trágico ou comicamente humano, e, contudo, em união simbiótica com o homem, inerente à sua consciência e em consubstanciação com o seu ser, jaz ali o tempo eterno. As verdades admitidas em todos os níveis das existências terrestre e cósmica, vivem inanimada, e racional ou com propósito consciente. Uma poesia que retrata o homem isolado da natureza, não o faz adequadamente. E, da mesma forma, uma espiritualidade que procura o conhecimento de Deus somente no interior das almas humanas, e não simultaneamente no universo não humano com o qual estamos na verdade indissoluvelmente ligados, é uma espiritualidade que não pode conhecer a plenitude da essência divina. Minha convicção mais profunda, escreve um eminente filósofo católico de nossa é, Senhor. Gabriel Marcel, minha convicção mais profunda e inabalável, e se minha posição é herética, pior para a ortodoxia, é que, o que quer que tenham dito todos os pensadores e doutores, não é desejo de Deus ser amado nós em contraste com a criação, mas sim glorificado através da criação, que será para nós o princípio de tudo. É isso que considero intoleráveis muitos livros religiosos. Sob esse aspecto, o livro religioso menos insuportável do século XVII seria o Centuri Esófio Meditations de Traerne. Para esse poeta e teólogo inglês, não existe o caso de um Deus exaltado em oposição à criação. Pelo contrário, Deus deve ser louvado através da criação, ser percebido na criação, a imensidão num grande areia e a eternidade numa flor. O homem que, segundo a expressão de Traerne, compreende o Cosmo através da contemplação desinteressada. Desse modo atinge Deus e descobre que todo o restante já lhe foi acrescentado. Não é agradável satisfazer toda a cobice e ambição, livrar-se da dúvida e da descrença, infundir coragem e alegria. Tudo isso lhe proporciona a compreensão do Cosmo. Porque assim Deus é visto em toda a sua sabedoria, poder, benevolência e glória. L'Alemante fala da fusão de elementos aparentemente incompatíveis, o natural e o sobrenatural, na vida da perfeição. Mas, como já vimos, o que ele denomina natureza não é a natureza em sua plenitude, apenas um freagumento. Traerne defendia a mesma fusão dos incompatíveis, mas aceitava a natureza em sua totalidade nos minores detalhes. Os lírios e os corvos devem ser respeitados, não com o ar-nos, mas sem egoísmo. Ansiche, o que é o mesmo que dizer em Deus. E eis a areia e uma flor crescendo entre os grânulos. Contemplai essas coisas com amor e as verás transfiguradas pela imanência da imensidão e da eternidade. Vale a lembrar que esta observação, de um ser divino imanente nas coisas físicas, sucedeu também a Surim. Em algumas breves anotações, registra que houve ocasiões em que percebeu toda a grandeza de Deus numa árvore ou num animal que passava. Mas, embora seja de estranhar, jamais escreveu qualquer coisa cerca desta beatífica visão do absoluto no relativo. É, mesmo aos destinatários de suas epístolas religiosas, ele jamais opinou que a obediência à exultação de Cristo para olhar os lírios dos campos pudesse ajudar as almas cegas que tateiam a chegar ao conhecimento de Deus. Pode-se supor que a certeza da total depravação da índole degenerada era mais forte em sua opinião que o reconhecimento de sua própria experiência. As palavras dogmáticas que aprendera na escola dominical eram suficientemente obscuras para toldar a verdade direta. Se deseja vê-la diante de seus olhos, escreve o terceiro patriarca do Zen. Não tenha opiniões preconcebidas nem contra nem a favor da coisa. Mas noções preconcebidas são ofício dos teólogos. E ambos Surim e seu mestre eram teólogos antes de serem os que buscavam a revelação. No projeto de Assésio de Lallemante, a purificação do coração devia vir acompanhada e complementada uma fiel obediência à orientação do Espírito Santo. Um dos sete dons do Espírito é a inteligência, e o vício que se opõe a ela é a falta de sensibilidade para as coisas espirituais. Essa insensibilidade é o estado normal dos irrecuperáveis, praticamente cegos para a luz interior e surdos para inspiração. Através da mortificação de seus impulsos egoístas, estabelecendo um controle sobre seus pensamentos e as tendências de seu coração. Um homem pode aguçar sua percepção a ponto de captar as mensagens vindas das profundezas obscuras da mente, mensagens na forma de conhecimento intuitivo, de ordens diretas, de sonhos simbólicos e fantasias. O coração permanentemente vigiado e controlado torna-se receptivo a todas as graças e é finalmente de verdade possuído e governado pelo Espírito Santo. Mas, durante o percurso para esse fim desejado, pode haver possessões de espécies muito diferentes. De forma alguma todas as inspirações são divinas, ou mesmo edificantes ou convenientes. Como poderemos distinguir entre as orientações do não eu que é o Espírito Santo e daquele outro não eu que é algumas vezes um tolo, um louco, ou mesmo um criminoso malévolo? Baile cita o caso de um predoso jovem anabatista que um dia sentiu-se inspirado a cortar a cabeça de seu irmão. A vítima predestinada havia lido a Bíblia, sabia que esse tipo de coisa acontecerá antes, reconheceu a origem divina da inspiração e, perante uma grande assembleia de fiéis, permitiu que o decapitassem como a um segundo Isaac. Tais suspensões de moralidade teleológicas, como Kierkegaard elegantemente as denomina, cabem todas muito bem no livro do Gênesis, mas não na vida real. Na vida real temos de nos guardar contra as travessuras revoltantes do maníaco que existe dentro de nós. L'Alemante sabia muito bem que muitas de nossas inspirações sem dúvida não são provenientes de Deus, e cuidava de tomar as devidas precauções contra a falsa impressão. Aqueles colegas que objetavam ser duvidosa sua doutrina de obediência ao Espírito Santo, assemelhando-se à doutrina calvinista do Espírito interior, ele respondia, primeiro, que era artigo de fé que nenhuma boa obra pode ser executada sem a orientação do Espírito Santo em forma de inspiração, e, segundo, que a inspiração divina implicava a fé católica, as tradições da igreja e a obediência devida aos superiores eclesiásticos. Se uma inspiração impelia um homem a ir contra a fé ou a igreja, não poderia ser divina. Esse é um modo, e um modo muito eficaz, de se proteger contra as extravagâncias do maníaco que em nós habita. Os quoqueiros possuíam outros. Pessoas que sentiam uma tendência para fazer qualquer coisa diferente ou muito importante eram aconselhadas a consultar vários amigos de peso e aceitar suas opiniões em relação à natureza da inspiração. L'Alemante recomendava o mesmo procedimento. Na verdade, ele assevera que o Espírito Santo realmente nos induz a consultar-nos com pessoas sensatas e nos conduzirmos de acordo com a opinião dos outros. Nenhuma boa obra pode ser realizada sem a inspiração do Espírito Santo. Isso, L'Alemante poderia fazer ver aos seus censores. É um artigo de fé católica. Aqueles colegas que queixavam-se de não ter essa espécie de orientação do Espírito Santo e de serem incapazes de experimentá-la, ele respondia que, se eles estivessem em estado de graça, tais inspirações nunca faltariam, embora pudessem não estar conscientes delas. E acrescentava que certamente teriam consciência da inspiração divina se agissem como deviam. Mas em vez disso escolhiam viver superficialmente, dificilmente isolando-se para Contemplar a própria alma, fazendo seus exames de consciência de uma forma muito superficial e levando em consideração somente as faltas que eram evidentes. Para os leigos, sem procurar descobrir as origens internas de suas paixões e hábitos preponderantes, é, sem examinar o estado e a disposição da almas e os sentimentos do coração, não era de surpreender que tais pessoas não sentissem a orientação do Espírito Santo, como poderiam conhecê-lo. Nem mesmo conhecem seu pecados íntimos, que são seus próprios atos executados através do livre-arbítrio. Entretanto, tão logo escolham criar dentro de si mesmos as condições apropriadas para tal conhecimento, eles infalivelmente o terão. Tudo isso explica que a maioria das pretensas boas obras são ineficazes a ponto de se tornarem quase malévolas. Se o inferno está cheio de boas intenções, é porque a maioria das pessoas, cegas para a luz interior, são na verdade incapazes de ter uma intenção completamente boa. Essa razão, diz Lallemante, a ação deve ser diretamente proporcional à contemplação. Quanto mais voltados para o interior formos, melhor poderemos empreender atividades externas, quanto menos interiorizados, mais deveremos nos abster de tentar fazer o bem. Novamente, se alguém se ocupa com obras fervor e caridade, será apenas motivo de fervor e caridade? Não será talvez porque encontra uma satisfação pessoal nessa espécie de tarefa, porque não gosta de oração e estudo, não suporta permanecer numa sala, não consegue tolerar solidão e contemplação. Um padre pode possuir uma congregação grande e dedicada, mas suas palavras e obras terão proveito apenas em proporção à sua união com Deus e desapego de seus interesses próprios. A impressão de estar fazendo bem é frequentemente bastante enganadora. As almas são salvas pelos santos, não pelos diligentes. A ação não deve nunca se tornar um obstáculo para a nossa união com Deus, deve sim unir-nos mais estreita e amorosamente a Ele. Pois assim como existem certos humores que, quando abundantes, causam a morte do corpo, assim também na vida religiosa. Quando a ação se torna excessiva e não é amenizada pela oração e meditação, é certo que sufoca o espírito. Daí aridez de tantas vidas, aparentemente tão louváveis, brilhantes e produtivas. Sem a introspecção altruísta, que é a condição para a inspiração, o talento é enfreitífero, a dedicação e o trabalho duro não produzem nada de valor espiritual. Um homem de oração pode fazer mais num único ano que outro pode realizar numa vida inteira. O trabalho exclusivamente voltado para fora pode ser eficaz para mudar circunstâncias externas. Mas aquele que deseja transformar as reações dos homens às circunstâncias, e pode se reagir de modo destrutivo e suicida até mesmo ao melhor ambiente, deve começar a purificar sua própria alma e torná-la capaz de inspiração. Um homem apenas voltado para o exterior pode trabalhar como um troiano e falar como um demóstenes. No entanto, um homem voltado para o seu íntimo causará maior impressão nos corações e mentes com uma única palavra animada pela essência de Deus, que o outro pode causar com todos os seus esforços, sabedoria e instrução. Qual é a sensação real de quem se sente possuído e orientado pelo Espírito Santo? Esse estado de inspiração consciente e contínua foi descrito com a mais escrupulosa exatidão de uma autoanálise, feita pela jovem contemporânea de Surin, Armely Nicolás, afetuosamente conhecida toda a Bretanha, onde nascera, como Labone Armely. Essa criada sem cultura, que vivia como uma santa contemplativa enquanto fazia o jantar, esfregava o chão e tomava conta das crianças, estava impossibilitada de escrever sua própria história. Mas felizmente ela foi escrita uma freira muito inteligente, que conseguiu retratar-lhe e registrar suas confidências quase literalmente, perdendo-se de si mesma e sentindo sua mente não mais funcionar. Armely não tardou a se considerar sem ação, mas sofreria dura e passivamente submetida aos trabalhos que Deus realizava nela e através dela, de tal modo que ela parecia que, embora possuísse um corpo, era apenas para que pudesse ser movido e governado pelo Espírito de Deus. Foi nesse estado que ela mergulhou depois que Deus ordenou tão peremptoriamente que lhe desse lugar. Quando pensava sobre seu corpo e sua mente, não mais dizia meu corpo ou minha mente, porque a palavra meu havia sido banida, e ela costumava dizer que tudo pertencia a Deus. Eu me lembro de ouvi-la dizer que, quando Deus fez-se dono absoluto de seu ser, ela tinha sido despedida tão definitivamente, como antes ela própria tivesse dado o aviso prévio para aquelas outras coisas. Uma vez despedida, sua mente não tinha permissão de ver ou compreender o trabalho de Deus nos profundos recessos de sua alma, nem de interferir com suas próprias obras. Era como se sua mente permanecesse encolhida do lado de fora da porta do quarto principal, onde só Deus poderia entrar livremente, esperando como um lacaio pelas ordens de seu amo. E a mente não se encontrava sozinha nessa situação, parecia algumas vezes que uma quantidade infinita de anjos lhe faziam companhia em torno da casa de Deus, de modo a impedir que qualquer coisa cruzasse o limiar. Esse estado de coisas perdurou algum tempo. Então Deus permitiu ao seu eu consciente penetrar no aposento principal da alma, entrar e ver realmente as perfeições divinas das quais estava agora repleto. Estivera na verdade sempre repleto, mas, como no caso de todo mundo, ela ainda não sabia. A luz interior era tão intensa que, além de sua capacidade de suportá-la, e algum tempo seu corpo sofreu exclucientemente. Afinal adquiriu certo grau de tolerância à dor e tornou-se capaz de suportar a percepção de sua iluminação sem muito sofrimento. Notável a si mesma, a autoanálise de Armeli é duplamente interessante e ser uma prova entre as muitas outras que levam à mesma conclusão. Isto é, que o eu fenomenal apoia-se no ego puro ou atman, que tem a mesma natureza do fundamento divino de todo o ser. Fora do quarto principal onde ninguém além de Deus pode penetrar, entre o fundamento divino e o eu consciente. Fica a mente subliminar, quase impessoal em seus limites indefinidos, mas cristalizando-se, quando se aproxima do eu fenomenal, no subconsciente pessoal com seu acúmulo de detritos sépticos, seus bandos de ratos e besouros negros e seus eventuais escorpiões e víboras. Esse subconsciente individual é o covil do criminoso lunático que nos habita, o locus do pecado original. Mas o fato de o subconsciente individual estar associado a um maníaco não é incompatível com o fato de estar também associado com o fundamento divino. Nascemos com o pecado original, mas também nascemos com a virtude original, com aptidão para graça. Na linguagem teológica ocidental, com uma centelha, uma característica superior da alma, um freagumento de consciência não decaída, subsistindo do estado de inocência primal e conhecido tecnicamente como sinteresis. Os psicólogos freudianos dão muito mais atenção ao pecado original que à virtude original. Eles estudam atentamente os ratos e os besouros negros, mas relutam em ver a luz interior. Jungu e seus seguidores têm se mostrado um pouco mais realistas, ultrapassando os limites do subconsciente individual. Começaram a explorar o domínio em que a mente, tornando-se cada vez mais impessoal, é absorvida pelo meio psíquico fora do qual os egos individuais são cristalizados. A psicologia junguiana vai além do maníaco imanente, mas para a pequena distância do Deus imanente. E, no entanto, tornou dizer, existem inúmeras provas da existência da virtude original subjacente ao pecado original. A experiência de Armelle não foi a única. O conhecimento de que existe um compartimento central da alma, resplandecendo com a luz do amor e da sabedoria divina, tem se revelado no curso da história para multidões de seres humanos. Revelou-se, entre outros, ao padre Surin e, como será relatado num capítulo posterior, conjuntamente com o conhecimento, não menos instantâneo e não menos esmagador, dos horrores às soltas do meio psíquico e dos animais pessoentos no subconsciente individual. Num só momento teve o conhecimento de Deus e de Satã. Percebeu sem sombra de dúvida que estava unido ao fundamento divino de todo o ser. E, no entanto, teve a certeza de que já estava irreversivelmente condenado. Afinal, como veremos, foi a consciência de Deus que prevaleceu. Naquela mente atormentada, o pecado original foi finalmente absorvido no infinito de algo muito mais original porque eterno. A virtude. Experiências místicas. Teofanias. Lampejos do que se tem chamado de consciência cósmica. Isso não se consegue de graça, nem se pode repetir uniformemente quando se quiser em laboratório. Mas, se a experiência do compartimento central da alma não pode ser controlada, algumas experiências de aproximar-se daquele centro, de ficar dentro de seu âmbito, de se postar a porta entre um grupo de anjos são reproduzíveis, se não de maneira verdadeiramente uniforme. Ao menos com uma frequência suficiente para indicar a natureza do limite transcendente para o qual elas todas convergem. Exemplo, aqueles que fizeram experiências com hipnose descobriram que, num determinado momento de profundo transe, não raro acontece que pacientes deixados sozinhos e sem nada que lhes desvie a atenção, se darão conta de uma serenidade imanente e uma bondade que muitas vezes se associa à percepção de luz e de espaços vastos, mas não desertos. Algumas vezes o iniciado sente-se impelido ao falar acerca de sua própria experiência. Deleuze, que era um dos melhores observadores da segunda geração de seguidores do magnetismo animal, registra que esse estado de sonambulismo é caracterizado um total desligamento de todos os interesses particulares, pela ausência de paixão, pela indiferença a opiniões adquiridas e a preconceitos e uma forma nova de encarar os objetos. Um julgamento rápido e direto, acompanhado de uma convicção íntima. Assim, o sonâmbulo possui ao mesmo tempo a tocha que lhe fornece luz e a bússola que lhe indica o caminho. Essa tocha e esta bússola, conclui Deleuze, não são produto do sonambulismo, estão sempre conosco, mas as preocupações do mundo que nos distraem, as paixões e, acima de tudo, o orgulho e o apego aos bens materiais, impedem-nos de perceber a tocha e consultar a bússola. Nessa nova situação, prossegue Deleuze, a mente fica repleta de ideias religiosas com as quais talvez jamais se preocupara antes. Entre a nova forma do sonâmbulo contemplar o mundo e seu estado normal, existe uma diferença tão extraordinária que às vezes ele se sente como se estivesse iluminado. Vê a si mesmo como um instrumento de uma inteligência superior, mas isso não estimula sua vaidade. As descobertas de Deleuze são confirmadas pelas de uma psiquiatra experiente que muitos anos fez pesquisa sobre a psicografia. Em conversa, essa senhora comunicou-me que, mais cedo ou mais tarde, a maioria dos psicógrafos produzem escritas nas quais são expostas algumas ideias metafísicas. O tema dessas escritas é sempre o mesmo, qual seja, que o fundamento da alma individual é idêntico ao fundamento divino de todo o ser. Voltando ao seu estado normal, os psicógrafos leiam o que escreveram e freia quentemente e acham que aquilo está em completa discordância com as coisas nas quais sempre acreditaram. Em relação a isso, vale observar que o caráter da fala mediúnica cerca da vida em geral é quase sempre acima de qualquer crítica. Devido ao seu estilo, tais declarações podem ser rejeitadas como meros disparates. Contudo, apesar da linguagem pesada, dos conceitos cheios de lugares comuns, a tagarelicitola é sempre inofensiva, e poderia até mesmo, se os médiums conseguissem escrever um pouco melhor, elevar espiritualmente. A conclusão a se tirar de tudo isso é que em certos estados de transe os médiums ultrapassam o subconsciente individual e o âmbito infestado do pecado original, atingindo uma área da mente subliminar na qual, como uma radiação de alguma origem remota, a influência da virtude original faz-se sentir freacamente, mas ainda assim de forma perceptível. Entretanto, é claro que, se se descuidam da união com o pai como um fim, e da união com o filho através das obras como um caminho para atingir esse fim, encontram-se no perigo constante de se acharem inspirados não pelo Espírito Santo, mas todos os tipos de entidades inferiores, algumas inatas aos seus próprios subconscientes individuais, outras existindo lá fora no meio psíquico, algumas inofensivas ou realmente proveitosas, mas outras extremamente indesejáveis. Com essas provas inferidas da realidade da experiência mística, e concordando em afastar essa prova, Lallemante e seus discípulos não tinham com o que se preocupar. Tinham o conhecimento de primeira mão e, para ratificá-lo, uma bibliografia autorizada da teologia mística de Dionísio, o Areopagite, aos escritos quase contemporâneos de Santa Teresa e São João da Cruz. Jamais ouvem em suas mentes a menor dúvida acerca da realidade e da natureza divina do fim, para o qual a pureza do coração e a obediência ao Espírito Santo eram os meios principais. No passado, grandes servos de Deus tinham escrito sobre suas experiências, e a ortodoxia desses escritos fora assegurada pelos doutores da igreja. E agora, no presente, eles próprios haviam vivido as angustiantes noites tenebrosas dos sentidos e do desejo, e conhecido a paz que supera todo o conhecimento. Capítulo 4 Para quem não tinha vocação religiosa, viver num convento seiscentista era apenas uma sucessão de aborrecimentos e freistrações, mitigados em pequenas doses um ocasional charmeray, fofocas com os visitantes no gabinete e pela absorção em algum passatempo inocente, mas inteiramente estúpido, durante as horas vagas. Padre Surin, em suas cartas, fala dos ornamentos de palha trançada com os quais muitas das boas irmãs de sua relação gastavam grande parte de seu tempo ocioso. A obra-prima delas nessa especialidade era uma pequena carruagem de palha, puxada a seis cavalos também de palha, destinada a adornar a penteadeira de alguma benfeitora aristocrática. Sobre as freiras da visitação, o padre de Lacombière escreve que, apesar das regras da ordem serem admiravelmente feitas para conduzir as almas às mais altas perfeições, e apesar de haver encontrado certas visitandinas de santidade exaltada, continua a ser verdadeiro, contudo, que casas religiosas são cheias de gente que respeitam suas leis, acordam, vão à missa, rezam, confessam, comungam, apenas porque isso é um hábito, porque os sinos dobram e porque outras pessoas fazem o mesmo. Seus corações não tomam parte naquilo que estão fazendo. Elas têm seus pequenos caprichos, seus pequenos planos que as mantêm ocupadas. As coisas de Deus penetram em seus corações apenas como coisas indiferentes. Parentes e amigos dentro ou fora do convento consomem suas afeições. Isso é deixada para Deus apenas uma espécie de emoção, apática e forçada, que de modo algum é aceitável para Ele. Comunidades que deveriam ser as fornalhas onde as almas ficam para sempre em fogo com o amor de Deus, permanecem, ao contrário, na condição de espantosa mediocridade, e Deus permita que as coisas não vão de mal a pior. Para Jean Racine, Portia Royal parecia admirável unicamente causa da solidão do gabinete, da pequena ânsia mostrada pelas freieiras em iniciar uma conversação, de sua falta de curiosidade a respeito das coisas do mundo e mesmo sobre os afazeres dos vizinhos. Esse catálogo dos méritos de Portia Royal, podemos deduzir os defeitos correspondentes dos outros conventos menos notáveis. A casa das freieiras ursulinas, que fora fundada em Loudoun em 1626, nunca foi melhor nem pior do que a média. A maioria das 17 freieiras eram nobres, que tinham abraçado a vida monástica não algum desejo dominante de seguir os ditos evangélicos e atingir a perfeição cristã, mas sim porque não havia em suas casas dinheiro suficiente para provê-las com dotes à altura de seus nomes e aceitáveis para futuros pretendentes que tivessem a mesma linhagem. Não havia nada de escandaloso em suas condutas, e nada particularmente edificante. Elas seguiam as leis do convento, mas faziam-no com mais resignação do que entusiasmo. A vida em Loudoun era difícil. As freieiras da nova fundação tinham chegado sem dinheiro a uma cidade que era metade protestante e avarenta inteiro. O único prédio cujo aluguel elas poderiam pagar era o de uma construção velha e lúgubre, onde ninguém morava porque era notariamente mal assombrada. As freieiras não tinham móveis. Isso durante algum tempo foram obrigadas a dormir no chão. As pupilas, com quem elas contavam para sobreviver, demoravam a aparecer. E durante algum tempo estas jovens de Sazili e de Escobleal, estas de Barbeziere e de Lamote, estas de Belciel e de Dampierre, todas de sangue azul, foram obrigadas a trabalhar com suas próprias mãos e ficar sem comer. Não apenas às sextas-feiras, mas também às segundas, terças, quartas e quintas-feiras. Depois de alguns meses, o que a salvou foi o esnobismo. Quando os burgueses de Loudum descobriram que, mediante modesta gratificação, suas filhas poderiam aprender friancês e boas maneiras, ensinadas pela prima em segundo grau do cardeal de Richelieu, uma parenta próxima do cardeal de Sourdis, pela filha mais jovem de um marquês e uma sobrinha do bispo de Poitiers, pensionistas e pupilas apareceram rapidamente em grande número. Com elas, finalmente, veio a prosperidade. Empregaram-se serventes para o serviço mais pesado. A carne de vaca e a de carneiro reapareceram na mesa do refeitório e os colchões saíram do chão e foram colocados sobre as armações das camas. Em 1627, a prioreza da nova comunidade foi transferida para uma outra casa da ordem, e uma nova superiora foi designada para o seu lugar. Seu nome religioso era Geana de Zanjes, no mundo leigo. Seu nome tinha sido Geana de Belcial, filha de Luiz de Belcial, barão de Cozy, e de Charlotte Gormart de Schilais, que veio de uma família apenas menos velha e eminente que a de Luiz. Nascida em 1602, Geana estava agora com 25 anos. Tinha um rosto bonito, mas o corpo era pequeno, tendendo para o nanismo. Além de ser um pouco deformado, presumivelmente afetado alguma infecção tuberculosa nos ossos. A educação de Geana e fora apenas um pouco menos elementar que a das outras jovens de seu tempo. Mas ela tinha uma inteligência inata considerável, combinada, contudo, a um temperamento e uma personalidade que tinham feito dela um tormento para os outros. E, para si própria, sua pior inimiga. Causa da sua deformidade. A criança era fisicamente sem atrativos, e a consciência de ser disforme, o doloroso conhecimento de saber se objeto de repugnância e piedade, despertaram nela um ressentimento crônico, que tornou-lhe impossível sentir afeição ou permitir a si própria ser amada. Desprezando e consequentemente sendo desprezada, ela vivia numa concha protetora, seguindo em frente apenas para atacar seus inimigos. E todos, a priori, eram seus inimigos. Com sarcasmos súbitos ou estranhos acessos de gargalhadas de pura zombaria. Observei, Surin escreveria sobre ela, que a Madre Superiora tinha certa natureza jocosa, que incitava zombarias e pilérias, e que o demônio, Balaão, fez o possível para alimentar e conservar esse humor. Seis que este espírito era completamente oposto à seriedade com a qual devem ser tomadas as coisas de Deus, e que isso fomentava nela certo júbilo que destrói a compreensão do coração, indispensável para uma perfeita conversão a Deus. Seis que apenas uma hora dessa jocosidade era suficiente para destruir tudo o que eu havia construído durante tantos dias, e eu produzi nela um forte desejo de desembaraçar-se de seus inimigos. Há um riso perfeitamente compatível com as coisas de Deus, um riso de humildade e autocrítica, um riso de afável tolerância, um sorriso, ao invés do desespero ou da indignação diante dos absurdos perversos do mundo. Muito diferente deles, a risada de Jeanne era de escárnio e cinismo. Lançado contra os outros, nunca contra ela mesma, o escárnio era um sintoma do desejo da corcunda inconformada de se vingar do destino, colocando as pessoas em seus devidos lugares, e seus lugares, apesar de todas as aparências, eram abaixo dela. Motivado pela mesma ânsia de dominação como forma de compensação, o cinismo era uma convulsão mais impessoal, e a zombaria, acima de tudo, pelos padrões atuais, era mais solene, arrogante e pretenciosa. As pessoas com o caráter de Jeanne são destinadas a dar muito trabalho, tanto para elas mesmas quanto para as demais pessoas. Incapazes de aguentar essa criança tão desagradável, seus pais enviaram-a para uma velha tia, prioreza de uma badia nas vizinhanças. Após dois ou três anos, ela havia voltado, vergonhosamente, as freieiras nada puderam fazer com ela. O tempo passou, e a vida no chateu paterno tornou-se tão repugnante para ela, que mesmo o claustro parecia preferível ao lar. Jeanne ingressou na casa das Ursulinas em Poitiers, atravessou o noviciato comum e tomou seus votos. Como era de esperar, Jeanne não veio a ser uma boa freieira, mas sua família era rica e influente, e a superiora julgou oportuno tolerá-la. E então, quase que da noite para o dia, houve uma transformação maravilhosa, para melhor. Desde sua vinda para Lodum, a irmã Jeanne tinha se comportado com piedade e diligência exemplares. A jovem que, em Poitiers, tinha sido tão desprovida de ideal, tão negligente em suas obrigações, era agora uma religiosa perfeita, obediente, trabalhadora e devota. Profundamente impressionada com essa conversão, a prioreza, que se aposentava, recomendou a irmã Jeanne como a pessoa mais indicada para tomar seu lugar. Quinze anos mais tarde, a convertida deu sua própria versão para o episódio, tomei como meta prioritária, escreveu, fazer com que minha autoridade fosse indispensável para aquelas pessoas. E, como havia poucas freiras, a superiora foi obrigada a me designar para todos os cargos da comunidade. Não havia nada que ela não pudesse fazer sem mim, pois dispunha de freiras melhores do que eu. Acontecia apenas que eu me impunha a ela usando de mil pequenas condescendências, fazendo-me necessária a ela. Sabia me adaptar tão bem a seu humor, sabia persuadi-la tão bem, que, afinal, ela achava que nada estava bem feito, exceto se fosse feito mim. Ela até acreditava que eu fosse boa e virtuosa. Isso envaidecia tanto meu coração, que eu não sentia dificuldades de praticar ações que pareciam dignas de estima. Eu sabia como dissimular e usei de hipocrisia. Assim sendo, minha superiora poderia continuar fazendo bom juízo de mim e ser favorável às minhas inclinações. E com efeito, ela me concedia grandes privilégios, os quais eu aproveitava. E, já que ela mesma era boa e virtuosa, e acreditava que também eu queria atingir a Deus e a perfeição cristã, Freia quentemente convidava-me para conversas com os dignos monges, o que eu fazia mais para satisfazer-lhe a vontade e passar o tempo. Quando os dignos monges conseguiam licença, podiam passar pela grade alguns clássicos da vida espiritual recentemente traduzidos. Um dia foi a obra de Blosius, no outro, a vida da abençoada Madre Teresa de Ávila, escrita ela mesma, junto com as confissões de Santo Agostinho e mais os artigos de Del Rio sobre os anjos mandados para o inferno como garantia. Lendo esses livros, aprendendo a discutir seus conteúdos com a prioreza e com os padres, a irmã Jeanne sentiu sua postura ir mudando aos poucos. As pias conversas no gabinete, esses estudos literários, deixaram de ser meros passatempos e tornaram-se meios para fins específicos. Se ela lia os místicos, se conversava com as carmelitas que iam visitar o convento sobre perfeição, não era absolutamente pelo bem de seu próprio avanço na vida espiritual, mas somente para parecer mais inteligente e eclipsar todas as demais freieiras junto a qualquer tipo de companhia. A ânsia de superioridade da irreconciliada curcunda havia encontrado outra saída, um campo novo e fascinante no qual operar. Ainda havia ocasionais explosões de sarcasmo e cenismo, mas em intervalos de seriedade a irmã Jeanne era agora perita em espiritualidade, a sábia consultora sobre todas as questões de teologia mística. Exaltada pelos conhecimentos recentemente descobertos, ela podia agora desprezar suas irmãs com uma deliciosa mistura de desrespeito e piedade. Era verdade, elas eram piedosas, estavam tentando, pobrezinhas, serem boas, mas com que virtude inútil, com que devoção ignorante, e pode-se dizer, insensível. O que elas sabiam a respeito de graças extraordinárias, e a respeito de toques espirituais, estas diziam inspirações, a respeito de aridez e de noite do juízo. E a resposta a todas essas questões era que elas não sabiam nada de nada. Ao passo que ela, a pequena Ana com o ombro mais alto que o outro traço, ela sabia praticamente tudo. Madame Bovary teve um triste fim porque imaginava-se ser uma pessoa que de fato não era. Percebendo que a heroína de Flaubert encarnava uma tendência humana muito comum, Jules de Gaultier derivou de seu nome a palavra bovarismo e escreveu um livro sobre o tema, cuja leitura vale a ponto. O bovarismo é, sem dúvida, invariavelmente desastroso. Pelo contrário, o processo de imaginar que nós somos aquilo que não somos, e agir de acordo com essa ideia, é um dos mais efetivos mecanismos da educação. O título do livro mais tradicional da fé cristã, Imitação de Cristo, dá um testemunho eloquente desse fato. É pensando e agindo, numa determinada situação, não da forma como normalmente pensaríamos ou agiríamos, mas como imaginamos que faríamos se fossemos alguma outra pessoa bem melhor do que nós, que finalmente deixamos de ser análogos aos nossos velhos eus, para, em vez disso, nos assemelharmos ao nosso modelo idealizado. Algumas vezes, naturalmente, a idealização é inferior, e o modelo, mais ou menos indesejado. Mas o mecanismo bovarístico de nos imaginarmos o que não somos, pensar e agir como se fantasia fosse realidade, permanece o mesmo. Há, exemplo, o bovarismo no campo do vício, o bovarismo do bom rapaz que consenciosamente entrega-se à bebida e à corrupção para se tornar um homem viril ou um atrevido. Há o bovarismo no campo dos relacionamentos hierárquicos, o bovarismo do burguês e os nobe que se imagina um aristocrata e tenta agir como tal. Há um bovarismo político, o bovarismo daqueles que praticam a imitação de Lênin, o Ebo Mussolini. Há um bovarismo cultural e estético, o bovarismo das preceus e sidícolis, o bovarismo do filesteu moderno, que é convertido, da noite para o dia, de capa do Saturda e Evening poste a Picasso. E finalmente há bovarismo na religião. E temos, num extremo da escala, o santo que, convictamente, imita o Cristo. E no outro, o hipócrita que tenta ser como um santo para buscar mais eficazmente seus fins profanos. No meio termo, em algum ponto entre os dois extremos de Tartufo e São João da Cruz, existe uma terceira variedade, híbrida, de bovaristas religiosos. Estes, comediantes absurdos, mas frequentemente comoventes da vida espiritual, não são nem conscientemente malvados nem resolutamente sagrados. Seu desejo, muito humano, é de tirar o melhor partido de ambos os mundos. Eles aspiram ser salvos, mas sem muito trabalho, eles aspiram ser recompensados, mas apenas parecerem heróis, falarem como pensadores, não serem ou pensarem realmente. A fé que os mantém é a ilusão, um pouco tida como realidade, de que, ao dizerem Senhor, Senhor com suficiente freiaquência, eles conseguirão, de um jeito e um de outro, entrar no reino dos céus. Sem o Senhor, Senhor ou outra freiaz e doutrina ou predose equivalente, em mais elaborada, o processo de bovarização seria diferente e, em alguns casos, totalmente impossível. A caneta é mais predosa que a espada neste sentido, de que através de verbalização dos pensamentos que dirigimos e sustentamos nossas realizações. Mas é possível fazer uso das palavras como sucedâneo dos feitos, viver num universo unicamente verbal e não no mundo real das experiências imediatas. Mudar um vocabulário é fácil, mudar as circunstâncias externas ou nossos próprios hábitos entranhados é difícil e cansativo. O bovarista religioso que não está preparado para empreender uma imitação convicta de Cristo, satisfaz-se com a aquisição de um novo vocabulário. Mas um novo vocabulário não é a mesma coisa que um novo ambiente ou uma nova personalidade. A literatura mata, ou apenas deixa inerte, é o espírito, é a realidade que está abaixo dos signos verbais, que dá nova vida. Freiazes que, em suas primeiras formulações, expressavam experiências importantes, tendem a se tornar um simples jargão. Um jargão piedoso, meio do qual o hipócrita disfarça sua friaqueza consciente e o comediante mais ou menos inofensivo tenta enganar a si próprio e impressionar seus companheiros. Como era de esperar, Tartufo fala e ensina os outros a falar a linguagem dos filhos e servos de Deus. De toltis amitiesi udeta shimonami, et verrais mori e frieri, infantis, mere et femic jimensu serais autântic de cela. Reconhecemos um eco distorcido dos evangelhos, uma paródia das doutrinas inassianas e salesianas de indiferença sagrada. E com comoventemente, quando é finalmente desmascarado, o hipócrita confessa sua total depravação. Todos os santos acreditavam-se grandes pecadores, e Tartufo não é exceção à regra. Oi, mon frieri, jisuis un mechant, uma culpable, un malheur elx special, tolt plen diniquité, liplus grancelerati que jamais ait jeté. Essa é a linguagem de Santa Catarina de Siena, e a linguagem da irmã Gianni, quando ela lembra de falar sobre esse assunto em sua autobiografia. Mesmo quando está fazendo propostas em mir, Tartufo emprega a freseologia do devoto. Divus regades divins linefable dos seor, dirigidas a Deus ou a Cristo. Essas palavras são encontradas nos escritos de todo cristão místico. Quem este fight, bradão indignado orgão, quando finalmente descobre a verdade. Quem este fight, gi renuncia a tos les gens de bien, gen aura e des ou mais une o réu e freio e hable. Etimen vais devenir pau-reux spírico e um diable. Seu irmão, que era mais sensível, prestou-lhe alguns esclarecimentos sobre semântica. Porque algumas pessoas de bem não são o que aparentam ser, não significa que todos sejam vilões ou comediantes. Cada caso precisa ser considerado segundo seu próprio mérito. No decorrer do século XVII, muitos guiás eminentes de almas, Cardéal Bonner um deles, o padre Jesus Intagloré era outro, publicaram ensaios exaustivos tratando dos problemas de distinguir entre falsa espiritualidade e autêntico artigo de fé, entre simples palavras e substâncias vivas, entre freialde, fantasia e graças extraordinárias. Se fosse submetida a testes como os propostos desses escritores, parece improvável que a irmã Jeanne pudesse escapar impune durante muito tempo. Infelizmente seus guiás estavam apenas ansiosos demais para dar a ela o beneplácito de qualquer dúvida, são histérica, mas também na condição de consumar da atriz. A irmã Jeanne teve o infortúnio de ser tomada a sério em todas as ocasiões, exceto, como veremos, quando fez o possível para contar a pura e simples verdade. Se os guiás tomavam na sério era porque eles também tinham suas próprias razões, não muito dignas de crédito, para acreditar nas graças extraordinárias de Jeanne. Ou seja, porque eles estavam submetidos, temperamento e o Eutan Shaung, a esse tipo de ilusão. Quão seriamente, devemos perguntar, ela tomava a si própria? Quão seriamente ela era tomada pelas suas companheiras de convento? Nós podemos apenas conjecturar sobre as respostas a essas perguntas. Deve haver ocasiões em que, apesar de perfeitamente adaptados a seus papéis, os comediantes da vida espiritual tornam-se desconfortavelmente conscientes de que algo não vai bem. De que talvez, afinal, Deus não seja fingido. E de que mesmo os seres humanos podem não ser tão bobos quanto alguém pode ser levado a supor. A irmã Jeanne parece ter começado a compreender essa verdade última numa das primeiras etapas de sua prolongada imitação de Santa Teresa. Deus, escreve ela, freia quentemente e permitiu que as coisas me acontecessem às vistas das criaturas, o que me causa muita dor. Através dos obscuros véus desses estranhos jargãos, adivinhamos o dar de ombros irônico com que a irmã Dez recebia alguma palestra especialmente eloquente sobre o casamento espiritual, os insensíveis comentários feitos pela irmã Ypsilom sobre os novos artifícios de Jeanne na igreja, ao revolver os olhos e apertar as mãos sobre um peito selvagemmente palpitante com graças extraordinárias, como uma santa das pinturas barrocas. Todos nós nos imaginamos simultaneamente clarividentes e impenetráveis, mas, exceto quando cegas alguma paixão, as outras pessoas podem ver através de nós tão facilmente quanto nós podemos ver através delas. A descoberta desse fato parece ser extraordinariamente desconcertante. Afortunadamente para a irmã Jeanne, ou talvez muito desafortunadamente Traço, a primeira prioreza da casa de Loudum era menos perspicaz que aquelas outras criaturas, cujo ceticismo irônico tinha lhe causado tanta dor. Profundamente impressionada pela sagrada conversão e pelo comportamento exemplar de sua jovem pupila, a boa madre não hesitou em recomendar a indicação de Jeanne para a prioreza. E agora a nomeação havia sido feita. E aqui estava ela, com apenas 25 anos e chefe da casa, a rainha de um minúsculo império, cujas 17 súditas eram limitadas, pela sagrada escritura, a seguir suas ordens e ouvir seus conselhos. Agora que a vitória tinha sido conquistada, Agora que os freutos de uma longa e árdua campanha estavam seguramente a seu alcance, a irmã Jeanne sentiu que poderia outorgar-se um feriado. Ela prosseguiu com suas leituras místicas, continuou, ocasionalmente, a falar com muita sabedoria sobre a perfeição cristã, mas nos intervalos ela se permitia, na verdade, como superiora, ela ordenava a si própria, algum descanso. No gabinete, onde ela agora estava livre para pensar quanto tempo quisesse, a nova prioreza e comprasia-se em intermináveis conversas com suas amigas e seus conhecidos do mundo leigo. Alguns anos mais tarde, ela predosamente expressou o desejo de que lhe fosse permitido contar todas as faltas que cometi e fiz com que fossem cometidas no curso das conversas que não eram estritamente necessárias. Assim mostraria quão perigoso é expor as jovens freieiras, com tanta facilidade, nas grades dos gabinetes de seus conventos, mesmo que suas conversas pareçam ser inteiramente espirituais. Sim, mesmo a fala mais espiritual, como a prioreza sabia muito bem, tinha uma curiosa maneira de acabar como algo muito diferente. Começava-se com uma série de comentários edificantes sobre a devoção a São José, sobre meditação, e, no momento exato, quando seria permitido dar lugar às preces de simples respeito, preces sobre a indiferença sagrada e iniciar o culto da presença de Deus. Começava-se com essas coisas e então, antes de saber onde se estava, como exatamente chegou e sei lá, estava se discutindo, mais uma vez, as proezas do fascinante e abominável Senhor. Grande Her, essa criatura cínica na rua e do Leondor, essa namoradeira, que era a governanta do Senhor. Hervé, antes de ele casar-se, essa filha de sapateiro, que agora está servindo a sua majestade, a rainha mãe, e que o manteve informado sobre tudo o que ocorria no tribunal, e seus penitentes, tremez em pensar. Sim, na sacristia, reverenda madre, na sacristia, a menos de quinze passos do sagrado sacramento, e aquela pobre moça, atrincante, seduzida, pode-se dizer, sob o nariz de seu pai, na sua própria biblioteca. E agora era a senhorita de Brou. Sim, aquela pudica, aquela puritana, tão devota que, quando sua mãe morreu, falou em tomar-se freira carmelita. Em vez disso, em vez disso, no seu próprio caso, a prioriza refletiu, não tinha tido em vez de, uma noviza de dezenove anos, uma freira, quando era ainda uma criança. E, no entanto, depois da morte de suas irmãs, e de seus dois irmãos, seus pais haviam lhe implorado, que voltasse para casa, casasse e lhes desse netos. Que havia recusado, que, se odiava aquela vida horrível, entre quatro paredes, Jeanne havia insistido, em tomar os votos finais. Fora amor a Deus, ou desamor a sua mãe. Fora para contrariar, o senhor de coisa, ou para agradar a Jesus. Ela pensou com inveja, em Madeleine de Brou. Não havia nenhum pai irado, nenhuma mãe intrometida, abundância de dinheiro, e sua própria dona, livre para fazer o que lhe agradasse. E agora ela tinha grande er. A inveja transformou-se em aversão e despeito. Essa hipócrita, com sua face pálida, como a de uma mártir virgem, num livro de pintura. Essa dissimulada, com voz macia, com suas contas e suas longas preces, e com sua edição de bolso do bispo de Genevê, em marroquim vermelho. E todo o tempo, sob aqueles trajes negros, atrás daquele olhar deprimido, que ardor, que sensualidade. Não era melhor que aquela prostituta da Rui do Leondor. Não melhor que a filha do sapateiro ou a pequena trincante. E essas tinham a menos desculpas de ser uma jovem e a outra, viúva, que era o máximo que se poderia dizer daquela empregada de 35 anos, de figura longelinha e sem beleza alguma. Ao passo que ela, a prioreza, ainda tinha seus vinte e poucos anos. E a irmã Clare de Sazili costumava dizer que sua face, sob a touca, parecia de um anjo espiando através de uma nuvem. E que olhos! Todas as pessoas haviam sempre admirado seus olhos, mesmo sua mãe, mesmo sua tia velha e detestável, a aba dessa. Se pelo menos ela pudesse levá-lo até o gabinete, então ela poderia olhá-lo através das grades, olhá-lo fixamente, minuciosamente, com olhos que revelariam sua alma em toda a sua nudez. Sim, em toda a sua nudez, porque a grade não era acessória da decência, ela estava no lugar da decência. A repressão saíra da mente e encarnara numa treliça. Atrás das grandes alguém poderia ser desavergonhado. Mas, infelizmente, a oportunidade para sem vergonha se nunca se apresentou. O clérigo não tinha razões, nem profissionais nem pessoais, para visitar o convento. Ele não era o guia espiritual das freieiras, não tinha parentes entre suas pupilas. Seus processos e seus deveres paroquiais não lhe deixavam tempo livre para tagarelices insensatas ou conversas sobre perfeição. Suas amantes não lhe deixavam apetite para embarques novos e arriscados. Meses sucederam-se, anos passaram-se, e a prioreza não havia ainda encontrado ocasião para que aqueles irresistíveis olhos atacassem. Para ela, Gandier permaneceu apenas como um nome, mas um nome de força, um nome que evocava fantasias irreconhecíveis, espíritos familiares e sujos, um demônio de curiosidade, um pesadelo de concupiscência. Uma reputação ruim é o equivalente mental aos apelos puramente psicológicos emitidos pelos animais durante suas sessões de acasalamento, choros, odores e mesmo, no caso de certas mariposas, radiações em freia vermelhas. Numa mulher, tornar-se conhecida causa de promiscuidade constitui um convite constante para qualquer homem daquele círculo de fofocas. E que fascinante, mesmo para a mais respeitável senhora, é o sedutor profissional, o empedernido destruidor de corações. Na imaginação de suas paroquianas, as façanhas amorosas de Gandier assumiam heroicas proporções. Ele tornou-se uma figura mítica, parte Júpiter, parte Sátiro, bestialmente luxurioso e, no entanto, ou portanto, divinamente sedutor. Na é de seu julgamento, uma senhora casada, pertencente a uma das mais honradas famílias de Lodon, testemunhou que, após ministrar a comunhão, o padre olhou-a fixamente, depois do que ela foi tomada de violento amor a ele, que começou através de uma pequena vibração em todos os seus membros. Uma outra encontrou-o na rua e foi incontinente e vencida a uma paixão sem limites. Uma terceira apenas olhou para ele enquanto entrava na igreja e sentiu emoções extremamente intensas, acompanhadas de impulsos tais que ela teria gostado muito de dormir com ele ali, naquele exato momento. Todas essas senhoras eram sabidamente virtuosas e de reputação imaculada. E ainda mais, cada uma delas tinha uma casa com um homem e uma família em crescimento. A pobre prioreza não tinha nada a fazer, não tinha marido, não tinha filhos e não tinha vocação. Que maravilha se ela também se apaixonasse pelo delicioso monstro. Aquele duplo tem totes parecia levar todas a um poder mais alto, de sorte que Grandier se tornava o objeto de afeições acima do limite da experiência, aquelas que para qualquer pessoa são impossíveis de sentir. Mesmo assim ela sentia essas emoções em toda a sua monstruosa e perversa enormidade. A lembrança do paro que obcecava continuamente suas meditações, que deveriam ser uma prática da presença de Deus, eram ao invés da prática da presença de Urbain Grandier, ou melhor, da imagem obscenamente fascinante que se havia cristalizado em sua mente em torno desse nome. O desejo dela era aquele sem objetivo, e portanto o desejo ilimitado e insano da mariposa pela estrela, da estudante pelo artista, da dona de casa entediada e freustrada Rodolfo Valentino. Há tais pecados apenas carnais, como a gulha e o desejo, o corpo impõe, sua natureza e constituição, certos limites. Mas quanto mais freaca for a carne mais estará o espírito sempre, indefinidamente propenso. Aos pecados da carne e da imaginação a natureza não opõe limites. A avareza e a fome do poder são tão infinitamente próximos como nada neste mundo pode ser. E é isso que D. H. Laurence chamou de sexo na cabeça. Assim como a paixão heroica, isso é uma das últimas frequezas de mentes nobres. Assim como sensualidade suposta, é uma das primeiras enfermidades de mentes insanas. E, em qualquer caso, tem algo de infinito. Atrás de suas grades, a prioreza sentia-se vítima de um monstro insaciável. Sua imaginação, em sua própria pessoa, ela juntou a caçada tremenda e lacerante com o análogo diabólico do cão divino. Como seria de esperar, sua saúde foi abalada, e volta de 1629 a irmã Jeanne estava sofrendo de um desarranjo estomacal psicossomático que, de acordo com o Dr. Rogério o cirurgião Manori, tornou-a tão freaca que ela caminhava com dificuldade. Nessa é, deixem-nos lembrar, o pensionato das Ursulinas estava ensinando a ler e a escrever, ministrando o catecismo e boas maneiras a um número cada vez maior de jovens moças. Como, pode-se perguntar, as pupilas reagem ao sacerdócio da diretora nessa situação embaraçosa de prisioneira de uma obsessão sexual, com as professoras já afetadas pela histeria da superiora. Para essas perguntas os documentos não fornecem, infelizmente, nenhuma resposta. Tudo o que sabemos é que não foi antes de um derradeiro acontecimento que pais indignados começaram a retirar suas crianças dos cuidados das boas irmãs. Atualmente, poderia parecer que a atmosfera mental do convento não era tão manifestadamente anormal que provocasse alarme. Então, logo no quinto ano de mandato da prioreza, houve lá uma série de eventos que, apesar de sua importância, destinavam-se a ter enormes consequências. O primeiro desses eventos foi a morte do diretor das Ursulinas, o Conego Moussalt, padre muitíssimo digno. O Conego tinha conscienciosamente feito o melhor pela sua comunidade, mas o melhor dele, visto que estivesse à beira da segunda infância, não havia sido muito bom. Ele não entendia os problemas de seus penitentes, e seus penitentes, outro lado, não prestavam atenção a nada do que ele dizia. Com a notícia da morte de Moussalt, a prioreza tentou ao máximo parecer triste, mas intimamente ela estava cheia de efervescente júbilo. Finalmente, finalmente, assim que o velho senhor foi enterrado em lugar seguro, ela despachou uma carta para a grande er. começava com um parágrafo sobre a irreparável perda sofreída pela comunidade, prosseguia sublinhando a necessidade de uma liderança espiritual, para ela e para as suas irmãs, exercida um diretor não menos sábio e sagrado que o amado defunto, e terminava com um convite a grande er. Salvo pela ortografia, que havia sido sempre seu ponto mais freaco, a carta era totalmente admirável. Lendo a versão definitiva, a prioreza não podia ver como ele possivelmente pudesse resistir a um apelo tão sincero, tão piedoso, tão delicadamente lisonjeiro. Mas a resposta de grande er, quando chegou, era uma polida recusa. Não apenas ele se sentia indigno de tão grande honra, ele estava também muito ocupado com suas obrigações como padre da paróquia. Dos píncaros da alegria onde estava, a prioreza rolou de cabeça para um desapontamento enorme, onde a dor se combinava e orgulho ferido, e que cresceu pelo fato de ela ruminar o gosto amargo de sua derrota, uma raiva freia e persistente, uma aversão constante e maligna. Dar vazão a essa aversão não seria fácil, porque o pároco habitava um mundo no qual era impossível a uma freira enclausurada entrar. Ela não podia ir até ele, ele não queria ir até ela. O contato mais próximo entre eles aconteceu quando Madeleine de Brough passou pelo convento para visitar sua sobrinha, que era uma das pensionistas. Ao entrar no gabinete, Madeleine deparou com a prioreza em frente a ela. do outro lado da grade. Ela emitiu uma polida saudação que foi respondida uma torrente de insultos. Prostituta, vagabunda, corruptora de padres, você cometeu o maior dos sacrilégios. Pelas grades, a prioreza gritou veementemente com a sua rival. Madeleine virou-se e partiu. A última esperança de uma vingança pessoal, a vírgula tinha se perdido agora. Mas uma coisa pelo menos a irmã Jeanne poderia fazer ainda, ela poderia se associar a toda a comunidade acusada de inimigos confessos de Grandier. Sem demora, ela mandou chamar o homem que, de todos os clérigos locais, tinha as razões mais convincentes para detestar Grandier. Repulsivo, aleijado de nascença, destituído de talento não menos que de charme, o cônego Mignon havia sempre invejado a boa aparência do pároco, seu raciocínio rápido e seu fácil êxito. A essa geral e, digamos, prévia antipatia, havia sido acrescentado, com o passar dos anos, um grande número de razões mais específicas de desagrado, o sarcasmo de Grandier, a sedução da prima de Mignon, Felipe Trincante, e mais recentemente a discussão a respeito de um pedaço de propriedade disputado entre a igreja de Saint Croix e a paróquia de Saint Pierre. Agindo contra o conselho dos demais cônegos, Mignon levou o caso a corte e, como todos haviam previsto, perdeu. Ele estava ferido a sua humilhação quando a prioreza convocou ao gabinete do convento e, após ter falado de modo geral sobre a vida espiritual e em particular sobre a escandalosa conduta do pároco, convidou-o a se tornar confessor das freieiras. A oferta foi aceita imediatamente. Um novo aliado havia se juntado às forças confederadas contra a grande E. Mignon não sabia ainda precisamente como fazer uso daquele novo aliado. Mas, como bom general, ele estava preparado para agarrar qualquer oportunidade que se lhe apresentasse na mente da prioreza. Entretanto, o novo ódio Gandier não havia anulado, não havia nem mesmo abrandado os velhos desejos obsessivos. O herói idealizado dos seus sonhos acordados noturnos permanecia o mesmo, mas agora ele não era mais o príncipe encantado para quem se deixa o trinco da janela aberto à noite, mas sim um pesadelo persistente, que deleitava sem infligir a sua vítima outragem de um prazer importuno, mas irreprimível. Depois da morte de Moussout, a irmã Jeanne sonhou, em diversas ocasiões, que o velho homem tinha voltado do purgatório para implorar a seus antigos penitentes que o ajudassem com suas preces. Mas, à medida que ele melancolicamente ia falando, tudo ia mudando, e não era mais a figura de seu falecido confessor que ela havia, mas sim a face e o semblante de Urbain Grandier, que, alterando suas palavras e comportamento ao mesmo tempo que sua figura, falava-lhe de aventuras amorosas, importunando-a com carícias não menos insolentes que impuras, é. Pressionava para que desse aquilo de que ela não podia mais dispor, aquilo que seus votos ela havia consagrado a seu divino noivo. Nas manhãs, a prioriza recontava essas aventuras noturnas as demais freieiras. As histórias nada. Perdiam na narrativa e, dentro em pouco, duas outras jovens, a irmã Clare de Sazili e outra Clare, uma irmã leiga, estavam também tendo visões de clérigos importunos, é. Ouvindo uma voz que sussurrava as mais indelicadas propostas em seus ouvidos. O seguir, o evento determinante na longa série que culminou com a destruição do pároco foi um logo bem estúpido. Tramado um comitê formado pelas freieiras mais jovens e suas pupilas mais velhas com o propósito de assustar as crianças e os velhos predosos ingênuos, o jogo era uma brincadeira de mau gosto de falsas aparições e espíritos mal assombrados. A casa em que as freieiras e suas pensionistas estavam alojadas tinha reputação, como já vimos, de ser mal assombrada. Suas ocupantes estavam, portanto, bem preparadas para ser aterrorizadas, quando, abruptamente, após a morte do velho cônego, uma figura fantasmagórica foi vista deslizando ao redor dos dormitórios. Após a primeira visita, todas as portas foram cuidadosamente aferrolhadas, mas os fantasmas o seguiam caminho pelos patamares e entravam pelas janelas, ou então eram admitidos pelas suas quintas colunas dentro dos quartos. Lençóis eram arrancados das camas, faces eram tocadas dedos gelados. Na parte de cima, nos sótãos, havia um gemido e um arrastar de correntes. As crianças gritavam, as reverendas as madres persignavam-se e exortavam São José inutilmente. Após algumas noites de calma, os fantasmas voltavam. A escola e o convento estavam em pânico. Sentado no posto de escuta no confessionário, o cônego Mignon foi informado de tudo, sobre os pesadelos nas celas, sobre os fantasmas nos dormitórios, sobre o logro nos sótãos. Ele sabia de tudo, e de repente uma luz se fez, e o dedo da providência manifestou-se. Todas as coisas, ele agora percebia, estavam trabalhando para o bem. Ele poderia trabalhar com elas. Para isso, ele repreendeu as piadistas, mas ordenou-lhes que não dissessem nada sobre suas brincadeiras. Ele instilou um novo terror nas vítimas daquelas piadistas ao contar-lhes que as coisas que elas haviam tomado fantasmas eram, mais provavelmente, demônios. E ele conferiu o sacramento da confirmação à Madre Superior e às suas companheiras visionárias, assegurando-lhes que seus visitadores noturnos eram reais e manifestadamente satânicos. Após o que ele dirigiu-se, com os quatro ou cinco dos mais influentes inimigos do pároco para a casa de campo do senhor. Trincante, em Pudardane, a uma légua da cidade. Lá, diante do conselho de guerra reunido, ele explicou o que estava acontecendo no convento e mostrou como a situação poderia ser explorada para prejuízo de grande ir. O assunto foi discutido, e um plano de campanha, complementado armas secretas, operação de guerra psicológica e um serviço de inteligência sobrenatural. Foi traçado. Os conspiradores partiram com os espíritos elevados. Nesse momento, todos sentiram, eles o tinham nas mãos. O passo seguinte de Mignon foi visitar os carmelitas. Ele precisava de um exorcista. Os reverendos padres poderiam providenciar um, entusiasticamente o preordeu-lhe não apenas um, mas três. Os padres Eusebio de Saint-Michel, Pierre Thomas de Saint-Charles e Antoine de La Charité. Com Mignon, eles puseram-se imediatamente a trabalhar, e saíram-se tão satisfatoriamente bem em suas operações que, dentro de poucos dias, todas as freiras, exceto duas ou três entre as mais velhas, estavam recebendo visitas noturnas do paroco. Depois de algum tempo, os rumores começaram a escapar do convento mal-assombrado, e dentro em pouco era do conhecimento geral que as boas irmãs estavam todas possuídas pelo demônio, e que os demônios assentaram a culpa de tudo no fantasmagórico senhor. Grande Eir, os protestantes, como era de esperar, estavam deliciados. Que um padre católico tivesse conspirado com Satã para debochar de todo um convento de Ursulinas era quase que suficiente para consolá-los da queda de La Rochelle. Quanto ao paroco, ele apenas deu de ombros. Afinal, ele nunca tinha nem ao menos posto os olhos na prioreza ou em suas desvairadas irmãs. O que aquelas mulheres de mentes diziam dele era apenas o produto de suas enfermidades. Melancolia inflamada combinada com um toque de furor uterinus privadas de homens. As pobres precisavam sonhar. Quando esses comentários foram dados a conhecer ao cônago Mignon, ele apenas sorriu e observou que ri melhor que em Rio Último. Nesse inteirinho, a tarefa de exorcizar todos esses demônios era tão grande que, após alguns meses de heróica luta com os diabos, o cônago teve de pedir reforços. O primeiro a ser convocado foi Pierre Rangier, o Coré de Veneres, um homem que devia sua influência considerável na diocese e sua impopularidade universal ao fato de ter se tornado espião e agente secreto do bispo. Com Rangier participando dos exorcismos, o cônago pôde sentir-se confiante de que não haveria ceticismo nas altas posições. A posse seria oficial e otodocha. A contribuição de Rangier imediatamente somou-se à ajuda de outro padre de estirpe bem diferente. O senhor Bahé, Coré de Saint-Jacques, na cidade vizinha de Chinon, era um daqueles cristãos ao contrário, para quem o demônio é incomparavelmente maior e mais interessante do que Deus. Ele via marcas do diabo em tudo. Ele reconhecia o trabalho de Satã em todos os estranhos, em todos os sinistros, em todos os eventos agradáveis da vida humana. Nada o deleitava mais que uma boa peleja com Belial ou com Beuzebú. Ele estava sempre fabricando e exorcizando demônios. Graças a seus esforços, Chinon estava cheia de meninas delirantes, vacas feiticeiras, maridos incapazes, causa de alguma magia de um feiticeiro maligno, de cumprir com seus deveres conjugais. Em sua freguesia paroquial ninguém poderia reclamar que a vida era desinteressante. Com Coré e o diabo, não havia um momento de tédio. O convite de Mignon foi aceito com entusiasmo, e alguns dias depois Barré chegou de Chinon, à frente de uma procissão formada a um grande número de seus paroquianos mais fanáticos. Para seu grande desapontamento, ele achou que, até aquele momento, os exorcismos haviam sido feitos a portas fechadas. Esconder o jogo de alguém, que ideia que não dar ao público a chance de ser doutrinado. As portas da capela das Ursulinas foram escancaradas. O populacho invadiu-a. Na sua terceira tentativa, Barré conseguiu provocar convulsões na Madre Superiora. Destituída de senso e de razão, a irmã Jeanne rolou no chão. Os espectadores deliciaram-se, especialmente quando ela mostrou suas pernas. Finalmente, após diversas violências, vesames, gritos e ranger de dentes, dois dos quais, no fim da boca, quebraram-se, o diabo obedeceu à ordem de deixar sua vítima em paz. A prioreza deitou-se, exausta, o senhor. Barré enxugou o suor de sua testa. E agora era a vez do cônago Mignon e da irmã Claire de Sazili, do padre Eusebius e da irmã Lega, do senhor. Rangier e da irmã Gabriele de Lincarnation. A função terminou apenas no fim do dia. Os espectadores, em bando, saíram em direção ao crepúsculo outonal. Todos de um modo geral concordaram que, nunca antes da vinda daqueles acrobatas viajantes, com os dois anãos e os ursos performáticos, havia sido oferecido a Loudum um espetáculo tão bom quanto aquele. E de graça, porque, é claro, não era preciso colocar nada no saco quando ele circulava. E, caso se desse alguma coisa, um centavo faria um barulho tão bom quanto um xelim. Dois dias depois, em 8 de outubro de 1632, Barré conquistou sua primeira vitória importante ao expulsar Asmodeu, um dos sete demônios que tinham tomado residência no corpo da prioreza. Falando pelos lábios da endemoniada, Asmodeu revelou que estava alojado em seu baixo estômago. Durante mais de duas horas Barré lutou corpo a corpo com ele. Repetidas vezes, as sonoras freias latinas ressoaram na seguinte ordem. Exorcizo ti, imundissimi espíritus, onis incursiu adversarii, onis legiu, in nomine domini nostri Jesus Christi, eradicari etifugari aboque plasmatidei. E, além disso, poderia ter um borrifo de água benta, uma bênção, adjuruti, serpens antiques, perjudice em vivorum et mortorum, perfectorentum, perfectorem mundi, peréum que abete potestatem mitendit ingeano, utiaboc farmuludei, que a sinuic eclesiae recurrite, com metuete exercitu furoristo infestinus de sedas. Mas, ao invés de partir, Asmodeu apenas ria e proferia algumas alegres blasfêmias. Outro homem poderia admitir-se derrotado, mas não o senhor Barré. Ele ordenou que a prioreza fosse levada para sua cela e que fosse chamado, às pressas, o boticário. O senhor Adam veio, trazendo com ele o clássico emblema de sua profissão, a enorme seringa de latão, de farsas molherescas e de realidade médica do século 17. Uma quarta de água sagrada estava cheia para ele. A seringa foi carregada, e o senhor Adam aproximou-se da cama onde a madre superior estava deitada. Percebendo que sua hora final estava próxima, Asmodeu embraveceu-se em vão. Os membros da priores estavam presos, mãos fortes seguravam o corpo contorcido, e, com habilidade nascida de longa prática, o senhor Adam ministrou o enema miraculoso. Dois minutos depois, Asmodeu partiu. Na biografia que escreveu alguns anos mais tarde, a irmã Jeanne assegura-nos que, durante os primeiros meses de possessão, sua mente esteve tão confusa, que não podia se lembrar de nada do que lhe havia acontecido. A declaração pode ser verdadeira, ou não. Há muitas coisas que gostaríamos de esquecer, que fazemos o máximo para abafar, mas que, na verdade, continuamos relembrando, e muito vividamente. A seringa do senhor. Adam Exemplo. Há muitas maneiras de escapar da individualidade isolada, indo para uma condição leval de sub-humanidade. Este estado tem algo do nada, que é o tema de tantos poemas de Mallarmé. Mas está chevelure est une rivière et ed, ou no ere sans freie sans lam que nos obsede, et trover sin ante que tunic min es paz. Mas para muitas pessoas o nada absoluto não é o bastante. O que elas querem é um nada com qualidades negativas, uma nulidade que fede que é abominável, como nos versos do poema de Baldelaire. Uninuit que jeta express do uniafra e alzi juive, com miau long dunca dave atendo essa também é uma experiência do nada, mas violentamente. E é justo no violentamente anjos, o desejo de autotranscendência era poderoso, na proporção da intensidade de seu egoísmo inato e das circunstâncias freistrantes de seu ambiente. Anos mais tarde, ela pretendeu tentar, sem fingimento, atingir uma sese para uma maior autotranscendência na vida espiritual. Mas a essa altura de sua carreira, a única elameda de saída que se lhe apresentou foi um rebaixamento para a com seu Bealtar Nebrux, o desconhecido, mas excitantemente notório sua má reputação, senhor Grandier. Salvo eventualmente, indulgência premeditada e ocasional transforma-se em vício. O hábito converteu suas fantasias sexuais em necessidades imperiosas. O Bealtar Nebrux adquiriu existência autônoma, inteiramente independente de sua vontade. Ao invés de ser dona de sua imaginação, ela era agora escrava. A escravidão a consciência de não estar mais no controle de seus próprios pensamentos e ações é uma forma inferior, sem dúvida, mas eficaz daquela autotranscendência que todo ser humano aspira. A irmã Jeanne tinha tentado se libertar de sua servidão às imagens eróticas que havia evocado, mas a única liberdade que pôde atingir foi a de odiar a si própria. Não havia nada a fazer, a não ser escorregar de novo no calabouço de seu vício. E agora, após meses dessa luta interna, ela estava nas mãos do ilustre senhor Barré. A fantasia de uma autotranscendência descendente transformou-se no rude fato de estar sendo tratada a ele, como algo abaixo de ser humano, como alguma estranha espécie de animal para ser exibido a ralé, como um mico de circo, como se fosse um ser inferior, útil apenas para ser repreendida, manipulada, atirada, reiteradas sugestões em convulsões e finalmente subjugada, contra o que ficou de sua vontade e apesar dos rasidos de sua modéstia, ao traje de uma violenta irrigação do colom. Barré tinha lhe oferecido uma experiência que era o equivalente, mais ou menos, a de um estupro num banheiro público. A pessoa que um dia fora a irmã Geana de Zanges, prioreza das Ursulinas de Lodon, aniquilara-se aniquilada não a maneira de Malarmé, mas a de Baldelaire, violentamente, parodiando a expressão de Paulina, ela podia dizer de si mesma, vivo, não eu, mas sujeira, humilhação, mera fisiologia vive em mim. Durante os exorcismos, ela não era mais um ser, era apenas um objeto com intensas sensações. Era horrível, mas também maravilhoso, um ultraje, mas ao mesmo tempo uma revelação e, no sentido liberal da palavra, um êxtase, um sentimento muito além do ódio, e muito íntimo. Nesse período, deve ser dito, a irmã Geana não tinha nenhuma sensação íntima de ser um demônio, Mignon e Barré contaram-lhe que ela estava infestada de demônios e, nos delírios induzidos seus exorcismos, ela própria podia dizer o quanto, mas ela não tinha, até agora, sensação de ser possuída pelos sete demônios, que supostamente estariam acampados em seu minúsculo corpo. Aqui está sua própria análise da situação. Eu não acreditava que alguém pudesse ser possuído sem ter dado consentimento para isso, ou feito um pacto com o diabo, no que eu estava enganada, porque o mais inocente e mesmo o mais sagrado pode ser possuído. Eu mesma não estou entre os vários inocentes, inúmeras vezes ter me entregado ao diabo ao pecar e fazer constante resistência à graça. Os demônios instalaram-se em minha mente inclinações de tal forma que, através das más disposições que eles encontraram em mim, fizeram-me a mesma substância deles próprios. geralmente os demônios agiam de acordo com os sentimentos que eu tinha na alma, eles faziam-no tão sutilmente que eu mesma não acreditava que tinha algum demônio dentro de mim. Sentia-me insultada quando as pessoas mostravam suspeitas de que estivesse possuída, e se alguém falasse de minha possessão pelo demônio, sentia uma violenta sensação de cólera e não podia controlar a manifestação de meu ressentimento. Isso significa que a pessoa que não podia deixar de sonhar com o Senhor, grande a pessoa que o Barré estava tratando como uma espécie de animal de laboratório, não estava consciente, fora dos exorcismos e durante as horas que estava acordada, de ser de algum modo anormal. Os êxtases de humilhação e de sensualidade alucinante estavam sendo impostos a uma mente que sentia-se ser de uma mulher sensual comum, que tinha tido a má sorte de desembarcar num convento, quando deveria ter casado e criado uma família, sobre o estado de espírito do senhor Barré e dos outros exorcistas, não sabemos nada de primeira mão, eles não deixaram autobiografia nem escreveram cartas, até que o padre Surin fizesse suas entradas em cena, volta de dois anos depois, a história dos homens envolvidos nessa prolongada orgia psicológica é completamente deficiente de traços pessoais, afortunadamente para nós, Surin era um introvertido, com um ímpeto de autorrevelação, uma compartilhador nato, cuja paixão confissão compensava amplamente as reticências de seus colegas, escrevendo sobre esses anos que passou em Loudum e, mais tarde, em Bordeaux, Surin queixa-se de ter sido subjugado a tentações da carne quase que constantes, dadas as circunstâncias de vida de um exorcista num convento de freiras demoníacas, não é surpreendente que, no centro de um bando de mulheres histéricas, todas num estado crônico de citação sexual, ele fosse um macho privilegiado, dominador e titânico, a degradação na qual seus encargos estavam tão lameadamente absortos servia apenas para enfatizar a masculinidade triunfante do papel do exorcista, a passividade das freiras intensificava seu senso de ser o mestre, no meio de incontroláveis freiras ele era lúcido e forte no meio de tanta animalidade ele era o único ser humano no meio de demônios ele era o representante de deus e como representante de deus ele tinha o privilégio de fazer o que quisesse com aquelas criaturas inferiores obrigá-las a executar trapaças fazê-las entrar em convulsões maltratá-las como se fossem porcas ou bezerras recalcitrantes prescrever os senhores e que obsceno deleite havia em espiazinhar assim as convenções que tinham sido uma parte essencial de suas personalidades os fatos mais escondidos a respeito de suas condições físicas as fantasias mais chocantes dragadas das dodosas profundezas de seus subconscientes o tipo de relação que podia existir entre exorcistas e as freiras supostamente endemoniadas é bem ilustrada pelo seguinte extrato de uma narrativa contemporânea da possessão das ursulinas de Alsoni que começou em 1658 e continuou até 1661 as freiras declaram assim como os padres que meio de exorcismo eles isentavam nas diérnias que eles curavam nas em instante das lacerações do útero causadas pelos bruxos que eles provocavam a expulsão de bastons couvertes de prépuses de sorciers que leorav coentis temis dans la matrice diz botes de chandelle diz bastons couvertes de langues et d'outres instrumentes infami com me diz boial que z'et a outras choses desqueles les magiciens et les sorciers et anti service por fire sur eles diz actions impures elas também declaram que os padres curavam nas de cólicas dores de estômago e dores de cabeça que eles curavam as do endurecimento do peito causa de confissão que eles estancavam hemorragias pelo exorcismo e através de água sagrada tomada pela boca eles punham fim a tumores da barriga causados pelo coito com demônios e bruxos três das freieiras noticiaram sem rodeios que elas tinham sido submetidas a coitos com demônios que as defloraram cinco outras declararam que tinham sofrido nas mãos de feiticeiros mágicos e demônios ações cujo pudor as proibia de mencionar mas que de fato não eram outras senão aquelas descritas pelas três primeiras os ditos exorcistas dão testemunho da verdade de todas as declarações acima que sordidez comoda que intimidades cirúrgicas a sujeira imoral tanto quanto material as misérias fisiológicas são combinadas pelo espiritual e pelo flutuam a sexualidade opressiva suficientemente espessa para ser cortada com uma faca e mais ainda onipresente e restrita os médicos que ordem do parlamento de burgundy visitaram as freiras não encontraram provas da possessão mas muitos indícios de que todas ou a maioria delas sofreiam do mal ao qual nossos padres dão o nome de furor uterinus os sintomas dessa doença eram calor que se fazia acompanhar de um apetite sexual inesgotável e uma incapacidade da parte das irmãs mais jovens de pensar ou falar de qualquer coisa que não fosse sexo tal era a atmosfera num convento de freieiras endemoniadas e tais as pessoas com as quais numa intimidade que era uma combinação das intimidades existentes entre ginecologista e paciente treinador e animal psiquiatra venerado e neurótico loquaz o padre oficiante passava várias horas de todos os dias e noites para os exorcistas de alçone as tentações eram muito fortes e há boas razões para acreditar que eles tiravam vantagens de sua situação para seduzir as freieiras confiadas a sua tutela semelhantes acusações não eram apresentadas contra os padres e monges que trabalhavam com a irmã giane e as outras histéricas de lodum havia como surim testemunha uma constante tentação que era rechaçada a orgia contínua existia apenas na imaginação e nunca era física a expulsão de esmodeu foi uma vitória notável e as freieiras estavam naquele tempo tão bem treinadas a fazerem o papel de demônios que megnon e os outros inimigos de grandier agora sentiam-se suficientemente fortes para tomar uma ação oficial dessa maneira no dia 2 de outubro Pierre Ranger o paroco de Veneres foi mandado ao escritório do mais eminente magistrado da cidade o senhor de cerizai ele prestou contas do que havia acontecido e convidou o baile e seu tenente louis chauvet a irem até lá e verem com seus próprios olhos o convite foi aceito e na mesma tarde os dois magistrados com seus escrivães chamados ao convento foram recebidos barré pelo conego mignon e levados a uma sala de teto alto mobiliada com sete pequenas camas uma das quais estava ocupada pela irmã liga e a outra pela madre superiora a última estava cercada a várias carmelitas algumas freieiras do convento maturim rocial padre conego de sainte croiques e pelo cirurgião manori ao ver o ali e seu tenente a prioreza começou a fazer movimentos violentos com certos ruídos como os grônidos de um pequeno porco depois escondeu-se sob as cobertas mostrou os dentes e fez várias contorções como as que devem ser feitas pela pessoa que perdeu o juízo à sua direita estava uma carmelita e a sua mão esquerda o já mencionado mignon que enfiou dois dedos os chamados polegar e o indicador na boca da dita madre superior a executou exorcismos e conjuras em nossa presença no curso desses exorcismos e conjuras transpareceu que a irmã Jeanne tinha sido possuída através das forças materiais de dois diabólicos pactos um consistindo de três espinhos o outro de um ramalete de rosas que ela teria encontrado nos degraus e colocado no seu cinto e então ela foi atacada a um grande tremor em seu braço direito e foi presa pelo amor de grande e todo tempo de suas orações sendo incapaz de fixar sua mente em outra coisa que não fosse a representação da pessoa de grande que havia impressionado muitíssimo interrogada em latim quem mandou essas flores a prioreza após ter demorado e hesitado respondeu como se sob constrangimento urbanus logo após o dito mignone disse de que qualitatem ela disse sacerdos ele disse cujus e e e a dita freira replicou santi petri essas últimas palavras ela pronunciou muito baixo quando o exorcismo acabou mignone chamou barli a partir na presença do cônago rocial e do senhor chalvete observou que tal caso parecia apresentar uma notável semelhança provençal que vinte anos antes tinha sido queimado vivo em feitiçar e corromper certo ursulina de marcelia com a menção de galfredi mignone dera com a língua nos dentes a estratégia da nova campanha contra o paroco estava claramente revelada ele seria acusado de feitiçaria e magia convocado ao tribunal e se absolvido teria sua reputação arruinada se condenado seria mandado para a fogueira capítulo 5 e então grandier foi acusado de feitiçaria e as ursulinas de estarem possuídas pelos demônios lemos essas declarações e sorrimos mas antes que o sorriso se alargue ou estoure numa gargalhada deixem nos tentar descobrir o significado atribuído a essas palavras na primeira metade do século 17 é uma vez que nessa feitiçaria era um crime toda parte comecemos pelos aspectos legais do problema sir edward coque o mais notável advogado inglês do final da elizabetana e do início do reinado de jami definiu um feiticeiro como uma pessoa que tivesse entrevista com o diabo para consultá-lo ou para realizar qualquer ato pelo estatuto de 1563 a feitiçaria era punida com a morte somente quando se podia provar que o bruxo havia tentado contra a vida de alguém mas no primeiro ano do reinado de jami esse estatuto foi substituído uma nova lei mais rigorosa após 1603 o crime capital não era mais o assassinato meio sobrenaturais mas o simples fato de ser declarado feiticeiro o ato praticado pelo acusado podia ser inofensivo como no caso da adivinhação ou mesmo benéfico como no caso de curas através de sortilégios e magias se houvesse prova de que fora realizado através de entrevista com o diabo ou processos mágicos realmente diabólicos o ato era criminoso e seu executor condenado à morte essa era uma lei inglesa e protestante mas estava em pleno acordo com a lei canônica e a prática católica Cramer Esprenger os sábios mancia ou a prática de qualquer espécie de habilidade mágica é a morte porque bruxaria é alta traição contra a majestade de deus e então os acusados devem ser torturados para que confessem qualquer pessoa seja qual for sua posição social deve ser posta sob tortura a tal acusação e se for considerado culpado mesmo que confesse o crime leve no cavalete que sofreia todas as outras torturas prescritas pela lei para que sofreia punição adequada a sua ofensa de trás dessas leis pairavam uma antiquíssima tradição de intervenção demoníaca em assuntos humanos e mais especificamente as verdades reveladas de que o demônio é o soberano do mundo inimigo jurado de deus e de seus filhos algumas vezes o diabo trabalha conta própria outras vezes pratica suas maldades usando seres de prejudicar os homens e os animais se mesmo ou através de um feiticeiro deve ser dito que não há termo de comparação entre os dois casos porque ele tem muito maiores possibilidades de fazer o mal através da atuação de um bruxo em primeiro lugar porque assim ele ofende muito mais a Deus apropriando -se de uma criatura a ele destinada segundo porque quando Deus está mais magoado permite a ele um maior poder para causar dano ao homem e em terceiro lugar para seu próprio proveito que ele coloca na perdição das almas em meio à cristandade da medieval e do início da idade moderna a situação dos feiticeiros e seus clientes era quase que exatamente igual a dos judeus sob o julgo de Hitler dos capitalistas durante o governo de Stalin melhor das hipóteses impatrióticos e na pior traidores hereges inimigos do povo morte era imposta a esses que eslingue do passado e na maior parte do mundo contemporâneo morte é a que espera os adoradores do demônio leigos e políticos conhecidos aqui como vermelhos lá como reacionários no século 19 brevemente liberal homens como Micheletti encontraram dificuldade não somente em perdoar mas até mesmo entender a selvageria com que os feiticeiros haviam sido tratados muito severos em relação ao passado eram ao mesmo tempo bastante complacentes em relação ao seu tempo e otimistas demais com respeito ao futuro a nós eram racionalistas que ingenuamente imaginavam que a decadência da religião tradicional puria um fim a crueldades tais como a perseguição aos hereges torturas e o lançar das bruxas à fogueira tanto um religio privilegiado do percurso descendente da história moderna podemos agora perceber que todos os males da religião podem medrar sem nenhuma crença no sobrenatural que materialistas convictos estão dispostos a adorar suas próprias criações sem fundamento como se fossem o absoluto e que pretensos humanistas perseguirão seus adversários com toda a veemência dos inquisidores exterminando os devotos de um satã particular e transcendente tais modelos de comportamento antecederam e sobreviveram às crenças que num dado momento pareciam motivá-los poucas pessoas hoje em dia acreditam no diabo mas muitas gostam de proceder como seus ancestrais faziam nem que o demônio era uma realidade tão inquestionável quanto seu oposto com o objetivo de justificar seu comportamento transformam suas teorias em dogmas seus regulamentos em verdades fundamentais encarnados essa transformação idólatra do relativo em absoluto e do inteiramente humano indivino torna-lhes possíveis serem indulgentes em relação às suas mais revoltantes paixões com a consciência limpa e na certeza de que estão trabalhando pelo supremo bem e quando as crenças em voga passam sua vez a parecer tolas uma nova tendência será inventada de forma que a antiquíssima loucura prossiga usando seu disfarce habitual de legalidade idealismo e verdadeira religião em princípio como vimos a lei em relação à bruxaria era excessivamente simples qualquer pessoa que deliberadamente tivesse relações com o diabo era culpada de crime capital na prática explicar como essa lei era aplicada exigiria muito mais espaço que este do qual dispomos basta dizer que enquanto alguns juízes assumiam uma posição claramente preconceituosa muitos faziam o que podiam para proporcionar ao acusado um julgamento justo mas até mesmo um julgamento justo era de acordo com nossos atuais padrões ocidentais uma caricatura monstruosa da justiça as leis lemos no maleos maleficarum permitem que qualquer testemunha seja admitida como prova contra eles e não só toda gente incluindo crianças e seus inimigos mortais era aceita como testemunha xericos deduções sonhos recordados declarações feitas possuídos sempre de acordo com os regulamentos a tortura era freia quentemente utilizada para obter confissões e com a tortura vinham as falsas promessas em relação à sentença final no maleos essa questão das falsas promessas é discutida com argos e meticulosidade habituais aos autores há três alternativas possíveis se o juiz escolhe a primeira pode prometer a bruxa conservar sua vida ele pode pretender manter a promessa a única freialde que pratica é levar a crer ao acusado que a de morte será comutada para alguma punição leve tal como o exílio quando em seu íntimo já decidiu condená-la à prisão perpétua em solitária pão e água uma segunda alternativa é preferida àqueles que pensam que após ser colocada na prisão nessas condições a promessa de poupar sua vida pode ser mantida algum tempo mas que depois de um determinado período ela será prometer sem risco a vida acusada mas de tal modo que depois poderá renunciar obrigação de proferir a sentença incumbindo outro juiz em seu lugar aos olhos ocidentais contemporâneos o aspecto mais absurdo como também o mais injusto de um julgamento de bruxas né medieval ou no início da idade moderna era o fato de que quase qualquer acontecimento estranho ou calamitoso do cotidiano podia legalmente ser tratado como resultado da intervenção diabólica levada a efeito pelas artes mágicas de um feiticeiro aqui temos exemplo um componente do depoimento segundo qual uma das duas bruxas julgadas em 1664 em Buri ST Edmundes diante do futuro presidente do supremo tribunal de justiça Sir Matteo Ali foi condenada a forca durante uma discussão a acusada amaldiçoar e ameaçar um de seus vizinhos depois disso o homem asseverou tão logo suas porcas deram cria os bacorinhos saltaram e fizeram cabriolas caindo mortos em seguida e isso não era tudo um pouco depois viu-se atormentada uma praga de piolhos de tamanho extraordinário contra tais insetos sobrenaturais os métodos correntes de assepsia eram inúteis e a testemunha não teve alternativa senão jogar ao fogo dois de seus melhores trajes Matteo Ali era um juiz imparcial partidário da moderação um homem de grandes conhecimentos tanto científicos como literários e jurídicos que levasse a sério tal tipo de prova agora nos parece quase inacreditável contudo é fato consumado que assim agiu o motivo deve ser procurado presumivelmente no fato de Ali ser excessivamente devoto como todos os demais mas numa é fundamentalista a devoção compreendia a crença num demônio particular e no dever de dizimar as bruxas que eram suas servas além disso conferindo veracidade a tudo que constava da tradição judaico-cristã havia uma probabilidade de que se precedidas uma maldição de uma mulher velha a morte dos bacorinhos e a praga de piolhos fossem acontecimentos sobrenaturais devido a intervenção de satã em benefício de um de seus adoradores as tradições bíblicas de demônios e bruxas haviam sido somadas inúmeras superstições populares que chegaram finalmente a ser tratadas com a mesma veneração devidas verdades reveladas da escritura como exemplo temos até o final do século 17 todos os inquisidores e a maioria dos magistrados civis aceitando sem questionar a validade do que podemos chamar de teste físico de bruxaria o corpo do acusado exibia marcas incomuns poderia se encontrar em alguma mancha e insensibilidade a espetada de uma agulha haveria acima de tudo alguma daquelas pequenas tetas ou mamilos excedentes onde algum demônio familiar sapo ou gato pudesse sugar e engordar nesse caso o suspeito era sem dúvida um feiticeiro porque segundo a tradição esses eram os estigmas e símbolos com os quais o diabo marcava seus seguidores entre as outras superstições populares que se solidificaram em axiomas há três que merecem ao menos uma breve menção devido aos tremendos sofrimentos que acarretaram são as crenças de que evocando a ajuda do diabo as bruxas podem causar tempestades doenças e impotência sexual no maleus crameiro esprenger tratam esses conceitos como verdades comprovadas estabelecidas não apenas pelo senso comum mas também pela autoridade dos maiores sábios são tomás em seu comentário sobre jó diz o seguinte temos de admitir que com a permissão de deus os demônios podem alterar a atmosfera provocar ventanias e fazer relâmpagos caírem do céu porque embora no tocante a tomar várias formas a natureza corpórea não esteja sob as ordens de nenhum anjo bom ou mal mas apenas sob a de deus o criador ainda assim tem de obedecer a natureza espiritual contudo os ventos a chuva e outros fenômenos semelhantes da atmosfera podem ser causados pelo mero movimento dos vapores que emanam da terra e da água portanto os poderes naturais do demônio são suficientes para provocar tais coisas assim fala São Tomás em relação às doenças não existe enfermidade nem mesmo a lepra ou epilepsia que não possa ser causada pelas bruxas com a permissão de deus e isso fica provado pelo fato de que nenhum tipo de enfermidade é rejeitada pelos doutores a autoridade dos médicos é confirmada pelas observações pessoais de nosso homem de letras porque muitas vezes descobrimos que algumas pessoas foram acometidas de epilepsia ou mal caduco através de ovos que haviam sido enterrados juntamente com cadáveres especialmente os de feiticeiros principalmente quando foram servidos na comida ou bebida em relação à impotência nossos autores fazem uma clara distinção entre o tipo comum e o sobrenatural a impotência comum é a incapacidade de ter relações sexuais com qualquer membro do sexo oposto a sobrenatural causada a feitiços e demônios é a incapacidade de relação com apenas uma pessoa permanecendo a potência inalterável em relação a todos os outros membros do sexo oposto devemos observar dizem os autores que Deus permite que sejam realizados mais feitiços em relação às funções reprodutivas do que em qualquer outro setor da vida humana e o motivo é que desde a queda existe em tudo que diz respeito ao sexo uma sedução maior do que no caso de outras atividades humanas tempestades devastadoras não são pouco comuns impotência com relação a determinadas pessoas afeta a maioria dos homens uma vez ou outra e a doença nunca falta num mundo onde a lei a teologia e a superstição popular concordam em atribuir aos feiticeiros a responsabilidade a essas ocorrências diárias as justificativas para espionar e as oportunidades para a delação e a perseguição eram inumeráveis no auge da caça às bruxas no século 16 a vida social em determinadas regiões da Alemanha deve ter sido muito semelhante àquela sob o domínio nazista ou num país recentemente dominado pelos comunistas sob tortura movido um sentimento de dever ou sob alguma compulsão histérica um homem denunciaria a sua mulher uma mulher às suas melhores amigas uma criança a seus pais um criado ao seu amo esses não eram os únicos males a serem encontrados numa sociedade obcecada pelo diabo as incessantes sugestões de feitiçarias advertências diárias contra o demônio tinham um efeito desastroso sobre muitos indivíduos alguns dos mais assustadistos enlouqueciam outros chegavam mesmo a morrer devido ao medo obsedante quanto aos ambiciosos e rancorosos esse constante falar sobre os perigos do sobrenatural tinha efeito completamente oposto com o objetivo de conseguir as vantagens que cobiçavam com sofreia guidão homens como Botuel mulheres como a senhora de Montespan estavam dispostos a aproveitar os recursos da magia negra para seus fins criminosos e se alguém sente ásia oprimido ou freio estrado se alguém guardava algum ressentimento contra a sociedade em geral ou um vizinho em particular o que haveria de mais natural do que apelar para aqueles que de acordo com São Tomás e os outros eram capazes de causar estragos tão grandes pelo fato de darem tão grande importância ao demônio e tratarem a feitiçaria como o mais hediondo dos crimes os teólogos e os inquisidores na verdade difundiram as crenças e estimularam as práticas que tentavam reprimir de forma tão implacável no início do século XVIII a feitiçaria havia cessado de ser um problema social sério ela foi esquecida entre outras razões porque quase ninguém então se lembrava de reprimi-la quanto menos reprimida menos difundida a atenção se deslocara do sobrenatural para o natural de 1700 até os dias de hoje todas as perseguições no ocidente têm sido legas e pode-se dizer humanísticas para nós o mal radical deixou de ser metafísico e tornou-se político ou econômico e aquele mal radical não se personifica em bruxos e mágicos mas nos representantes de uma classe ou nação odiada os agentes provocadores das ações e a maneira de encará-los sofreram certa mudança mas os ódios que daí decorrem e as atrocidades cometidas em seu nome são todos bastante conhecidos a igreja como temos visto ensinava que a feitiçaria era uma realidade terrível e onipresente e a lei aqueceu esses ensinamentos com a devida desumanidade até que ponto a opinião pública estava de acordo com o ponto de vista oficial acerca do assunto o modo de ver da maioria não atuante e analfabeta só pode ser inferido através de suas ações relatadas e das observações dos instruídos em seu capítulo dedicado ao enfeitiçamento de animais uma leos lança a luz sobre um aspecto curioso da vida numa aldeia medieval da qual os sentimentalistas cujo desgosto do presente os cega para os horrores menores do passado ainda aguardam nostálgica saudade não existe lemos uma fazenda menor que seja onde as mulheres não prejudiquem as vacas das outras fazendo secar seu leite e matando-as frequentemente passadas quatro gerações encontramos nos escritos de dois teólogos ingleses george geford e samuel arsnet narrativas absolutamente semelhantes sobre a vida rural numa sociedade perseguida pelo demônio uma mulher escreve geford briga encarniçadamente com seu vizinho daí se segue algum grande prejuízo cria-se um clima de suspeita alguns anos depois ela entra em conflito com outro este também é amaldiçoado o caso espalha-se com a larde a tia w é uma bruxa bem a tia w começara a ser muito desagradável e ameaçadora para várias pessoas seus vizinhos não ousavam dizer nada mas em seu íntimo desejavam que ela fosse enforcada logo depois outro caiu doente e começou a definhar os vizinhos iam visitá-lo ora vizinho disse um você não suspeita de nenhuma conduta maldosa você nunca irritou a tia w na verdade vizinho respondeu o outro há muito tempo que não vou com a dessa mulher não sei como eu poderia ter aborrecido a ela a não ser no outro dia em que eu e minha mulher pedimos que deixasse as galinhas dela fora do nosso jardim eu acho mesmo que ela me enfeitiçou todo mundo já dizia então que a tia w era mesmo uma bruxa não havia mais dúvida pois houve quem visse uma doninha correndo do pátio da casa dela para o quintal do doente pouco antes deste cair de cama o doente morre antes do desfecho jura que sua morte é obra de feitiçaria tia w então detida e levada à prisão é chamada a juiz e condenada já no patíbolo jura antes de morrer que é inocente e aqui temos o que as netas escrevem sua declaração ou fegras e aos popis e impostores ora essa então tomem cuidado olhem a sua volta meus vizinhos se algum de vocês tem um carneiro doente com cenerose ou um porco sofrendo de parotidite ou um cavalo com encefalite ou um garoto safado na escola ou uma menina indolente para o trabalho ou uma jovem rameira mal-humorada que não tem gordura suficiente para o caldo nem seu pai e sua mãe manteiga é bastante para seu pão e além disso a velha tia Nobis chamou a caso de jovem vagabunda e mandou o diabo arranhá-la então não existe dúvida de que a tia Nobis é uma bruxa esses retratos das comunidades rurais solidamente fundamentadas na superstição temor e maldade coletiva são singularmente depressivos ainda mais serem tão recentes tão comuns e atualizados eles nos fazem recordar forçosamente certas páginas de a 25ª hora em 1984 páginas nas quais o romeno descreve os acontecimentos de pesadelo do presente e de um passado próximo o inglês antecipa um futuro ainda mais diabólico as narrativas precedentes feitas homens cultos sobre a opinião pública não articulada são suficientemente esclarecedoras contudo os fatos falam ainda mais alto que as palavras e uma sociedade que periodicamente condena seus feiticeiros à morte declara abertamente sua fé na magia e seu medo do diabo aqui temos um exemplo retirado da história francesa e quase contemporâneo aos eventos narrados neste livro no verão de 1644 após uma tempestade violenta e destrutiva acompanhada de granizo os habitantes de várias aldeias próximas a Bealne reuniram-se em bando a fim de se vingarem dos demônios revestidos de forma humana que haviam então impredosamente arruinado suas colheitas sob a liderança de um garoto de 17 anos que afirmava ter um faro infalível para descobrir bruxas agarraram um grupo de mulheres e espancaram-nas até a morte outros suspeitos foram queimados com paz em brasa lançados a fornos de olaria ou atirados de cabeça para baixo de grandes alturas com o objetivo de pôr um fim a esse horrível reinado do terror o parlamento de Dijon teve de enviar comissários especiais à frente de um forte choque de polícia observamos então que a opinião pública inarticulada estava de pleno acordo com os teólogos e os homens da lei entre os esclarecidos em não havia tanta unanimidade de opinião Cramer e Sprenger escrevem com indignação sobre aqueles e no fim do século XV já eram bastante numerosos que duvidam da veracidade da feitiçaria ressaltam que todos os teólogos e professores de direito canônicos são unânimes em condenar o erro daqueles que dizem não existir feitiçaria no mundo a não ser na imaginação dos homens que seu desconhecimento das causas ocultas as quais nenhum homem ainda conseguiu compreender atribuem à feitiçaria determinados resultados como se não fossem consequências de causas ocultas mas de obras de demônio feitas eles mesmos ou em comunhão com bruxas e embora todos os outros doutores condenem esse erro como simples impostura São Tomás o combate com mais energia e o classifica como verdadeira heresia dizendo que provem fundamentalmente da infidelidade essa conclusão teórica levanta um problema prático pergunta-se se as pessoas que afirmam que não existem bruxas devem ser vistas como herejas manifestos ou como seriamente suspeitos de terem opiniões heréticas parece que a primeira ideia é correta mas embora todas as pessoas declaradamente culpadas de tão perniciosa crença mereçam excomunhão com todas as punições que daí decorrem devemos levar em consideração o grande número de pessoas que devido a sua ignorância cometeram tal erro é uma vez que o erro é tão freio e quente o rigor da justiça deve ser abrandado pela misericórdia outro lado nenhum homem deve pensar que pode se salvar alegando ignorância pois aqueles que enveredaram pelo mau caminho devido a esse tipo de ignorância podem ser julgados como tendo pecado gravemente em suma a posição oficial da igreja era tal que embora desacreditar em bruxaria fosse sem dúvida uma heresia o incrédulo não estava em perigo de castigo imediato permanecia contudo sob grave suspeita e se persistisse em sua falsa doutrina após ter conhecimento da verdade católica podia se envolver em sérias dificuldades daí a cautela demonstrada montagne no décimo primeiro capítulo de seu terceiro livro as bruxas de minha vizinhança ficam em perigo de vida quando alguém traz testemunho novo sobre a realidade de suas visões para conciliar os exemplos que a sagrada escritura nos dá de tais coisas os mais dignos de confiança e refutáveis e compará-los com aqueles que acontecem nos tempos atuais desde que não podemos compreender nem as razões nem os meios pelos quais aconteceram seria necessária uma ingenuidade maior que a nossa talvez só Deus possa nos esclarecer o que é ou não é um milagre devemos crer em Deus mas temos de acreditar num simples homem um de nós que deve forçosamente estar atônito se não estiver ou fora de seu juízo e montagne conclui com uma daquelas sentenças excelentes que merecem ser gravadas sobre o altar de cada igreja sobre o assento de cada juiz nas paredes de cada salão de conferências cada senado e parlamento cada gabinete governamental e câmara administrativa afinal ao final é dar um valor muito exagerado às nossas conjeturas a ponto de queimar um homem vivo baseando-nos nelas meio século depois se o demonstrou se menos cauteloso mas também menos complacente a lei contra as bruxas não prova que elas existem mas castiga a intenção criminosa daquelas pessoas que usam de tais recursos para tirar a vida de seus semelhantes se alguém declara que com o girar o chapéu três vezes e o grito de Buz poderia ceifar uma vida humana mesmo que na verdade não pudesse fazer tal coisa seria contudo uma lei justa criada pelo Estado que quem quer que fosse que girasse o seu chapéu três vezes e gritasse Buz com a intenção de tirar a vida de um homem fosse executado seu DEM era suficientemente cético para desaprovar a promoção das conjeturas à categoria de dogmas mas ao mesmo tempo tinha bastante de um jurista para julgar que queimar um homem vivo pelo fato de imaginá-lo um feiticeiro era justo e adequado montar Agnifora também criado para advogado contudo sua mente se recusara obstinadamente a aceitar o estigma legalístico quando pensava em bruxas punha-se a levar em conta não sua maldade merecedora de punição mas sua doença talvez não incurável em consciência escreve eu lhes aceitaria e Léboro em vez de Cicuta os primeiros ataques sistemáticos contra a prática de caça às bruxas e a teoria da intervenção diabólica veio do médico holandês João Weir em 1563 e de Reginald Scott o principal proprietário de Quintiche que publicou sua discover é o Fitcraft em 1584 o não conformista Giford e o anglicano Arsnet compartilhavam do ceticismo de Scott em relação aos casos contemporâneos de feitiçaria mas não puderam ir tão longe quanto ele ao questionar as referências bíblicas a possessão magia e pactos com o diabo em oposição aos céticos encontramos uma notável sucessão de crentes primeiro em relação tanto a sua importância quanto a é encontra-se Jean Bodin que nos conta o que escreveu seu Dila de Monomania de Sorcieres entre outras razões para servir como resposta para aqueles que tentaram de todas as formas em seus livros isentar de culpa aos feiticeiros a tal ponto que pareciam estar eles próprios sob influência do diabo ao publicarem aqueles livros rebuscados tais céticos reflete Bodin merecem ser condenados a morrer na fogueira junto com as bruxas que com suas objeções protegem e justificam em sua demonologia Jaime assume a mesma atitude o racionalista Weyer diz ele faz apologia dos feiticeiros e através de seu livro ele se trai mostrando ser um dos que praticaram aqueles rituais entre os contemporâneos ilustres de Jaime Sir Walter Hallig e Sir Freon Sisbe parece que ficaram do lado dos que acreditavam mais tarde no mesmo século vamos encontrar a questão da feitiçaria sendo discutida na Inglaterra filósofos como Henry Moore e Coort médicos ilustres e homens de estudo tais como Sir Thomas Brown e Glanville e advogados de grande capacidade como Sir Matthew Allen e Sir George McKenzie na freiança do século 17 todos os teólogos aceitavam a feitiçaria como realidade mas nem todo clero praticava caça às bruxas para muitos tudo aquilo parecia extremamente indecoroso e uma ameaça à ordem das coisas e à tranquilidade pública censuravam o empenho de seus colegas mais fanáticos e faziam tudo o que podiam para refriá-los entre os advogados a situação era semelhante alguns deles ficavam felicíssimos em queimar uma mulher pau-ravoer em pisante danzuntro compôs a uníno e de grelhe que ravageia ali território de sua vilagem mas havia outros os moderados que sem dúvida acreditavam no conceito sobre as bruxas mas na prática não se mostravam dispostos a agir contra elas entretanto numa monarquia absoluta o parecer decisivo cabe ao rei Luís III estava muito preocupado com o demônio mas o mesmo não acontecia com seu filho em 1672 Luís XIV ordenou que todas as pessoas que haviam sido recentemente condenadas bruxaria pelo parlamento de Rouen deveriam ter suas sentenças comutadas para o exílio o parlamento o parlamento protestou contudo seus argumentos tanto teológicos quanto jurídicos não comoveram o monarca não queria que aquelas bruxas fossem queimadas e isso era tudo ao considerarmos os acontecimentos que se sucederam em Lodum devemos distinguir claramente entre a legada possessão das freieiras e a razão declarada dessa possessão as artes mágicas utilizadas Grandier no que segue tratarei essencialmente da questão da culpa de Grandier deixando o problema da possessão para ser discutido em um capítulo posterior o padre Tranquilli membro de um dos primeiros grupos de exorcistas publicou em 1634 uma truí relativa um oft just proceeding observa e de intimata e de possessão e de usulines of Lodum e de intitria ou for being Grandier o título enganador pois o folheto não é um verdadeiro relato de coisa alguma mas tão somente uma defesa polêmica e empulada dos exorcistas e dos juízes contra um ceticismo evidentemente geral e uma desaprovação quase universal é claro que em 1634 as pessoas mais esclarecidas duvidavam da veracidade da possessão das freieiras estavam convencidas da inocência de Grandier e sentiam-se escandalizadas e revoltadas com a forma injusta como fora conduzido seu julgamento o padre Tranquilli apressou-se em recorrer a palavra impressa na esperança de que um pouco de eloquência sacra levaria seus leitores a uma melhor disposição de espírito seus esforços não foram bem sucedidos na verdade o rei e a rainha acreditavam firmemente mas quase todos os seus cortesãos não os acompanhavam na crença das pessoas pertencentes à nobreza que foram assistir aos exorcismos pouquíssimas acreditaram na veracidade da possessão e certamente se a possessão não era verdadeira então Grandier não podia ser culpado a maioria dos médicos visitantes partiram com a convicção de que os fenômenos aos quais haviam presenciado eram todos absolutamente naturais Ménage Theopraste Reynaldot Ismael Bullial todos os homens de letras que escreveram sobre Grandier após sua morte defenderam obstinadamente sua inocência do lado dos crentes estava a grande massa de católicos analfabetos parece indiscutível que todos os exorcistas acreditavam na autenticidade da possessão e na culpa de Grandier acreditavam até mesmo quando como Mignon ajudaram a falsificar as provas que enviaram Grandier ao cada falso sobre as opiniões do clero em sua totalidade quase nada sabemos como exorcistas profissionais os membros das ordens religiosas estavam presumivelmente do lado de Mignon Barré e todos os demais mas e os padres seculares sentiriam-se inclinados a acreditar e a pregar que um de seus membros havia vendido sua alma ao diabo e enfeitiçado 17 usulinas sabemos pelo menos que entre o mais alto clero as opiniões estavam claramente divididas o arcebispo de Bordeaux estava convencido de que Grandier era inocente e que as freieiras estavam sofrendo de uma combinação do cônego Mignon com Furor Uterinus outro lado o bispo de Poitiers estava convencido da real possessão das freieiras e de que Grandier era um feiticeiro e quanto a suprema autoridade eclesiástica quanto ao cardeal Duque num determinado contexto como veremos Richelieu era completamente cético em outro ele exibia a fé de um acendedor de fogueiras a coisa era na verdade uma mistificação e contudo num sentido esotérico e até mesmo num sentido não esotérico era tudo perfeitamente verídico magia fosse branca ou negra era a ciência e arte de atingir os fins terrenos através de meios sobrenaturais todos os feiticeiros faziam uso de magia e dos poderes dos espíritos maus mas alguns deles eram também adeptos do que na Itália se chamava de La Vecchia Religione a fim de esclarecer a questão escreve a senhorita Margarete Murray na introdução de sua valiosa pesquisa Tweet Kutin Western Europe eu faço uma acentuada distinção entre a feitiçaria atuante e a feitiçaria ritualística como feitiçaria atuante classifico todos os encantamentos e fórmulas mágicas utilizadas um feiticeiro declarado um cristão professo seja com boa ou má intenção para curar ou matar tais encantamentos e magias são comuns a todos os povos e países e são postos em prática padres e pessoas de todas as religiões são parte da herança comum da raça humana a feitiçaria ritualística ou como a denominarei o dianismo inclui as crenças religiosas e os rituais das pessoas conhecidas no fim da medieval como bruxas os dados demonstram que subjacente a religião cristã havia um culto praticado muitas camadas da sociedade principalmente entretanto pelos menos esclarecidos ou aqueles que habitavam as regiões menos populosas do país suas origens remetem a antes de cristo e parecem ser a antiga religião da europa ocidental naquele ano da graça de 1632 já haviam se passado mais de mil anos desde que a europa se converteram ao cristianismo e contudo a antiga religião da fertilidade consideravelmente corrompida pelo fato de se encontrar permanentemente contra o governo continuava atuante ainda se gabava de seus mártires heroicos que confessavam sua fé ainda tinha uma ordem eclesiástica idêntica segundo Cotomater a de sua própria igreja congregacional o fato de a antiga crença sobreviver não é de espantar tanto quando lembramos que após quatro séculos de esforços missionários os índios da Guatemala não são mais acentuadamente católicos hoje em dia do que o eram na primeira geração depois da chegada de Alvarado dentro de 700 ou 800 anos a situação religiosa na América Central pode vir a parecer talvez com aquela que prevaleceu no século 17 na Europa em que uma maioria de cristãos perseguiu implacavelmente uma minoria apegada à mais antiga fé a cerimônia principal da feitiçaria ritualística era o denominado sabá uma palavra de origem desconhecida sem relação com sua homônima hebraica o sabá era celebrado quatro vezes ano na festa da candeia a 2 de fevereiro no dia da missa da cruz a 3 de maio na festa de colheita a 1 de agosto e na véspera do dia de todos os santos a 31 de outubro eram grandes festejos com frequência assistidos centenas de devotos que vinham de grandes distâncias entre os sabás havia esbates semanais para pequenas congregações nas aldeias onde a antiga religião ainda era praticada em todos os sabás importantes antes o diabo estava sempre presente na pessoa de algum homem que houvesse herdado ou adquirido a honra de ser a encarnação do deus bifreonte do dianismo os adoradores prestavam homenagem ao deus beijando sua face reversa usando uma máscara além de uma cauda de animal nas costas do diabo ao menos entre algumas das devotas havia então uma cópula ritual com o deus que era equipado para isso com um falo artificial de chifreio metal essa cerimônia era seguido um piquenique danças e finalmente morgia promíscua que originalmente fora sem dúvida um processo mágico para aumentar a fertilidade dos animais de que os caçadores e pastores primitivos dependiam para a sua sobrevivência a atmosfera predominante nos sabás era de boa camaradagem e de alegria descuidada e embrutecida quando presos e levados ao tribunal muitos daqueles que haviam participado do sabá recusavam-se terminantemente mesmo sob tortura mesmo no cada falso abjurar a religião que lhes proporcionara tanta felicidade aos olhos da igreja e dos juízes neigos a qualidade de membro participante das festas diabólicas era um agravante para o crime de feitiçaria uma bruxa que freia quentar o sabá era mais culpada que outra que se restringisse a práticas privadas participar do sabá era declarar abertamente preferir o dianismo ao cristianismo além disso a confrearia das bruxas era uma sociedade secreta que poderia ser utilizada a líderes ambiciosos para fins políticos parece certo que Botuel fez uso naquela de covis de bruxas na Escócia ainda mais verdadeira o fato de que Elizabeth e seu conselho privado estavam convencidos com ou sem razão de que católicos nativos e estrangeiros estavam contratando bruxas e mágicos para tirarem a vida da rainha na freiança segundo Bodin os feiticeiros constituíam uma espécie de máfia com membros em todas as camadas da sociedade e ramificações em cada cidade e aldeia visando fazer seu crime parecer mais abominável Gandier foi acusado durante o julgamento não só de feitiçaria atuante mas também de participação nos ritos do Sabá como membro da diabólica igreja o espetáculo então evocado de um aluno dos jesuítas renunciando formalmente ao seu batismo de um padre saindo apressado do altar para render homenagens ao demônio de um sacerdote sério instruído dançando a giga com feiticeiros e deitando-se sobre o feno com um bando de bruxas cabras e incubos era algo bem calculado para aterrorizar os devotos divertir os espectadores e trazer alegria aos protestantes capítulo 6 as investigações preliminares de de Serizai convenceram-no de que não havia possessão autêntica somente uma doença acentuada alguns pequenos estratagemas parte das freiras uma grande dose de malícia da parte do cônego Mignon e superstição fanatismo e interesse profissional dos outros sacerdotes envolvidos no caso não havia evidentemente possibilidade de cura até que os exorcismos fossem interrompidos mas quando se tentou por um fim a esses estímulos que estavam levando as freiras calculadamente à loucura Mignon e Barré apresentaram triunfantemente uma ordem escrita do bispo encarregando-os de prosseguirem exorcizando as ursulinas até a segunda ordem não desejando arriscar-se a um escândalo de Serizai deu sua permissão para que o exorcismo continuasse mas insistiam em estar presente durante as sessões em uma dessas ocasiões está registrado houve um ruído aterrorizante na chaminé e um gato apareceu subitamente na lareira o animal foi perseguido apanhado borrifado de água benta fizeram-lhe o sinal da cruz e conjuraram-no em latim para que partisse após o que foi descoberto que esse diabo disfarçado era o gatinho de estimação das freiras Tom que estiveram andando pelos telhados e pegaram um atalho para voltar para casa as gargalhadas soaram altas e debochadas no dia seguinte Mignum e Barret tiveram a desfaçatez de bater com a porta do convento na de de Serizai com seus colegas magistrados ele ficou esperando ao relento sob um clima autonal enquanto contra suas ordens os dois padres exorcizavam suas vítimas sem testemunhas oficiais voltando aos seus aposentos o juiz indignado ditou uma carta para os exorcistas suas maneiras de agir declarava eram propícias a criar uma forte suspeita de freial de sugestão além disso tendo a superiora do convento acusado e difamado publicamente a grande afirmando que este tinha um pacto com os demônios nada portanto deveria ser feito em segredo pelo contrário agora tudo deveria ser feito à vista da justiça em nossa presença assustados com tamanha decisão os exorcistas desculparam ou se relataram que as freieiras haviam se acamado e que portanto outros exorcismos seriam temporariamente desnecessários enquanto isso Gandier cavalgara para poetires a fim de recorrer ao bispo entretanto quando se fez anunciar o senhor de la roche posa estava adoentado e limitou-se a enviar-lhe uma mensagem intermédio de seu capelão dizendo que o senhor Gandier deveria dirigir uma petição aos juízes reais e que ele o bispo se sentiria muito satisfeito se ele conseguisse justiça neste caso o paroco regressou a Lodon e imediatamente solicitou ao baile uma ordem de interdição contra Mignon e seus cúmplices de Serizai prontamente publicou uma ordem proibindo qualquer pessoa independente de sua classe ou posição de ofender ou caluniar o referido coré de Saint-Pierre ordenou simultaneamente a Mignon que não realizasse mais exorcismos o cônago retrucou que só obedeceria aos seus superiores eclesiásticos e que não reconhecia a autoridade do baile no assunto que uma vez envolvendo o diabo era de ordem inteiramente espiritual nesse inteirinho barré regressar a seus paroquianos em Chinon não houve mais exorcismos em público entretanto todos os dias o cônago Mignon passava muitas horas junto às suas penitentes lendo-lhes capítulos da famosa narrativa do padre Michael sobre o caso Galfredi afirmando que grande era tão grande feiticeiro quanto seu colega provençal e que os dois haviam sido enfeitiçados essa ocasião o comportamento das boas irmãs tinha se tornado tão excêntrico que os pais de suas alunas ficaram assustados em pouco tempo as pensionistas foram todas retiradas de lá e as poucas alunas externas que ainda se arriscavam a entrar no convento voltavam com as mais inquietantes informações no meio de sua aula de aritmética a irmã Clare de Saint-Jean começou a rir incontrolavelmente como se alguém lhe fizesse cócegas no refeitório a irmã Marta tivera uma briga com a irmã Louise de Jesus que gritaria e que termos inconvenientes no fim de novembro Barré foi chamado e regressou de Chinon e sob sua influência imediatamente agravaram-se todos os sintomas o convento tornou-se então um hospício Manori o médico e Adam o boticário ficaram alarmados e convocaram uma junta médica com os doutores mais famosos da cidade eles apresentaram-se após examinar as freiras fizeram um relatório escrito para o baile suas conclusões são as que se seguem as freiras entram realmente em transe contudo não julgamos que isso acontece através de trabalhos de demônios e espíritos suas aligadas possessões parecem-nos mais ilusórias que reais para todos exceto os exorcistas e os inimigos de Grandier esse relatório parecia convincente Grandier fez outro apelo a de Serizai e este renovou seus esforços para pôr um fim aos exorcismos mais uma vez Mignon e Barré repeliram-no abertamente e mais uma vez ele se esquivou do escândalo que decorreria do uso da força física contra os padres em vez disso escreveu uma carta ao bispo apelando para sua autoridade a fim de que pusesse um termo a uma questão que era a pior espécie de velhacaria engendrada durante os últimos anos Grandier prosseguia jamais havia visto as freieiras ou tinha alguma coisa a ver com elas e se tivesse demônios à sua disposição ele os teria utilizado para se vingar das violências e insultos aos quais havia sido submetido o senhor de La Roche Pozay não se dignou responder a essa carta Grandier o havia ofendido apelando de sua decisão portanto qualquer coisa que pudesse ser feita para prejudicar o pároco seria inteiramente certa conveniente e justa de Serizá então escreveu uma segunda carta desta vez para o chefe dos magistrados eclesiásticos de forma mais pormenorizada do que na carta ao bispo entrou nos detalhes da farsa horrível e grotesca que estava sendo representada em Lodum o senhor Mignon já diz que o senhor Barré é um santo e estão se canonizando reciprocamente sem esperar pelo julgamento de seus superiores Barré corrige o diabo quando ele se perde nos labirintos da gramática e desafia os incrédulos a seguir seu exemplo e colocar o dedo na boca demoníaca o padre Rousseau um frear de freonciscano foi apanhado e mordido com tanta força que se sentiu forçado a puxar o nariz da freieira com a outra mão a fim de que ela o soltasse gritando ao diabli ao diabli berrando mais que nossas cozinheiras ao chart ao chart quando o gato foge com alguma coisa depois de questionar se o motivo que levou o diabo a morder um dedo consagrado chegou-se a conclusão que o bispo tinha sido avarento em relação aos santos óleos e que a unção não atingir o dedo vários padres inexperientes tentaram fazer exorcismo com as mãos entre eles um irmão de Felipe Trincante mas esse jovem cometeu tantos erros em latim hoste como vocativo de hostis e da gloria deu que o público educado não conseguiu conservar-se sério e ele teve de ir embora além disso acrescenta de Serizai até mesmo no auge de suas convulsões a freira da qual ele estava se ocupando não permitira que o senhor Trincante pusesse os dedos em sua boca e pediu insistentemente um outro padre apesar de tudo o bom padre superior dos capuchinhos está impressionado com a doresa e coração das pessoas de Lodum e atônito com sua relutância em crer em torres assegura-nos ele os faria engolir tal milagre facilmente declarou junto com alguns outros que aqueles que não acreditavam eram até os já amaldiçoados essa carta também permaneceu sem resposta e a terrível farsa pôde prosseguir dia após dia até os meados de dezembro quando o senhor de Sordis chegou no momento mais oportuno para se estabelecer em sua abadia saindo em diz Marnes o arcebispo foi informado de maneira não oficiosa e grande e oficialmente de Serizai sobre o que estava acontecendo e solicitado a intervir o senhor de Sordis enviou imediatamente seu médico particular para examinar a questão sabendo que o doutor era um homem que não toleraria absurdos e que seu senhor o metropolitano era declaradamente cético as freieiras ficaram assustadas e durante todo o tempo da investigação comportaram-se como um grupo de cordeirinhas não havia sinal de possessão o médico fez seu relatório nesse sentido e no fim de dezembro de 1632 o arcebispo publicou um decreto da providência daquele dia em diante Mignone ficava proibido de praticar o exorcismo e Barré só poderia fazê-lo juntamente com dois exorcistas escolhidos pelo metropolitano um jesuíta de Poitiers e um oratoriano de Tours ninguém mais poderia participar dos exorcismos a proibição era praticamente desnecessária porque nos meses que se se seguiram não houve demônios a exorcizar não mais estimulados pelas sugestões dos padres os delírios das freiras deram lugar a uma melancólica sensação de despertar na qual misturavam-se confusão mental com vergonha remorso e a convicção de um pecado sem remissão e se o arcebispo tivesse razão e se jamais houvessem existido demônios então todas aquelas coisas horríveis que elas tinham feito e dito poderiam lhe ser atribuídas como crimes se possuídas não eram culpadas caso contrário teriam de responder no juízo final blasfêmia e libertinagem mentiras e má fé o inferno escancarava-se aterradoramente a seus pés enquanto isso para piorar as coisas não havia dinheiro e todos tinham se voltado contra elas todos os pais de suas alunas as senhoras devotas da cidade as multidões de turistas e até mesmo seus próprios parentes sim mesmo seus próprios parentes porque agora que deixaram de ser possuídas agora que na opinião do arcebispo eram impostoras ou vítimas da melancolia e da continência forçada passaram a ser vistas suas famílias como desonradas e como tal foram repudiadas rejeitadas e lhes cortaram a pensão a carne e a manteiga desapareceram do refeitório as criadas da cozinha as freieiras foram obrigadas elas mesmas a fazer o trabalho de casa e quando este estava terminado tinham que ganhar seu sustento com costuras modestas tecendo lá para gananciosos negociantes de tecidos que se aproveitavam de sua miséria e infortunio pagando-lhes ainda menos que a quantia habitual para tão fatigante tarefa famintas dominadas uma estafa permanente perseguidas terrores metafísicos e sentimentos de culpa as pobres mulheres recordavam com saudades os dias venturosos de sua possessão ao inverno seguiu-se a primavera e a esta um verão não menos desditoso então no outono de 1633 a esperança renasceu o rei mudou de ideia acerca da torre de menagem e o senhor de lobardemonte hospedou-se outra vez no cisne e cruz mesmim de selia e os outros cardinalistas estavam exultantes dar magná que fora derrotado o castelo estava condenado agora o que restava era livrar-se do insuportável paroco logo em sua primeira entrevista com o comissário do rei mesmim mencionou o assunto da possessão lobardemonte ouviu com atenção como um homem que em sué julgara e condenara fogueira um grande número de bruxas podia com razão considerar-se o entendido em assuntos sobrenaturais no dia seguinte visitou o convento na rua e paquim o cônago mignon confirmou a história de mesmim o mesmo fizeram a madre superiora aparentado cardeal a irmã clare de sasili e as duas cunhadas de lobardemonte as senhoritas de dampierre os corpos de todas as boas irmãs haviam sido infestados pelos maus espíritos os espíritos haviam sido incorporados meio de magia e o feiticeiro fora o bairro grande essas verdades tinham sido confirmadas pelos próprios demônios e estavam portanto acima de qualquer suspeita e contudo sua excelência o arcebispo dissera que não houve verdadeira possessão e portanto as desgraçara aos olhos do mundo era uma terrível injustiça e elas suplicavam ao senhor de lobardemonte que usasse de sua influência com sua eminência e sua majestade para tomar alguma providência sobre o caso lobardemonte mostrou-se compreensivo mas não fez promessas particularmente não havia nada de que gostasse tanto como de um julgamento de bruxa mas como se sentiria o cardeal a esse respeito na verdade era difícil saber algumas vezes parecia mesmo levá-los muito a sério mas poderia logo depois acontecer de vê-lo falando acerca do sobrenatural no tom cínico de um discípulo de charron ou montagne um grande homem deve ser tratado aqueles que o servem como uma mistura de um deus uma criança atravessa e uma fera o deus deve ser adorado a criança entretida e enganada e a besta aplacada e quando enfurecida evitada o cortesão que irrita essa insensata trindade de pretensão sobre humana ferocidade sub-humana e estupidez infantil através de uma sugestão inoportuna está apenas procurando confusão as freiras podiam chorar e implorar mas até que descobrisse para que lado o vento estava soprando Leobardemonte não tinha nenhuma intenção de ajudá-las poucos dias depois Loudum foi agraciada com a visita de um personagem muito ilustre Henri de Condé esse príncipe de linhagem nobre era um notório sodomita que combinava a vareza mais mesquinha com uma predade exemplar quanto aos princípios políticos havia outrora sido um anticardinalista mas depois que consolidou-se o poder de Richelieu tornou-se o mais servil entre os bajuladores de sua eminência informado acerca da possessão o príncipe imediatamente manifestou o desejo de vê-la com seus próprios olhos o cônago Mignon e as freiras ficaram exultantes acompanhado Leobardemonte e uma numerosa comitiva Condé dirigiu-se com grande pompa para o convento foi recebido Mignon e conduzido para uma capela onde celebrou-se uma missa solene a princípio as freiras guardaram o mais completo decoro mas, ocasião da comunhão a prioriza a irmã Claire e a irmã Agnes entraram em convulsões e rolaram pelo chão e vando obscenidades e blasfêmias o resto da comunidade acompanhou-as prazerosamente e durante uma ou duas horas a igreja parecia um misto de arena e bordel imbuído dos mais nobres sentimentos o príncipe declarou que não era mais possível persistir na dúvida e insistiu com Leobardemonte para que escrevesse imediatamente ao cardeal informando sua eminência sobre o que estava ocorrendo mas o comissário, como sabemos através de uma narrativa da E não fez nenhuma alusão ao que pensava acerca desse estranho espetáculo entretanto, após voltar à hospedagem sentiu-se tomado de uma profunda compaixão pelo estado deplorável das freieiras a fim de disfarçar seus verdadeiros sentimentos convidou os amigos de Gandier para jantar juntamente com o próprio Gandier deve ter sido uma reunião muito agradável com o objetivo de impelir o excessivamente cauteloso Leobardemonte a agir os inimigos do pároco apresentaram uma nova acusação, mais grave Gandier não era apenas um feiticeiro que havia negado sua fé se rebelado contra Deus e enfeitiçado um convento inteiro de freieiras era também o autor de um ataque torpe e violento ao cardeal publicado seis anos antes em 1627 sob o título de letra de la cordoniniere de Lodum é quase certo que Gandier não escreveu esse panfleto mas uma vez que era amigo e correspondente da sapateira que havia dado o nome ao libelo infamatório e que muito provavelmente fora seu amante não era inteiramente implausível supor que ele o tivesse escrito Caterine Amon era uma operária humilde, bonita e esperta aqui em 1616 enquanto Maria de Médicis esteve em Lodum atraiu a atenção da rainha tornou-se sua criada e em breve passou a ser oficialmente a sapateira real e, de forma não oficial, sua criada de todo o serviço e confidente Gandier a conhecerá durante o período do exílio da rainha em Blois quando a moça voltou para Lodum há algum tempo mais tarde, quando retornou ao seu emprego Caterine, que sabia escrever passou a manter o pároco informado sobre o que estava acontecendo na corte suas cartas eram tão divertidas que ele costumava ler as passagens mais picantes em voz alta para seus amigos entre esses se encontrava Sr. Trincante o promotor público e pai da bela Apelipe foi este mesmo trincante já não seu amigo, e sim o inimigo mais implacável que acusou o correspondente de Caterine Amond de ser o autor da cordoniere dessa vez, Leobard de Monte não tentou esconder seus sentimentos o que o cardenal realmente pensava acerca de bruxas e demônios podia ser duvidoso em que ele pensava dos que criticavam sua administração a ele mesmo e a sua família jamais suscitara dúvidas discordar do pensamento político de Richelieu era um convite à demissão do serviço público ruína financeira e exílio insultar era arriscar-se a morrer na forca ou até mesmo na fogueira ou na roda pelo simples fato de ter imprimido a cordoniere um desventurado negociante havia sido enviado para as galhas o que seria feito do autor se alguma vez fosse apanhado confiante dessa vez de que seu zelo viria a valorizá-lo aos olhos de sua eminência Leobard de Monte tomou numerosas anotações de tudo que o Sr. Trincante dizia e enquanto isso Mesmin não estivera inativo Grandier, como já vimos, era inimigo declarado de freades e monges e com pouquíssimas exceções a recíproca era verdadeira em Lodum os carmelitas eram os que tinham os motivos mais fortes para odiar Grandier contudo, não tinham ocasião para extravasar esse ódio embora os capuchinhos houvessem sofreído menos nas mãos do paroco possuíam muito mais poder para prejudicá-lo isso porque os capuchinhos eram com freades do padre Giuseppe e mantinham uma correspondência com aquela eminência griso que era confidente, principal conselheiro e braço direito do cardeal foi então aos monges franciscanos e não aos freades carmelitas que Mesmin confiou as novas acusações contra Grandier a resposta atendeu as suas melhores expectativas uma carta foi escrita às pressas para o padre Giuseppe e Leobard de Monte, que estava prestes a regressar a Paris foi solicitado a entregá-la pessoalmente aceitando o encargo convidou no mesmo dia Grandier e seus amigos para um jantar de despedida no qual bebeu a saúde do paroco reafirmou sua amizade morredoura e prometeu fazer tudo que estivesse em seu poder para ajudá-lo em sua luta contra uma conspiração de inimigos inescrupulosos quanta bondade e que oferta tão generosa e espontânea Grandier quase chorou de emoção no dia seguinte Leobard de Monte cavalgou para Chinon onde passou a tarde com quem acreditava da forma mais fanática e sincera na culpa de Grandier o senhor Barret recebeu o comissário com toda a deferência devida e a seu pedido entregou-lhe as minutas de todos os exorcismos no decurso dos quais as freieiras acusaram Grandier de enfeitiçá-las na manhã seguinte após o café Leobard de Monte divertiu-se com os trejeitos ridículos de algumas endemoniadas do lugar a seguir, despedindo-se do exorcista partiu para Paris logo após sua chegada teve uma conferência com o padre Giuseppe e, poucos dias depois, uma reunião mais decisiva com as duas eminências a escarlate e a parda Leobard de Monte leu as minutas do senhor Barret sobre os exorcismos e o padre Giuseppe leu a carta onde seus confreiades capuchinhos acusavam o pároco de ser o muito procurado autor da cordoniere Richelieu decidiu que o assunto era suficientemente grave para ser estudado na próxima reunião do conselho de estado no dia marcado o rei o cardeal o padre Giuseppe o secretário de estado o chanceler e Leobard de Monte reuniram-se em Roel a possessão das ursulinas de Loudum foi o primeiro tópico a ser tratado breve mas aterradoramente Leobard de Monte contou sua história e Luís XIII que acreditava piamente nos demônios e temia-os decidiu-se imediatamente a tomar alguma providência a esse respeito foi redigido então naquele momento um documento assinado pelo rei autenticado pelo secretário de estado e lacrado com o selo real esse documento autorizava a Leobard de Monte a ir a Lodum investigar os casos de possessão examinar as acusações atribuídas pelos demônios contra a grande Eri se parecessem ser bem fundamentadas levar o feiticeiro a julgamento durante a segunda e a terceira décadas do século XVII os julgamentos de feiticeiros eram ainda fatos triviais mas dentre o grande número de pessoas acusadas durante esses anos de compactuar com o diabo o caso de Grandier foi o único no qual Richelieu se envolveu com o empenho o padre tranquile o exorcista Capuchinho que em 1634 escreveu um opúsculo a favor de Leobard de Monte e dos demônios declara que deve seu empenho do eminentíssimo cardeal as primeiras providências a respeito deste caso um fato que as cartas que escreveu o senhor de Leobard de Monte comprovam suficientemente quanto ao comissário jamais tomou alguma providência para provar a possessão sem antes informar detalhadamente a sua majestade e ao meu senhor cardeal o testemunho de tranquila é confirmado pela de outros contemporâneos que escreveram sobre a troca de cartas entre Richelieu e seu representante de Lodum quais eram os motivos dessa preocupação extraordinária em relação a um caso ao que tudo indicava de tão pequena importância da mesma forma que os contemporâneos de sua eminência devemos nos contentar com suposições parece evidente que o desejo de vingança pessoal era um motivo relevante em 1618 quando Richelieu era apenas bispo de Luson e prior de Coulsai esse paro com insignificante e impertigado fora grosseiro com ele e nem havia boas razões para acreditar que o mesmo Gandier era responsável pelas ultrajantes injúrias e insultos contidos na cor dominiale na verdade, era uma acusação impossível de provar num tribunal de justiça contudo, pelo simples fato de ser suspeito de tal crime era necessário livrar-se daquele homem e isso não era tudo o paroco criminoso era o responsável a uma paróquia corrompida Lodum era ainda um sustentáculo do protestantismo demasiadamente prudentes para se comprometer em Né do Levante que terminou em 1628 com a prisão de La Rochelle os huguenotes de Poiton nada fizeram para merecer perseguição tão declarada e acirrada o édito de Nantes ainda vigorava e, mais insuportáveis que fossem os calvinistas tinham de ser tolerados mas suponhamos que se pudesse provar através das palavras das piedosas irmãs que aqueles cavalheiros da denominada religião da reforma estavam em aliança secreta com um inimigo ainda pior que os ingleses com o próprio diabo haveria então uma justificativa perfeita para fazer o que havia muito tempo ele planejava, isto é privar Lodum de todos os seus direitos e privilégios e transferi-los para a sua própria cidade completamente nova, de Richelieu e ainda não era tudo os demônios poderiam ser úteis de outras maneiras se pudesse fazer as pessoas acreditarem que Lodum era a cabeça de ponte de uma invasão sistemática proveniente do inferno então seria possível restaurar a inquisição na freiança e como isso seria conveniente quanto facilitaria a tarefa que o próprio cardeal se propusera de centralizar todo o poder numa monarquia absoluta como sabemos de nossa própria experiência com demônios seculares como os judeus os comunistas, os imperialistas burgueses o melhor meio para estabelecer e justificar um estado totalitário é ficar batendo na tecla dos perigos de uma quinta coluna Richelieu só cometeu um erro ele superestimou a crença de seus compatriotas no sobrenatural visto que estava em plena guerra dos 30 anos teria provavelmente obtido mais êxito com uma quinta coluna de espanhóis e austríacos do que com meros espíritos muito embora infernais Leobardemonte não perdeu tempo no dia 6 de dezembro estava de volta a Lodum de uma casa nos arrabaldes da cidade mandou chamar secretamente o promotor público e o chefe de polícia Guilal Melbin eles compareceram Leobardemonte mostrou sua autorização e um mandado de prisão contra Gandier Ordem do Rei Albin sempre gostara do paroco naquela noite enviou-lhe uma mensagem informando-o da volta de Leobardemonte e aconselhando-lhe uma fuga rápida Gandier agradeceu mas, imaginando ingenuamente que ser inocente não tinha nada a temer ignorou o conselho do amigo na manhã seguinte, a caminho da igreja, foi preso Mismin e Trincante, Mignon e Minual, o boticário e o médico, apesar da hora matinal estavam todos apostos para assistir ao espetáculo foi ao som de gargalhadas debochadas que Gandier foi levado à carruagem que o levaria à prisão para ele designada no castelo de Angers, a paróquia foi então revistada e todos os livros e documentos de Gandier, confiscados foi bastante decepcionante ver que a sua biblioteca não continha uma única obra sobre magia negra contudo, havia um exemplar da letra de Lacourge Dominieri, junto com um manuscrito daquele tratado sobre o celibato sacerdotal que Gandier havia escrito com o objetivo de aliviar a consciência da senhorita de Brou Leobardemont costumava dizer em reuniões sociais que se pudesse se apossar de apenas três linhas da caligrafia de um homem encontraria uma razão para enforcá-lo no tratado e no panfleto contra o cardeal já tinha razão suficiente não somente para um enforcamento mas para o cavalete, a roda, a fogueira e a busca revelar a outros achados valiosos Exemplo, havia todas as cartas escritas para o paroco Jean d'Armagnac, cartas que, se ele se fizesse de tolo poderiam certamente ser utilizadas para enviar o favorito do rei ao exílio ou para o patíbulo e lá estavam as absolvições concedidas pelo arcebispo de Bordeaux naquela é, senhor de Sordes estava se conduzindo muito bem no almirantado mas, se alguma vez ele não se portasse tão bem essas provas de que incerta é absorver um feiticeiro declarado seriam muito oportunas enquanto isso, é evidente que deviam ser mantidas fora do alcance de Grandier porque, se ele não pudesse exibir provas de que fora absolvido pelo metropolitano então sua condenação pelo bispo de Poitiers ainda seria válida e nesse caso Grandier era o padre que praticara o ato sexual na igreja e se ele era capaz daquilo então obviamente era capaz de enfeitiçar 17 freieiras as semanas que se seguiram foram uma prolongada orgia de livre malevolência de perjúrio consagrado pela igreja de ódio e inveja não apenas sem repressão mas oficialmente recompensada o bispo de Poitiers publicou uma monitória denunciando Grandier e convidando os fiéis a delatá-lo a exortação foi prontamente obedecida volumes inteiros de boatos maldosos sem fundamento foram copiados Léo Bardemont e seus escrivães o processo de 1630 foi reaberto e todos os depoentes que haviam confessado falso testemunho em juízo agora juravam que todas as mentiras das quais se haviam retratado eram absoluta verdade Grandier não estava presente a essas audiências preliminares nem representado um advogado Léo Bardemont não permitiu que a defesa se pronunciasse no processo e quando a mãe de Grandier protestou contra os métodos injustos e até mesmo ilegais que estavam sendo utilizados ele apenas rasgou suas petições em janeiro de 1634 a velha senhora informou que estava recorrendo em nome de seu filho ao parlamento de Paris enquanto isso Léo Bardemont estava em Angês submetendo o prisioneiro a rigoroso interrogatório seus esforços foram em vão Grandier que fora informado sobre o apelo e confiava que seu processo seria julgado brevemente diante de um juiz certamente menos parcial recusou-se a responder as perguntas do comissário após uma semana em que alternou intimidações e lisonjas Léo Bardemont desistiu indignado e voltou correndo para Paris e para o cardeal acionada pela idosa senhora Grandier apesar da máquina da lei caminhava lenta mas seguramente para concessão de um recurso mas isso era a última coisa que Léo Bardemont e o seu senhor desejavam os juízes da alta corte eram extremamente preocupados com a legalidade e desconfiados em princípio do setor executivo do governo se tivessem permissão para rever o processo a reputação de Léo Bardemont como advogado estaria arruinada e sua eminência teria de desistir de um projeto aqui razões particulares estava estreitamente vinculado em março Richelieu levou o assunto ao conselho de estado os demônios explicou ao rei estavam contra-atacando e somente através da ação mais enérgica eles poderiam ser contidos e recuar como sempre Luís XIII deixou-se convencer o secretário de estado preparou os documentos necessários sob assinatura e celo reais estava agora decretado que sem considerar o recurso agora tramitando no parlamento o qual sua majestade pelo presente revoga o senhor Léo Bardemont continuará a ação iniciada contra Grandier para cujo fim o rei restaura sua comissão quanto tempo for necessário nega ao parlamento de Paris e a todos os outros juízes competência para julgar o caso e proíbe as partes interessada de a eles recorrer sob de uma multa de 500 libras colocado assim acima da lei e revestido de poderes ilimitados o representante do cardeal voltou a Lodum no início de abril e começou imediatamente a preparar o palco para o próximo ato de sua revoltante comédia descobriu que a cidade não possuía uma prisão bastante segura ou bastante desconfortável para abrigar um feiticeiro o sótão da casa que pertencia ao Conego Mig não foi posto à disposição do comissário para torná-lo a prova do diabo Léo Bardemont mandou tapar as janelas com tijolos colocou nova fechadura e trancas pesadas na porta e a chaminé foi fechada com uma grade de ferro resistente sob escolta militar Gandier foi levado de volta a Lodum e encerrado nessa cela escura e sem ventilação não lhe deram uma cama e tinha de dormir como um animal sobre um feixe de palha seus carcereiros eram um certo bom tempos e sua mulher mal-humorada do princípio ao fim de seu longo julgamento trataram-no com animosidade constante tendo seu prisioneiro bem guardado Léo Bardemont então voltou toda a sua atenção para as testemunhas de acusação mais importantes na verdade as únicas, a irmã Jeanne e as dezesseis outras endemoniadas desobedecendo as ordens de seu arcebispo o Conego Mig não e seus colegas estavam trabalhando com empenho para desfazer os efeitos benéficos de seis meses de repouso forçado após alguns exorcismos públicos as piedosas irmãs estavam todas tão frenéticas como anteriormente Léo Bardemont não lhes dava trégua dia após dia, de manhã até a noite as desgraçadas mulheres eram levadas em grupo para as diversas igrejas da cidade e executavam seus truques esses truques eram sempre os mesmos como os médiuns modernos que fazem exatamente o que as irmãs Fox fizeram cem anos antes essas primeiras endemoniadas e seus exorcistas eram incapazes de inventar alguma coisa de novo seguidamente repetiam-se as convulsões já muito conhecidas as mesmas antigas obscenidades as blasfêmias usuais as afirmações arrogantes constantemente repetidas mas nunca justificadas poderes sobrenaturais mas o espetáculo era suficientemente divertido e sórdido para atrair o público as notícias se espalharam no boca a boca através de panfletos e cartazes centenas de púlpitos de todas as províncias da freiança e até mesmo do exterior afluíram multidões de turistas para assistir aos exorcismos com o obscurecimento da milagrosa Notre Dame de recouvrance das carmelitas Loudoun perdera quase todo o seu movimento turístico agora, graças aos demônios as coisas estavam até melhores que antes as hospedarias e pensões estavam lotadas e os piedosos carmelitas que tinham o monopólio dos demônios seculares estavam agora tão prósperos como naqueles bons velhos tempos das peregrinações enquanto isso, as ursulinas tornavam-se cada vez mais ricas elas recebiam agora um subsídio constante do tesouro real que crescia com os donativos dos fiéis e as generosas espórtulas deixadas àqueles turistas de alta classe para os quais algum espetáculo especialmente assombroso havia sido encenado durante a primavera e o verão de 1634 o principal objetivo dos exorcismos não era a salvação das irmãs mas a condenação de grande er a intenção era provar pelas palavras saídas da boca do próprio satã que o pároco era um bruxo e enfeitiçara as freieiras contudo, satã é definição o pai das mentiras e seu testemunho é a portanto sem valor a esse argumento Leobard de Monte seus exorcistas e o bispo de Poties replicavam afirmando que os diabos ficam obrigados a dizer a verdade quando devidamente compelidos um padre da igreja romana em outras palavras, tudo o que uma freira histérica estivesse disposta a afirmar sob juramento instigada a seu exorcista era considerado para todos os efeitos uma revelação divina para os inquisidores essa doutrina era bastante conveniente mas tinha um grave defeito era claramente pouco ortodoxa no ano de 1610 uma comissão de sábios teólogos tinha discutido a aceitabilidade do testemunho demoníaco e publicou a seguinte decisão oficial nós, abaixou assinados doutores da faculdade de Paris no que se refere a certos problemas que nos foram expostos somos da opinião de que nunca se deve admitir a acusação do demônio e muito menos utilizar exorcismos no intuito de descobrir as faltas de um homem ou para decidir se ele é um feiticeiro e somos ainda mais da opinião que mesmo que os citados exorcismos tenham sido praticados na presença do Santíssimo Sacramento com o diabo sendo forçado a fazer um juramento nem isso se deve dar crédito às suas palavras sendo o demônio sempre um mentiroso é o pai das mentiras além disso o diabo é inimigo declarado do homem e está portanto pronto a suportar todos os tormentos do exorcismo no interesse de prejudicar uma só alma se o testemunho do diabo fosse aceito as pessoas mais virtuosas correriam o maior perigo pois é precisamente contra elas que Satã infeste com maior fúria razão que São Tomás sustenta baseando-se em São Crisóstomo Daimonte e Tião Vera dissente não este credendo um devemos seguir o exemplo de Cristo que impôs silêncio aos demônios mesmo quando eles disseram a verdade chamando-o de filho de Deus de onde se conclui que na ausência de outras provas não se deve agir contra aqueles que são acusados pelos demônios e percebemos que isso é devidamente cumprido na freiança onde os juízes não reconhecem esses depoimentos 24 anos depois Leobardemonte e seus colegas fizeram exatamente o contrário para o bem da humanidade e do legítimo ponto de vista ortodoxo os exorcistas restauraram com o que os representantes do cardeal apressaram-se a concordar uma heresia que era terrivelmente estúpida e extremamente perigosa Ismael Bullial o padre astrônomo que estivera sob as ordens de grande Dier como um dos vigários de Saint-Pierre du Maché qualificou a nova doutrina como herege falsa, execrável e nifanda uma doutrina que transforma os cristãos em idólatras enfreia que se os verdadeiros fundamentos da religião cristã abre as portas para a calúnia e propicia ao diabo imolar vítimas humanas não em nome de Moluche mas de um dogma perverso e diabólico é evidente que esse dogma perverso e diabólico era aprovado Richelieu o fato é registrado pelo próprio Leobardemonte pelo autor de Demonomania de Loudon, Pilete de Lamesnardieri médico pessoal do cardeal permitidos, algumas vezes até sugeridos e sempre escutados com respeito os depoimentos do diabo fluiam rapidamente na medida em que Leobardemonte precisava deles então este descobriu ser desejável que Gandier não fosse apenas um feiticeiro mas também um alto sacerdote da antiga seita a notícia se espalhou imediatamente uma das endemoniadas seculares obrigada confissão, declarou ter sido prostituída pelo paroco e que este em reconhecimento ofereceu-se a levá-la ao sabá e torná-la uma princesa na corte do diabo Gandier afirmou que jamais puser os olhos na moça entretanto Satã havia falado e duvidar de suas palavras seria sacrilégio alguns feiticeiros, como bem sabemos, possuem mamilos extras outros adquirem, ao toque do dedo do diabo algumas pequenas áreas de insensibilidade onde o espetar de uma agulha não causa dor nem provoca sangramento Gandier não tinha mamilos excedentes ergo devia possuir em alguma região de seu corpo aqueles pontos insensíveis com os quais o diabo marca seus seguidores onde precisamente ficavam aqueles pontos já em 26 de abril a prioris havia dado sua resposta havia cinco marcas uma no ombro uma no lugar onde os criminosos são marcados mais duas nas nádegas muito perto do ânus e uma em cada testículo para confirmar a veracidade dessa afirmação Manori, o cirurgião foi encarregado de fazer uma vivissecção na presença de dois boticários e vários doutores Gandier foi despido completamente depilado vedaram-lhe os olhos e foi então sistematicamente picado até o osso com uma sonda longa e afiada dez anos antes na sala de estádio trincante o paroco caçoara desse tolo ignorante e pretencioso agora o tolo conseguira uma terrível vingança as dores eram cruciantes e através das janelas vedadas pelos tijolos os gritos do prisioneiro podiam ser ouvidos uma multidão crescente de curiosos embaixo na rua através do sumário oficial dos artigos da acusação pelos quais Gandier foi condenado sabemos que devido a grande dificuldade de localizar as pequenas regiões de insensibilidade somente duas das cinco marcas escritas pela prioreza foram na verdade descobertas contudo para os propósitos de Leobard de Montt duas eram mais que suficientes os métodos de Manori deve-se acrescentar eram incrivelmente simples e eficientes depois de grande número de terríveis espetadelas ele virava a sonda ao contrário e a pressionava contra a pele do paroco milagrosamente não havia dor o diabo tinha marcado o local se houvessem permitido que prosseguisse o tempo suficiente não há dúvida de que Manori teria descoberto todas as marcas infelizmente um dos boticários foi menos complacente que os doutores da aldeia aos quais Leobard de Montt convocara para verificar a prova surpreendendo Manori em flagrante de Freyald o homem protestou em vão seu relatório minoritário foi simplesmente ignorado enquanto isso Manori e os outros mostraram cooperação absoluta Leobard de Montt estava apto a anunciar que a ciência havia corroborado as revelações do inferno na maioria das vezes é claro, a ciência não precisava corroborar ex hipótese as revelações do inferno eram verdadeiras quando Gandier confrontou-se com suas acusadoras elas atiraram-se a ele como um bando de bacantes gritando através das bocas de todos os seus demônios que fora ele quem as enfeitiçara ele que, todas as noites durante quatro meses tinha vagueado pelo convento dando-lhe espaço e sussurrando-lhes onges obscenas em seus ouvidos Leobard de Montt e seus auxiliares tomavam nota escrupulosamente de cada coisa que era dita as minutas eram devidamente assinadas autenticadas e arquivadas em duplicata num fichário concretamente teologicamente e agora judicialmente era tudo verdade para tornar a culpa do pároco ainda mais convincente os exorcistas exibiram alguns fetiches que haviam aparecido misteriosamente nas celas ou haviam sido vomitados, expelidos em meio a um paroxismo era meio desses fetiches que as piedosas irmãs haviam sido e ainda estavam enfeitiçadas como exemplo, um pedaço de papel manchado com três gotas de sangue contendo oito sementes de laranja ou um feixe de cinco palhas assim como um pequeno embrulho com cinzas, minhocas, cabelos e pedaços de unhas mas foi Jeanne de Zanges quem como sempre superou a todas as outras no dia 17 de junho, possuída Leviatã vomitou um monte de fetiches que consistiam de um pedaço do coração de uma criança sacrificada às bruxas num sabanás proximidades de Orleans em 1631 as cinzas de uma hóstia consagrada e um pouco do sangue e do sêmen de grande er havia momentos em que a nova doutrina era uma fonte de embaraços certa manhã, exemplo, um diabo observou que o senhor de Leobardemont era um marido enganado o escrevente registrou conscienciosamente a declaração e Leobardemont, que não estivera presente ao exorcismo assinou a minuta sem lê-la e acrescentou o habitual post scriptum no sentido de que em sã consciência considerava verdadeiro tudo o que constava do processo verbal quando o caso veio à luz, houve muitas risadas debochadas foi desagradável, é claro, mas sem maiores consequências documentos comprometedores sempre poderiam ser destruídos escreventes estúpidos demitidos e demônios insolentes colocados em seus lugares com uma boa repreensão ou mesmo uns bons tapas de modo geral as vantagens da nova doutrina compensavam amplamente suas desvantagens uma dessas vantagens como Leobardemont logo perceberia consistia no seguinte agora era possível adular o cardeal de modo inteiramente inédito e sobrenatural nas minutas escritas pelo próprio Leobardemont sobre um exorcismo realizado ao 20 de maio de 1634 lemos o seguinte pergunta o que você acha do eminente cardeal, o protetor da friança? o diabo respondeu jurando Deus ele é o tormento de todos os meus fiéis amigos pergunta quem são os seus fiéis amigos? resposta os hereges pergunta quais são os outros traços nobres de sua personalidade? resposta seu trabalho de assistência ao povo seu dom natural para a administração pública dom este recebido de Deus seu desejo de preservar a paz da cristandade a amizade sincera que dedica ao rei era um tributo maravilhoso e vindo como vinha diretamente do inferno poderia ser aceito como pura verdade as freieiras tinham ido longe em sua histeria mas não tão longe a ponto de esquecer quem as sustentava durante todo o tempo da possessão como o doutor Leogard observou blasfêmias contra Deus Cristo e a Virgem eram proferidas constantemente mas nunca contra Luís XIII ou acima de tudo contra sua eminência as piedosas irmãs sabiam muito bem desabafar suas tensões impunemente mas se fossem insolentes com o cardeal bem vejamos o que acontecia com o senhor grande E.R. capítulo 7 em determinadas épocas e locais certos pensamentos são inconcebíveis contudo essa característica radical de certos pensamentos não é acompanhada pela neutralização radical de certas emoções ou pela impraticabilidade de realizar ações provocadas tais emoções qualquer coisa pode ser sentida e realizada mesmo que às vezes com a grande dificuldade em meio à desaprovação geral mas embora os indivíduos possam sempre sentir e fazer o que seu temperamento e caráter lhes permitem não podem refletir acerca de suas experiências a não ser dentro de um sistema de referências que pareça lógico naquele determinado tempo e lugar a interpretação concorda com o modelo de pensamento dominante o qual restringe até certo ponto a expressão de anseios e emoções mas jamais consegue inibí-la completamente exemplo uma firme crença na condenação eterna pode coexistir na mente do fiel com o conhecimento de que se está cometendo o pecado mortal a esse respeito permitam-me citar as observações bastante acertadas de Bailly inseridas num comentário sobre Thomas Sanchez aquele sábio jesuíta que em 1592 publicou um volume sobre o casamento que seus contemporâneos e sucessores direitos consideraram o livro mais imoral que já fora escrito não conhecemos a vida particular doméstica dos antigos pagãos como conhecemos a daqueles países onde a confissão de tal ouvido é praticada e portanto não podemos dizer se o casamento era tão brutalmente desonrado entre os pagãos como o é entre os cristãos mas ao menos é provável que os infiéis não suplantassem a esse respeito muitas pessoas que acreditam na doutrina do evangelho eles acreditam portanto no que as escrituras nos ensinam sobre o céu e o inferno no purgatório e nas outras doutrinas da comunidade católica e, apesar disso, em meio a essas crenças podemos vê-los mergulhados em abomináveis impurezas que não são próprias de serem chamadas pelo nome e que provocam severas censuras àqueles autores que ousam mencioná-las faço essa observação para refutar aqueles que estão convencidos de que os hábitos corruptos originam-se das dúvidas ou da ignorância dos homens acerca de uma nova vida depois desta em 1592 o comportamento sexual era bastante semelhante ao de nossos dias a mudança verificou-se apenas no que pensamos acerca desse comportamento no início de modernos pensamentos de um avelóqueles onde um Kraft e Bing seriam inconcebíveis contudo, as emoções e ações descritas estes sexólogos modernos eram tão possíveis e execuíveis num contexto mental dominado pelo fogo do inferno, como são nas sociedades seculares de nossa é nos parágrafos que seguem, descreverei muito resumidamente o contexto segundo o qual os homens do início do século XVII formavam seus julgamentos acerca da natureza humana esse referencial era tão antigo e tão estreitamente associado à doutrina cristã que foi encarado universalmente como o modelo das verdades irrefutáveis hoje em dia, embora ainda mais lamentavelmente ignorantes sabemos o suficiente para nos sentirmos absolutamente certos de que sob muitos aspectos, os mais antigos modelos de pensamento eram inadequados para os fatos admitidos através da observação direta como, podemos questionar, essa teoria tão claramente deficiente influenciaria o comportamento de homens e mulheres quanto a seus pequenos problemas do cotidiano a resposta poderia ser que, em algumas situações, a influência seria praticamente nula em outras, da maior importância um homem pode ser um excelente psicólogo na prática embora completamente alheio às teorias psicológicas em vogue ainda mais incrível é o fato de que um homem pode estar bastante familiarizado com teorias psicológicas comprovadamente deficientes e no entanto continuar graças a sua percepção inata um excelente psicólogo na prática outro lado, uma teoria falsa sobre a natureza humana pode suscitar as piores paixões e justificar as crueldades mais diabólicas a teoria é simultaneamente pouco importante e na verdade importantíssima qual era a teoria da natureza humana? sob que aspectos contemporâneos de Gandier interpretavam o comportamento cotidiano e os acontecimentos estranhos tais como aqueles que sucederam em Lodum? as respostas para essa pergunta serão dadas na maioria dos casos, com as palavras de Robert Burton cujos capítulos sobre a anatomia da alma contêm um resumo breve e notavelmente lúcido que todos, antes da Ed Descartes, aceitavam praticamente como um axioma a alma é imortal, criada do nada e introduzida na criança ou embrião no ventre de sua mãe 6 meses depois da concepção, não como nos animais que são extradúceos e morrendo com eles desvanecendo-se no vazio a alma é simples no sentido de que não pode ser dividida ou desintegrada no sentido etimológico da palavra, é um átomo psicológico algo que não pode ser dividido contudo, essa alma humana simples e indivisível se manifesta sob 3 formas é uma espécie de trindade inunidade, composta de uma alma vegetal, uma sensória e uma racional a alma vegetal é definida como um verdadeiro instrumento de um corpo orgânico através do qual ele se nutre, cresce e gera outro semelhante dentro de si nessa definição, 3 diferentes processos são especificados autrix, auctrix, procreatrix o primeiro é a nutrição, cujo objetivo é a alimentação, comida, bebida e assim diante seu órgão, o fígado em seres conscientes, nas plantas, a raiz ou a seiva sua finalidade é transformar o alimento na substância de sustento do corpo o que realiza através do calor natural assim como essa função nutritiva serve para alimentar o corpo a função de crescimento faz para o aumento em grandeza e para fazê-lo crescer até chegar às devidas proporções e à forma acabada a terceira função da alma vegetal é a procreativa a faculdade de reproduzir sua espécie numa camada mais elevada temos a alma sensória que fica muito além da outra indignidade porque prefere-se o animal à planta possuindo inclusas aquelas faculdades dos vegetais é definida como um instrumento do corpo orgânico pelo qual ela vive possui sentidos, desejo, bom senso, respiração e movimento o órgão principal é o cérebro do qual se derivam fundamentalmente as ações conscientes a alma sensória divide-se em duas partes a perceptível é propulsora a faculdade de percepção subdivide-se em duas partes interna e externa a externa é composta pelos cinco sentidos tato, audição, visão, olfato, paladar na interna estão o senso comum, a imaginação e a memória o senso comum analisa, compara e organiza as mensagens que recebe de determinados órgãos dos sentidos tais como os olhos e os ouvidos a imaginação examina mais detalhadamente os dados do senso comum e conserva-os mais tempo recordando-os novamente ou reformulando-os dentro de si a memória retém tudo a que vem da imaginação e do senso comum e guarda tudo em arquivos no homem a imaginação está sujeita e governada pela razão ou ao menos deveria estar mas nos animais não existe razão superior apenas ratio brutorum sua única razão a segunda faculdade da alma sensória é a propulsora que sua vez é dividida em duas faculdades a capacidade de desejo e a de mover-se de um lugar para o outro e finalmente existe a alma racional que é definida pelos filósofos como sendo a força mais importante de um corpo natural humano e orgânico, através da qual um homem vive, percebe e compreende possuindo livre-arbítrio e capacidade de escolha para agir embora não incluídas nessa definição podemos acrescentar que essa alma racional inclui as faculdades e cumpre as obrigações das outras duas as quais se encontram nela contidas e as três perfazem uma alma, que é a sinorgânica apesar de se encontrar em todas as partes e incorpora-a, utilizando seus órgãos e operando graças a eles divide-se em duas partes que diferem apenas em função mas não em essência a inteligência, que é a capacidade racional de compreensão e o arbítrio, que é a capacidade racional de propulsão e a elas estão submetidas todas as demais capacidades racionais tal era a teoria de nossos ancestrais sobre si mesmos e com a qual tentavam explicar os processos de conhecimento pessoal e comportamento humano ser muito antigo e pelo fato de muitos de seus componentes serem dogmas teológicos ou consequências de dogmas a teoria parecia axiomaticamente verdadeira no entanto, se a teoria fosse verdadeira então determinados conceitos que hoje parecem irrefutáveis não poderiam ser levados em consideração e seriam inconcebíveis para qualquer objetivo prático vejamos alguns exemplos concretos temos aqui a senhorita Belchamp jovem de uma inocência até doentia cheia de princípios elevados inubições e ansiedades de vez em quando ela deixava de lado seu temperamento e se comportava como uma criança de 10 anos travessa e tremendamente saudável interrogada quando sob hipnose essa infante e terrível insiste que não é a senhorita Belchamp mas outra pessoa é chamada Sally após algumas horas ou dias Sally desaparece e a senhorita Belchamp recobra a consciência mas recobra apenas a sua própria consciência não em relação a Sally uma vez que não se lembra de nada que foi feito em seu nome e sob o comando de seu corpo enquanto a última dominava Sally, pelo contrário sabia de tudo o que se passava na mente da senhorita Belchamp utilizava esse conhecimento para embaraçar e atormentar a outra ocupante de seu corpo dividido pelo fato de poder encarar esses fatos estranhos sob o aspecto de uma teoria bem fundamentada de atividade mental do subconsciente e estar familiarizado com as técnicas de hipnose o doutor Morton Prince o psiquiatra encarregado desse caso famoso foi capaz de solucionar os problemas da senhorita Belchamp deixá-la pela primeira vez em muitos anos num estado de perfeita saúde física e mental sob determinados aspectos o caso da irmã Jeanne era absolutamente semelhante ao da senhorita Belchamp ela se descartava periodicamente de sua personalidade costumeira e de uma freira respeitável de boa família transformava-se algumas horas ou dias em uma virago selvagem blasfemadora e completamente sem vergonha que se intitulava Horas Model Ora Balaão ou Leviatã quando a prioriza recobrava a consciência não se recordava do que esses outros haviam dito e feito em sua ausência tais eram os fatos como poderiam ser explicados alguns observadores atribuíam toda aquela história deplorável a uma frealde deliberada outros a melancolia um desarranjo do equilíbrio moral do corpo que provocava um transtorno mental para aqueles que não queriam ou não conseguiam aceitar essas hipóteses só restava uma explicação como alternativa possessão diabólica dada a teoria na qual baseavam-se para julgar era-lhes impossível chegar a outra conclusão uma definição que era resultante de um dogma cristão a alma em outras palavras ação consciente individual da mente era um átomo simples e indivisível a noção moderna de personalidade dividida era portanto implausível se dois ou mais eus apareciam ao mesmo tempo ou alternadamente para ocupar o mesmo corpo não podia ser como resultado da desintegração desse feixe não tão firmemente atado de elementos psicofísicos a que chamamos de uma pessoa não deveria ser devido à expulsão temporária da alma indivisível que saía do corpo e era temporariamente substituída um ou mais dos inúmeros espíritos sobre humanos que habitam o universo nosso segundo exemplo é aquele de uma pessoa hipnotizada qualquer pessoa hipnotizada no qual o hipnotizador provocou um estado de catalepsia a natureza da hipnose e o modo pelo qual a sugestão age sobre o sistema nervoso e neurovegetativo ainda não foram perfeitamente compreendidos mas ao menos sabemos que é muito fácil colocar certas pessoas em transe e que, quando se encontram nesse estado alguma parte de seu subconsciente fará que seu corpo obedeça as sugestões dadas pelo hipnotizador em Lodum, essa rigidez cataléptica que qualquer hipnotizador competente pode induzir um indivíduo suscetível era encarada pelos fiéis como obra de Satã tinha de ser necessariamente assim porque a natureza das teorias psicológicas da era tal que o fenômeno deveria ser devido ao freial de deliberado a intervenção sobrenatural pode-se pesquisar as obras de Aristóteles e Santo Agostinho de Galene dos Árabes em nenhum deles se encontra a mais leve insinuação do que agora denominamos de subconsciente para nossos ancestrais havia apenas a alma ou consciente de um lado e do outro lado Deus, os santos e um grande número de espíritos bons e maus nossa concepção de um extenso mundo intermediário de atividade mental subconsciente muito mais ampla e sob certos aspectos mais efetiva que a atividade do eu consciente era inconcebível a teoria corrente sobre a natureza humana não deixava lugar para isso logo, até onde dizia respeito a nossos ancestrais ela não existia os fenômenos que hoje em dia explicamos em termos de atividade do subconsciente tinham de ser negados de tudo ou atribuídos a ação de espíritos não terrenos assim, a catalepsia era um embuste ou um sintoma de invasão demoníaca quando assistia a um exorcismo no outono de 1635 o jovem Thomas que lhe greu foi convidado pelo frear de encarregado do processo a apalpar as pernas enrijecidas da freieira apalpar, admitir o poder do espírito maléfico e o poder ainda maior da igreja militante e então, se fosse a vontade de Deus ser convertido da heresia como seu bom amigo Walter Montague o fora no ano anterior tenho de lhe dizer a verdade escreveu que lhe greu numa carta em que narrava o acontecimento eu senti apenas carne rígia braços e pernas fortes e mantidos rigidamente esticados mas outros continua que lhe greu afirmam que ela estava toda rígida e pesada como ferro contudo eles tinham mais fé que eu e o milagre parecia se evidenciar mais claramente para eles do que para mim como é significativa esta palavra milagre se as freiras não estão simulando, então a rigidez cadavérica de seus membros deve ser devida a causas sobrenaturais não existe outra explicação possível o advento de descartes e a aceitação geral do que naquela é parecia uma teoria mais científica da natureza humana não melhorou a situação na verdade, sob certos aspectos fez os homens pensarem acerca de si mesmos de forma menos realística do que como faziam sob a mais antiga revelação os diabos saíram de cena, mas junto com eles diluiu-se qualquer tipo de reflexão importante em relação aos fenômenos antes atribuídos à intervenção diabólica os exorcistas tinham a menos reconhecido tais fatos como transe, catalepsia, personalidade dividida e percepção extracensória os psicólogos que surgiram depois de descartes estavam propensos a rejeitar os fatos como não existentes ou explicá-los se não houvesse possibilidade de negá-los, como produto de alguma coisa ou denominada imaginação os fenômenos atribuídos ela podiam ser segura e adequadamente ignorados o grande empenho de descartes em refletir geometricamente acerca da natureza humana levou sem dúvida a formulação de algumas ideias admiravelmente lúcidas mas infelizmente essas ideias lúcidas só podiam ser alimentadas àqueles que optaram ignorar uma série de fatos altamente significativos filósofos pré-cartesianos levaram em conta esses fatos e foram compelidos suas próprias teorias psicológicas a atribuí-lhes causas sobrenaturais hoje em dia somos capazes de aceitar os fatos e explicá-los sem ter de recorrer aos demônios podemos pensar na mente como alguma coisa radicamente diferente da alma cartesiana e pré-cartesiana a alma, segundo os mais antigos filósofos, era definida dogmaticamente como simples, indivisível e mortal para nós é evidentemente um composto, cuja identidade, nas palavras de Ribot, é uma questão de quantidade essa coleção de componentes pode ser desintegrada e, embora provavelmente sobreviva à morte do corpo ela o faz eventualmente como algo sujeito à mudança e à dissolução final a imortalidade não pertence à psique mas sim ao espírito com o qual ela pode se identificar se assim o desejar de acordo com descartes, a essência das mentes é a consciência a mente e a matéria podem exercer ação mútua dentro de seu próprio corpo mas não diretamente em relação a outra matéria ou a outras mentes os pensadores pré-cartesianos teriam provavelmente concordado com todas essas proposições exceto com a primeira para eles a consciência era a essência da alma racional mas muitas atividades das almas sensórias e vegetais eram inconscientes descartes vi um corpo como um automato autorregulado e portanto não tinha necessidade de pressupor a existência dessas almas suplementares entre o eu consciente e o que poderemos chamar de inconsciente fisiológico inferimos agora a existência de uma ampla cadeia de forças mentais atuantes no subconsciente além disso, temos de admitir se aceitamos a evidência da percepção extrasensória e psicocinética que no nível subconsciente as mentes podem e agem diretamente sobre outras mentes e sobre a matéria exterior ao seu próprio corpo as ocorrências singulares que descartes e seus seguidores preferiram ignorar e que seus predecessores aceitaram como verdades que no entanto só poderiam ser explicadas em termos de invasão diabólica são agora reconhecidas como relacionadas a atividades naturais da mente cujo alcance, poder e friaquezas são muito mais importantes do que uma pesquisa sobre seu caráter consciente nos levaria a acreditar vemos então que, se a ideia de Freyald fosse excluída a única explicação exclusivamente psicológica do que estava acontecendo em Loudoun era relacionada a feitiçaria e possessão mas havia muitos que nunca pensaram no assunto em seu aspecto puramente psicológico para eles parecia óbvio que fenômenos tais como os manifestados pela irmã Jeanne poderiam ser explicados sob o aspecto fisiológico e tinham de ser tratados de acordo com isso os mais draconianos prescreviam a aplicação de uma boa surra de vara sobre a pele nua Talemante relata que o marquês de Koldrá e Monte Penser arrancou suas duas filhas das mãos dos exorcistas e as manteve bem alimentadas e as chicoteou bastante o demônio abandonou-as rapidamente mesmo em Loudoun, durante os mais avançados estágios de possessão o chicote foi recomendado com frequência crescente e Surin relata que os demônios que apenas riam-se dos ritos da igreja foram frequente e derrotados pela disciplina em muitos casos, a velha moda do chicote foi provavelmente tão eficaz quanto o tratamento moderno com choques e pela mesma razão, isto é, o subconsciente desenvolve um tal pavor às torturas preparadas para seu corpo que para não ser novamente submetido a elas decide parar de portar-se como se fosse louco até o início do século XIX o tratamento de choque e chicote era habitualmente utilizado em todos os casos de insanidade declarada O pobre Tom era um vassalo da rainha Elizabeth mas mesmo nos dias de George III, 200 anos depois as duas casas do parlamento aprovaram uma lei autorizando os médicos da corte a açoitar o rei lunático para simples neurose ou esteril açoite não era o único tratamento essas doenças eram causadas de acordo com as teorias médicas correntes não é excesso de bilhas negras no lugar errado Galeno, diz Robert Burton atribui tudo à coreza que é escura e pensa que, sendo os espíritos enegrecidos e a substância do cérebro nebulosa e escura todos os seus propósitos parecem terríveis e a própria mente permanece em contínua escuridão temor e angústia devido a esses vapores que emanam desses tumores negros Averroes e Hércules de Sashone zombam das explicações de Galeno mas são incrivelmente censurados e refutados a Heleno os Montaltus Ludovicus Mercatus Automarus, Guianerius Brid, Laurentius Valesius A perturbação, concluem eles produz humores negros a escuridão obscurece o espírito e o espírito obscurecido causa pavor e angústia Laurentius supõe que esses vapores negros atingem principalmente o diafrio e a agma músculo que separa o tórax do abdome e assim, consequentemente a mente, que fica obscurecida como só uma nuvem quase todos os gregos e árabes assim como os velhos e novos latinos concordam com essa opinião de Galeno da mesma forma que as crianças se assustam no escuro o mesmo ocorre aos melancólicos de todas as épocas porque possuem uma causa interna e carregam no dentro de si para toda a parte tais emanações negras procedam elas do sangue escuro perto do coração ou do estômago baço diafria e agma onde todas as partes afetadas ao mesmo tempo são negativas elas mantêm a mente eternamente encarcerada e oprimida contínuos temores ansiedades tristezas etc o quadro fisiológico é uma espécie de fumaça ou neblina em que se ergue do sangue infectado ou das vísceras doentes e obscurece diretamente o cérebro e a mente ou de alguma forma obstrui os tubos pelos quais presumia-se fluir em os humores naturais vitais e animais quando lemos a literatura científica do início da moderna ficamos chocados com a mistura do culto do sobrenatural mais apaixonado com o tipo mais grosseiro e ingênuo de materialismo esse materialismo primitivo difere do materialismo moderno em dois aspectos importantes em primeiro lugar a matéria com a qual a teoria mais antiga lida é alguma coisa que não se presta uma correta avaliação ouvimos apenas a cerca de calor e freio secura e umidade leveza e peso não se tentou jamais esclarecer o significado dessas expressões qualitativas em termos quantitativos em sua delicada estrutura a matéria de nossos ancestrais não era mensurável e portanto não se podia fazer muita coisa com ela e onde nada pode ser feito bem pouco pode ser compreendido o segundo ponto de divergência é não menos importante que o primeiro para nós matéria significa alguma coisa em constante movimento alguma coisa cuja essência é na verdade nada mais que movimento toda matéria está sempre fazendo alguma coisa e de todas as formas de matéria os coloides que compõem os corpos vivos são os mais freneticamente ativos mas num tipo de agitação maravilhosamente coordenada de maneira que a atividade de uma parte do organismo regula e à sua vez regulada pela atividade das outras partes numa maravilhosa dança de energias para os antigos assim como para os pensadores da idade média e dos inícios da idade moderna a matéria era uma mera substância intrinsecamente inerte até mesmo nos corpos vivos onde as atividades eram atribuídas exclusivamente as contrações involuntárias da alma vegetal nas plantas da alma vegetal sensória nos irracionais e no homem as daquela trindade contida na unidade as almas vegetal sensória e racional os processos fisiológicos eram explicados não em termos químicos uma vez que a química como ciência não existia nem em termos de impulsos elétricos já que tudo se ignorava sobre a eletricidade nem em termos de atividade celular pois não existia microscópio e ninguém jamais observara uma célula eram então explicados sob o aspecto das funções específicas da alma sobre a matéria inerte havia exemplo a função do crescimento da secreção e da nutrição uma função para todo e qualquer processo que pudesse ser observado para os filósofos era muito conveniente no entanto quando os homens tentaram passar das palavras para as reais funções vitais do organismo descobriram que as funções específicas não tinham a menor utilidade prática a crueza do materialismo mais antigo é claramente expressa na friseologia de seus representantes os problemas fisiológicos são discutidos em metáforas inspiradas pelo que acontecia na cozinha nas fundições e nas latrinas há fervuras, cheados e tensões purificações e extrações putrefações exalações miasmáticas vindas da fossa sanitária e suas condensações pestilentas no andar de cima no piano nobile nesses termos um pensamento produtivo acerca do organismo humano é muito difícil os bons médicos eram possuidores de dons naturais que não permitiam que seus conhecimentos interferissem muito nos diagnósticos intuitivos e em seu talento para ajudar a natureza a realizar o milagre da cura junto a muita tolice inútil ou perigosa há, na imensa compilação de Burton bastante bom senso a maioria das tolices provém das teorias científicas em voga a maior parte do bom senso do empirismo acessível de homens perspicazes e compassivos que amavam seus semelhantes tinham um jeito especial com o doente e confiavam na vis medicatrix naturae para detalhes sobre o tratamento estritamente médico da melancolia tanto devido a causas naturais como sobrenaturais recomenda-se ao leitor o livro absurdo e fascinante de Burton para nossos objetivos presentes é suficiente observar que durante todo o tempo da possessão a irmã Jeanne e suas companheiras estavam sob constante supervisão médica em seus casos infelizmente nenhum dos métodos mais coerentes de tratamento descritos por Tom foi jamais aplicado para elas não havia proposta de mudança de ar de dieta ou de ocupação as freieiras eram apenas submetidas a sangrias e purgantes e obrigadas a engolir pílulas e poções essa medicação era tão drástica que alguns dos médicos independentes que as examinavam eram de opinião que sua doença se agravava pelos esforços exagerados para se chegar à cura descobriram que estavam ministrando sistematicamente as freieiras doses excessivas de antimônio talvez fosse essa a causa de todos os seus problemas vale a observar fazendo um parêntese que para Celso o maior entre os primeiros antigalianistas devia seu entusiasmo pelo antimônio a uma falsa analogia assim como o antimônio purifica o ouro e não deixa escória da mesma maneira ele purifica o corpo humano a mesma espécie de falsa analogia entre o ofício do metalúrgico e o do alquimista um lado e da ciência do médico e do dieteta do outro levava a crer que o valor da alimentação crescia quanto maior o seu requinte que o pão de trigo era melhor que o pão de centeio que caldo de carne com legumes bem cozido era superior aos vegetais e carnes não concentrados dos quais se compunha supunha-se que comida grosseira tornava grosseiras as pessoas que a comiam queijo, leite e bolo de aveia diz para Celso não podem proporcionar a ninguém um temperamento delicado foi só com o isolamento das vitaminas na geração passada que as velhas falsas analogias da alquimia deixaram de arruinar nossas teorias dietéticas a existência de um tratamento médico bem planejado para a melancolia não era de forma alguma incompatível com a crença generalizada mesmo entre os doutores na possessão e na invasão diabólica algumas pessoas escreve Burtum riem de tais histórias mas do lado oposto está a maioria dos advogados teólogos médicos e filósofos Benjohnson anti-devil e isãs deixou-nos uma nítida descrição da mentalidade do século 17 dividida entre a credulidade e o ceticismo entre uma confiança no sobrenatural e uma confiança arrogante nos poderes recém descobertos da ciência aplicada na peça Fitz Dothrell é apresentado como um diletante nas artes da bruxaria que anseia encontrar-se com um demônio porque os demônios conhecem os locais onde se escondem os tesouros mas a essa crença na mágica e no poder de satã junta-se outra não menos poderosa a dos planos semirracionais e pseudo-científicos daqueles falsos inventores e projetistas a quem nossos pais chamavam de aventureiros quando Fitz Dothrell conta a sua esposa que seu projetista arquitetar um plano que lhe dará infalivelmente 18 milhões de libras e lhe assegurará um ducado ela balança a cabeça e diz que ele não deve acreditar muito nesses falsos espíritos espíritos Brada Fitz Dothrell Spirits Unosusting Wifi Widi Meruit Tismundefist Devium Annelies Orcs E Iaziz Wengitplogstat Guitzaios Wilplogiofot Eacresationse Anmilsu Wilspout Oatertemilisof Wilspout Wilspout E Otertemilisof Isto é rigorosamente confirmado para Celso Como o fato de cada um deles possuir vários espaços de caos O número desses espíritos deve ser infinito Porque se for verdade o que alguns de nossos matemáticos dizem Se uma pedra pudesse cair do céu estrelado ou da oitava esfera mesmo que viajasse cem milhas hora levaria sessenta e cinco anos ou mais até atingir a terra devido a grande distância entre o céu e a terra que é segundo alguns de cento e setenta milhões e oitocentos e três milhas quanto os espíritos poderá conter em tais circunstâncias o que verdadeiramente surpreende não são possessões ocasionais mas sim o da maioria das pessoas poder passar pela vida sem se tornar endemoniadas Dois vimos que a plausibilidade da hipótese de possessão era exatamente proporcional à deficiência de uma fisiologia sem conhecimentos da estrutura da célula e de química e de uma psicologia que não tomava praticamente conhecimento da atividade mental em níveis subconscientes Universal em tempos passados A crença na possessão só é mantida nos dias de hoje pelos católicos romanos e pelos espíritas Os últimos explicam certos fenômenos que acontecem em sessões espíritas em termos de possessão temporária do organismo do médium pelo espírito sobrevivente de algum ser humano falecido Os primeiros negam a possessão almas desencarnadas contudo explicam determinados casos de problemas físicos e mentais em termos de possessão diabólica e certos sintomas psicofisiológicos que acompanham o antecedem estados místicos sob o aspecto de possessão através de alguma intervenção divina Não há nada, em minha opinião, de contraditório na ideia de possessão O conceito não deve ser rejeitado a priori, com o pretexto de que é um remanescente de antiga superstição Deveria ser tratada como mais uma hipótese de trabalho, que pode ser tomada em consideração com certa cautela em todos os casos em que outros tipos de explicação parecem não se adequar aos fatos Na prática, os exorcistas modernos parecem concordar em que a maioria dos casos que levantam suspeitas de possessão devem-se de fato à histeria, e eles podem ser melhor tratados pelos métodos convencionais da psiquiatria Em alguns casos, entretanto, eles encontram indício de algo mais que histeria e declaram que só o exorcismo e expulsão do espírito podem realizar a cura A possessão do organismo de um médium pelo espírito desencanado, ou fator psíquico, de seres humanos falecidos, tem sido evocada para explicar determinados fenômenos tais como escritas ou falas probatórias que de outro modo seriam difíceis de explicar As provas mais antigas de tal possessão podem ser convenientemente pesquisadas em Man Personality and Survival of Godilidad, de F. W. H. Mieres, e as mais recentes, Antipersonality of Man, do Sr. G. N. M. Tireu O professor Osterreich, em sua pesquisa amplamente documentada sobre o assunto, demonstrou que, enquanto a crença na possessão diabólica declinou acentuadamente no século XIX, a crença na possessão espíritos desencarnados tornou-se muito mais comum no mesmo período Assim, os neuróticos que em épocas anteriores teriam sua doença atribuída aos demônios ficaram inclinados, depois da aparição das irmãs Fox, a pôr a culpa nas almas desencarnadas de homens e mulheres Com os recentes avanços da tecnologia, o conceito de possessão adquiriu uma nova configuração Os pacientes neuróticos reclamam frequentemente de que estão sendo influenciados, contra seu desejo, um tipo estranho de mensagem de rádio transmitido a seus inimigos Um magnetismo animal malicioso que perseguiu a imaginação da pobre senhora E de tantos anos transformou-se atualmente em eletrônica maliciosa No século XVII não existia rádio, e muito poucos acreditavam na possessão espíritos desencarnados Burton menciona a ideia de que os diabos são apenas as almas dos mortos malévolos, mas apenas com o intuito de observar que essa é uma opinião absurda Para ele a possessão era uma realidade, e era exclusivamente devida a demônios Os demônios existem, e, nesse caso, estavam presentes nos corpos da irmã Jeanne e das suas companheiras freiras Da mesma forma que em relação à ideia de possessão, não vejo nada de intrinsecamente absurdo ou contraditório na crença de que possa haver espíritos desencarnados bons, maus e indiferentes Nada nos leva a crer que as únicas inteligências do universo pertencem aos seres humanos e aos animais inferiores Se for aceita a existência de clarividência, telepatia e previsão Então temos de aceitar que existem processos mentais independentes de espaço, tempo e matéria E, se assim é, parece não haver motivo para negar a priori a existência de inteligências não humanas ou já desencarnadas Ou se não associadas à energia cósmica de alguma forma ainda não as inteiramente ignorada Os demônios têm desempenhado até bem pouco tempo um papel muito importante na religião cristã e isso desde seus primórdios Porque, como observou o padre Alefebvre, o diabo ocupa uma posição muito irrelevante no Velho Testamento Seu poder supremo ainda não se revelou O Novo Testamento mostra-o como o chefe das forças coligadas do mal Nas atuais traduções do Pai Nosso pedimos para sermos livrados do mal Mas será que a putoponero é neutro em vez de masculino? Não estará implícito na própria estrutura da oração que a palavra se refere a uma pessoa? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do diabo, do tentador Em teoria e sua definição teológica, o cristianismo não é maniqueísta Para os cristãos, o mal não é uma substância, um princípio real e fundamental É apenas uma ausência do bem, uma redução do existir nas criaturas que, em seu existir absoluto Provém de Deus Satã não é a irmã sob outro nome Não é um eterno princípio das trevas em confreonto com o divino princípio da luz Satã é meramente o mais poderoso entre o grande número de anjos que num dado momento decidiram se separar de Deus É apenas corteza que o chamamos de o diabo Existem muitos diabos dos quais Satã é o chefe Demônios são indivíduos e cada um tem sua personalidade, seu temperamento, suas singularidades, extravagâncias e idiosincrasias Existem diabos que amam o poder, outros luxuriosos, ambiciosos, arrogantes e presunçosos Além disso, alguns demônios são muito mais importantes que outros Pois eles conservam, mesmo no inferno, as posições que ocupavam na hierarquia celeste antes da sua queda Aqueles que no céu eram apenas anjos ou arcanjos são diabos de classe inferior e de pequena importância Os que outrora eram das ordens das dominações, principados ou potestades Agora constituem a altboa geosia do inferno Os antigos querubins e serafins são uma aristocracia, cujo poder é imenso e cuja presença física pode fazer-se sentir num círculo de trinta léguas de diâmetro Pelo menos um teólogo do século XVII, padre Ludovico Sinistrari, afirma que os seres humanos podem ser possuídos, ou pelo menos obcecados Não apenas diabos, mas também e com mais frequência entidades espirituais não malignas Os faunos, ninfas e sátiros da antiguidade, os duendes da classe camponês europeia Os fantasmas dos pesquisadores modernos da parapsicologia De acordo com Sinistrari, a maioria dos íncubos e súcubos eram tão somente fenômenos naturais Nem piores nem melhores que ranúnculos, digamos, ou gafanhotos Em Loudum, infelizmente, essa benévola teoria jamais foi mencionada As fantasias insanamente libidinosas das freieiras eram atribuídas a satã e seus mensageiros Os teólogos, repito, acautelaram-se ao máximo contra o dualismo manicreísta Mas em todas as épocas grande número de cristãos procedeu como se o diabo fosse o princípio fundamental Nivelando-o a Deus Deram mais atenção ao mal e ao problema de sua erradicação do que ao bem E os métodos que a bondade individual pode ser aprofundada e a soma de virtude acrescida Os efeitos provocados pela concentração demais intensa e constante no mal são sempre desastrosos Aqueles que empreendem uma cruzada não Deus em si, mas contra o diabo nos outros Nunca conseguem tornar o mundo melhor Mas o deixam como está ou algumas vezes até mesmo um tanto pior do que estava antes do início da cruzada Pensando principalmente no mal Tendemos, melhores que sejam nossas intenções A criarem sejo para que o mal se manifeste Embora freie quentemente o manicreísta na prática A igreja jamais o foi quanto aos seus dogmas Sob esse aspecto difere de nossas idolatrias modernas Como o comunismo e o nacionalismo Os quais são manicreístas não só na ação como também na crença e na teoria Hoje em dia é evidente em toda a parte que nós estamos do lado da luz Eles do lado das trevas E, estando do lado das trevas Eles merecem ser punidos e devem ser liquidados pelos meios mais cruéis que tivermos em nosso poder Adorarmos a nós mesmos como a Ura Mais de considerarmos as outras criaturas como a Arimã O princípio do mal Nós do século XX fazemos o que está ao nosso alcance Para garantir o triunfo do satanismo em nosso tempo E, num contexto menor Era isso o que os exorcistas estavam fazendo em Lodum Ao identificar a adoração a Deus com os interesses políticos de sua seita Ao concentrar seus pensamentos e esforços nos poderes do mal Estavam se empenhando em garantir o triunfo daquele satã contra o qual supostamente lutavam Para nossos atuais propósitos, é desnecessário afirmar ou negar a existência de inteligências não humanas capazes de dominar o corpo de homens e mulheres A única pergunta que temos de nos fazer é Tendo como certa a existência de tais inteligências Existe alguma razão para acreditar que eram responsáveis pelo que aconteceu às Ursulinas de Lodum? Os historiadores católicos modernos são unânimes em admitir que Gandhi era inocente do crime pelo qual foi julgado e condenado Entretanto, alguns deles, eles são mencionados pelo Abade Breimon em sua história E litera iriducentemente religiel que Zem Freyance Estão ainda convencidos de que as freieiras foram vítimas de possessão genuína Como tal opinião pode ser mantida alguém que tenha lido os documentos pertinentes ao caso E que tenha menos alguma noção das anomalias psicológicas Confesso ser incapaz de entender Não existe nada no comportamento das freieiras que não encontre semelhança Com muitos casos de histeria registrados e tratados com sucesso psiquiatras modernos E não existem provas de que qualquer das freieiras tem algum dia manifestado os poderes paranormais Que, de acordo com os dogmas da Igreja Romana São característicos de uma verdadeira possessão diabólica Como se pode distinguir a possessão genuína da freialde ou dos sintomas de doença? A Igreja prescreve quatro testes O da linguagem O da força física normal O de levitação e o de clarividência e predição Se uma pessoa puder, em um determinado momento Compreender, ou, o que é ainda melhor Falar uma língua que em seu estado normal ignora completamente Se manifestar o milagre corporal da levitação Ou realizar incontáveis proezas de força física E se consegue prever o futuro corretamente Ou descrever acontecimentos que acontecem em lugares distantes Então pode-se presumir que essa pessoa está possuída pelos demônios Tais são os critérios oficiais e consagrados pelo tempo Quanto à possessão diabólica Para nós, esses fenômenos de peso e pecar Provam somente que a antiga noção de uma alma Dividida em compartimentos estanques é indefensável Abaixo e além do consciente Encontram-se vastos âmbitos de atividade do subconsciente Alguns piores e outros melhores do que o ego Alguns mais tolos e outros muito mais inteligentes E sob certos aspectos Em seus limites E seu subconsciente prolonga-se e confunde-se com o não-eu Com o meio psíquico no qual entram-se todos os eus E através do qual eles podem se comunicar diretamente uns com os outros E com a mente cósmica E, em algum ponto desses níveis subconscientes As mentes individuais entram em contato com energia Não só em seu próprio corpo Mas também fora dele A psicologia antiga, como vimos Foi compelida pelas suas próprias definições dogmáticas A ignorar a atividade mental subconsciente A fim de explicar os fatos observados Teve de postular a existência do diabo Coloquemos-nos um momento na situação mental dos exorcistas e seus contemporâneos Aceitando como válido o critério de julgamento da igreja em relação à possessão Examinemos as provas segundo as quais as freieiras foram declaradas endemoniadas E o paroco, feiticeiro Começaremos pelo teste que Sendo o mais fácil de aplicar Era o mais utilizado na prática O teste da linguagem Para todos os cristãos de épocas mais antigas Falar várias línguas era uma graça extraordinária Um dom oferecido pelo Espírito Santo Contudo, era também um sintoma certo de possessão demoníaca Na grande maioria dos casos Esse dom das línguas não consiste em falar fluentemente uma língua até então desconhecida Consiste, sim, num palavreado mais ou menos articulado e sistemático Mostrando algumas semelhanças com algum tipo de discurso tradicional E consequentemente possível de ser interpretado ouvintes de boa vontade Assim como uma língua que lhes é familiar mas pronunciada de forma confusa Nos casos em que pessoas em estado de transe mostraram um conhecimento inequívoco De alguma língua que ignoravam completamente no seu estado normal Geralmente após investigação verificava-se que haviam falado a língua durante sua infância E depois a haviam esquecido Ou que a tinham ouvido falar e Embora não entendendo o significado das palavras Haviam se familiarizado inconscientemente com seus sons No restante, existem, nas palavras de F. W. H. Mieres Poucas provas de aquisição Excetuando a telepatia De qualquer verdadeiro acúmulo de novos conhecimentos Tais como uma linguagem desconhecida Em um estágio de conhecimento matemático não atingido até então A luz de nossos conhecimentos Obtidos através de pesquisas psíquicas sistemáticas Trânses mediúnicos e psicografia Parece duvidoso que algum pretenso endemoniado tenha passado pelo teste de linguagem De uma maneira completamente clara e inequívoca O que fica evidente é que os casos de fracasso total registrados são em grande números Enquanto os sucessos registrados são em sua maior parte parciais e pouco convincentes Alguns dos investigadores eclesiásticos da possessão Aplicavam o teste da linguagem de forma muito inventiva e eficaz Em 1598 Exemplo Marte Brosser tornou-se famosa a exibir os sintomas da possessão Um desses sintomas profundamente tradicional e otodoxo Consistia em entrar em convulsões toda vez que uma oração ou um exorcismo fosse lido perante ela Com o objetivo de testar os conhecimentos paranormais de latim em Marte O bispo de Orleans abriu seu petrone e recitou solenemente a história pouco edificante da matrona de Éfeso O efeito foi mágico Antes de haver terminado a primeira sentença grande e louquente Marte estava rolando sobre o chão Amaldiçoando o bispo pelo que a fazia sofrer com a sua leitura da palavra sagrada Vale a ressaltar que Em vez de pôr um fim à carreira de Marte como endemoniada Esse incidente auxiliou a prosseguir em novos triunfos Escapando do bispo Colocou-se sob a proteção dos capuchinhos Que proclamaram ter sido ela injustamente perseguida E utilizaram-na para atrair enorme multidão para seus exorcismos O teste de Petrônio jamais foi aplicado Pelo que sei, as Ursulinas de Lodum O que mais se aproximou de tal teste foi feito um nobre visitante Que entregou ao exorcista uma caixa contendo Segundo se gredou Algumas relíquias sagradas A caixa foi encostada à cabeça de uma das freieiras Que imediatamente mostrou todos os sintomas de uma grande dor e desmaiou Muito satisfeito O predoso freade devolveu a caixa a seu dono Que logo depois abriu e revelou que A não ser algumas cinzas Ela estava completamente vazia Ah, meu senhor Exclamou o exorcista Que espécie de truque usou conosco? Reverendo o padre Respondeu o nobre Que espécie de truque vocês estão fazendo conosco? Em Lodum Experimentavam-se testes simples de linguagem com frequência Mas sempre sem sucesso Eis a narrativa de um incidente que de Nium Que acreditava firmemente na verdade da possessão das freieiras Viu como um milagre irrefutável Falando grego O bispo de Nimes ordena a irmã Clara Que lhe traga seu rosário e reze uma ave Maria A irmã Clara reage trazendo primeiro um alfinete E depois Algumas sementes de anis Exortada a obedecer Ela diz Vejo que deseja alguma coisa a mais E finalmente traz o rosário E se oferece para rezar uma ave Maria Na maioria dos casos O milagre ainda era menos espantoso Todas as freieiras que não sabiam latim Eram possuídas demônios que também não o conheciam Para explicar esse estranho fato Um dos exorcistas freionciscanos Disse em sermão que tanto existem demônios cultos Como ignorantes Os únicos demônios cultos de Lodum Foram aqueles que se apossaram da prioreza Mas mesmo os demônios de Jeanne Não eram demasiadamente preparados Eis aqui um trecho do processo verbal Do exorcismo realizado diante do Senhor de Serizá Em 24 de novembro de 1632 O Senhor Barra erga a hóstia e pergunta ao demônio Quem adoras? Resposta Jesus Christus Logo depois O Senhor Daniel Droini Assessor do escritório de Prevost Declarou em alta voz Este diabo não é congruente O exorcista então mudou a pergunta Para que exististe quem adoras? Ela respondeu Jesus Christus Sobre o que várias pessoas comentaram Que péssimo latim Mas o exorcista replicou Que ela tinha dito a Dorothy Jesus Christus Pouco depois Uma freirinha entrou rindo alto e repetindo Grandier Grandier Então a irmã liga Clare Entrou na sala relinchando como um cavalo Pobre Jeanne Nunca havia aprendido o latim suficientemente Para entender toda essa tolícia Cerca de nominativos Acusativos e vocativos Jesus Christus Jesus Christ Ela lhes ofereceram tudo o que podia lembrar E ainda criticavam seu latim Enquanto isso O Senhor de Serizá Declarava que acreditaria de boa vontade Na possibilidade de possessão Se a dita superior Responder-se categoricamente A duas ou três de suas perguntas Mas Quando essas foram feitas Não houve resposta Completamente desconcertada A irmã Jeanne Buscou o refúgio Numa convulsão E em alguns gritos de dor No dia seguinte A essa exibição Bastante inconvincente Barré dirigiu-se a de Serizá E protestou que suas ações Eram puras Sem paixões Ou más intenções Colocando o cibório Sobre sua cabeça Suplicou para ser condenado Se houvesse feito uso De qualquer prática Desonesta Sugestões ou persuasões Em relação às freieiras Em todo aquele caso Quando terminou O prior das carmelitas Deu um passo à frente E pronunciou Protestos e invocações Semelhantes Ele também ergueu O cibório bem alto Sobre sua cabeça E rogou que as maldições De Datã e Abiram Caíssem sobre ele Se tivesse pecado Ou caído Em qualquer falta Neste caso Barré e o prior Eram suficientemente Fanáticos Para não perceberem Realmente a natureza De suas ações E foi sem dúvida E com a consciência limpa Que fizeram esses solenes Juramentos É de notar Que o cônago Mig não achou melhor Não colocar nada Sobre sua cabeça Nem invocar castigos Tremendos Entre os ilustres Turistas britânicos Que visitaram Loudum Durante os anos De possessão Estava o jovem John Maitland Depois duque De Lauderdale O pai de Maitland Contara sobre Uma camponesa Escocesa Através da qual Um diabo havia Corrigido o mau latim De um ministro Presbiteriano E o jovem Crescerá assim Com uma crença Priorina a possessão Na esperança De comprovar Sua crença Através da observação Direta das endemoniadas Maitland Realizou duas viagens Ao continente Uma Antuérpia E a outra Loudum Em ambos os casos Ficou desapontado Em Antuérpia Eu sei Seis apenas Aldeãs holandeses Robustas Ouvirem pacientemente Aos exorcismos E vomitarem De maneira abominável Em Loudum As coisas Eram um pouco Mais animadas Mas não mais Convincentes Quando já tinha visto Exorcizarem o bastante A três ou quatro Delas na capela E não ouvi nada Além de raparigas Libertinas cantando Canções obscenas Em freio Comecei a suspeitar De freio Alde Queixou-se a um jesuíta Que louvou sua santa curiosidade Em Irar Loudum E pediu-lhe que comparecesse Naquela noite A igreja da paróquia Onde seria amplamente Recompensado Na igreja da paróquia Seis muitas pessoas Observando uma jovem Muito bem treinada Para realizar proezas Mas nada igual Ao que eu já vir a fazer Em vinte acrobatas Ou funâmbulos Voltei a capela Das freiras Onde seis Os jesuítas Ainda trabalhando Arduamente Em vários altares E um pobre capuchinho Possuído de melancolia Que imaginava Os demônios Correndo em torno De sua cabeça Estava incessantemente Consagrando relíquias Seis a madre superior Exorcizado E seis a mão Na qual eles queriam Me fazer acreditar Que os nomes de Jesus Maria e José Haviam sido escritos Milagre Então minha paciência Se esgotou E dirigi-me a um jesunte E desabafei Tudo que pensava Ele ainda sustentava A veracidade da possessão E expressei o desejo De, como experiência Falar uma língua estrangeira Ele perguntou Que língua? Respondi-lhe que não lhe diria Mas que nem ele Nem todos esses diabos Me compreenderiam Ele perguntou-me Se eu me converteria Após a prova Respondi-lhe que aquela Não era a questão E que todos os diabos Do inferno Não me podiam perverter Tratava-se era De saber se aquela Era uma verdadeira possessão E, se alguém Pudesse me entender Eu admitiria escrito Sua resposta foi Esses demônios Não viajaram Ao que respondi Com uma sonora gargalhada De acordo com os franciscanos Aqueles demônios Eram ignorantes Na opinião dos jesuítas Não eram viajados Tais explicações De suas inaptidões Para compreender línguas estrangeiras Pareciam um tanto insatisfatórias E, em benefício daqueles que relutavam em aceitá-las As freiras e seus exorcistas acrescentaram uma série de novas explicações que eles esperavam Serem mais convincentes Se os diabos não podiam falar grego ou hebraico era porque o pacto que tinham feito com grande Era incluir uma cláusula segundo a qual jamais falariam essas línguas E, se isso não era suficiente Então havia a explicação que encerrava o assunto Não era desejo de Deus que esses diabos em particular falassem línguas Deus não vult Ou, como a irmã Jeana diria no seu latim corrompido Deus não volo No nível consciente O erro era sem dúvida atribuído a simples ignorância Mas sob um aspecto mais vago Nossas ignorâncias são frequentemente voluntárias Num nível subliminar Aquele Deus não volo Aquele eu Deus Não desejo Pode muito bem ter exprimido os sentimentos do ego mais profundo de Jeane Os testes de clarevidência parecem ter sido tão mal sucedidos quanto os de linguagem De Serizai Exemplo Combinou com grande er que este fosse passar o dia na casa de um de seus confreades Dirigiu-se então ao convento e Durante o exorcismo Pediu à superiora que dissesse onde estava o pároco naquele momento Sem hesitar A irmã Jeane respondeu que ele estava na grande sala do castelo com o senhor Darmagnac Em outra ocasião Um dos demônios de Jeane afirmou que Grandier tivera de fazer uma breve viagem a Paris Afim de escoltar a alma de um recém falecido procureur do palemente chamado senhor Prost para o inferno Um inquérito revelou que jamais houverá um procureur chamado Prost E que nenhum procureur falecera no referido dia Durante o julgamento de Grandier Outro dos diabos da prioresa jurou pelos sacramentos que os livros de magia de Grandier Estavam guardados na casa de Madeleine de Brou A casa foi revistada Não havia livro algum sobre magia Mas pelo menos Madeleine ficara bastante assustada Humilhada e insultada Que era tudo o que realmente interessava a Madre Superiora Nos seus relatos sobre a possessão Sorim admite que as freieiras muitas vezes freia caçaram nos testes de pês feitos pelos magistrados Ou combinados para edificação e distração dos turistas ilustres Em consequência desses freia caços Muitos membros da própria ordem se recusaram a acreditar que as freieiras estivessem sofrendo de outra coisa mais sobrenatural que melancolia e furor uterinus Sorim observa que os céticos dentre seus colegas nunca permaneceram em Loudum mais do que poucos dias seguidos Mas, da mesma forma que o espírito de Deus O espírito do mal revela-se onde e quando lhe apraz Para estar certo de vê-lo se manifestar É preciso que se fique no lugar dia e noite meses a fio Falando como um dos exorcistas residentes Sorim afirma que a irmã Jeanne leu várias vezes seus pensamentos antes que ele pudesse expressá-los Seria na verdade surpreendente que uma histérica com alto grau de sensibilidade como a irmã Jeanne Pudesse ter vivido durante cerca de três anos na mais estreita intimidade com um diretor espiritual de sensibilidade intensa Como o padre Sorim sem desenvolver um certo grau de ligação telepática com ele O doutor Herald e outros mostraram que esse tipo de relação entre médico e paciente Algumas vezes se estabelece durante o tratamento psicanalítico O relacionamento entre o endemoniado e o exorcista é provavelmente até mesmo mais íntimo do que aquele entre o psiquiatra e o neurótico E, nesse caso particular, lembremos O exorcista estava obcecado pelos mesmos demônios que tinham tomado conta de sua penitente Assim, Sorim estava completamente convencido de que a prioriza podia Em certas ocasiões, ler com sucesso os pensamentos dos que estavam à sua volta Mas, de acordo com a definição dogmática, qualquer pessoa que pudesse ler os pensamentos de outra estava possuída pela diabo Ou então era o receptor de uma graça extraordinária A noção de que a pês podia ser uma faculdade natural Latente em todas as mentes e evidente em poucas Não parece ter passado sua cabeça nem um só momento Assim como pela de nenhum de seus contemporâneos ou predecessores Os fenômenos de telepatia e clarevidência não existiam ou eram obra de espíritos que Pode-se presumir A não ser que o leitor de pensamentos fosse um santo Eram diabos Sorim afastava-se do pensamento estritamente otodoxo somente num ponto Acreditava que os demônios podiam ler as mentes diretamente Enquanto as maiores autoridades em teologia eram de opinião de que só o poderiam fazer indiretamente Inferindo dos movimentos do corpo que acompanham o pensamento Num aleus maleficar um acha-se declarado A se levar em conta a melhor autoridade possível Que os demônios não possuem vontade e compreensão Mas somente o corpo e as faculdades mentais que são mais estreitamente ligadas a este Em muitos casos Os demônios nem mesmo possuem o corpo inteiro de endemoniado Mas apenas uma pequena parte dele Um único órgão Alguns grupos de músculos ou ossos Pilete de Lamesnardieri Um dos médicos particulares de Richelieu Deixou-nos uma lista dos nomes e lugares que habitavam todos os demônios que participaram das possessões de Lodum Leviatã Contanos ele Ocupava o centro da testa da prioreza Berit ficava alojado em seu estômago Balaon Sob a segunda costela do lado direito Isaacaron Sob a última costela à esquerda Eazaz e Caron viviam respectivamente sob o coração e no centro da testa da irmã Louise de Jesus A irmã Agnes de Lamotebar a sete em Esmodeu sob o coração e Berit no orifício do estômago A irmã Clare de Sanzili abrigava sete demônios no corpo Zabulã na testa Nefitalia no braço direito Sans fim Ou seja Grandier das dominações Sob a segunda costela à direita Ele midi um lado do estômago O inimigo da Virgem no pescoço Verrine na têmpora esquerda e com cuspicência Da ordem dos querubins Na costela esquerda A irmã Serapica tinha um feitiço no estômago que consistia em uma gota de água guardada a Barucol Na sua ausência Carreal A irmã Anne de Scrobleau tinha uma folha de berberes mágico em seu estômago sob os cuidados de Elimi Que ao mesmo tempo tomava conta de uma mecha purpúria no estômago de sua irmã Entre as endemoniadas leigas Elizabeth Blanchard tinha um demônio sob cada axila Juntamente com outro chamado carvão de impureza na nádega esquerda Outros ainda estavam alojados no umbigo Abaixo do coração e sob o mamilo esquerdo Quatro demônios ocupavam o corpo de Freon Sose e Filatreal Jim e Leon no cérebro anterior Jabel Que vagava todas as partes do organismo Buffetizam abaixo do umbigo E cauda de cão Da ordem dos arcanjos No estômago De suas muitas moradas dentro do corpo de vítima Os demônios saiam Um de cada vez Para trabalhar sobre os humores Os espíritos Os sentidos E a fantasia Dessa forma Eles podiam influenciar a mente Muito embora não pudessem possuí-la A vontade é livre E só Deus pode olhar para dentro da mente Disso resulta que uma pessoa possuída não podia ler diretamente a mente de outra Se algumas vezes os diabos pareciam possuir pês Era serem observadores e espertos E poderem portanto inferir os pensamentos secretos de um homem em meio de seu comportamento manifesto Os fenômenos de pês podem ter ocorrido em Lodum Mas, se ocorreram Foi espontaneamente e não através de situações provocadas pelos pesquisadores Médicos e homens da lei Contudo, a igreja ensinava que os demônios podiam ser compelidos pelos exorcistas a obedecer Quando, devidamente constrangidos Os endemoniados não mostravam pês sob condições de teste Concluía-se, de acordo com as regras do jogo sob o aspecto legal e teológico Que não estavam possuídos Infelizmente para Gandieri e certamente para todos que estavam envolvidos O jogo nesses casos não foi jogado de acordo com as regras Dos critérios mentais da possessão Passamos agora para os físicos No que se refere à levitação Os demônios da irmã Gianni tinham indicado No estágio inicial do processo Que no seu pacto com Gandieri havia um item que proibia expressamente toda a flutuação sobrenatural E, de qualquer forma, aqueles que anciavam ver tais prodígios estavam demonstrando curiosidade excessiva Nima curiositas Coisa que Deus definitivamente não vô-lo E, embora ela própria nunca houvesse dito que ele evitava Alguns de seus patrocinadores asseveravam confiantemente Junto com o Sr. Dinion Que em várias ocasiões a Madre Superiora fora levantada e suspensa no ar uma altura de cerca de 70 centímetros Dinion era um homem honesto Que provavelmente acreditava no que dizia O que só demonstra quão extremamente cautelosos devemos ser quando se trata de acreditar em crentes Algumas das outras freieiras eram menos prudentes que sua superiora No início de maio de 1634 O diabo Esaz prometeu que ergueria a irmã Louise de Jesus a três pés do chão Para não ser superado Cerbero ofereceu-se para fazer o mesmo com a irmã Caterine da apresentação Nenhuma das duas jovens senhoras conseguiu sair do chão Pouco depois, Berit, que estava alojado na boca do estômago da irmã Agnes de Lamote Barassé Jurou que faria o solidéu de Léobar de Monte sair de sua cabeça e voar para o teto da capela Uma multidão reuniu-se para assistir o milagre Ele não aconteceu Depois disso, os pedidos de levitação eram recebidos com uma recusa polida Os testes de força extraordinária foram realizados pelo doutor Mark Duncan, o médico escocês que era o reitor do colégio protestante de Samur Segurando os pulsos de uma das endemoniadas Descobriu que era fácil impedi-la de bater nele ou de escapar de seu controle Depois dessa amostra humilhante da friaqueza diabólica Os exorcistas se limitaram a convidar os descrentes a colocar seus dedos nas bocas das predosas irmãs E ver se o demônio os morderia Quando Duncan e os outros declinaram do convite Todo o povo lúcido deduziu que aquilo era o reconhecimento da realidade da possessão Fica evidente de tudo isso que, se como a igreja romana sustentava, os fenômenos de Pesé Consequências pecaçam a marca da autenticidade da possessão diabólica Então as ursulinas de Loudum eram apenas histéricas que caíram nas mãos não do diabo Nem do Deus vivo, mas nas de um bando de exorcistas Todos supersticiosos, ávidos de publicidade, é Alguns deliberadamente desonestos e intencionalmente malévolos Na ausência de qualquer prova de peso ou pecar Os exorcistas e seus defensores foram forçados a recorrer a argumentos ainda menos convincentes As freiras, asseveravam, tinham de estar possuídas pelos demônios Pois como, de outro modo, poderia-se explicar o despudor de suas ações A linguagem obscena e falta de predade em suas conversações Em que escola de devassos e ateus? Pergunta o padre tranquile Elas aprenderam a vomitar tais blasfêmias e obscenidades E, quase que com um traço de orgulho De Nion nos afirma que as predosas irmãs faziam uso de expressões tão sujas A ponto de envergonhar os mais libertinos dos homens Enquanto suas ações, tanto ao se exporem quanto ao incitarem os presentes a comportamento libidinoso Teriam estarecido os moradores do mais baixo bordel da cidade Quanto às suas pragas e blasfêmias Eram tão inauditas que não poderiam ser trazidas à lembrança de uma mente puramente humana Quanto acantemente ingênuo é isso Não existe horror que não possa ser aventado mentes humanas Sabemos o que somos, diz Ofélia Mas não sabemos o que podemos ser A bem dizer, todos nós somos capazes de praticamente tudo E isso é verdade mesmo em relação às pessoas que foram criadas dentro da mais austera moralidade O que chamamos de indução não se restringe aos níveis inferiores do cérebro e ao sistema nervoso Também ocorre no córtex E é a base física daquela ambivalência de sentimentos Que é uma característica tão marcante da vida psicológica do homem Cada positivo gera um correspondente negativo A visão de alguma coisa vermelha segue-se uma pós-imagem verde Grupos de músculos opostos envolvidos em qualquer atividade provocam involuntariamente movimentos mútuos E em níveis superiores descobrimos coisas tais como um ódio que acompanha o amor Zombaria originada do respeito e temor Em suma, o processo indutivo é ubiquamente ativo Nermangiane e em suas companheiras a religião foi incrutida insistentemente desde a infância Indução, esses ensinamentos criaram dentro do cérebro e através de suas associações mentais Um centro psicofísico do qual emanavam lições contraditórias de religião e obscenidade Apelou aos espectadores, que haviam ido lá para ver suas então já famosas pernas Suplicando com lágrimas nos olhos que a livrassem daquele horrível cativeiro em meio aos exorcistas Mas estes ficavam sempre com a última palavra Os rogos da irmã Agnes A tentativa de fuga da irmã Claire Suas retratações e escrúpulos de consciência Esses, estava bastante claro Eram obra do mestre e protetor de grandeira O diabo Se uma freira retirasse o que havia dito contra o paroco Aquela era uma prova cabal de que Satã falava pela sua boca E que o que afirmara anteriormente era a indiscutível verdade Em relação à prioreza Esse argumento era utilizado com efeito mais satisfatório Um dos juízes escreveu um resumo dos artigos de acusação pelos quais grandeira era condenado No sexto parágrafo desse documento lemos o seguinte De todas as desgraças que afligiram as boas irmãs Nenhuma pareceu tão estranha como aquela que ocorreu com a Madre Superiora Um dia após seu testemunho Enquanto o senhor de Leobar de Monte estava tomando depoimento de outra freira A prioreza surgiu no pátio do convento vestida apenas com uma camisola E lá permaneceu durante duas horas Debaixo de chuva A cabeça descoberta Uma corda em torno do pescoço e uma vela na mão Quando a porta do locutório foi aberta Ela correu para dentro Ajoelhou-se diante do senhor Leobar de Monte declarou que queria oferecer uma reparação pelo pecado Que cometera acusando o inocente Grandier Depois de que retirou-se Amarrou a corda a uma árvore do jardim E teria se enforcado não fosse as outras irmãs terem corrido em seu socorro Outro homem poderia supor que a prioreza havia contado um amontoado de mentiras E sofreia-lhe as angústias bem merecidas do remorso Mas não o senhor de Leobar de Monte Para ele era evidente que esse espetáculo de arrependimento havia sido simulado Balão ao Leviatã Forçados pelos feitiços do mágico Longe de absorver o paroco A confissão e tentativa de suicídio da irmã Jeanne aumentaram como nunca a certeza de sua culpa Era inútil Da prisão que haviam construído para si mesmas A prisão de fantasias obscenas agora tornadas realidade De mentiras premeditadas agora tratadas como verdades manifestas traço As freieiras jamais poderiam escapar O cardeal já fora tão longe que agora não podia permitir que se arrependessem E elas mesmas poderiam sustentar aquele arrependimento Ao se retratarem do que haviam dito sobre Grandier estariam lavrando sua própria sentença Não só neste mundo como no outro Pensando melhor Todas decidiram acreditar nos exorcistas Os predosos padres convenceram-nas de que aquilo que lhes parecia uma sensação horrível de remorso Era apenas uma ilusão diabólica Que o que, rememorando Parecia a mais monstruosa das mentiras Era realmente verdade E uma verdade tão absoluta Tão católica Que a igreja estava pronta a corroborar tanto sua ortodoxia quanto sua veracidade As irmãs ouviram e se deixaram convencer E quando se tornou impossível prosseguir fingindo acreditar nesse absurdo abominável Refugiaram-se no desvário Horizontalmente No nível da realidade cotidiana Não havia meio de escapar a sua prisão E quanto a autotranscendência ascendente Não havia possibilidade Em meio a toda essa preocupação com o diabo De elevar a alma a Deus Mas no sentido descendente o caminho estava ainda completamente desimpedido E para lá elas foram Cada vez mais Algumas vezes espontânea vontade Num esforço desesperado para escapar da consciência de sua culpa e humilhação Outras vezes Quando sua loucura e as sugestões dos exorcistas eram demais para elas Contra sua vontade e a despeito de si mesmas Para baixo em convulsões Para baixo em sensualidade bestial ou raiva maníaca Baixo, tão baixo Até ultrapassarem o limite da personalidade e penetrar naquele mundo sub-humano No qual parecia natural a um aristocrata fazer trapaça para divertir o populacho A uma freieira blasfemar Adotar poses indecentes e gritar palavras que não se podem mencionar E então mais para baixo Ainda mais Em direção à letargia A catalepsia A felicidade suprema da inconsciência total Do esquecimento completo e absoluto Capítulo 8 Devidamente coagido O diabo é obrigado a dizer a verdade Uma vez aceita como irrefutável essa importante premissa Não havia absolutamente nada que não se pudesse inferir dela Assim, o senhor de Leobardemonte detestava os jugernotes Dezessete usulinas possuídas pelo demônio estavam prontas a jurar pelo santo sacramento Que os jugernotes eram amigos e fiéis servidores de Satã Sendo esse o caso O comissário se sentiu plenamente justificado em não tomar conhecimento do édito de Nantes De princípio Os calvinistas de Lodum foram despojados de seus cemitérios Que enterrassem as carcaças de seus mortos em qualquer outro lugar Depois chegou a vez do colégio protestante As espaçosas construções da escola foram confiscadas e entregues às ursulinas No convento alugado não havia lugar para acomodar as multidões de espectadores piedosos que lotavam a cidade Agora, finalmente, as piedosas irmãs podiam ser exorcizadas com toda a publicidade Que mereciam e sem ter de caminhar sob qualquer tempo para a sainte croix ou para a église do chateão Pouco menos detestáveis que os jugernotes eram aqueles maus católicos que se recusavam obstinadamente a acreditar na culpa de Grandier Na veracidade da possessão e na perfeita ortodoxia da nova doutrina dos capuchinhos Lactância e tranquilo e vociferavam contra eles do púlpito Essas pessoas, proclamavam em altos gritos Não eram melhores que os hereges Suas dúvidas eram pecados mortais e eles já estavam praticamente condenados Enquanto isso, Mesmin e Trincante começaram a acusar os céticos de deslealdade ao rei e conspiração contra sua eminência É, pelas bocas das freiras de Mignon e das leigas carmelitas histéricas Um grande número de demônios declarava que eles eram todos feiticeiros que haviam negociado com Satã De algumas das endemoniadas de Lodum veio uma informação de que até mesmo o irrepreensível Baili, o senhor de Serizai, era um adepto da magia negra Outra endemoniada acusou dois padres, Buron e Freijer, de tentativa de estupro Devido à delação da prioreza, Madeleine de Brou foi acusada de bruxaria, detida e feita prisioneira Graças à sua riqueza e altas relações, seus parentes conseguiram que ela fosse solta sob fiança Contudo, depois que o julgamento de Grandier terminou, Madeleine voltou a ser presa Meio de um recurso aos messiaurs, diz grandes raurs, instaurou-se um processo contra Leobard de Monte O comissário revidou com uma interdição contra o suplicante Felizmente para Madeleine, o cardeal não a considerava suficientemente importante para justificar uma disputa contra o judiciário Leobard de Monte foi instruído para largar o caso e a prioreza teve de desistir dos prazeres da vingança Quanto a Madeleine, fez o que o amante a tinha dissuadido de fazer após a morte de sua mãe Tornou-se freieira e desapareceu para sempre no convento Enquanto isso, outras acusações pairavam no ar Agora eram as debutantes da região as escolhidas para o ataque Com seu modo brincalhão, a irmã Agnes declararia que em nenhum lugar do mundo havia tanta falta de castidade como em Lodum A irmã Claire diria nomes e especificaria pecados A irmã Louise e a irmã Jeanne acrescentariam que todas as meninas eram feiticeiras em potencial E o feito terminaria com as posturas indecentes de costume, linguagem obscena e gargalhadas insanas Em outras ocasiões, cavaleiros respeitáveis eram acusados de terem freioquentado o sabá e beijado o traseiro do diabo E que suas esposas tinham fonicado com ícubos, suas irmãs, enfeitiçado as galinhas do vizinho, suas tias solteironas Feito com que um jovem cheio de virtudes ficasse impotente na noite do casamento E sempre, através dos pequenos orifícios que deixavam o ar passar pelas janelas fechadas com tijolos Gandier estava distribuindo magicamente seu espermo às bruxas como recompensa Às mulheres e filhas dos cardinalistas na malévola esperança de levá-las à vergonha imerecida Todos esses perniciosos disparates eram registrados palavra a palavra a Leobardemont e seus auxiliares Aqueles que eram acusados pelos demônios, em outras palavras, que eram desagradáveis ao comissário e os exorcistas Chamados ao escritório de Leobardemont, eram interrogados, intimidados e ameaçados com processos legais que poderiam custar-lhes a vida Num dia de julho, a uma sugestão de Berit, Leobardemont mandou fechar as portas de Saint Croix durante uma grande reunião de moças As jovens foram então revistadas pelos capuchinhos Mas os pactos com Satan que se supunha serem mantidos todas elas não foram revelados nem mesmo após a mais minuciosa investigação Embora Berit houvesse sido devidamente coagido, alguma razão desconhecida deixara de revelar a verdade Ora uns, ora outros, os capuchinhos, recoletos e carmelitas semanalmente gritavam e gesticulavam de todos os púlpitos Mas os céticos não estavam convencidos Os protestos contra a maneira iníqua de conduzir o processo contra o grande er se tornaram cada vez mais veementes e repetidos Rimadores anônimos faziam epigramas sobre o comissário Pondo letras novas nas velhas músicas, os homens cantavam cinicamente a seu respeito nas ruas ou quando tomavam vinho nas tavernas Na calada da noite, sátiras sobre os bons padres eram afixadas às portas da igreja Interrogados, Calda de Cão e Leviatã citaram um protestante e alguns escolares como os culpados Foram presos mas, como nada pudesse ser provado contra eles, foram postos em liberdade novamente Sentinelas ficavam agora postadas às portas das igrejas O único resultado foi que os libelos passaram a ser afixados a outras portas No dia 2 de julho, o exasperado comissário lançou uma proclamação Dali em diante ficava expressamente proibido fazer ou mesmo dizer alguma coisa contra as freiras ou outras pessoas da referida Loudum afligidas pelos maus espíritos Ou contra os exorcistas ou aqueles que assistiam aos exorcismos Todo aquele que desobedecesse ficava passível de uma multa de 10 mil libras ou, se parecesse necessário Apenas ainda mais graves, tanto financeiras quanto físicas Depois disso, os críticos tornaram-se mais cautelosos Os demônios e os exorcistas podiam lançar suas calúnias sem risco de contradição Segundo o autor anônimo Ded Remarques et considera-te uns por la justificación du coré de Loudum Deus, que só fala a verdade, foi agora destronado E o diabo que tomou seu lugar só diz mentiras e coisas vãs E estas devem ser vistas como verdades Não é isso ressuscitar o paganismo Além disso, as pessoas dizem que seria muito conveniente que o diabo citasse o maior número possível de mágicos e feiticeiros Porque dessa forma eles serão julgados Seus bens, confiscados E uma parte será cedida Se ele assim quiser A Pierre Rimanual Que entretanto deve se satisfazer Da mesma forma que seu primo O cônago Mignon Com a morte do pároco e a ruína das mais respeitáveis famílias da cidade No início de agosto O venerável padre tranquilo e publicou um pequeno tratado Descrevendo e justificando a nova doutrina Devidamente coagido O diabo é obrigado a dizer a verdade O livro obteve a aprovação do bispo de Poitiers E foi aclamado leobardamonte como a última palavra em teologia ortodoxa Não era mais possível persistir em dúvidas Gandier era um feiticeiro E em menor escala Era também aquele insolente e impertigado senhor de Serizai Excetuando-se aquelas cujos pais eram fiéis cardinalistas Todas as moças de Loudum eram prostitutas e feiticeiras E metade da população da cidade já fora amaldiçoada a falta de fé nos demônios Dois dias após a publicação do livro de Tranquili O Bali convocou uma reunião das pessoas mais representativas da cidade Discutiu-se a situação de Loudum E ficou decidido que de Serizai e seu representante Louis Chauvet Deveriam ir a Paris e solicitar a reproteção Contra as ações arbitrárias de seu comissário Os únicos que discordaram foram Mossalt, o promotor público Manuel Irvé O lieutenant criminel Questionado de Serizai Se aceitava a nova doutrina E aprovava o que estava sendo feito A seus concidadãos em nome de Balaão Calda de Cão e os outros Irvé retocou que o rei, o cardeal e o bispo de Poitiers acreditavam na possessão e No seu entender, isso era o suficiente Para ouvidos do século XX Essa apelação para a infalibilidade dos chefes políticos tem um som notavelmente moderno No dia seguinte, de Serizai e Chauvet partiram para Paris Eram portadores de uma petição na qual as justas queixas e apreensões das pessoas de Loudum Estavam claramente expostas O modo de agir de Leobard de Monte era severamente criticado e a nova doutrina dos capuchinhos Apresentada como sendo contra a expressa proibição da lei de Deus em oposição à autoridade dos padres da igreja De São Tomás e de todo o poder da Sorbonne Que haviam condenado formalmente uma doutrina semelhante em 1625 Em vista de tudo isso, os suplicantes pediam à sua majestade que ordenasse a Sorbonne para examinar o livro de tranquilo E requeriam ainda que a todos aqueles que houvessem sido difamados pelos demônios e seus exorcistas Fosse dada permissão para apelar ao parlamento de Paris, que é o juiz adequado para tais assuntos Na corte, os dois magistrados avistaram-se com Jean d'Armagnac Que imediatamente dirigiu-se ao rei solicitando que os recebesse A resposta foi uma seca recusa De Serizai e Chauvet deixaram sua petição com o secretário particular do rei e tomaram o caminho de casa Em sua ausência, Leobardemonte tinha lançado outra proclamação Agora era proibido, sob de multa de 20 mil libras, realizar qualquer tipo de reunião pública Depois disso, os inimigos do diabo não causaram mais problemas As investigações preliminares estavam terminadas Chegara finalmente a hora do julgamento Leobardemonte esperava poder convocar para juízes pelo menos alguns magistrados de Lodum Ficou desapontado De Serizai, de Borg Nelf, Charles Chauvet e Louis Chauvet Todos se recusaram a participar de um assassinato judicial O comissário tentou a adulação Depois, quando esta falhou, ensinou sombriamente as consequências de desagradar sua eminência Nada conseguiu Os quatro homens da lei permaneceram firmes Leobardemonte viu-se forçado a procurar mais longe Enchinon, Chatelerault, Poetiers, Towers, Ulems, Leleche, Saint-Marchent e Belfort Afinal conseguiu uma lista de 13 magistrados complacentes E depois de algumas dificuldades com um advogado excessivamente escrupuloso Pierre Fournier, que se recusava a fazer o jogo do cardeal Conseguiu um promotor público de absoluta confiança Pela metade da segunda semana de agosto estava tudo pronto Após assistirem a missa e receberem a comunhão Os juízes reuniram-se no convento carmelite E ouviram as provas acumuladas Leobardemonte durante os meses precedentes O bispo de Poetiers afiançara formalmente a veracidade da possessão Isso significava que diabos reais haviam falado pelas bocas das ursulinas E jurado repetidamente que Gandier era um feiticeiro Mas, devidamente coagido, o diabo é obrigado a contar a verdade Portanto, que é a de A condenação de Gandier era tão certa e notória Que os turistas já estavam chegando em grande número a Lodum para execução Durante aqueles dias quentes de agosto 30 mil pessoas, mais que o dobro da população normal da cidade Estavam disputando alojamentos Refeições em lugares perto do poste onde Gandier seria queimado vivo Muitos de nós acham difícil acreditar que fosse possível apreciar um espetáculo de execução pública Mas, antes de começarmos a nos congratular sentimentos tão elevados Convém lembrar, primeiramente Que jamais nos foi permitido assistir a uma execução E, em segundo lugar Que na em que as execuções eram públicas Um enforcamento alfigurava-se tão atraente como um espetáculo de malhação de Judas Enquanto uma morte na fogueira era o equivalente a um festival de Birelto Ou a representação da paixão em Obermergal Um grande acontecimento para o qual valia fazer uma longa e dispendiosa peregrinação Quando as execuções públicas foram abolidas Não foi porque a maioria o desejasse E sim porque uma pequena minoria de reformadores de grande sensibilidade possuíam bastante influência para baní-las O conceito de civilização pode ser definido, sob um de seus aspectos Como um impedimento sistemático aos indivíduos em determinadas circunstâncias de se portarem como bárbaros Nos últimos anos descobrimos que quando, após um período de proibição Essas situações são novamente oferecidas Homens e mulheres, não piores que nós Mostram-se prontos e ansiosos a retomá-las O rei e o cardeal Leobardemont e os juízes O povo da cidade e os turistas Todos sabiam o que estava para acontecer A única pessoa para a qual a condenação não parecia o desfecho inevitável era o prisioneiro Até o final da primeira semana de agosto Gandier ainda acreditava ser apenas um réu comum Num julgamento cujas irregularidades eram casuais e seriam esclarecidas tão logo se chamasse a atenção sobre elas Seu factumia carta que enviou clandestinamente da prisão para ser entregue ao rei Foram evidentemente escritos um homem que ainda estava convencido de que seus juízes poderiam ser persuadidos Através dos fatos contestados e argumentos lógicos De que estavam interessados na doutrina católica E seria de esperar que se curvassem a autoridade de teólogos acreditados Comovente ilusão Leobardemont e seus serviços magistrados eram representantes de um homem que não estava preocupado com fatos Lógica, lei ou teologia Mas apenas com vingança pessoal e com um ensaio político cuidadosamente destinado a demonstrar Quão longe poderiam ir os sistemas de ditadura totalitária naquela terceira década do século XVII Quando todos os depoimentos dos demônios já haviam sido ouvidos, o prisioneiro foi chamado ao tribunal Em seu factum, que foi lido em voz alta pela defesa, Gandier respondia a seus acusadores diabólicos Sublinhava a legalidade do processo e a parcialidade de Leobardemont Denunciava aos exorcistas induzirem sistematicamente as endemoniadas e provava que a nova doutrina dos capuchinhos era uma perigosa heresia Os juízes reunidos, mexendo-se em suas cadeiras, não disfarçavam sua impaciência Cochichando uns com os outros, rindo, metendo o dedo no nariz, rabiscando o papel que tinham à sua frente Gandier olhou para eles e subitamente percebeu que não havia mais esperanças Foi levado de volta à sua cela No sótão sem janelas o calor era sufocante Insônio, deitado sobre seu feixe de palha, podia ouvir a cantoria de alguns turistas bretões embriagados Que tinham chegado para o espetáculo e tentavam matar o tempo de fastidiosa espera Só mais uns poucos dias E todo aquele horror era imerecido Não havia feito nada Era completamente inocente Sim, absolutamente inocente Mas a maldade deles o perseguira Pacientemente, persistentemente E agora aquela imensa máquina da injustiça organizada estava a esmagá-lo Podia lutar Mas eles eram dotados de força invencível Podia empregar sua inteligência e eloquência Mas eles nem mesmo o ouviam Agora só restava pedir clemência Ao que lhes responderiam com risos Fora apanhado numa armadilha Do mesmo modo que aqueles coelhos que ele capturava em seus tempos de menino nos campos de sua casa Aos gritos lancinantes E o laço tornava-se mais apertado quanto mais o animal se debatia Mas jamais tão apertado que fizesse cessar os guinchos Para que estes parassem Era necessário uma cacetada na cabeça do bicho E de repente sentiu-se tomado uma terrível mistura de ódio e impotência Autocompaixão e um pavor torturante Para o coelho que soltava guinchos de pavor Ele proporcionaram alívio do golpe de misericórdia Mas eles O que reservavam para ele? As palavras que escreveram no fim da carta ao rei vieram-lhe a lembrança Recordo-me que Quando era um estudante em Bordeaux Há quinze ou dezesseis anos Um monge foi queimado feitiçaria Mas o clero e os monjes seus companheiros fizeram tudo para salvá-lo Muito embora ele houvesse confessado o seu crime Entretanto, no meu caso particular Devo dizer não sem ressentimento Monges e freieiras e meus próprios colegas Cônegos como eu Conspiraram para minha destruição Embora eu não seja culpado de nada Que nem de longe se assemelhe com feitiçaria O pároco fechou os olhos E em sua imaginação divisou o rosto contorcido do monge Através da crepitante cortina de chamas Jesus, Jesus, Jesus E então os gritos se tornaram inarticulados Como os guinchos do coelho apanhado no laço E não havia ninguém para sentir piedade e pôr um fim a sua agonia O terror ficou tão insuportável Que involuntariamente começou a dar gritos O som de sua própria voz o surpreendeu Sentou-se e olhou em volta de si E de repente sentiu-se tomado de vergonha Chorando no meio da noite Como uma mulher ou uma criança assustada Freizeu o sombrou-lho Cerrou os punhos Ninguém jamais o chamaria de covarde Que façam todo o mal que puderem Estava preparado para isso Eles veriam que sua coragem era maior que a maldade deles Maior que qualquer tormento que a crueldade deles pudesse conceber O pároco deitou-se outra vez Mas não para dormir Possuía inclinação para o heroísmo Mas seu corpo estava em pânico O coração batia descompassadamente Tremendo devido ao medo instintivo provocado pelo sistema nervoso Seus músculos tornavam-se ainda mais tensos devido ao esforço consciente de superar aquele terror puramente físico Tentou rezar Mas Deus era uma palavra sem sentido Cristo e Maria Nomes que nada significavam Só conseguia pensar na infâmia iminente Na morte sob dores indescritíveis Na monstruosa injustiça da qual estava sendo vítima Aquilo tudo era inteiramente inconcebível E contudo era um caso que estava realmente acontecendo Se ao menos tivesse ouvido o conselho do arcebispe deixado a paróquia dezoito meses antes E que recusara-se ouvir Guiláu Melbim Que loucuro fizera ficar e deixar-se prender Imaginar o que podia ter sido tornava a realidade presente ainda mais insuportável E contudo decidiu suportá-la Como um homem Esperavam vê-lo rebaixar-se e encolher-se de medo Mas essa satisfação jamais lhes daria Jamais Cerrando os dentes Decidiu opor sua vontade contra a maldade de seus algozes Mas ainda sentiu o forte pulsar de suas têmporas E quando virou-se inquieto sobre a palha Sentiu o corpo empapado de suor O horror daquela noite parecia não terminar E no entanto breve chegava a madrugada E cada vez se tornava mais próximo o dia daquele horror infinitamente pior e fatal Às cinco horas a porta da cela foi aberta E o carcereiro anunciou um visitante Era o padre Ambrose Da ordem dos cônegos agostinianos Que vier a mera caridade Perguntar se poderia prestar ao prisioneiro alguma ajuda ou conforto Gandier vestiu-se rapidamente Em seguida ajoelhou-se e começou a confissão completa de toda uma vida de faltas e omissões Eram todos antigos pecados pelos quais havia feito penitência e recebido absolvição Pecados antigos mas bem vivos na memória Pois agora, pela primeira vez vi-os pelo que realmente eram Barreiras que impediram-no de atingir a virtude Portas deliberadamente fechadas diante de Deus Em palavras e rituais tinha sido um cristão Um padre Em pensamentos Atos e sentimentos nunca adoraram ninguém a não ser a si mesmo Venha a mim o meu reino Seja feita a minha vontade O reino da luxúria Ambição e vaidade O desejo de ser importante Oprimir, triunfar e regozijar-se Pela primeira vez na vida compreendeu o significado da contrição Não sob o aspecto da doutrina nem definição escolástica Mas internamente, como uma terrível sensação de remorso e autocondenação Quando terminou a confissão Ele chorava amargamente Não pelo que ia sofrer Mas pelo que havia feito O padre Ambrose concedeu-lhe a absolvição e depois ministrou-lhe a comunhão e falou um pouco sobre os desígnios de Deus Nada deveria ser pedido Disse E nada recusado Tudo que pudesse acontecer a alguém A não ser o pecado Não devia apenas ser aceito com resignação Devia ser desejado sem recuso Ser um desejo de Deus para aquele momento particular Sofrimento Aflição Humilhações causadas Freiaquezas e tolices pessoais Deveriam ser desejadas E no fato de serem desejadas Seriam compreendidas Sendo compreendidas Seriam transfiguradas Vistas não com os olhos do homem mundano Mas da forma que Deus as via O paroco ouvia Estava tudo no bispo de Genebra em Santo Inácio Não só havia ouvido tudo aquilo antes Ele o havia dito Milhares de vezes e de forma muito mais eloquente Com muito mais veemência do que o padre Ambrose podia jamais esperar dizê-las Mas o velho estava falando a sério Ele evidentemente sabia do que estava falando Murmuradas uma boca desdentada Sem elegância de estilo Até mesmo com erros de gramática As palavras eram como fachos de luz Iluminando subitamente uma mente Que estivera na escuridão muito tempo Remoendo antigas mágoas Ou deleitando-se com prazeres futuros Ou triunfos imaginários Deus está aqui Murmurou a voz velha e cansada E Cristo é agora Aqui em sua prisão Agora Em meio às suas humilhações e sofreimentos A porta foi aberta novamente E era a bom tempos O carcereiro Ele tinha relatado a visita do padre Ambrose Ao comissário e o senhor de Leobardemont Enviara ordens drásticas Para que sua reverência partisse imediatamente E não mais voltasse Se o prisioneiro quisesse ver um padre Poderia chamar o padre tranquilo Ou o padre lactance O monge idoso foi retirado do aposento Mas suas palavras permaneceram E o significado delas cada vez se tornava mais claro Deus está aqui e Cristo é agora E, no que dizia respeito à alma Não podia estar em nenhum outro lugar E em qualquer outro instante Toda aquela disposição de sua vontade Contra seus inimigos Toda sua revolta contra destino injusto Aquelas resoluções de ser heróico e imbatível Quão tremendamente sem significação Às 7 O paroco foi levado para o convento dos carmelitas Para uma nova apreciação dos juízes Reunidos para condená-lo Mas Cristo estava em meio deles Até mesmo quando Leobardemont Tentou fazê-lo embaraçar-se em suas respostas Cristo estava lá A aparência de tranquila dignidade de grande Causou uma profunda impressão em alguns dos magistrados Entretanto, o padre tranquilo E teve para isso uma explicação muito simples Era tudo obra do diabo O que parecia tranquilidade Era apenas a atrevida insolência das potências infernais E a dignidade não era nada além da demonstração externa Do orgulho impenitente Os juízes só viram acusado três vezes ao todo Então, muito cedo na manhã do dia 18 Após as costumeiras devoções preliminares Pronunciaram sua sentença Foi unanimidade Gandhi teria de ser submetido ao interrogatório Tanto ao costumeiro quanto ao extraordinário Ti então disse ajoelhar as portas das igrejas de Saint-Pierre Do convento e lá Com a corda no pescoço e uma vela de duas libras na mão Pedir perdão a Deus Ao rei e a justiça Em seguida Deveria ser levado à praça Saint-Crux Amarrado a um poste queimado vivo Após o que suas cinzas deveriam ser espalhadas aos quatro ventos A sentença Escreve o padre tranquile Foi verdadeiramente celestial Pois Leobard de Monte e seus treze juízes estavam tanto no céu Em razão de sua piedade e devoção ardente Como na terra Através do exercício de suas funções Tão logo a sentença foi pronunciada Leobard de Monte deu ordens aos médicos Manori e Fomeal Para dirigirem-se imediatamente à prisão Manori foi o primeiro a chegar Mas ficou tão desconcertado com que grande ele disse Sobre as proezas anteriores com a agulha que se retirou em pânico Entregando a seu colega a tarefa de preparar a vítima para a execução Os juízes ordenaram que Grandier fosse todo depilado Cabeça, rosto e corpo Fomeal Que estava convencido da inocência do pároco Desculpou-se respeitosamente pelo que teria de fazer e então posse a trabalhar O pároco foi despido A navalha passou sobre sua pele Em poucos minutos estava tão sem pelos como um eunuco O seguir, os abundantes cachos negros foram tosqueados Tornando-se eriçados e espetados O couro cabeludo foi ensaboado e completamente raspado Então foi a vez dos bigodes mefistofélicos e da pequena barba E agora as sobrancelhas Disse uma voz pelo vão da porta Surpreendidos Voltaram suas cabeças Era a laubar de monte A contragosto Fomeal fez o que lhe pediram Aquele rosto que tantas mulheres haviam achado irresistivelmente belo Era agora uma máscara Grotescamente calva De um palhaço numa arlequinada Ótimo Disse o comissário Ótimo E agora as unhas Fomeal estava perplexo As unhas Repetiu laubar de monte Você agora vai arrancar as unhas Desta vez O médico se negou a obedecer Laubar de monte a princípio ficou verdadeiramente atônito O que é que havia de errado? Afinal de contas O homem era um feiticeiro declarado Contudo Redarguiu o outro O feiticeiro declarado ainda era um homem O comissário irritou-se Mas Apesar de todas as suas ameaças O médico não voltou atrás Não havia tempo para convocar outro cirurgião E Laubar de monte teve de se contentar com a desfiguração parcial de sua vítima Ao meio da depilação Vestindo apenas uma camisola de dormir e um par de chinelos velhos Grandier foi levado para baixo Empurrado para dentro de uma carruagem fechada e levado ao palácio de justiça Pessoas do lugar e turistas amontoavam-se nas entradas Entretanto Só uns poucos privilegiados Oficiais de alta patente Nobres com suas esposas e filhas Meia dúzia de fiéis cardinalistas Pertencentes à burguesia Tiveram permissão para entrar As sedas farfalhavam As cores intensas do veludo imperavam As joias refugiam Levantavam-se odores de almisca e âmbar Em paramentos sacerdotais de oficiantes Os padres lactância e tranquila entraram na sala de julgamento Com gestos rápidos de consagração espalhavam água benta sobre tudo que estivesse a seu alcance Ao mesmo tempo que entoavam as palavras rituais de exorcismo Então uma porta foi aberta em sua camisola e chinelos Mas com um solidéu e barrete de clérigos sobre sua cabeça raspada Grandier apareceu em se limiar Depois de ser aspegido todo o corpo Os guardas fizeram-no percorrer a sala em toda a sua extensão E ajoelhar-se diante do assento dos juízes Suas mãos estavam amarradas às costas E era portanto impossível para ele retirar o barrete O funcionário do tribunal dirigiu-se a ele Arrancou com violência barrete e solidéu E atirou-os no chão com desprezo À vista daquele palhaço pálido e careca Várias senhoras puseram-se a dar risadinhas histéricas Um oficial de justiça pediu silêncio O funcionário pôs os óculos Pigarreou e começou a ler a sentença Primeiro, meia página de linguagem jurídica Depois uma longa descrição da amende honorável Que o prisioneiro tinha de fazer Então a condenação à morte na fogueira E a seguir uma digressão sobre a placa comemorativa A ser colocada na capela das Ursulinas Ao preço de 150 libras Às custas dos bens que foram confiscados do prisioneiro E, finalmente, como uma espécie de reflexão tardia Uma menção casual às torturas Costumeiras e extraordinárias Que precederiam o lançamento à fogueira Pronunciado na mencionada Loudum A 18 de agosto de 1634 E executado Concluiu enfaticamente o funcionário No mesmo dia Fez-se um prolongado silêncio Então Grandier dirigiu-se a seus juízes Meus senhores Disse lenta e claramente Chamo como testemunhos o Deus Pai O Deus Filho e o Deus Espírito Santo Juntamente com a Virgem Minha única defensora De que nunca fui um feiticeiro Jamais cometi sacrilégio Nem conheci outra mágica Que não é da Sagrada Escritura A qual sempre preguei Adoro o meu Salvador E rogo para que possa compartilhar Da recompensa do sangue de sua paixão Ergueu seus olhos ao céu Depois, após alguns momentos Baixou-os outra vez Para olhar o comissário E seus três assalariados Num tom quase que de intimidade Como se eles fossem seus amigos Disse-lhes que temia sua salvação Temia que os horríveis sofreimentos Preparados para seu corpo Pudessem levar sua pobre alma Ao desespero e Através do mais grave dos pecados A condenação eterna E, sendo assim Certamente ficariam satisfeitos Em mitigar ao menos um pouquinho O rigor do castigo Fez uma pequena pausa E olhou interrogativamente Para cada um dos rostos impassíveis Dos assentos das mulheres Veio o som de outras risadinhas contidas Mais uma vez O pároco percebeu Que já não havia esperança Nenhuma esperança A não ser neste Deus Que estava ali E não abandonaria Este Cristo que era agora Que continuaria sendo agora Em cada momento de seu martírio Começou a falar outra vez Agora sobre os mártires Aquelas testemunhas sagradas Morreram amor a Deus E pela glória de Jesus Cristo Morreram na roda Nas chamas Sob a espada Cobertos de flechas E devorados animais selvagens Nunca ousaria comparar-se com eles Mas ao menos podia esperar Que um Deus infinitamente misericordioso Lhe permitiria espiar Através dos sofreimentos Todos os pecados de uma vida Nada estava acontecendo Nada estava acontecendo de acordo com seus planos Melhor que ninguém Devia saber que Gandier não era culpado dos crimes pelos quais seria torturado e queimado vivo E, no entanto, em certo sentido extraordinariamente esotérico O paroco era um feiticeiro Baseando-se em mil páginas de provas sem nenhum valor Treze juízes mercenários o haviam dito Portanto, embora evidentemente falso Devia de alguma forma ser verdade Assim sendo, de acordo com as regras do jogo Gandier deveria estar passando suas últimas horas em desespero e revolta Amaldiçoando o diabo que o fizera cair numa cilada e Deus que o estava mandando para o inferno Em vez disso, o patife estava falando como um bom católico Dando o exemplo mais comovente e confrangedor de resignação cristã A coisa era intolerável E que diria sua eminência quando soubesse que o único resultado dessa cerimônia tão bem planejada Tinha sido para convencer os espectadores de que o paroco era inocente Só havia uma coisa a fazer E Léobar de Monte, que era homem decidido, prontamente a fez Evacuem a corte Ordenou Os oficiais de justiça e os arqueiros da guarda apressaram-se a obedecer Protestando violentamente Os senhores da pequena nobreza e suas senhoras foram conduzidos para os corredores e as salas de espera As portas fecharam-se atrás deles A exceção de Gandier Seus guardas e juízes Os dois freades e um grupo de oficiais da cidade A grande sala ficou vazia Léobar de Monte então dirigiu seu prisioneiro Que confessasse sua culpa e revelasse os nomes de seus cúmplices Só então os juízes poderiam atender a seu apelo para que a sentença fosse atenuada O paroco respondeu que não podia citar cúmplices que nunca tivera Nem confessar crimes dos quais era completamente inocente Mas Léobar de Monte queria uma confissão Na verdade, precisava de uma com urgência Precisava dela a fim de consternar os céticos e silenciar os que criticavam seus métodos Seus moldos passaram repentinamente de frígidos para declaradamente cordiais Ordenou que desamarrassem as mãos de Gandier Depois tirou um papel de seu bolso Molhou-a no tinteiro e ofereceu ao prisioneiro Se assinasse seria desnecessário recorrer à tortura Segundo os padrões comuns Um criminoso condenado teria aproveitado a oportunidade para pedir um pouco de clemência Galfreira de, exemplo, o padre mágico de Marcella Acabou assinar tudo o que lhe apresentavam Entretanto, Gandier recusou-se mais uma vez a aceitar as regras do jogo Devo pedir à vossa senhoria que me desculpe Disse Apenas uma assinatura Falou Léobar de Monte com exagerada amabilidade E quando outro protestou que sua consciência não lhe permitiria declarar uma mentira O comissário implorou-lhe que reconsiderasse sua decisão Para seu próprio bem Para poupar a seu pobre corpo um sofrimento desnecessário Para salvar sua alma em perigo Para enganar o diabo e se reconciliar com Deus A quem ofendera tão seriamente Segundo o padre tranquile Léobar de Monte realmente chorou enquanto fazia esse último apelo para que confessasse Não precisamos duvidar da palavra do Freyade O carrasco de Richelieu possuía um genuíno pendor para as lágrimas Relatos de testemunhas oculares das últimas horas de Cinquemars E de todo escreve em um quadro de Léobar de Monte debulhando-se em lágrimas de crocodilo sobre os jovens que acabava de condenar a morte No caso em questão, as lágrimas foram tão ineficazes como haviam sido as ameaças Gandier continuava se recusando a assinar uma falsa confissão Para lactância e tranquile O fato era a prova definitiva de culpa Fora Lucifer que fechara a boca do prisioneiro e endurecera seu coração a ponto de não sentir arrependimento Léobar de Monte desistiu das lágrimas Num tom de fúria contida Disse ao paroco que este era a última proposta de clemência Ele assinaria Gandier balançou negativamente a cabeça Léobar de Monte fez sinal ao capitão das guardas e ordenou-lhe que levasse o prisioneiro para cima Para a câmara de torturas Gandier não manifestou reação Tudo que pediu foi que o padre Ambrose fosse chamado para ficar com ele durante a aprovação Mas o padre Ambrose não estava disponível Após sua visita à prisão sem prévia autorização Ordenaram-lhe que deixasse a cidade Então Gandier pediu que o padre Glau Diretor dos frianciscanos O assistisse Mas os frianciscanos estavam mal vistos devido a sua recusa em aceitar a nova doutrina dos capuchinhos Ou em se envolverem na possessão E de qualquer modo sabia-se que Grilau era amigo do paroco e de sua família Léobar de Monte recusou-se a mandar chamá-lo Se o prisioneiro precisava de conforto espiritual Poderia dirigir-se a Lactance e Tianquili Os mais implacáveis de seus inimigos Percebo o que vocês querem Disse Gandier com amargura Não satisfeitos em torturarem meu corpo Desejam destruir minha alma levando-o ao desespero Um dia terão de responder isso ao meu salvador Desde a Edila e o Bardemonte O mal tem feito algum progresso Sob os domínios de ditadores comunistas Aqueles que vão a julgamento diante do júri popular Invariavelmente confessam os crimes dos quais são acusados Confessam mesmo que estes sejam imaginários No passado, a confissão não era fato constante Mesmo sob tortura Até mesmo na fogueira Gandier protestava sua inocência E o caso de Gandier não foi sem dúvida o único Muitas pessoas, tanto mulheres quanto homens Viram-se em situações semelhantes E mostraram a mesma firmeza inquebrantável Nossos ancestrais inventaram o potro e a guilhotina de ferro A bota e a tortura d'água Mas nas artes mais sutis de dominar a vontade E reduzir o homem a um estado sub-humano Eles ainda tinham muito que aprender De certo modo, é bem possível que nem quisessem aprender Tinham sido criados numa religião Que ensinava que a vontade é livre A alma, imortal E agiam de acordo com essas crenças Mesmo em relação a seus inimigos Sim, mesmo o traidor Mesmo o adorador do diabo convicto Tinha uma alma que ainda podia ser salva E os juízes mais cruéis jamais recusariam a ele os consolos da religião Que continuavam a oferecer a salvação até o momento final Antes e durante a execução havia sempre um padre perto Fazendo tudo ao seu alcance Para reconciliar com seu criador o criminoso Que se encaminhava para a morte Uma espécie de bendita incongruência Nossos padres respeitavam a personalidade Até mesmo daqueles que eram torturados com alicates em brasa Ou triturados na roda Para os totalitários de nosso século mais esclarecido Não existe nem alma nem criador Mas apenas uma massa de matéria-prima fisiológica Moldada pelos reflexos condicionados e pressões sociais Que cortesia ainda é denominada de ser humano Esse homem, produto do meio ambiente Não possui significação em si nem direito ao livre-arbítrio Ele existe para a sociedade E deve se conformar com a vontade coletiva Na prática, evidentemente a sociedade é apenas o Estado E na crua realidade O desejo coletivo nada mais é que o desejo de poder do ditador Algumas vezes atenuado Outras, distorcido até o limiar da loucura Alguma teoria pseudo-científica sobre o que No grandioso futuro Será bom para uma abstração estatística rotulada humanidade Os indivíduos são definidos como produtos e instrumentos da sociedade Disso se conclui que os chefes políticos Que pretendem representar a sociedade E tem justificativa para cometer qualquer atrocidade imaginável Contra determinadas pessoas que resolverem chamar de inimigos da sociedade A exterminação física abala não é suficiente É fato indiscutível que homens e mulheres não são apenas indivíduos da sociedade Mas a teoria oficial declara que são Portanto, torna-se necessário tirar a individualidade dos inimigos da sociedade Com o objetivo de transformar a mentira oficial em verdade Para aqueles que conhecem o processo Essa redução do humano para o sub-humano Do indivíduo livre para o automato obediente É coisa relativamente simples A personalidade do homem é bastante menos monolítica Do que os teólogos eram compelidos a admitir de acordo com os seus dogmas A alma não é o mesmo que o espírito Está apenas associada a ele Em si mesma E até escolher conscientemente dar lugar ao espírito Em nada mais que uma ação de elementos psicológicos não muito estáveis Essa entidade heterogênea pode ser facilmente desestruturada Alguém bastante cruel para querer tentar e comperir-se suficiente Para fazer o trabalho de forma correta No século XVII Esse tipo particular de crueldade era dificilmente imaginável E as habilidades específicas não foram portanto jamais desenvolvidas Leobardemont não tinha capacidade para extrair a confissão Da qual necessitava com tanta urgência E, embora não permitisse ao paroco escolher seu confessor Reconhecia em princípio que até mesmo um feiticeiro condenado Tinha direito ao conforto espiritual Os serviços de tranquila e lactância foram oferecidos e naturalmente recusados Concederam então a grande ir um quarto de hora Para deixar sua alma em paz com Deus e preparar-se para o martírio O paroco ajoelhou-se e começou a rezar em voz alta Deus poderoso e juiz soberano Que ajuda os desprotegidos e oprimidos Venha em meu socorro Dá-me a força para suportar os sofrimentos a que fui condenado Recebi em minha alma e na bem-aventurança de vossos santos Perdoai os meus pecados Desculpai o mais vio e mais desprezível de todos os vossos servos Vós que penetrais nos corações Sabeis que sou inocente dos crimes a mim imputados E que o fogo que devo suportar é castigo para a minha concupiscência Redentor da humanidade Perdoai meus inimigos e meus acusadores Mas fazei com que vejam seus pecados para que possam se arrepender Virgem Santa Protetora do penitente Recebi misericordiosamente minha desventurada mãe Vossa celestial companhia Dá-lhe consolo pela perda de um filho que não teme outras dores Senão as que ela terá de sofrer na terra Da qual ele partirá tão cedo Calou-se Não meu desejo Mas o vosso Deus aqui Entre os aparelhos de tortura Cristo agora Na hora de angústia suprema Lagrange O capitão da guarda Registrava em seu caderno de notas o que recordava da oração do paroco Leobardemont aproximou-se e perguntou ao jovem oficial o que estava escrevendo Informado Irritou-se e quis tomar-lhe o caderninho Mas Lagrange não o permitiu O comissário teve de se contentar em ordenar-lhe que não mostrasse a ninguém o que tinha escrito Grande era um feiticeiro impenitente E portanto não era de esperar que rezasse No relato do padre tranquilo e sobre o julgamento e execução E nas outras narrativas escritas do ponto de vista oficial O paroco é apresentado comportando-se de forma declaradamente diabólica Em vez de rezar Cantarola canções obscenas Ao lhe ser apresentado o crucifixo Repelho com aversão O nome da Santíssima Virgem jamais é ele pronunciado E, embora algumas vezes mencione a palavra Deus Fica evidente para qualquer pessoa de bom senso que a quem se refere na verdade é Lucifer Infelizmente para seu postulado Esses predosos evangelizadores não foram os únicos a deixarem um relato do processo Leobardemont poderia impor silêncio Mas não tinha meios de obrigar Lagrange a cumprir suas ordens E havia outros observadores imparciais dos acontecimentos Alguns deles, como Ismael Bullial, o astrônomo, que conhecemos de nome E outros cujos manuscritos remanescentes permanecem anônimos Soou a hora e a breve trégua concedida ao prisioneiro terminou Foi amarrado Esticado no chão Com as pernas Dos joelhos aos pés Encerradas entre quatro pranchas de carvalho Das quais o par do lado externo era fixo Enquanto o interno era móvel Introduzindo cunhas no espaço de separação entre as duas pranchas móveis Era possível esmagar as pernas das vítimas contra a estrutura fixa da máquina A diferença entre a tortura comum e a extraordinária era avaliada pela quantidade de cunhas cada vez mais espessas que eram cravadas na parte interna A tortura extraordinária, pelo fato de ser sempre fatal Era ministrada apenas a criminosos condenados que deviam ser executados sem demora Enquanto o prisioneiro estava sendo preparado para a execução Os padres lactância e tranquila exorcizavam as cordas, as pranchas, as cunhas e as marretas Isso era absolutamente necessário Porque, se não fossem expulsos desses objetos Os demônios poderiam, através de seus poderes infernais Impedir que a tortura fosse tão dolorosa quanto deveria ser Quando os freades terminaram suas aspersões e murmúrios O carrasco avançou Ergueu sua pesada marreta e Como um homem que racha um nodoso pedaço de madeira Desceu com toda a força Ouviu-se um incontrolável grito de dor O padre lactância inclinou-se sobre a vítima e perguntou-lhe em latim se confessaria Mas Grandier apenas balançou negativamente a cabeça A primeira cunha foi encaixada entre os joelhos A seguir outra foi inserida ao nível dos pés e Depois de ter sido cravada até o fim A extremidade delgada de uma terceira cunha Mais pesada Foi introduzida numa posição logo abaixo da primeira Após o golpe da marreta O grito de dor Depois o silêncio Os lábios da vítima moviam-se Seria uma confissão? O freade aguçou o ouvido Mas tudo o que pôde escutar foi a palavra Deus repetida várias vezes E depois Não me abandonais Não permitais que esta dor me faça vos esquecer O padre voltou-se para o carrasco e mandou que prosseguissem seu trabalho A segunda pancada sobre a quarta cunha Vários ossos dos pés e tornozelos se quebraram Alguns instantes O paroco desmaiou Cogni Cogni O padre Lactan se gritou para o carrasco Bata Bata O prisioneiro abriu os olhos novamente Padre Murmurou Onde está a caridade de São Francisco? O discípulo de São Francisco não se dignou em responder Cogni Repetiu E Após desferido o golpe Voltou-se para o prisioneiro Dicas Dicas Mas não havia nada a contar Uma quinta cunha foi introduzida Dicas A marreta permaneceu suspensa Dicas A vítima olhou para seu algoz Para o freade E a seguir fechou os olhos Torture-me quanto quiser Disse em latim Em mais alguns instantes não terá mais a menor importância Para sempre Cogni Foi dada a pancada Ofegante Suando naquele verão quente O carrasco passou a marreta para seu ajudante E então foi a vez de tranquilo e falar ao prisioneiro Expressando-se num tom de amável bom senso Expôs as evidentes vantagens de uma confissão Não apenas em relação ao outro mundo Mas ali e agora O paroco ouviu e Quando tranquilo e terminou Fez-lhe uma pergunta Padre Disse Você acredita em sã consciência que um homem deve Apenas para se livrar da dor Confessar um crime que não cometeu Repelindo aqueles sofismos nitidamente satânicos Tranquilo e prosseguiu com suas exortações O paroco sussurrou que estava pronto a confessar seus pecados reais Foi um homem que amou as mulheres Mas não era aquilo que Leobardemonte e os frianciscanos desejavam ouvir Você foi um feiticeiro Fez um trato com os demônios E quando o paroco protestou mais uma vez que era inocente Foi cravada uma sexta cunha Depois uma sétima e finalmente a oitava De comum A tortura atingiu os limites do extraordinário Os ossos dos joelhos Canelas Tornozelos Pés Todos quebrados Mas nem assim os freades conseguiram extrair a confissão de culpa Somente os gritos e Nos intervalos O nome de Deus apenas sussurrado A oitava cunha era a última da série habitual Leobardemonte pediu que trouxessem mais Para superar a crueldade da tortura que já ultrapassaram o normal O carrasco dirigiu-se ao depósito e voltou com duas cunhas adicionais Quando soube que não eram mais espessas que as da coleção original Leobardemonte teve um acesso de raiva e ameaçou o homem com um chicote Entretanto, nesse inteirinho Os freades demonstraram que a cunha de número 7 Colocada no joelho Podia ser substituída pela duplicata da número 8 Que estava no tornozelo Uma das novas cunhas foi inserida entre as pranchas E desta vez foi o padre Lactance Que suspendeu a marreta Dicas Gritava após cada estocada Dicas Dicas Para não ser suplantado O padre tranquilo e pegou uma reta de seu colega Ajustou a décima cunha e com três fortes golpes encaixou-a em seu lugar Gandier desmaiara outra vez E parecia que ia morrer antes que o conduzissem à fogueira Além disso, não havia mais cunhas Com certa relutância Pois aquele teimoso que freios trara todos os seus planos bem elaborados Merecia ser torturado eternamente Traço Leobardemonte ordenou uma pausa Essa primeira fase do martírio de Gandier tinha durado 45 minutos A máquina foi afastada e os carrascos erguaram a vítima e colocaram-na sobre um banco O pároco olhou para suas pernas terrivelmente mutiladas e a seguir Para Leobardemonte e seus treze cúmplices Senhores, disse, atendite et videte sistidolor sicutidolor meus Contemplem, e vejam se há alguma dor igual a minha A ordem de Leobardemonte foi carregado para outro quarto e deitado sobre um banco Era um dia de agosto sufocante Mas o pároco estava tremendo devido ao terrível choque traumático em que se encontrava Lagrange cobriu-o com um cobertor grosso de lã e deu-lhe um copo de vinho para beber Enquanto isso, Lactance e Tranquil tentavam tirar o melhor partido do que tinha sido um péssimo trabalho A todos que lhes perguntavam, respondiam que era verdade O feiticeiro recusara-se a confessar, mesmo sob tortura E a razão era evidente Gandier clamara a Deus que lhe desse forças E seu Deus, que era Lúcifer, tornara-o insensível à dor Mesmo que levassem o dia todo, cunha após cunha, de nada lhes valeria Para provar a si mesmo que aquilo era verdade Outro dos exorcistas, o padre Achangel, decidiu fazer uma pequena experiência Poucos dias depois descreveu-a num sermão ao povo Que foi relatado como se segue um dos ouvintes O mencionado padre Achangel observou que o demônio concedera Há ele insensibilidade, porquanto estando estendido sobre um banco Com seus joelhos que Haviam sido esmagados pela gêna Cobertos um cobertor grosseiro Quando este foi erguido pelo Padre de forma um tanto brusca Tendo até mesmo o referido padre cutucado suas pernas e joelhos L Não se queixou da dor que deveria estar sendo provocada Disso se deduz Primeiro, que Gandier não Sentir a dor Segundo, que Satan o tornara insensível Terceiro, que quando falava favoravelmente de Deus Estava se referindo ao diabo E quando dizia que Odiava o último Era Deus que se referia E Quarta e última dedução Que toda precaução devia ser Tomada para assegurar que na fogueira ele sentiria toda a consequência das chamas Quando o padre Achangel retirou-se Chegou novamente a vez do comissário Mais de duas horas Leobar de Monte sentou-se ao lado da vítima Utilizando todos os métodos de persuasão para extrair a assinatura que o isentaria de procedimento ilegal Reabilitaria o cardeal Justificaria a utilização futura dos métodos da inquisição em todos os casos em que as freieiras histéricas pudessem ser induzidas seus confessores a acusar os inimigos do regime Aquela assinatura era indispensável Mas, embora tentando todos os meios E o senhor de Gastines Que estava presente ao encontro Declarou que jamais havia ouvido alguma coisa tão abominável como aquelas alegações capciosas Aquelas adulações Aqueles suspiros e soluços hipócritas O comissário não conseguiu o que queria A cada coisa que ele dizia Gandier replicava que era moralmente impossível assinar uma declaração que tanto ele como Deus sabiam ser inteiramente falsa Finalmente Leobar de Monte teve de admitir a derrota Chamou Lagrange e ordenou que o pároco fosse entregue aos carrascos Estes vestiram Gandier com uma camisa embebida de enxofre e, a seguir, amarraram-lhe uma corda ao pescoço E ele foi levado para o pátio, onde uma carreta puxada a seis mulas já o esperava Foi erguido e colocado num banco O concheiro instigou os animais E, precedido um grupo de arqueiros E seguido Leobar de Monte e os treze submissos magistrados A carreta arrastou-se pesadamente pela rua Houve uma parada e a sentença foi lida mais uma vez em voz alta Então as mulas prosseguiram A porta de Saint-Pierre Onde durante tantos anos passaram o pároco com seu jeito atrevido e sua majestosa dignidade Traço A procissão fez uma pausa A vela de duas libras foi colocada na mão de Gandier e disseram-no da carreta para que Como se prescreveram na sentença Ele pedisse perdão pelos seus crimes Mas não possuía mais joelhos para ajoelhar-se E, quando desceram, caiu de rosto no chão Os carrascos tiveram de erguê-lo outra vez Neste momento, o padre Glau, diretor dos franciscanos Saiu da igreja e, avançando entre os arqueiros da guarda Curvou-se e abraçou o prisioneiro Profundamente emocionado Gandier pediu que orasse ele juntamente com toda a sua comunidade A única Heloudun que se recusara firmemente a cooperar com os inimigos do pároco Grilau prometeu rezar pelo condenado Pediu-lhe que confiasse em Deus e no Salvador e transmitiu-lhe um recado de sua mãe Ela estava risando-lhe aos pés de Nossa Senhora e mandava-lhe sua benção Os dois homens choravam Um murmúrio de solidariedade percorreu a multidão Leobardemont ouviu e ficou furioso Será que nada aconteceria de acordo com seus planos? Segundo o senso comum A turba deveria estar tentando linchar aquele que fizera trato com o demônio Em vez disso, estavam lamentando seu destino cruel Aproximou-se correndo e ordenou de maneira decidida que os guardas mandassem o frionciscano embora No tumulto que se seguiu, um dos capuchinhos presentes aproveitou a oportunidade para golpear com um porrete a cabeça raspada de grande air Após restaurar-se a ordem, o pároco disse o que era necessário dizer Mas acrescentou, após pedir perdão a Deus, ao rei e à justiça que, embora um grande pecador, estava completamente inocente do crime pelo qual o puniam agora Enquanto os carrascos o levavam de volta para a carreta, um frear de dirigir uma locução aos turistas e ao povo da terra Afirmando-lhes que estariam cometendo um pecado gravíssimo se ousassem rezar aquele feiticeiro impenitente A procissão prosseguiu A porta do convento das Ursulinas A cerimônia de pedir perdão a Deus Ao rei e à justiça repetiu-se Mas, quando o sacerdote mandou que pedisse perdão a Prioreza e todas as outras piedosas irmãs O pároco disse que jamais lhes causara dano e só poderia orar a Deus para que ele as perdoasse Então vendo Moussaint, o marido de Pilipe Trincante e um de seus mais implacáveis inimigos Pediu-lhe que esquecesse o passado e acrescentou com um traço singular e longínquo daquela polidez característica da corte pela qual se tornara famoso Gimelsvotre Serviteur Eu morro seu mais obediente servo Moussaint virou o rosto e recusou-se a responder Nem todos os inimigos de Gandier eram tão pouco cristãos René Bernier, um dos padres que testemunharam contra ele quando foi acusado de comportamento obsceno Abriu caminho entre a multidão para pedir perdão ao pároco e oferecer-se para rezar uma missa em sua intenção O pároco tomou sua mão e beijou-a com gratidão Na praça Saint Croix, mais de seis mil pessoas estavam comprimidas num espaço que não teria capacidade nem para metade delas Todas as janelas tinham sido alugadas E havia espectadores até nos telhados e entre as gárgulas da igreja Tinha sido construída uma tribuna especial para os juízes e os amigos pessoais de Leobardemont Mas a multidão tinha ocupado todos os assentos e foi preciso que os guardas os retirassem sob ameaça de lanças e labardas Foi só após uma batalha regular que essas pessoas ilustres puderam se sentar Até mesmo o personagem mais importante de todos teve a maior dificuldade em chegar ao lugar designado para ele O prisioneiro o levou meia hora para atravessar os poucos menos de cem metros que o separavam da fogueira E os guardas tinham de abrir caminho à força Não longe da parede da igreja voltada para o norte Uma estaca sólida de quinze pés de altura fora fincada ao chão Em torno de sua base empilhavam-se montes de paus e varas Touras de madeira e palha E, uma vez que a vítima não podia mais manter-se sobre seus pés estraçalhados Um pequeno banco de ferro fora amarrado a estaca a poucos pés acima da fogueira Pela importância do acontecimento e sua enorme repercussão, os custos da execução foram bastante modestos Um certo deliar recebeu dezenove libras e dezesseis soldos pela madeira usada na fogueira do senhor Urbain Grandier, junto com o poste ao qual foi amarrado Um banco de ferro pesando doze libras, ao preço de três soldos e quatro moedas de prata libra Juntamente com seis pregos para pregar o banco do senhor Urbain Grandier ao poste Jaquete, o serralheiro, recebeu quarenta e dois soldos Um dia de aluguel de cinco cavalos utilizados pelos arqueiros Bondosamente cedidos para a ocasião pelo preboste de Chinon E um dia de aluguel de seis mulas Uma carreta e dois homens A viúva Moringa ganhou cento e oito soldos Quatro libras foram gastas nas duas camisolas do prisioneiro A comum com a qual fora torturado e a peça embebida de enxofre e com a qual foi levado à fogueira A vela de duas libras usada na cerimônia de amêndio honorável custou quarenta soldos e o vinho para os carrascos Treze Acrescente-se a essas despesas um pagamento pelo trabalho feito pelo porteiro de Sainte Croix e alguns ajudantes E teremos um total de vinte e nove libras, dois soldos e seis moedas de prata Grandier foi retirado da carreta, colocado no banco de ferro e amarrado fortemente à estaca Ficou de costas para a igreja De frente para a tribuna e para a fachada de uma casa onde em certas sentiram-se tão à vontade como se estivessem seu próprio presbitério Era a casa onde fizera todas aquelas brincadeiras às custas de Ado e Manori Onde divertiram os companheiros com as leituras das cartas de Caterine Amon Onde ensinaram a latim a uma jovem a seduzir Onde transformaram seus melhores amigos nos mais implacáveis inimigos Louis Trincante estava sentado agora à janela de sua sala de visitas e com ele encontravam-se o cônago Magnum e Thibaut A vista do palhaço careca que foram de Urbain Grandier Riram vitoriosamente O pároco ergueu os olhos em caroos Thibaut acenou com a mão como para um velho amigo E o senhor Trincante, que bebia vinho branco batizado Ergueu o copo e brindou ao pai de seu neto bastardo Em parte vergonha, pois lembrava-se daquelas aulas de latim e a maneira como abandonar a menina no mais absoluto desespero Em parte temendo que a vista do triunfo de seus inimigos o levasse à amargura e o fizesse esquecer de que Deus estava sempre presente Mesmo naquele instante, Grandier baixou os olhos Uma mão tocou-lhe no ombro Era Lagrange, o capitão da guarda, que viera pedir perdão ao pároco pelo que fora forçado a fazer Então prometeu-lhe duas coisas O prisioneiro poderia fazer um breve discurso e, antes que o fogo fosse aceso, seria estrangulado Grandier agradeceu-lhe E Lagrange voltou-se para dar as ordens ao carrasco Que imediatamente preparou um laço Enquanto isso, os freades estavam ocupados com seus exorcismos Benzeram a madeira, a palha, os carvões chamejantes do braseiro que estava pronto ao pé da fogueira Aspergiram a terra, o ar, a vítima, os carrascos, os espectadores Dessa vez, juravam que nenhum demônio evitaria que o feiticeiro chegasse ao extremo limite de sua capacidade de dor Várias vezes o pároco tentou dirigir-se à multidão Mas, mal começava Atiravam água benta em seu rosto ou golpeavam-lhe a boca com um crucifixo de ferro Quando esquivava-se ao golpe, os freades gritavam em triunfo que o renegado estava rejeitando seu salvador E durante todo o tempo o padre Lactance continuava insistindo com o prisioneiro para que confessasse Dicas, gritava A palavra agradou aos espectadores e, durante o período breve e terrível de vida que lhe restou O recoleto ficou sempre conhecido em Lodum como o padre Dicas Dicas, Dicas Pela milésima vez, Gandhi disse que não tinha nada a confessar E agora, acrescentou Dê meu beijo de paz e deixe-me morrer A princípio, Lactance recusou-se, mas quando a multidão protestou contra tal malignidade anticristã Ele subiu sobre a pilha de gravetos e beijou o pároco na face Judas, gritou uma voz, e muitos outros repetiram o refreão Judas, Judas Lactante os ouviu e teve um acesso incontrolável de raiva Pulou para fora da fogueira Apanhou um feixe de palha e, acendendo no braseiro Balançou a chama sobre o rosto da vítima Faça-o confessar quem é, o servo do demônio Faça-o confessar, faça-o renegar ao seu senhor Padre, disse Gandhi Com uma dignidade tranquila e suave Que contrastava estranhamente com a maldade histérica de seus acusadores Estou prestes a encontrar-me com Deus Que é minha testemunha de que falei a verdade Confesse, berrou o freyade Confesse, você tem apenas alguns momentos de vida Apenas alguns momentos Repetiu o pároco, destacando as palavras Apenas alguns momentos e então estarei sendo julgado de forma justa e respeitável No mesmo julgamento, reverendo o padre Ao qual em breve será chamado Sem esperar mais palavras O padre Lactante tirou sua tocha à palha da fogueira Dificilmente notada o brilho forte do sol Uma pequena chama surgiu Começou a creptar e se alostrar aos feixes secos de gravetos Seguindo o exemplo do recoleto O padre Achangiel botou fogo na palha do outro lado da fogueira Uma tênue nuvem de fumaça azulada levantou-se no ar parado O seguir, num vivo estalido Como o ruído que acompanha o vinho quente bebido numa noite de inverno Um dos feixes de gravetos pegou o fogo O prisioneiro voltou-se a ouvir o ruído e viu as vivas chamas ondulantes Foi isso que você me prometeu? Perguntou a Lagrange num tom de queixa desesperada E de repente extinguiu-se a presença divina Não havia Deus nem Cristo Nada além do medo Lagrange protestou indignado contra os freiades E tentou extinguir as chamas mais próximas Mas elas já estavam muito fortes para serem apagadas E o padre tranquilo e botava fogo na palha atrás do pároco Enquanto o padre Lactância acendia outra tocha no braseiro Estrangulem-no Ordenou E a multidão repetiu o grito Enforquem-no Enforquem-no O carrasco correu em direção ao laço Mas descobriu que um dos capuchinhos havia subrepticiamente amarrado o laço De tal forma que não podia ser usado Quando conseguiu desfazer o nó Era tarde demais Entre o carrasco e a vítima que lhe pretendera preservar desta última agonia Havia uma muralha de chamas Um bolcão de nuvem de fumaça Enquanto isso Com movimentos rápidos e cântaros de água benta Os freiades afastavam da fogueira os demônios remanescentes Exorciso Ti Criatura Ignis A água ferveu entre as madeiras incandescentes e em poucos instantes transformou-se em vapor Do outro lado da muralha de fogo ouviu-se um grito Era evidente que o exorcismo começava a fazer efeito Os freiades pararam alguns momentos para agradecer a Deus Depois, com renovada fé e redobrada energia Recomeçaram a trabalhar Draco Nexime Serpens Antique Em Mundicime Espiritus Nesse momento Uma grande mosca negra surgiu de repente Chocou-se contra o rosto do padre Lactance E caiu sobre as páginas abertas do livro de exorcismo Uma mosca E tão grande quanto uma noz E Beuzebú era o senhor das moscas Imperatitibi Martirum Sanguis Gritou, abafando o crepitar do fogo Imperatitibi Continentia Confessorum Com um zumbido extraordinariamente alto O inseto levantou o voo e desapareceu na fumaça Em nomine Agni Quimbulavite superaspida e et basiliscon De repente os gritos foram cortados Um acesso de tosse O feiticeiro tentava enganá-los Morrendo sufocação Com o objetivo de freistrar Essa última artimanha de Satã Lactance jogou um balde de água benta na fumaça Exorcismo ti Criatura e fumi Refugiate atiquid sedate atinequiti alminizaki versuti diabolicai frealdis A coisa funcionou A tosse cessou Ouviu-se outro grito Depois o silêncio E de repente Para a consternação do recoleto e dos seus colegas capuchinhos A coisa enegrecida que estava no centro da fogueira começou a falar Deus meus Disse Miserere mei Deus E depois enfriou ansês Perdoe-os Perdoe meus inimigos A tosse começou outra vez Alguns instantes depois As cordas que o amarravam a estaca partiram-se E a vítima caiu para o lado entre as turas chamejantes O fogo ardia Os piedosos padres continuavam a aspergir e cantar salmos De repente um bando de pombos debandou da igreja E começou a circular em torno das colunas crepitantes de fogo e de fumaça A multidão gritou Os arqueiros brandiram suas alabardas contra os pássaros Lactância e tranquila aspergiram água benta em suas asas Inútil Os pombos não queriam partir Voaram seguidamente em círculos Mergulhando entre a fumaça Chamuscando suas penas nas chamas As duas facções alegavam que era um milagre Para os inimigos do paroco Os pássaros eram sem dúvida uma horda de demônios Vinda para buscar sua alma Para seus amigos Eram símbolos do Espírito Santo e uma prova cabal de sua inocência Parece que jamais ocorreu alguém que eram apenas pombos Obedecendo apenas as suas próprias leis Suas benditas naturezas outras que não humanas Quando o fogo extinguiu-se O carrasco espalhou quatro pás cheias de cinzas Cada uma para um dos pontos cardeais Então a multidão avançou naquela direção Queimando seus dedos Homens e mulheres revolviam as cinzas ainda quentes À procura de dentes Fragmentos de crano e da pelve Qualquer cinza que mostrasse vestígios de carne queimada Alguns, sem dúvida Estavam apenas em busca de souvenirs Mas a maioria deles procurava relíquias Um feitiço para trazer sorte ou estimular amores indecisos Um telismão contra dores de cabeça ou a maldade dos inimigos E esses fragmentos queimados não seriam menos eficazes Se o paroco fosse culpado dos crimes a ele imputados Do que se fosse inocente O poder de fazer milagres reside não na origem da relíquia Mas em sua reputação como quer que tenha sido adquirida É uma constante no decorrer da história Que uma determinada porcentagem de seres humanos Pode recuperar sua saúde ou felicidade Com praticamente qualquer coisa que tenha sido alvo de uma boa propaganda De Lourdes a feitiçaria Do Ganges aos medicamentos registrados da senhora E a de Do braço tamatúrgico de São Francisco Xavier Aqueles ossos de porcos Que o monge de Chaucer carregava num copo Para que todos vissem e adorassem Se grande era o que os capuchinhos disseram que era Excelente Mesmo transformado em cinza Um feiticeiro é a possuidor de grande poder E suas relíquias não teriam menos poder se o paroco fosse inocente Porque nesse caso ele seria um mártir tão bom quanto qualquer outro Em pouco tempo A maior parte das cinzas havia desaparecido Terrivelmente cansados e com sede Mas felizes em pensar que seus bolsos estavam recheados de relíquias Os turistas e a gente da cidade partiram em busca de algo para beber e de uma ocasião oportuna para poder retirar seus sapatos Naquela noite Após um breve repouso e uma refeição ligeira Os predosos padres tornaram a se reunir no convento das Ursulinas A prioreza foi exorcizada Apresentou as devidas convulsões e Em resposta à pergunta de lactância Declarou que a mosca negra era o próprio Baruc Íntimo do paroco E que Baruc tinha se arremessado com tanta violência contra o livro de exorcismo A irmã Jeano inclinou-se para trás até que sua cabeça tocou seus calcanhares Depois fez seus exercícios de extensão e finalmente respondeu que ele estava tentando jogar o livro no fogo Era tudo tão edificante que os monges decidiram fazer uma pausa durante a noite e recomeçar na manhã seguinte Em público No dia seguinte As irmãs foram levadas para Sainte-Croex Muitos dos turistas estavam ainda na cidade E a igreja estava repleta A prioreza foi exorcizada e Após as cerimônias preliminares Identificou-se como Isaacaron O único diabo que ainda a possuía Porque todos os outros habitantes de seu corpo haviam voltado para o inferno Para a festa pagã que seria organizada a fim de receber a alma de Grandier Habilmente interrogada A irmã Jeano confirmou que os exorcistas tinham dito o tempo todo Ou seja, que quando Grandier dizia adeus Significava sempre Satã E quando ele renunciava ao demônio estava na verdade renegando a Cristo Lactância então quis saber que espécie de tormentos o paroco estava sofrendo lá embaixo E ficou evidentemente bastante desapontado Quando a prioreza contou-lhe que o pior para ele era a falta de Deus Sem dúvida Sem dúvida Mas e quanto às torturas físicas Após ser bastante pressionada A irmã Jeano retrucou que Grandier tinha uma tortura especial para cada um dos pecados que cometer Especialmente os da concupiscência E quanto à execução Teria o diabo sido capaz de poupar ao feiticeiro o sofreimento Aí de mim Replicou Isaacaron Satã foi freustrado pelos exorcismos Se o fogo não houvesse sido abençoado O paroco não teria sentido nada Mas graças aos esforços de Lactância Tranquil e Achangel Ele sofrera de forma excruciante Mas não tão excruciantemente Gritou o exorcista Como ele estava sofrendo agora E com uma espécie de volúpia pelo horror O padre Lactância voltou a falar sobre o inferno Em qual das muitas mansões do inferno o feiticeiro estava alojado Como Lúcifer o tinha recebido O que exatamente estava acontecendo com ele naquele momento? O Isaacaron da irmã Jeanne procurou responder da melhor maneira possível Depois, quando sua imaginação começou a esmorecer A irmã Agnes começou a ter ataques e Berit foi convidado a cumprir sua parte Naquela noite no convento Os monges notaram que o padre Lactância estava pálido e parecia muito preocupado Estaria doente O padre Lactância balançou a cabeça Não, ele não estava doente Mas o prisioneiro havia pedido para ver o padre Grilau e ele não o permitira Poderiam ter cometido o pecado a ver e negado a ele a confissão? Seus colegas fizeram tudo o que estava a seu alcance para tranquilizá-lo Mas sem sucesso Na manhã seguinte, após uma noite de insônia Lactância estava com febre Deus está me punindo Repetia incessantemente Deus está me punindo Manor e ele fez uma sangria O Senhor Adão aplicou-lhe um purgativo A febre baixou algum tempo Depois voltou E então começou a ver e ouvir coisas Gandier sendo torturado Gritando Gandier na fogueira pedindo a Deus para perdoar seus inimigos E depois demônios Hordas de demônios Eles penetraram em seu corpo Levaram-no ao delírio Ele dava chutes e mordia os travesseiros Eles puseram em sua boca as mais terríveis blasfêmias No dia 18 de setembro Exatamente um mês após a execução de Gandier O padre Lactância arrancou o crucifixo da mão do padre Que lhe ministrará a extrema unção e morreu Leobardemonte pagou-lhe um funeral adequado E o padre tranquilo e fez um sermão no qual exaltou o recoleto Como um modelo de santidade e proclamou que lhe fora morto o satã Que tinha assim se vingado de todas as afreontas e humilhações a ele infligidas Este mais heroico de todos os seus servos Quem morreu em seguida foi Manori O cirurgião Uma noite Pouco depois do falecimento do padre Lactância Foi chamado para fazer uma sangria no homem doente que morava perto de Porte do Matrai Voltando para casa Seu criado na frente iluminando o caminho com uma lanterna Ele viu Gandier despido como quando tinha sido espetado para descobrirem-se as marcas do diabo O paroco estava na rua e do Grand Pavé Entre a contra-escarpa do castelo e o jardim dos franciscanos Manori deteve-se e seu criado o viu perguntando a alguém que não estava lá o que ele queria Não houve resposta Então o cirurgião começou a tremer da cabeça aos pés Pouco depois caiu ao chão Gritando perdão Em uma semana Também estava morto Depois foi a vez de Louis Chauvet Um dos juízes honestos que se haviam negado a participar do execrável absurdo daquele julgamento A priores e a maioria das freiras acusaram-no de ser um feiticeiro E o senhor Barré resolveu confirmar seus testemunhos pela boca de vários demônios em sua própria paróquia Em Chinon Temeroso do que poderia acontecer-lhe se o cardeal resolvesse levar esses disparates a sério Chauvet sentia-se atormentado Entregou-se à melancolia Depois a loucura e finalmente a consumpção Que o matou antes que o inverno findasse Tranquilo e era dotado de índole mais forte que os outros Só veio a sucumbir em 1638 Em consequência de uma preocupação obsessiva em relação ao mal Através de seu ódio grande Ajudar a exaltar os demônios Sua escandalosa insistência em exorcismos públicos Fizer o que estava ao seu alcance para mantê-los em atividade Agora os demônios voltavam-se contra ele Deus não era de briado Ele estava colhendo o que plantara A princípio As obsessões eram raras e de menor importância Mas pouco a pouco cauda de cão e leviatã triunfaram Durante o último ano de sua vida O padre tranquilo estava se comportando como as freieiras cuja esteria alimentara com tanto empenho Rolando no chão Praguejando Berrando Mostrando a língua Sibilando Ladrando Relinchando E isso não era tudo A fete da coruja do inferno Como o capuchinho que escreveu sua biografia apelidou pitorescamente ao diabo Atormentava-o com tentações dificilmente irresistíveis contra a castidade A humildade A paciência A fé e a devoção Apelou a Virgem A São José A São Francisco A São Boaventura Inútil A possessão caminhava de mal a pior Em 1638 No domingo de Pentecostes Tranquilo e fez seu último sermão Conseguiu celebrar missa mais uns dois ou três dias Depois caiu de cama com uma doença não menos mortal Ser evidentemente psicossomática Proferia obscenidades Que julgavam ser pactos diabólicos Cada vez que comia alguma coisa Os demônios o faziam vomitar com uma violência que teria matado a pessoa mais saudável E ao mesmo tempo sofreia-lhe de dores de cabeça e problemas de coração De um tipo do qual não havia menção em Galeno ou Hipócrates Ao fim da semana ele estava vomitando imundíces fétidas tão insuportáveis que seus servidores tinham de jogá-las fora sem demora Tão medonhamente o quarto ficava infetado elas Na segunda-feira pós Pentecostes Ministraram-lhe a extrema unção Os demônios deixaram o moribundo e imediatamente entraram no corpo de outro freiade Que estava ajoelhado ao lado da cama O novo endemoniado tornou-se tão freianético Que teve de ser segurado meia dúzia de confreiades que tiveram a maior dificuldade Para evitar que ele chutasse o corpo quase inanimado No dia do funeral O padre tranquilo e ficou exposto em câmara ardente Nem bem estava terminado o culto As pessoas atiraram-se sobre ele Algumas colocavam seus rosários sobre o seu corpo Outras cortavam alguns pedacinhos de suas vestes sacerdotais para guardarem como relíquias A multidão era tão grande que o caixão foi esmagado e o corpo mexido para todos os lados Cada um puxando-o com força para se a fim de conseguir sua pequena ação E sem dúvida o predoso padre teria sido deixado nu Não fosse várias pessoas de respeito que formaram uma guarda para protegê-lo da devoção inoportuna das pessoas Que, após cortarem seu hábito, teriam provavelmente mutilado seu próprio cadáver Os retalhos do hábito do padre tranquilo As cinzas do homem a quem ele tinha torturado e queimado vivo Era tudo um equívoco O feiticeiro morrera como um mártir Seu perverso executor era agora um santo Mas um santo que fora possuído o Beuzebú Somente uma coisa era certa Um fetiche, um fetiche Assim sendo Empréstimo em sua faca Depois de você Com as tesouras Capítulo 9 Grande Erse foi Mas as as Carvão de impureza e Zabulão continuaram a se manifestar Para muitos O fato parecia inexplicável Mas onde as causas persistem Os efeitos continuam a se manifestar Foram o Conego Mignon e seus exorcistas Que primeiramente materializaram a histeria das freieiras Sob a forma de diabos e eram eles que agora mantinham viva a possessão Duas vezes dia Exceto aos sábados As endemoniadas executavam suas proezas Como seria de esperar Não eram mais convincentes Eram até mesmo um pouco menos Do que haviam sido enquanto o feiticeiro estava vivo Em fins de setembro Leobardemont informou ao cardeal que pedir a intercessão da companhia de Jesus Os jesuintas tinham uma reputação de sabedoria e habilidade Partindo daqueles mestres em todas as ciências O público certamente aceitaria com menos contestações A verdade irrefutável da possessão Muitos jesuintas Incluindo Vitalich O diretor-geral da companhia Pretendiam recusar-se pulidamente a qualquer coisa que envolvesse a possessão Mas já era muito tarde para levantar objeções O convite de Leobardemont foi imediatamente seguido de uma ordem real Sua eminência é falar em nome do rei No dia 15 de dezembro de 1634 Quatro padres jesuintas chegaram em Lodum Entre eles estava Jean-Josep Surin O padre Boire Provincial da Quitânia Escolheram para empreender o exorcismo E depois De acordo com o parecer do conselho Revogar a ordem Tarde demais Surin já deixara Marenes Persistiu a designação inicial Surin tinha então 34 anos Neomêzudeu Camim O caráter formado Suas ordens de valores já estipuladas Seus confreades tinham-no como homem de grande talento Reconheciam sua dedicação e respeitavam o ascetismo de sua vida E o fervor com que buscava atingir a perfeição cristã Mas a admiração misturavam-se certas dúvidas O padre Surin possuía todos os predicados de um homem de enormes virtudes Mas havia qualquer coisa que fazia seus colegas e superiores mais prudentes balançarem a cabeça Detectavam nele certo descomedimento Um excesso de palavras e ações Gostava de dizer que o homem que não possui conceitos arragados a respeito de Deus Jamais se aproximará dele E certamente era verdade Desde que ficasse provado que essas ideias eram as do tipo adequado Algumas dessas ideias extremistas do padre Embora suficientemente ortodoxas Pareciam desviar-se dos caminhos da prudência Exemplo Sustentava que devemos estar prontos a morrer pelas pessoas com as quais vivemos Enquanto devíamos ao mesmo tempo proteger-nos deles como se fossem nossos inimigos Uma proposição dificilmente destinada a melhorar a vida em comunidade nas congregações e nos colégios religiosos Tanto quanto antissociais Suas ideias extremistas tornavam-no de um escrúpulo exagerado em sua virtude Devemos, dizia Deplorar nossas vaidades como sacrilégios Punir com extrema severidade nossas ignorâncias e reflexões E a esse rigor desumano em nome da perfeição Ele acrescentava o que parecia a muitos dos mais idosos Tanto quanto a seus contemporâneos Um interesse indiscreto e até mesmo perigoso Aquelas graças extraordinárias que são algumas vezes concedidas aos santos Mas completamente desnecessárias para a salvação ou santificação Desde sua mais tenra idade Escreveria muitos anos depois Seu amigo, o Padrão Genotti, havia se sentido fortemente atraído tais coisas E as tinha em alta conta Foi necessário deixá-lo à vontade Permitindo-lhe trilhar um caminho que não era o normal No porto de pescadores de Marenes Onde passara a maior parte dos quatro anos Que se seguiram ao término de seu noviciado suplementar em Rouen Surin serviu de diretor espiritual para duas mulheres notáveis A senhora do Verger Esposa de um comerciante rico e pedoso E Madeleine Boinete A filha convertida de um funileiro ambulante protestante Ambas eram contemplativas atuantes E também tinham sido favorecidas com graças extraordinárias O interesse de Surin em suas visões e êxtases era tão grande Que copiou longos trechos do diário da senhora do Verger E escreveu relatos pormenorizados sobre as duas mulheres Para divulgação em manuscrito entre seus amigos Não havia, é claro, nada de errado em tudo isso Mas que dar tanto relevo a um assunto tão ambíguo em sua essência Tão cheio de armadilhas e perigos As graças comuns eram as únicas capazes de levar uma alma ao céu Assim sendo, que se preocupar com as extraordinárias Ademais que ninguém jamais soube se tais coisas eram provenientes de Deus Da imaginação, de freal, de deliberado ou do demônio Se o padre Surin desejava atingir a perfeição Que o fizesse aquele nobre caminho que estava de acordo com a dignidade e aperfeiçoamento da companhia O caminho da obediência e da dedicação ativa O caminho da oração verbal e da meditação devagadora O que tornava as coisas piores Sob o ponto de vista de seus críticos Era o fato de Surin ser um homem doente Uma vítima de neurose ou, como era então denominado, melancolia Durante um período de pelo menos dois anos antes de sua ida para Lodon Havia sofreído de distúrbios psicossomáticos que o deixaram incapacitado O mínimo esforço físico lhe provocava fortes dores musculares Quando tentava ler, era forçado a desistir em pouco tempo devido a terríveis dores de cabeça Sua mente estava obscurecida e confusa E vivia em meio a angústias e pressões tão extremas que não sabia o que seria dele Será que sua conduta e ensinamentos excêntricos eram resultantes de uma mente doente e um corpo enfermiço? Surin relata que muitos dentre seus confreades jesuítas não estavam convencidos Até o fim de tudo, de que as freieiras estivessem verdadeiramente possuídas Mesmo antes de sua chegada a Lodon, ele não se sentia perturbado tais dúvidas Estava convencido de que o mundo permanecia sempre visível e milagrosamente impregnado pelo sobrenatural E essa convicção era, sua vez, a origem de uma credulidade incondicional As pessoas precisavam apenas dizer que tiveram algum envolvimento com santos, anjos ou demônios Surin acreditava nelas sem perguntas ou apreciações O que mais acentuadamente lhe faltava era a agudeza de espírito Na verdade, carecia até de raciocínio e simples bom senso Surin era daquele tipo paradoxal não pouco comum Um homem de grande capacidade que era ao mesmo tempo um tolo Nunca poderia ter feito-a com as palavras iniciais de Monsiel Teste Labetes e neste pasmão forte Juntamente com a inteligência e a santidade A estupidez era seu ponto forte A primeira vez que Surin viu as endemoniadas foi em um dos exorcismos públicos que estava sendo oficiado tranquile Mignon e os carmelitas Chegar a Lodon convencido da veracidade da possessão Esse espetáculo levou da convicção a mais absoluta certeza Os demônios Agora ele sabia Eram indubitavelmente autênticos E Deus o agraciou com tão imensa compaixão pelo estado das possuídas Que não pôde conter as lágrimas Estava desperdiçando sua simpatia Ou, pelo menos, usando-a num momento inadequado O diabo Escreve a irmã Jeanne Freia quentemente me seduziu com um certo prazer Que eu sentia nas minhas agitações e nas coisas extraordinárias que ele fazia com meu corpo O Zufreio ia de um imenso prazer ouvindo aquelas coisas que ele dizia E sentia-me feliz dar a impressão de que era mais atormentada do que as outras Prolongado o tempo indevido Cada prazer se transforma em seu oposto Era só quando os exorcistas iam muito longe Que as piedosas irmãs deixavam de se comprazer com suas possessões Encaminhados com moderação Os exorcismos públicos Como qualquer outro tipo de orgia Eram realmente agradáveis Esse era um fato que dificilmente deixaria de perturbar pessoas Habituadas a exames de consciência à luz de uma rígida moralidade Embora reconhecido o fato de que as almas eram inocentes Quanto aos atos pecaminosos cometidos durante o parochismo da possição A irmã Jeanne sofreia de remorsos crônicos E não é de surpreender Pois eu percebia muito claramente que na maioria das situações A causa fundamental de meus distúrbios era eu mesma E que o diabo só agia de acordo com as sugestões que eu lhe dava Ela sabia que Quando se comportava de forma desonrosa Não era porque desejasse o traje de espontânea vontade No entanto Tenho certeza O que me confunde Que tornei possível ao demônio fazer tais coisas E que se não me tornasse sua aliada Não possuiria poder para isso Quando eu opunho uma forte resistência Todos os freianesistas apareciam tão repentinamente quanto surgiram Mas aí de mim As coisas aconteciam com tanta freiaquência Que eu não me esforçava a resistir a elas Percebendo que eram culpadas não pelo que faziam quando estavam fora de si Mas pelo que deixavam de fazer antes que a histeria se apossasse delas totalmente As freieiras sofreiam de um terrível sentimento de culpa Livrando-as dessa convicção de pecado As orgias da possessão e do exorcismo aconteciam como feriados oportunos As lágrimas não faltavam Não durante esses delírios e obscenidades Mas nos intervalos de lucidez que os intercalavam Para Surin Muito antes de sua chegada a Lodun já lhe fora designada a honra de exorcizar a Madre Superiora Quando Leobard de Monte contou a ela que havia solicitado os jesuítas E que ela teria como diretor espiritual o jovem padre mais competente e virtuoso da província da Aquitânia A irmã Jeanne ficou muito alarmada Os jesuítas não eram como aqueles capuchinhos e carmelitas estúpidos aos quais era sempre fácil enganar Eles eram inteligentes Cultos E além de tudo o padre Surin era santo Um homem de oração Um grande contemplativo Não se deixaria enganar facilmente Saberia quando ela estava realmente possuída ou apenas fingindo Ou pelo menos colaborando com seus demônios Implorou ela ao Bardemonte que a deixasse entregue a seus antigos exorcistas Ao querido cônago Mignon Ao bom padre tranquilo e aos virtuosos carmelitas Entretanto, Leobard de Monte e seu senhor já haviam mudado de ideia Necessitavam de provas convincentes de possessão e somente os jesuítas podiam fornecê-las A irmã Jeanne obedeceu de má vontade Durante as semanas que antecederam a chegada de Surin Fez o que estava a seu alcance para conhecer tudo acerca de seu novo exorcista Escreveu cartas para amigas de outros conventos pedindo informações Sondou obviamente os jesuítas do lugar Seu único objetivo era estudar o temperamento do homem para o qual fora designada E, tendo descoberto tudo o que podia Comportar-se em relação a ele com o máximo de retraimento possível Sem dar-lhe nenhuma informação sobre o estado de sua alma Fui bastante fiel a essa resolução Quando o novo exorcista chegou Ela já sabia o suficiente de sua vida em Marenas Para estar apta a fazer bastantes alusões irônicas a Taboinette Surin ergueu as mãos em sinal de assombro Era um milagre, sem dúvida infernal Mas evidentemente autêntico A irmã Jeanne decidira-se a não contar seus segredos e Em face dessa resolução Sentia e demonstrava uma intensa aversão pelo seu novo exorcista E tinha ataques histéricos toda vez que Surin tentava questioná-la sobre o estado de sua alma Quando ele se aproximava A freieira fugia Se obrigada a ouvi-lo Ela o uivava e mostrava-lhe a língua Com tudo isso Observava a irmã Jeanne Ela punha prova grandemente a virtude do jesuíta Mas ele caridosamente atribuía seu estado de espírito ao demônio A despeito de seus demônios Todas as freieiras sofreiam de remorso e da convicção de estarem picando gravemente Contudo, a prioreza tinha um motivo mais forte e manifesto do que suas irmãs para se sentir culpada Logo após a execução de Grandier Isaacaron, que era o demônio da concupiscência Aproveitou-se de minha imprevidência para me submeter às mais horríveis tentações Contra a castidade Realizou uma operação em meu corpo A mais estranha e violenta que poderia ser imaginada Depois disso Pessoa Dilma de que estava grávida Tão insistentemente que cheguei a ter certeza do fato e exibir todos os sintomas Confiou seus problemas às freieiras suas irmãs E em breve um bando de diabos anunciavam sua gravidez Os exorcistas relataram o fato ao comissário e este A sua eminência A menstruação Escreveu Havia cessado durante os três meses anteriores Tinha crises de vômito constantes acompanhadas de problemas de estômago Secreção de leite e um aumento pronunciado de seu ventre À medida que as semanas passavam A prioreza tornava-se cada vez mais angustiada e agitada Se desse a luz uma criança Tanto ela como toda a comunidade da qual era a orientadora A sua própria ordem Estariam todos desgraçados Estava tomada de tal desespero que seu único alívio era a visita de Zacaron Essas visitas quase sempre ocorriam à noite Na escuridão de sua cela Ouvia ruídos e sentia a cama balançar Mãos enfiavam-se baixo dos lençóis Vozes sussurravam lisonjas e obscenidades ao seu ouvido Algumas vezes surgia uma estranha luz no quarto E ela distinguia o vulto de um bode Um leão, uma cobra, um homem Outras vezes caía num estado de catalepsia Enquanto jazia ali Incapaz de se mover Era como se pequenos animais estivessem rastejando sob suas roupas de cama Fazendo cócegas em seu corpo com suas patas e os focinhos esquadrinhadores Então a voz persuasiva pedia a ela mais uma vez Só mais um pouquinho de amor Mais essa pequena concessão E quando ela respondia que sua honra estava nas mãos de Deus E que ele poderia dispor dela de acordo com seu desejo Era atirada para fora de sua cama e agredida tão violentamente Que seu rosto ficava completamente deformado e seu corpo Coberto de contusões Acontecia freia quentemente que me tratasse dessa maneira Mas Deus me deu uma coragem que eu jamais imaginaria possuir E no entanto eu estava tão corrompida que mergulhava dessas frívolas batalhas Imaginando que devia estar agradando muito a Deus e que portanto não tinha nenhum motivo para Como fizera antes Temer os remorsos de minha consciência Não obstante Achava impossível reprimir meus remorsos e evitar a certeza de que não era aquilo que Deus desejava de mim Isaacaron era o principal culpado e era contra ele que Surin dirigia toda a sua energia Todas as ameaças proferidas de acordo com o ritual Aldier Guetitimi, Satana, Maluron Radix, Fomis Vitorum De nada adiantavam Uma vez que eu não revelava minhas tentações Elas cresciam cada vez mais E, quanto mais fortes a Caron se tornava Maiores as ansiedades e o desespero da irmã Jeanne à medida que sua gravidez avançava a olhos vistos Pouco antes do Natal Conseguiu meios de obter certas drogas Artemisia Sem dúvida Aristolóquia e Coloquintida As três plantas medicinais as quais a ciência de Galena e o otimismo provocado pelo desespero das jovens em dificuldades atribuíam poderes abortivos E quanto ao fato da criança morrer sem haver recebido o sacramento do batismo Sua alma receberia a condenação eterna Jogou as drogas fora Outro plano surgiu então espontaneamente Ela apanharia a maior faca que encontrasse na cozinha Se cortaria Extrairia a criança e depois se recuperaria ou morreria No primeiro dia do ano de 1635 Fez uma confissão completa sem entretanto revelar meus planos ao meu confessor No dia seguinte Portada uma faca e carregando uma bacia de água para o batismo Trancou-se num quartinho do andar superior do convento Havia um crucifixo no quarto A irmã Jeanne ajoelhou-se diante dele e rezou a Deus que perdoasse sua morte Assim como a daquela pequenina criatura No caso de matar a si mesma e a criança Pois estava decidida a asfixiá-la tão logo a batizasse Enquanto se despia Era tomada de petites apreensions d'estridanei Mas aquelas pequenas apreensões não eram bastante fortes para desviá-la de seu propósito perverso Após despir-se de seu hábito Fez um grande buraco na camisola com a tesoura Pegou a faca e começou a empurrá-la entre as duas costelas próximas ao estômago Com a firme resolução de prosseguir até a morte Mas, embora os histéricos tentem freia quentemente o suicídio Raramente conseguem levá-lo a cabo Vejam o pedoso golpe da providência que me impediu de fazer o que pretendia Fui subitamente atirada ao chão com indescritível violência A faca foi arrancada da minha mão e colocada diante de mim ao pé do crucifixo Uma voz gritou Desista A irmã Jeanne ergue os olhos para o crucifixo Cristo afastou um de seus braços da cruz e estendeu-lhe a mão Foram ditas palavras divinas Seguidas sussurros e uivos dos demônios Dali em diante a prioreza decidiu-se a mudar de vida e se converter inteiramente Enquanto isso, entretanto, a gravidez continuava E Isaac Aron não havia de modo algum perdido as esperanças Uma noite ele se ofereceu, como uma recompensa, para trazer-lhe um emplastro mágico que Se aplicado ao estômago, puria fim à gravidez A priores estava seriamente inclinada a aceitar suas condições Mas pensando melhor decidiu não aceitar O diabo exesperado deu-lhe uma boa surra De outra vez, Isaac Aron chorou e queixou-se tão lamentosamente Que a irmã Jeanne se sentiu comovido e desejou que a mesma coisa se repetisse outra vez E aconteceu Não parecia haver motivo para que aquele estado de coisas não continuasse indefinidamente Bastante perplexo, Leobard de Monte mandou chamar em Limãs o famoso doutor Duchene Após fazer um exame minucioso na prioreza, este declarou que a gravidez era autêntica A perplexidade de Leobard de Monte cedeu lugar ao alarme Como os protestantes receberiam a novidade Felizmente para todos os envolvidos Isaac Aron apareceu durante um exorcismo público e contradiz-se freontalmente o doutor Todos os sintomas reveladores, desde o enjoo matinal até o fluxo de leite Haviam sido maquinados pelos demônios Ele foi então coagido a me fazer lançar para fora todo o acúmulo de sangue amontoado em meu corpo Isso aconteceu em presença de um bispo, vários médicos e muitas outras pessoas Todos os sintomas de gravidez de Deus apareceram imediatamente e jamais voltaram Os espectadores agradeceram a Deus E o mesmo fez a prioreza com palavras Mas no íntimo tinha suas dúvidas Os demônios, relata, fizeram o que puderam para me persuadir de que o que acontecera Quando nosso senhor me impediu de me cortar com a faca para me livrar da pseudo gravidez Não viera de Deus E portanto que eu tinha de considerar tudo aquilo como pura ilusão Manter segredos sobre o assunto e não me preocupar em mencioná-lo em confissão Com o passar do tempo essas dúvidas cessaram e ela foi capaz de se convencer de que houveram um milagre Para Surin, o milagre era inquestionável Em sua opinião, tudo o que acontecia em Loudum era sobrenatural Possuía uma fé ardente e indiscriminada Acreditava na possessão Acreditava na culpa de grande er E que outros feiticeiros atuavam agora sobre as freieiras Acreditava que o diabo devidamente coagido é obrigado a contar a verdade Que os exorcismos públicos beneficiavam a religião católica E que muitos libertinos e o guenote seriam convertidos ao ouvirem os demônios proclamarem a verdade da transubstanciação Acreditava terminantemente na irmã Jeanne e nos produtos de sua imaginação A credulidade é um grave pecado intelectual Que só a mais irremediável ignorância pode justificar No caso de Surin, a ignorância era superável e até mesmo voluntária Vimos que, apesar do ambiente intelectual que prevalecia Muitos de seus colegas jesuítas não demonstravam essa pressa indecorosa em acreditar Duvidando da possessão, ficavam livres para se recusar a aceitar Toda aquela tolice revoltante e absurda que o novo exorcista Com seu interesse mórbido em graças e desgraças extraordinárias Havia aceitado sem a menor tentativa de uma precessão crítica A imbecilidade, como vimos, era um dos pontos fortes de Surin Mas também o eram a santidade e a dedicação heroica Seu objetivo era a perfeição cristã O morrer para si mesmo O que tornava possível a uma alma atingir a graça da união com Deus E esse objetivo ele propunha não somente para si mesmo Mas para todos a que pudesse persuadir a trilhar com ele O caminho da purificação e obediência ao Espírito Santo Outros haviam ouvido Então que não a prioreza A ideia veio-lhe à mente E interpretou-a como uma inspiração Enquanto ainda estava em Marenes Ao exorcismo deveria acrescentar o tipo de disciplina da vida espiritual Que recebera-lhe próprio da Madre Isabel e do Padre Lalimente Libertaria a alma da endemoniada e levando-a até a luz Um ou dois dias após sua chegada a Lodon Mencionou o assunto a irmã Jeanne E recebeu como resposta uma gargalhada de Zacarão E um rosnar de desprezo e irritado de Leviatã Essa mulher, lembraram-lhe, era a propriedade deles Uma casa de cômodos para os demônios E ele a falar com a freira sobre exercícios espirituais Insistindo para que preparasse sua alma para a união com Deus Como, se já fazia mais de dois anos que nem tentava orar mentalmente Contemplação, não me diga Perfeição cristã As gargalhadas multiplicavam-se Mas Surin não se deixava intimidar Dia após dia Apesar das blasfêmias e das convulsões Voltava às exortações Colocava o mastim do céu em suas pegadas E pretendia perseguir a caça até a morte Morte que é a vida eterna A prioriza tentou escapar Mas ele perseguia seus passos Obcicava com suas orações e sermões Falava-lhe da vida espiritual Suplicava a Deus que desse a ela força para suportar as difíceis provações preliminares Descrevia a beatitude da união A irmã Jeana interrompiu com gargalhadas Piadas acerca de sua preciosa boinete Fortes jatos de vômito Freia argumentos de canções Imitações de porcos comendo Mas a voz continuava seus sussurros Infatigavelmente Certo dia Após uma demonstração especialmente terrível de bestilidade diabólica Surin pediu em oração que lhe fosse Permitido sofrer no lugar da prioreza para ajudá-la Queria sentir tudo que os demônios haviam lá feito sofrer Estava pronto para ser possuído Contanto que agradasse a bondade divina Curá-la e encaminhá-la para a prática da virtude Pediu mesmo que lhe fosse permitido sofrer a humilhação suprema De ser visto como um lunático Moralistas e teólogos nos asseguram que tais pedidos jamais devem ser feitos Infelizmente a prudência não era uma das virtudes de Surin O pedido tolo inteiramente lógico foi feito Mas as preces Se feitas com seriedade Conseguem obter resposta Algumas vezes Sem dúvida Através da direta intervenção divina Mas Com mais frequência Suspeitamos Porque a natureza das ideias é tal que elas tendem a se concretizar Assumir uma forma Material ou psicológica Como fato ou símbolo no mundo real ou no sonho Surin implorara para sofrer da mesma forma que a irmã Jeanne sofrera No dia 19 de janeiro Começou a ficar obcecado Talvez isso fosse acontecer mesmo que ele nunca houvesse rogado Os demônios já haviam matado o padre lactance E o padre tranquilo e já caminhava para o mesmo fim Na verdade Segundo Surin Não existia entre os exorcistas nenhum que não se sentissem em maior ou menor grau Acossado pelos demônios a quem haviam ajudado a evocar e que faziam tudo a seu alcance para manter atuantes Nenhum homem pode concentrar sua atenção no mal, ou mesmo na ideia do mal Sem ser isso afetado Ser mais contra o diabo do que a favor de Deus é excessivamente perigoso Todo cruzado corre o risco de ficar louco Ele persegue a maldade que atribui a seus inimigos e torna-se de alguma forma parte dela A possessão é com mais frequência mundana do que sobrenatural Os homens deixam-se obcecar pensamentos acerca de uma pessoa, classe, raça ou nação a qual odeiam Atualmente o destino do mundo está nas mãos de auto-endimoniados De homens que se deixam possuir pelo mal que escolheram descobrir nos outros e que manifestam a eles mesmos esse mal Eles não acreditam no diabo Mas fizeram todas as tentativas possíveis para serem possuídos Tentaram e obtiveram sucesso É, uma vez que acreditam ainda menos em Deus que no demônio Parece bastante improvável que consigam se curar da possessão Concentrando o pensamento na ideia de um mal metafísico e sobrenatural Surin chegou a atingir um grau de loucura incomum entre os endemoniados seculares Contudo, como sua noção de bem era da mesma forma sobrenatural e metafísica Ela veio a salvá-lo no fim No início de maio, Surin escreveu para seu amigo e colega jesuíta O padre da Tixi, contando-lhe tudo o que havia acontecido com ele Desde a última vez que lhe escrevi Caí num estado inteiramente diferente de qualquer coisa que poderia imaginar Mas profundamente consonante com os desígnios da divina providência em relação à minha alma Estou empenhado numa luta contra quatro dos mais malignos demônios do inferno O campo de batalha menos importante é aquele do exorcismo Porque meus inimigos se fizeram conhecer secretamente Noite e dia, de mil diferentes modos Nos últimos três meses e meio, nunca estive sem um diabo ao meu lado Deus permitiu que as coisas chegassem a tal ponto que os demônios transferiam-se do corpo de uma pessoa possuída para o meu Afim de me agredirem, atirarem-me ao chão Atormentar-me de modo que todos pudessem ver Possuindo-me várias horas seguidas como a um endemoniado Acho quase impossível explicar o que acontece comigo nesses momentos Como este espírito estranho se une a mim sem que eu seja despojado de minha consciência E de uma grande liberdade interior E contudo constituindo um segundo eu Como se eu tivesse duas almas Sendo que uma é despojada de meu corpo e da utilização de seus órgãos Mantendo-se em seu canto e observando a outra A intrusa Fazer o que quer Esses dois espíritos combatem num campo de batalha limitado Que é o corpo A própria alma está como que dividida Sendo que em uma de suas partes está sujeita a influências diabólicas Em outra A sentimentos que lhe são próprios ou inspirados Deus Há um só tempo eu sinto uma grande paz Como se estivesse sob as graças de Deus E outro lado Uma terrível ira e aversão a Deus Que extravasou em lutas frenéticas para separar meu eu de Deus Ao mesmo tempo que experimento alegria e prazer Sinto ao outro lado uma angústia que se expande em gemidos e lamentações Como as de um condenado Sinto-me perdido para a vida eterna e isso me causa apreensão É como se tivesse sido trespassado pelos aguilhões do desespero Naquela alma estranha que parece ser a minha E enquanto isso a outra alma vive em segurança total Não dá grande importância a tais tipos de sentimentos e amaldiçoa o ser responsável a eles Chego mesmo a sentir que os gritos emitidos me originam-se de ambas as almas ao mesmo tempo E acho difícil definir se são consequência de alegria ou de delírio Os tremores que me acometem quando o Santíssimo Sacramento é aplicado a qualquer parte do meu corpo São causados ao mesmo tempo pelo horror de sua proximidade Que eu considero insuportável E uma sincera veneração Quando, sob a impulsão de uma dessas duas almas Eu tento fazer o sinal da cruz A outra alma afasta a minha mão ou morde meu dedo selvagemente Descubro que a oração mental nunca é mais espontânea e tranquila do que em meio a essas agitações Enquanto o corpo está rolado no chão e os representantes da igreja se dirigem a mim como se é um demônio Cobrindo-me de maldições É indescritível a felicidade que sinto então Encontrando-me transformado em um diabo Não voltar-me contra Deus Mas uma desgraça que apenas simboliza o estado ao qual fiquei reduzido pelo pecado Quando os outros endemoniados me veem nesse estado Alegra-me ver como exultam ao ouvir os diabos divertindo-se às minhas custas Médico, cura a ti mesmo Agora é a hora de subir ao púlpito Um belo espetáculo ver aquela criatura peregando Que grande graça esta Conhecer na própria carne o estado a que Jesus Cristo me levou Perceber a grandeza de sua redenção não ouvir dizer Mas pelo sentimento vívido do estado do qual ele nos redimiu Eis onde eu me encontro agora Eis como atravesso quase todos os meus dias Tornei-me um assunto de discussão Existe a verdadeira possessão É possível aos ministros da igreja envolverem-se em tais dificuldades Alguns dizem que tudo isso é um castigo de Deus Uma punição me haver deixado levar falsas impressões Já outros têm outras explicações Quanto a mim, conservo minha paz e não desejo mudar meu destino Estando absolutamente convencido de que nada é melhor que ser reduzido ao último extremo Que não existe outro remédio além de conquistá-los todos os meios em nosso poder Se as palavras não forem suficientes Podemos recorrer a penitências E que elas sejam duras Se as leves não fizerem efeito Parece injusto Acrescenta a santa Punir uma irmã doente que não pode ajudar-se a si mesma como se estivesse bem Mas, antes de tudo, é necessário lembrar que esses neuróticos causam enorme dano às outras almas Além disso, acredito realmente que o mal vem de um espírito indisciplinado Despido de humildade e mal educado Sob a excusa dessa disposição, Satã procura angariar muitas almas É mais comum em nossos dias do que o era antigamente O motivo é que toda a obstinação e indisciplina são agora denominadas de melancolia Entre todas as pessoas que aceitavam como axioma absoluta a liberdade de escolha e a total depravação da natureza Essa forma simples de tratar os neuróticos era Ao que tudo indicava Muito eficaz Ela funcionaria hoje em dia? Em alguns casos É possível Quanto a mais Tentar dissuadir produz provavelmente No nosso atual clima intelectual Melhores resultados do que tratamentos de choque autoinfligidos Com os exorcismos e as idas e vindas dos turistas A capela do convento estava se tornando muito barulhenta Para os colóquios murmurados entre a irmã Jean e seu diretor espiritual No início do verão de 1635 Eles começaram a se encontrar em particular Numa água furtada sob o telhado Foi colocada uma grade improvisada Através das grades Surin dava suas instruções ou dissertava sobre teologia mística E a prioreza lhe falava de suas tentações Seus combates com os demônios Suas experiências durante a oração mental Depois Meditavam juntos em silêncio E o sótão se transformava Nas palavras de Surin Em uma morada de anjos e um paraíso de delícias Onde ambos eram beneficiados com graças extraordinárias Certo dia Enquanto meditava sobre o desprezo O que Jesus fora submetido durante sua paixão A irmã Jean entrou em êxtase Quando este terminou Ela relatou através das grades que estivera tão perto de Deus Que recebera como um beijo de sua boca Nesse inteirinho O que pensavam os outros exorcistas acerca de tudo isso? Qual era a opinião da boa gente de Lodum? Surin conta-nos que ouvia pessoas murmurando O que esse jesuíta pode estar fazendo todo dia com uma freieira puceça? Eu respondia intimamente Vocês não conhecem a importância do caso no qual estou envolvido Parecia que eu vi o céu e o inferno exaltados Essa alma Um amor Outro ódio Ambos lutando para conquistá-la Mas só ele via essas coisas Tudo que os demais sabiam era que Em vez de submeter sua penitente aos rigores do exorcismo Surin passava horas em conversas particulares Tentando ensiná-la a trilhar a vida da perfeição cristã Para seus colegas A tentativa parecia apenas tola Ainda mais porque Surin também estava possuído e freia quentemente Precisando de exorcismo para si mesmo Comediante Descobrira que o processo de santificação Era extremamente penoso e difícil Surin a encarava seriamente como uma estática E aquilo era gratificante Era tudo o que desejava Mas Infelizmente para a prioreza Ele a levava ainda mais a sério Como uma penitente e uma assética Quando se tornava muito arrogante Ele a repreendia Quando pedia penitências em público Confissão de seu pecado Rebaixamento à condição de uma irmã leiga a traço Ele insistia que em vez disso praticasse mortificações pequenas Modestas mas incessantes Quando Como acontecia algumas vezes Ela representava a grande dama Ele a tratava como se fosse uma lavadora de pratos Exasperada Refugiou-se no orgulho raivoso de Leviatã Nos ódios de Bemote contra Deus Na bufonaria de Balaam Em vez de recorrer aos exorcismos Que a essas alturas todos os demônios apreciavam imensamente Surin ordenou as entidades infestadas que se chicoteassem a si mesmas É Uma vez que a prioreza sempre possuía liberdade Desejo autêntico suficientes de se autoaprefeiçoar Dava seu consentimento E os demônios tinham de obedecer Podemos enfrentar a igreja Diziam Podemos desafiar os padres Mas não podemos resistir ao desejo desta cadela Queixando-se ou blasfemando de acordo com seus diferentes temperamentos Executavam a disciplina Leviatã era o que chicoteava mais forte Bemote quase o alcançava Mas Balão e principalmente Zicaron tinham horror ao sofreimento E dificilmente eram levados a se flagelarem Era um espetáculo admirável Diz Surin Quando o demônio da sensualidade infligia punição Os golpes eram leves Mas os gritos eram lancinantes As lágrimas Profusas Os demônios aplicavam castigos menores que a irmã Jeana em seu estado normal Um dia foi preciso uma hora inteira de flagelação Para dissipar determinados sintomas psicossomáticos apresentados Leviatã Mas na maioria das ocasiões Poucos minutos de autopunição eram suficientes O possessor fugia e a irmã Jeana E ficava livre para prosseguir marcha em direção à perfeição Era uma marcha enfadonha e Ao menos para a irmã Jeana A perfeição tinha um grande defeito Chamava tão pouca atenção quanto aquelas pequenas mortificações aborrecidas Determinadas pelo padre Surin A pessoa era levada a um alto grau de contemplação E honrada com comunicações confidenciais recebidas do alto Mas o que havia para ser mostrado disso? Absolutamente nada Podia-se apenas contar a eles a respeito das graças recebidas E suas respostas eram um menear de cabeças ou um encolher de ombros E quando você se comportava da forma como faria Santa Madre Teresa Eles ou caíam engargalhadas ou tinham um acesso de raiva e chamavam-na de hipócrita Milagres diabólicos já não eram mais possíveis Porque a irmã Jeana já havia deixado de ser a rainha das endemoniadas E naquela ocasião só aspirava a sua canonização imediata O primeiro de seus milagres divinos aconteceu em fevereiro de 1635 Um dia Isaac Aron confessou que três feiticeiros anônimos Dois de Lodun e um de Paris Tinham se apossado de três hostias consagradas que pretendiam queimar Surin ordenou imediatamente a Isaac Aron que a fosse pegasse as hostias Que estavam escondidas sob um colchão em Paris Isaac Aron desapareceu e não voltou Balaam foi então enviado em seu auxílio Recusou-se obstinadamente mas Com a ajuda do anjo da guarda de Surin Foi finalmente forçado a obedecer A ordem era que as hostias deveriam aparecer durante o exorcismo Depois do jantar do dia seguinte No momento determinado Balaam e Isaac Aron apareceram e Após muitas contorções do corpo da prioreza Anunciaram que as hostias estavam em um nicho acima do tabernáculo Os demônios Então Fizeram com que o corpo da madre superiora Que era muito pequeno Se estendesse Após alongar o braço ao ponto extremo Introduziu a mão no nicho e retirou uma folha de papel cuidadosamente dobrada Contendo três hostias Surin deu enorme importância a esse lamentavelmente discutível milagre Na autobiografia da irmã Jeanne Ele não é nem mencionado Ela teria ficado envergonhada com a peça que pregara com sucesso em seu confiante diretor espiritual Ou fora que achar o milagre pouco satisfatório Na verdade Ela tivera o principal papel no caso Contudo Este não era fundamentalmente seu O que precisava era de um milagre que só ela coubesse E no outono do mesmo ano conseguiu finalmente o que queria Perto do fim de outubro Cedendo a pressão da opinião geral dentro da ordem O provincial de Aquitânia mandou que Surin voltasse a bordô e seu lugar em Loudum fosse ocupado um exorcista menos excêntrico As notícias se espalharam Leviatã exultou Mas Quando a irmã Jeanne voltou a si Ficou muito perturbada Sentia que alguma coisa tinha de ser feita Rezou a São José e ficou plenamente convicto de que Deus nos ajudaria E esse demônio arrogante seria humilhado Depois disso ficou doente de cama há três ou quatro dias Então sentiu-se suficientemente bem para pedir para ser exorcizada Aconteceu que naquele dia muitas pessoas ilustres estavam presentes à igreja para assistir aos exorcismos Isso aconteceu através de uma especial providência de Deus O exorcismo começou e o Leviatã apareceu de forma bastante extraordinária Gabando-se de que tinha triunfado sobre o ministro da igreja Surin contratacou ordenando-lhe adorar o Santíssimo Sacramento Começaram os rugidos e convulsões habituais Então Deus, na sua mercê Concedeu-nos mais do que ousávamos esperar Leviatã prostrou-se Ou, para ser mais explícito Prostrou a irmã Jeanne aos pés do exorcista Reconheceu que havia conspirado contra a honra de Surin e pediu seu perdão Então, após um último paroxismo Abandonou o corpo da prioreza Para sempre Foi um triunfo para Surin e a afirmação de seu método Impressionados Os outros exorcistas mudaram sua postura e o provincial deu-lhe outra chance A irmã Jeanne conseguir o que queria e, ao fazer isso Demonstrou que, embora estivesse possuída pelos demônios Estes também estavam até certo ponto possuídos ela Eles tinham poder para fazê-la portar-se como uma louca Mas, quando resolveu usar seus recursos Descobriu que tinha o poder de fazê-los se comportarem como se não existissem Após a partida de Leviatã Uma cruz sangrenta surgiu na testa da prioreza e ali permaneceu Perfeitamente visível durante três semanas Isso era bom Mas algo muito melhor viria depois Balan então declarou estar pronto para partir E prometeu que antes de ir embora escreveria seu nome na mão esquerda da prioreza Onde permaneceria até a morte dela A perspectiva de ser marcada indelevelmente com a assinatura de um espírito bufão Não agradou a irmã Jeanne Como seria melhor se o demônio fosse coagido a escrever o nome Digamos, de São José A conselho de Surim Recebeu uma série de nove comunhões consecutivas em homenagem ao santo Balan fez tudo o que pôde a fim de interromper a novena Mas nem a doença, nem a confusão mental foram de valia A prioreza prosseguiu lutando Certa manhã, pouco antes da hora da missa Balão e beemote Bufonado e blasfêmia Penetraram em sua cabeça e estabeleceram tamanha confusão e inquietação Que, embora soubesse bem que estava agindo errado Não podia resistir a um impulso alucinado e precipitou-se para o refeitório Lá tomei meu café da manhã com tamanha temperança que comi Só nesta refeição A quantidade que mais de três pessoas famintas poderiam ter comido num dia inteiro A comunhão agora estava fora de cogitação Tomada de desespero A irmã Jeanne apelou a Sorim para que a auxiliasse Ele colocou sua estola e tomou as medidas necessárias Que o demônio regresse a minha cabeça e em seguida me faça vomitar com tal abundância Que chego e quase aos limites do impossível Balão depois jurou que o estômago estava completamente vazio E o padre Sorim concluiu que ela poderia receber a comunhão com segurança E então prossegui com minha novena até o fim A 29 de novembro o espírito de bufonaria finalmente partiu Entre os espectadores havia nessa Ocasião dois ingleses Walter Montague Filho do primeiro conde de Manchester e católico recém-convertido Que, como todos em sua situação Queria acreditar em tudo E seu jovem amigo e protegido Thomas Quilligrew Futuro dramaturgo Poucos dias depois do evento Quilligrew escreveu uma longa carta a um amigo na Inglaterra Descrevendo tudo o que via em Lodun A experiência, diz Tinha ido além de suas expectativas Atravessando o convento da igreja de capela em capela Havia visto No primeiro dia da visita Quatro ou cinco das puceças Tranquilamente ajoelhadas em oração Cada uma com seu exorcista ajoelhado atrás de se segurando Uma extremidade de uma corda Cuja outra extremidade estava amarrada ao pescoço da freieira Pequenas cruzes estavam fixadas a essa corda Que servia como uma espécie de colheira Para controlar um pouco os freineses dos demônios Naquele momento, entretanto Tudo era paz e silêncio E só o que seis foi gente ajoelhada No decorrer de mais meia hora Duas freiras começaram a ficar inquietas Uma delas atirou-se à garganta de um freade A outra botou a língua de fora Atirou-se ao pescoço de seu exorcista E tentou beijá-lo Enquanto isso Entre as grades que separavam a igreja do convento Veio o som de um uivo Depois disso o jovem foi chamado Walter Montag Para testemunhar uma demonstração diabólica De leitura de pensamento Os demônios obtiveram sucesso com o convertido Mas não conseguiram nada com o que lhe greu Nos intervalos desse espetáculo Ofereceram orações a Calvino E soltaram impercações contra a igreja de Roma Quando um dos demônios partiu Os turistas perguntaram onde ele tinha ido A resposta das freieiras foi tão inequívoca Que o editor do European Magazine Não poderia publicá-la A seguir veio o exorcista da bela e pequenina irmã Agnes O relato de que lhe greu acerca disso Já foi praticamente feito num capítulo anterior A visão dessa deliciosa criatura Sendo agarrada a um par de fortes camponeses Enquanto seu frear de primeiro punho Põe o pé triunfantemente sobre seu peito Depois sobre a alva garganta Deixava nosso jovem cavaleiro Tomado de horror e desgosto No dia seguinte começou tudo de novo Mas desta vez a exibição terminou De uma forma mais interessante e menos revoltante Terminadas as orações Escreve que lhe greu Ela voltou-se para o freiei Que colocou um cordão com uma série de cruzes Em torno de seu pescoço E aí atou com três nós Ela ainda permanecia ajoelhada E não parou de rezar até que o cordão fosse amarrado Mas então levantou-se E desembaraçou-se de seu rosário E, após fazer uma reverência em direção ao altar Dirigiu-se a um assento tipo divã Com uma extremidade feita propositadamente Para a prática do exorcismo Dos quais havia diversos na capela A frente do assento dava para o altar Ela dirigiu-se para ali com tamanha humildade Que se poderia pensar que sua paciência Teria mérito suficiente para expulsar os demônios Dispensando-se as orações dos padres Chegando ao seu lugar Deitou-se E ajudou o padre a amarrá-la ao divã Com duas cordas Uma em torno de sua cintura Outra em torno das coxas e pernas Quando já amarrada Vendo o padre com a caixa que continha o sacramento Suspirou e estremeceu com a consciência das torturas A que seria submetida Não demonstrou nenhuma humildade ou paciência especial Pois é assim que todas agem nas mesmas circunstâncias Quando esse exorcismo foi realizado Outra das possessas solicitou um padre Sentou-se em seu divã Deitou-se e amarrou-se da mesma forma que a primeira É estranho observar com quanto é modéstia Elas se dirigem para o altar e como se movimentam nos mosteiros Suas fisionomias e aparências modestas revelam o que são Esta freieira Quando se iniciou o exorcismo Jazia como se adormecida Sorinha então começou a trabalhar com a prioreza Em poucos minutos Balaão fez sua entrada Houve contorções e convulsões Blasfêmias abomináveis Caretas assustadoras O ventre da irmã Jeano influou-se de repente Até parecer o de uma mulher em adiantado estado de gestação Depois os seios incharam na mesma proporção da barriga O exorcista aplicou relíquias a cada parte afetada e a inchação subsistia Que lhe greu então adiantou-se e tocou sua mão Estava freia Tomou seu pulso Era calmo e compassado A prioreza empurrou-o para o lado e começou a arrancar sua coifa Em poucos instantes a cabeça toda raspada estava vista Ela revirou os olhos Pôs a língua de fora Esta apresentava-se prodigiosamente inchada Negra e era de uma textura espécie acidentada como couro marroquino Surin então desamarrou-a e ordenou Balaão que adorasse ao sacramento A irmã Jeano escorregou pelas costas do assento e caiu no chão Balaão resistiu teimosamente um longo tempo Mas finalmente fui obrigado a executar o ato de adoração que esperavam dele Então escreve que lhe greu Enquanto estava deitada de costas Curvou a cintura como um acrobata e seguiu então Pulando nos calcanhares A cabeça raspada Atrás do padre toda a capela E muitas outras atitudes anormais Além de qualquer coisa que eu já houvesse visto Ou achasse possível para qualquer homem ou mulher fazer Nem era tão somente um movimento súbito que findava Mas algo contínuo que ela fez durante mais de uma hora E nem isso ofegante ou suada com todos aqueles movimentos que executava Durante todo esse tempo A língua mantinha-se pendurada para fora Enchando até atingir um tamanho inacreditável E nunca dentro de sua boca Desde quando começou o primeiro momento do acesso Jamais a seis contraí-la sequer um instante Então ouvia Após um sobressalto e um guincho agudo Que parecia vê-la freia argumentado Dizer uma palavra Que foi José A essa palavra todos os padres levantaram-se e gritaram Aquele é o sinal Procurem pela marca Ao que um deles Vendo erguer o braço Começou a procurá-lo Eu e o senhor Montague fizemos o mesmo mais minuciosamente E sobre sua mão seis uma cor rosa Se estendendo uma polegada ao longo de sua veia E sobre ela uma ação de pintinhas vermelhas Que delineavam uma palavra distinta E era a mesma que ela falou José Segundo o jesuíta Essa marca fora que o diabo prometerá fazer antes de partir Minutas dos acontecimentos foram escritas e assinadas pelos exorcistas oficiantes Montague então acrescentou um post-scriptum em inglês Assinado ele que lhe greu E assim Conclui alegremente a carta Eu espero que me acreditará Ou que pelo menos diga que existem maiores mentirosos que eu Embora não haja nenhum que seja seu mais humilde servidor que Tomás que lhe greu Ao nome de São José foram acrescentados No devido tempo Aqueles de Jesus De Maria e de São Francisco de Sales A princípio de um vermelho vivo Esses nomes tendiam a esmaecer após uma ou duas semanas Mas eram então renovados pelo anjo da guarda da irmã Jeanne O processo foi repetido a intervalos irregulares do inferno de 1635 Até o dia de São João do ano de 1662 Após essa data os nomes desapareceram completamente Razão desconhecida Escreve Surin A não ser que Para livrar-se da contínua presença dos inoportunos Que desejavam tirá-la da contemplação de Nosso Senhor A Madre Superiora tenha rezado insistentemente para se ver livre de tal aflição Surin, junto com outros colegas e a maioria do público em geral Acreditava que essa forma insólita de estigmatização Era uma graça extraordinária de Deus Entre seus contemporâneos Havia um ceticismo generalizado Essas pessoas não tinham acreditado na realidade da possessão E agora não acreditavam na origem divina dos nomes Alguns, como John Maitland Eram da opinião de que eles tinham sido gravados na pele com um ácido Outros, que podiam ter sido traçados na superfície com goma colorida Muitos destacavam o fato de que Em vez de serem distribuídos em ambas as mãos Todos os nomes foram amontoados na esquerda Onde seria mais fácil para uma pessoa destra escrevê-los Em sua edição da autobiografia da irmã Jeanne Os doutores Gabriel Lega e Gilles de Latouretti Ambos alunos de Sherkot Tendiam a acreditar que a escrita sobre a mão Fora produzida autossugestão E defendiam seu ponto de vista citando vários exemplos modernos de estigmatização histérica Poderia-se acrescentar que na maioria dos casos de histeria A pele torna-se especialmente sensível O leve arrastar de uma unha sobre sua superfície E provoca um vergão vermelho que persiste várias horas Autossugestão Freial de deliberado Uma mistura de ambas Estamos livres para escolher a explicação de nossa preferência Quanto a mim Sinto-me mais inclinado para a terceira hipótese O estigma era suficientemente espontâneo para parecer a própria Jeanne verdadeiramente milagroso E, se era genuinamente milagroso Não podia haver nenhum mal em melhorar o fenômeno Afim de torná-lo mais edificante para o público e mais meritório para si mesma Seus nomes sagrados eram como os romances de Sir Walter Scott Baseados em fatos Mas consideravelmente devedores à imaginação e à arte Agora a irmã Jeanne possuía seu próprio milagre particular Não era apenas particular Mas crônico Renovado seu anjo da guarda Os nomes sagrados estavam sempre presentes E podiam ser mostrados a qualquer momento aos visitantes ilustres ou à multidão dos espectadores comuns Ela era agora uma relíquia ambulante Isaacaron desapareceu no dia 7 de janeiro de 1636 Só restou bem-morte Mas este demônio da blasfêmia era mais perigoso do que todos os outros juntos Exorcismos, penitências, oração mental Nada adiantava A religião fora impingida a uma mente pouco disposta e indisciplinada E a reação indutiva daquela mente tinha sido uma irreligiosidade tão violenta e chocante Que a personalidade normal sentira-se forçada a se dissociar dessa negação a cada coisa que devia reverenciar A negação tornou-se outra pessoa Um espírito mau que levava uma existência autônoma na mente Causando confusão interna e escândalo externo Surin lutou contra Abemo durante mais 10 meses Então em outubro ele sucumbiu completamente O provincial chamou de volta a Bordeaux E outro jesuíta assumiu a orientação da prioreza O padre Ressés tinha uma grande crença no que podemos denominar de exorcismo direto Estava convencido, diz a irmã Gianni De que aqueles que assistiam aos exorcismos eram grandemente beneficiados pela visão de demônios adorando o sacramento Surin havia tentado derrubar o cavaleiro atacando o cavalo Ressés atacou o cavaleiro diretamente em público E atacou-o sem se importar com os sentimentos do cavalo E sem nenhuma tentativa de modificar seu comportamento Certo dia, escreve a plureza Durante uma reunião de pessoas famosas O bom padre planejou executar alguns exorcismos para o benefício espiritual dos presentes A prioreza disse a seu diretor espiritual que não estava se sentindo bem e que os exorcismos poderiam fazê-la piorar Mas o predoso padre, que estava vicioso a executar os exorcismos Disse-me para tomar coragem e confiar em Deus Então começou seu trabalho A irmã Gianni foi obrigada a mostrar todas as suas proezas Em razão do que caiu de cama com febre e alta e uma dor do lado do corpo O Dr. Phantom, um uguenote, mas o melhor médico da cidade, foi chamado Ele lhe aplicou três sangrias e medicou-a Foi tão eficiente que houve uma evacuação e um fluxo sanguíneo que durou sete ou oito dias Ela sentiu-se melhor Então, poucos dias depois, sentiu-se mal outra vez O padre Ressés achou recomendável reiniciar os exorcismos Após o que tive problemas de náuseas e vômitos violentos A isso seguiram-se febre, dor do lado e escarros de sangue Phantom foi chamado outra vez Diagnosticou pleoresia Aplicou-lhe uma sangria diária durante uma semana e ministrou-lhe quatro clesteres Após o que informou que sua doença era mortal Naquela noite a irmã Gianni ouviu uma voz interior Ela disse-lhe que ela não ia morrer Mas que Deus a colocaria numa situação extremamente perigosa Com o objetivo de mais gloriosamente manifestar seu poder Curando-a quando já estivesse às portas da morte Dois dias ela pareceu ficar cada vez pior e mais freaca Tanto que no dia 7 de fevereiro lhe ministraram a extremunção Depois chamaram o médico e, enquanto esperava sua chegada A irmã Gianni pronunciou a seguinte oração Senhor, sempre pensei que desejasses demonstrar algum sinal extraordinário de vosso poder Curando-me desta doença Se for esse o caso, reduza-me a tal estado que Quando o doutor me olhar Acredite que já estou desenganada O doutor Phantom veio e declarou que ela tinha apenas uma ou duas horas de vida Correndo de volta para casa Escreveu um relatório para L'Aubard de Monte Que estava então em Paris O pulso Escreveu Estava descontrolado O estômago Dilatado O estado de frequeza era tal Que nenhum remédio Nem mesmo um clester poderia produzir algum efeito Entretanto, ministraram-lhe um pequeno supositório Na esperança de que pudesse aliviar uma opressão tão grande que não podia ser descrita Não que esse paliativo pudesse fazer algum efeito real Porque a paciente estava em extremis Às seis e meia A irmã Jeanne caiu numa letargia E teve uma visão de seu anjo da guarda Sob a forma de um jovem de dezoito anos Extraordinariamente belo Com longos cabelos louros O anjo Contou no surim Era a imagem viva do duque de Belfort Filho de César de Vendome E neto de Henrique IV e Gabriel de Estrés Esse príncipe estivera recentemente em Lodon para ver os demônios E suas mechas douradas de cabelos que caíam até os ombros Devem ter causado uma profunda impressão na prioreza Depois do anjo veio São José Que colocou sua mão sobre o lado direito da irmã Jeanne No ponto onde ela sentia a dor mais forte E ungiu-a com um certo tipo de óleo Após o que recobrei os sentidos e fiquei completamente curada Foi um outro milagre Mais uma vez a irmã Jeanne tinha demonstrado Que ao menos até certo ponto ela possuía seus possessores Ela havia desejado e sugerido a expulsão de Leviathan E, agora, o desaparecimento de todos os sintomas De uma doença psicossomática aguda e aparentemente fatal Ela saiu da cama, vestiu-se, desceu para a capela E juntou-se às suas irmãs que cantavam o Tideon O doutor Phantom foi chamado outra vez e Após ser informado do que acontecera Observou que o poder de Deus é maior que o de nossos remédios Contudo, escreve a prioreza Não quis se converter e posteriormente negou-se a nos dar atendimento Pobre doutor Phantom Após o regresso de Leobard de Monte a Loudon Foi chamado perante uma comissão de magistrados E solicitado a assinar uma declaração No sentido de que a recuperação de saúde da paciente Tinha sido milagrosa Ele recusou-se Pressionado a explicar as razões de sua recusa Respondeu que uma mudança repentina de uma doença mortal para a mais perfeita saúde Poderia facilmente ter acontecido obra da natureza Motivo de um fluxo considerável de humor Ou uma excreção imperceptiva através dos poros da pele Ou talvez pela transferência do humor do lugar onde causou aqueles distúrbios para outra parte menos importante Além disso, os sintomas alarmantes Produzidos em um humor localizado em determinado lugar Podem ser aliviados sem necessidade de deslocamento Isto é, através da diminuição do humor Quando ele é suavizado pela natureza ou pela investida de um novo humor Que, sendo menos violento Amortece os efeitos destruidores do primeiro O Dr. Phantom acrescenta que a excreção manifesta é a que flui pela urina e pelos fluxos dos intestinos Ou vômitos, suores ou perdas de sangue E que a excreção inconsciente acontece quando os órgãos espelhem inconscientemente Esses últimos tipos de excreções são mais frequentes entre pacientes que produzem humores belicosos Especialmente bile Sem ver os sinais que precedem tais excreções Mesmo que sejam em momento de crise e de descarga da natureza É óbvio que, na cura das doenças As minores quantidades de humor podem abandonar o corpo Quando aqueles foram previamente expelidos pelos remédios Que eliminam não só as causas presumíveis das doenças Mas também as causas a elas associadas Ao que podemos acrescentar que Em seus deslocamentos Os humores observam uma certa regularidade de tempo Moliere Podemos perceber Não inventou nada Apenas registrou Passaram-se dois dias Então a prioreza lembrou-se de repente Que não havia limpado ainda a unção que havia curado De forma que ainda devia ter alguma coisa sobre sua túnica Na presença da vice-prioreza Ela retirou o hábito Nós duas sentimos um admirável odor Retirei minha túnica Que então cortamos na cintura Nela estavam cinco gotas desse divino bálsamo Que exalava um magnífico perfume Onde estão suas jovens senhoras? Pergunta a Gorgebus no início de as preciosas ridículas Em seus quartos Diz Marotti O que elas estão fazendo? Fazendo brilho para os lábios Era uma em que cada mulher que queria estar na moda Tinha de ser sua própria Elizabeth Arden Receitas de cremes faciais e lações para as mãos De roupas e perfumes Eram guardadas como armas secretas Ou trocadas generosamente entre amigas íntimas Durante sua juventude na casa paterna E até mesmo depois de ter tomado o hábito A irmã Jeane havia sido uma fabricante amadora Famosa de cosméticos e farmacêuticos A unção de São José veio Pelo que podemos supor De uma fonte bastante terrena Mas, enquanto isso Lá estavam as cinco gotas para todos verem É inacreditável Escreve a plureza Quão grande era a devoção das pessoas Em relação a essa unção abençoada E quantos milagres Deus realizou o meio dela A irmã Jeane tinha agora Dois prodígios de primeira classe a seu crédito Com uma mão estigmatizada E uma túnica perfumada Como testemunhas eternas Das graças extraordinárias que ela havia recebido Mas isso ainda não era suficiente Sentia que em Lodun Seu esplendor ficava um tanto escondido Havia na verdade os turistas Os príncipes visitantes Lordes e prelados Mas pensemos nos milhões Que jamais fizeram a peregrinação Pensemos no rei e na rainha Em sua eminência Em todos os duques e marqueses Todos os marechais de freiança Todos os legados católicos Os ministros plenipotenciários Extraordinários Os doutores da Sorbonne Os decanos Os abades Os bispos e arcebispos Não devia a esses ser dada a oportunidade De admirar as maravilhas De ver e ouvir humilde receptora De tão extraordinárias graças Vinda de sua própria boca A sugestão poderia parecer presunçosa E assim foi Bemote Quem primeiro mencionou o assunto Quando Após os exorcismos mais ardorosos O padre recess perguntou-lhe Que resistia tão teimosamente O diabo replicou Que jamais deixaria o corpo da prioresa Até que Aquele corpo Fizesse uma peregrinação Ao túmulo de São Francisco de Sales Em Annecy Na Saboia Os exorcismos se sucediam Sob uma torrente de anátemas Bemote contentava-se em sorrir Ao seu primeiro ultimatum Acrescentou então outra condição O padre Surin deveria ser chamado de volta De outro modo Nem mesmo a viagem a Annecy Seria de alguma valia Em meados de junho Surin estava de volta a Lodum Entretanto A peregrinação provou ser mais difícil de conseguir Vitelechi O geral da ordem Não gostou da ideia de um de seus jesuítas Passeando pela freiança com uma freieira E o bispo de Poitiers Sua vez Não gostava da ideia de uma de suas freieiras Exibindo-se pelas ruas com um jesuíta Além disso Havia a questão do dinheiro O tesouro real estava vazio Como de costume Com os subsídios das freieiras E os salários dos exorcistas A possessão já havia saído bastante Dispendiosa Não restava nada para os passeios até a Saboia Bemote manteve-se firme Como uma grande concessão Concordou em deixar Lodum Mas sob a condição de que a irmã Jeanne e Surin Tivessem a permissão de fazer o juramento de Annecy mais tarde Afinal Conseguiu o que queria Surin e a irmã Jeanne tiveram licença Para se encontrar no túmulo de São Francisco Mas teriam de ir e voltar caminhos diferentes Os votos foram feitos e Pouco tempo depois No dia 15 de outubro Bemote partiu A irmã Jeanne estava livre Duas semanas mais tarde Surin regressou a Bordeaux Na primavera seguinte O padre tranquilo e morreu num paroxismo de delírio demoníaco O tesouro deixou de pagar os salários dos exorcistas que restavam E foram todos chamados a voltar às suas diferentes comunidades religiosas Abandonados a si mesmos Os diabos que haviam permanecido logo debandaram Após seis anos de luta incessante A igreja militante abandonou a disputa Seus inimigos desapareceram imediatamente A longa orgia terminara Se não houvesse exorcistas Ela jamais teria começado Capítulo 10 Com a peregrinação da irmã Jeanne Emergimos poucas semanas das sombras de um claustro provinciano para o grande mundo É o mundo dos livros de história O mundo das personagens reais e das intrigas da corte Das duquesas com uma predileção pelo amor E dos prelados com o gosto pelo poder O mundo da alta diplomacia e da última moda De Rubens e Descartes Da ciência Literatura Saber De Lodum e da companhia de um místico Sete diabos e dezesseis histéricas A prioreza mergulhou então no esplendor do século XVII O sortilégio da história e sua lição enigmática Consistem no fato de que De uma a outra Nada muda E contudo todas as coisas são completamente diferentes Em personagens de outras épocas e culturas estranhas Reconhecemos nossos egos Todos demasiadamente humanos E ainda assim temos consciência de que o sistema de referências Dentro do qual moldamos nossas vidas mudou Desde os dias em que viveram Até se tornarem reconhecível Que proposições que pareciam incontestáveis Pois então são agora indefensáveis E o que encaramos como os postulados mais irrefutáveis Não poderiam num período anterior encontrar aceitação Nem mesmo na mente mais ousadamente especulativa Mas embora acentuadas importantes nas áreas do pensamento e da tecnologia Da organização social e do comportamento As diferenças entre antes e agora são sempre periféricas No âmago permanece uma identidade fundamental Na medida em que são mentes revestidas de forma humana Sujeitas a decadência física e a morte Capazes de sentir dor e prazer Dirigidas pelo desejo ardente e pela aversão E oscilando entre o desejo de auto-afirmação e o de auto-transcendência Os seres humanos em todo tempo e lugar têm de enfrentar os mesmos problemas Confrentam-se com as mesmas tentações E têm permissão de acordo com a ordem das coisas A fazer a mesma escolha entre a impenitência e o esclarecimento Mudam os contextos Mas a essência e os significados são invariáveis A irmã Jeanne não estava em situação de compreender o prodigioso desenvolvimento Do pensamento científico e da tecnologia que começava a acontecer no mundo a seu redor A prioreza não tinha o menor conhecimento daqueles aspectos da cultura do século XVII Representados Galileu e Descartes, Harvey e Ivan Elmonte O que aprender a quando criança e agora redescobria no decorrer de sua peregrinação Era a hierarquia social e o convencionalismo de pensamento Sentimento e comportamento criados àquela hierarquia Sob um de seus aspectos A cultura do século XVII Principalmente na friança Era apenas um esforço prolongado Parte da minoria dominante Para ultrapassar as limitações da existência orgânica Mais do que em quase todos os outros períodos da história moderna Homens e mulheres procuravam se identificar com suas personas sociais Não se contentavam apenas em possuir um nome ilustre Desejavam ser aquele nome Suas ambições eram na verdade tornar-se os cargos que ocupavam Os títulos honoríficos que tinham adquirido ou herdado Daí a elaboração dos protocolos exagerados Daí aqueles códigos rígidos e complexos de precedência De honra De boas maneiras As relações não se davam entre seres humanos Mas entre títulos Genealogias e posições sociais Quem tinha o direito de sentar-se na presença do rei Para Saint-Simon No fim do século A questão era de importância fundamental Três gerações antes Perguntas semelhantes tinham surgido na mente do infante Luís XIII Volta dos quatro anos Começou a se sentir ofendido Seu meio irmão bastardo O duque de Vendome Ter permissão de fazer suas refeições com ele e permanecer de chapéu em sua presença Quando Henrique IV decretou que Fefe Vendome devia se sentar à mesa do Delfim e conservar seu chapéu enquanto comia O pequeno príncipe foi obrigado a aceitar Mas com a maior má vontade Nada é mais esclarecedor da teoria e prática do direito divino dos reis do que esse fato do chapéu real Quando completou nove anos, Luís XIII passou dos cuidados de uma governanta para os de um preceptor Na presença de um ser que era Definição Divino O tutor do rei jamais usava chapéu E essa regra perdurava mesmo quando infligia punições corporais a seu aluno Nessas ocasiões o monarca Sem tirar o chapéu Mas com as calças arriadas Era espancado até o sangue correr um vassalo reverentemente descoberto Como se diante do sacramento no altar O espetáculo como tentamos visualizá-lo é inesquecivelmente informativo Existe uma divindade que protege o rei Enfrea que são mulo como podermos O desejo de ser algo mais do que simples corpo revela-se claramente nas artes da E Reis e rainhas Lordes e damas gostavam de se imaginar da forma como Rubens representava suas pessoas e suas características alegóricas Com força sobre-humana Divinamente saudáveis Heroicamente dominadores Estavam dispostos a pagar preços exorbitantes para se verem como nos retratos de Van Dyck Elegantes Distintos Infinitamente aristocráticos No teatro amavam os heróis e heroínas de Corneli Mas os amavam apenas seu tamanho Pela sua consistência monolítica e sobre-humana Seu culto à vontade Sua auto-adoração E com o passar dos anos Era cada vez com mais rigidez que insistiam nas unidades de tempo, espaço e ação Porque o que desejavam assistir em seu teatro de tragédia não era a vida real Mas a vida retocada, reduzida à ordem O que seria se homens e mulheres fossem algo diferente do que realmente são? No terreno da arquitetura nacional O desejo e uma grandiosidade que ultrapassasse o humano não era menos claramente demonstrado O fato foi ressaltado em um poeta que era um menino quando um palácio cardinal foi construído E que morreu antes que Versailles fosse terminado Andréu Marveu We showed Of outings Manhul suchum proporcional E links buiut Tibestis are biter Tensis prejambird Contrivia e qual neste Tilo hofet ortois Is duem casis fit of tortois E xeu No criatura ilovisão Em piti space Ter bodios mesuriot Ter place Buti Superfluos lispriade Demands more Home Alive Tandeade Andi Isolo Palácio E suero Indes Asi Ten Selves Mailose Watne E Ofaltis Marble Crustit Impark Tio Anton Mot Of Dust E enquanto as incrustações de mármore se expandem As perucas das abundantes partículas encerradas dentro delas se tornam mais luxuriantes Os saltos de seus sapatos Ainda mais altos Cambaleando nas pernas de pau e coroados com montanhas enormes de pelos de cavalo O grande monarca e seus cortesãos proclamavam-se maiores que a vida e mais cabeludos que Sansão no apogeu de sua virilidade Essas tentativas de sobrepujar os limites estabelecidos pela natureza, é desnecessário dizer, foram sempre mal sucedidas Duas razões Não só porque nossos ancestrais do século XVII não conseguiram ser Eles fracassaram também no parecer super-homens O espírito absurdo e presunçoso possuía vontade suficiente Mas a carne era irremediavelmente friaca O grande Cécle não possuía os recursos materiais e organizacionais Sem os quais o jogo de fingir ser super-homem não pode ser jogado Aquela magnificência Aqueles prodígios de grandeza que Richelieu e Luís XIV tão ardentemente desejavam Só podem ser obtidos pelos maiores diretores teatrais como um Zegfeld Uma Cochran Um Max Rinhard Mas um grande espetáculo teatral depende de um arsenal de dispositivos Uma sala com bom estoque de acessórios e um excelente treinamento e colaboração disciplinada de todo o grupo envolvido No grande Cécle faltavam treino e disciplina E até mesmo material fundamental para a grandeza cênica A machine que introduzi Na verdade, cria o Deus era deficiente Mesmo Richelieu Mesmo o rei só eram velhos homens das Termópilas Que nunca fizeram nada de maneira adequada O próprio Versailles Curiosamente, não era imponente Gigantesco mas vulgar Grandioso mas sem causar impacto A ostentação do século XVII era extremamente piegas Nada era ensaiado direito E os mais grotescos dos contratempos evitáveis podiam arruinar a ocasião mais solene Consideremos Exemplo O caso de La Grande Mademoiselle Aquela patética figura grotesca que era a primeira irmã de Luís XIV Após sua morte De acordo com um estranho costume da E Seu corpo foi dissicado e enterrado em pedaços separadamente Aqui a cabeça e lá uma perna ou duas Ali o coração e a colar as entranhas Essas últimas foram tão mal embalsamadas que Mesmo depois do tratamento Continuaram a fermentar Os gases putrefatos acumularam-se e a pórfira contendo as vísceras Tornou-se uma espécie de bomba anatômica Que de repente explodiu em meio ao serviço fúnebre Para horror e consternação de todos os presentes Tais acidentes fisiológicos não eram de forma alguma exclusivamente póstumos Os autores de memórias e os colecionadores de anedotas estão repletos de histórias sobre arrotos em altas rodas sociais Isolação de gases na presença do rei Sobre o cheiro das caçadas que permaneciam no corpo dos reis e do odor desagradável de duques e marechais As axilas e os pés de Henrique IV gozavam de fama internacional Belegarde vivia de nariz escorrendo Basson-Pierre tinha um conjunto de dedos do pé que rivalizavam com os de seu real senhor A grande quantidade dessas anedotas e o grande divertimento que seus narradores evidentemente provocavam Estavam em proporção direta à enormidade das pretensões reais e da aristocracia Precisamente porque os homens poderosos tentavam se mostrar mais do que humanos para o resto do mundo Era bem recebido quem quer que lembrasse serem eles Ao menos em parte, ainda apenas animais Identificar-se com uma persona que era ao mesmo tempo principesca, sacerdotal, política e literária O cardeal Richelieu comportava-se como se fosse um semideus Mas o homem desventurado tinha de ter sua parte num corpo que a doença tornara tão repulsivo Que às vezes as pessoas mal suportavam ficar com ele no mesmo aposento Sofreia de tuberculose óssea no braço direito e de uma fístula no ânus E era então forçado a viver na atmosfera fétida de sua própria supuração Ao miscar e muscar e disfarçavam, mas não conseguiam acabar com o odor de podridão Richelieu jamais conseguiu escapar da humilhação de saber que era objeto de nojo para todos que estavam ao seu redor Esse contraste terrivelmente violento entre a persona semidivina e o corpo em desagregação Ao qual estava associada impressionava vivamente a imaginação popular Quando as relíquias de São Fiacre foram trazidas de Mo para o Palácio do Cardeal Um poeta anônimo celebrou a ocasião com versos que teriam deliciado de Hans Wift Sependante Sans sortirum Pazors de Sachambre Quilfaisite Parfumertault de Musquete Dambre Pornestone Nelissa Inc. de Sete Infection Que Du Parfait Ministre Estil Imperfection Et Modérum Péolodeur Pantissime Que sorte do corpo rir de Leminente Cime E aqui, outro trecho de uma balada descrevendo a última doença do grande homem Yuvite Gruyderles Vesdans Cessales Usseres Yuvite Maurier Sombras Sombras que dans lheuropia lua matante de guerres Que brusla tante da teus Entre o corpo apodrecido do homem real e a glória da persona A distância era insuperável Nas palavras de Jules de Gautier O ângulo bovarista separando a realidade da fantasia aproximou-se de 180 graus Para uma geração levada a encarar o direito divino dos reis Padres e nobres como verdades irrefutáveis E que portanto aproveitava toda oportunidade para diminuir seu orgulho O caso do cardeal Richeliel era a mais aceitável das parábolas O bris convida sua nêmesis correspondente O cheiro insuportável Aqueles vermes proliferando no cadáver vivo Parecia a justiça perfeita e adequada Durante as derradeiras horas do cardeal Quando as relíquias já de nada serviam e os médicos haviam perdido as esperanças Uma velha camponesa que tinha fama de curandeira foi chamada a cabeceira do grande homem Sussurrando fórmulas mágicas Ministrou sua panaceia Quatro onças de esterco de cavalo amolecido numa caneca de vinho branco Foi com o gosto de esterco em sua boca que morreu o árbitro dos destinos da Europa Quando a irmã Jeanne foi levada à sua presença Richeliel estava no auge de sua glória Mas já era um homem doente Sofrendo de muitas dores e necessitando de assistência médica constante Meu senhor cardeal havia feito uma sangria naquele dia E todas as portas de seu castelo de Ruel estavam fechadas Até mesmo para bispos e marechais de freiança Assim mesmo fomos introduzidas em sua antecâmara Embora ele estivesse de cama Depois do jantar A madre superiora e uma companheira Ursulina foram introduzidas em seu quarto Ajoelharam-se para receber a benção de sua eminência E só a muito custo foram persuadidas a se erguerem e sentarem-se nas cadeiras Richeliel começou a palestra observando que a priores estava em grande dívida com Deus Porque ele a tinha escolhido Nesta é de incredulidade Para sofrer pela honra da igreja Pela conversão das almas e pela condenação dos perversos A irmã Jeanne respondeu com muitos agradecimentos Ela e suas irmãs jamais esqueceriam daquilo Embora o resto do mundo as houvesse tratado como impostoras de mentes Sua eminência fora para elas não apenas um pai Mas uma mãe Assim como um guia e protetor Mas o cardeal não permitiu que lhe agradecessem Pelo contrário, sentia-se extremamente agradecido a providência Lhe haver dado a oportunidade e os recursos para ajudar as aflitas O seguir, o grande homem pediu para contemplar os nomes sagrados inscritos na mão esquerda da irmã Jeanne E depois dos nomes sagrados foi a vez de um são de São José A túnica foi desdobrada Antes de tomá-la em suas mãos O cardeal retirou devotamente seu barrete de dormir Então cheirou o objeto abençoado e Exclamando isto cheira muito bem Beijou duas vezes Depois, segurando a túnica com respeito e admiração Pressionou-a contra um relicário que estava sobre a mesa ao lado da cama Presumivelmente para revigorar seu conteúdo com um humano inerente a unção A seu pedido A prioreza descreveu um milagre de sua cura Depois ajoelhou-se para outra bênção A entrevista terminara No dia seguinte, sua eminência enviou-lhe 500 coroas para custear as despesas da peregrinação Lê-se o relato dessa entrevista da irmã Jeanne Em seguida a volta-se as cartas nas quais o cardeal criticava ironicamente Gaston do Elem sua credulidade em relação à possessão Fico encantado em saber que os demônios de Lodun converteram sua alteza E que agora esqueceste completamente as blasfêmias que estavam sempre saindo de sua boca E ainda, a assistência que recebeste do mestre dos demônios de Lodun será suficientemente poderosa Para capacitá-lo em pouco tempo a fazer uma longa jornada no caminho da virtude Em outra ocasião, fica sabendo, através de um mensageiro Quem é um dos demônios de Lodun? Que o príncipe contraiu uma doença cuja natureza é suficientemente indicada pelo fato de que vós a mereceste Richelieu-se a pieda de sua alteza e lhe oferece os exorcismos do bom padre Giuseppe como remédio Dirigidas ao irmão do rei pelo homem que havia condenado o grande era a fogueira a traficar com os demônios Essas cartas eram espantosas tanto sua insolência quanto seu irônico ceticismo A insolência pode ser atribuída à necessidade de sobrepujar seus superiores em posição social O que permaneceu, durante toda a sua vida, um traço absurdamente infantil da complexa personalidade do cardeal E quanto ao ceticismo e a ironia cínica, qual era a opinião verdadeira de sua eminência sobre fitiçaria e possessão Sobre as palavras estigmatizadas e a túnica abençoada Suponho que a melhor resposta é que, quando se sentia bem e estava em companhia de leigos O cardeal encarava a coisa toda como uma freialde, uma ilusão ou uma mistura de ambas Se aparentava acreditar nos demônios era apenas motivos políticos Como o Canning, ele recorria ao novo mundo para restabelecer o equilíbrio do velho Sendo que a única diferença era que, em seu caso, o novo mundo não era a América, mas o inferno Na verdade, a reação popular aos demônios havia sido insatisfatória Em face de um ceticismo generalizado, seus planos para fazer uma inquisição tipo gestapo Para combater a feitiçaria e incidentalmente aumentar o poder real, tiveram de ser abandonados Mas é sempre bom saber o que não fazer, e a experiência, embora com resultados negativos, valer a ponto Na verdade, um inocente fora torturado e queimado vivo Mas afinal ninguém pode fazer omeletes sem quebrar ovos E, de qualquer forma, o paroco tinha sido um tipo incômodo E fora melhor que tivesse sido dizimado Mas então a dor em seu ombro começaria de novo e a fístula manteria acordado durante noites seguidas com dores insuportáveis Os médicos foram consultados, mas quão pouco podiam fazer A eficácia da medicina dependia da vis medicatrix natural Mas neste seu desgraçado corpo, a natureza parecia ter perdido seu poder curativo Era possível que sua doença tivesse uma causa sobrenatural? Pediu que lhe enviassem relíquias e imagens santificadas Pediu que fizessem orações em sua intenção E, enquanto isso, consultava seu horóscope em segredo Manuseava seus talismãs gastos, nos quais confiava Repetia baixinho as fórmulas mágicas que aprendera de sua velha ama na infância Quando a doença chegou, e as portas do palácio foram fechadas mesmo para bispos e marechais de freiança Estava disposto a acreditar em qualquer coisa Mesmo na culpa de Urbain Grandier Mesmo na unção de São José Para Irmangiane A entrevista com sua eminência foi apenas um elemento a mais em uma longa série de triunfos e emoções De Loudum para Paris e de Paris para Annecy Movia-se em triunfo Viajando envolvida pelas ovações populares E de uma recepção da aristocracia para outras ainda mais desvanecedoras para sua vaidade Em Tours foi recebida com sinais de bondade extraordinária pelo arcebispo Bertrand de Schaukes Um velho cavaleiro octogenário Grande jogador Que recentemente caíra no ridículo ao se apaixonar uma moça 50 anos mais jovem que ele A encantadora senhora de Chevreuze Ele fará tudo o que eu quiser Costumava dizer Tudo o que tenho a fazer é Quando estamos à mesa Deixá-lo beliscar minha coxa Após ouvir a história da Irmangiane O arcebispo ordenou que os nomes sagrados fossem examinados uma junta de médicos O exame foi feito e a prioreza Aprovada com louvor De quatro mil A multidão de espectadores que cercava o convento onde ela estava alojada passou a sete mil Houve outra entrevista com o arcebispo Dessa vez para encontrar Gaston Durlems Retido em Tors devido a sua ligação com uma menina de 16 anos chamada Louise de Lamarbelieri Que mais tarde lhe deu um filho Foi no devido tempo abandonada seu amante real e finalmente tornou-se freieira O duque Durlems veio me encontrar à porta da sala de recepção Deu-me calorosas boas-vindas Congratulou-se minha recuperação e disse Certa vez fui a Lodon Os demônios que estavam possuindo você me assustaram muito Curaram-me de meu hábito de blasfemar E de então em diante decidiu ser um homem melhor do que havia sido até aquele momento Após o que voltou correndo para Louise De Tors A Priores e seus acompanhantes seguiram para a Amboise Tantas pessoas desejavam ver os nomes sagrados Que foi necessário manter o locutório do convento aberto até às 11 horas da noite Em Blois No dia seguinte As portas da hospedaria onde a irmã Jeanne estava jantando Foram arrombadas pela multidão Em Orleans Ela foi visitada no convento das Ursulinas pelo bispo Que, examinando sua mão Exclamou Não devemos esconder o trabalho de Deus Devemos mostrá-lo ao povo As portas do convento foram então abertas De modo que as multidões pudessem se fartar de olhar os nomes sagrados através da grade Em Paris A Priores e se hospedou na casa do senhor de Leobard de Monte Ali ela foi visitada frequentemente pelo senhor Chevreuse e pelo príncipe de Gémené Como também uma multidão diária de 20 mil pessoas de camadas inferiores O que era mais embaraçoso Escreve a irmã Jeanne É que as pessoas não se contentavam apenas em olhar minha mão Mas faziam-me mil perguntas sobre a possessão e a expulsão dos demônios O que nos obrigou a editar um livrinho No qual o público era informado dos acontecimentos extraordinários Que tinham ocorrido durante a entrada dos demônios no meu corpo e sua posterior partida Com informações adicionais no que se refere aos nomes sagrados na minha mão Daí seguiu-se uma visita ao senhor de Gondi, arcebispo de Paris A pulidez que demonstrou ao acompanhar a Priores até a carruagem Causou uma tal impressão que Paris inteira se amontou para ver Ele fez-se necessário instalar aquele ser sobrenatural Equivalente a uma estrela de cinema Uma janela no andar térreo do hotel de Leobard de Monte Onde a multidão pudesse olhá-la Das quatro da manhã às dez da noite Ela ficou sentada ali Seu cotovelo sobre uma almofada A mão miraculosa balançando para fora da janela Não me deram tempo para assistir a missa ou fazer minhas refeições O calor estava muito forte e a multidão aglomerada Tornou-o tão insuportável que comecei a ficar zonz e finalmente desmaiei A visita ao cardeal Richelieu teve lugar no dia 25 de maio E poucos dias depois De acordo com as ordens da rainha A Prioresa foi levada na carruagem de Leobard de Monte para Sain-Germain-Lay Ali manteve uma longa palestra com Ana da Áustria Que segurou a mão milagrosa mais de uma hora entre os seus dedos reais Olhando com admiração para uma coisa que nunca tinha sido vista antes Desde o início da igreja E exclamou Como pode alguém desaprovar uma coisa tão maravilhosa Que inspira tanta devoção Aqueles que não creem e condenam esta maravilha são os inimigos da igreja Uma notícia da maravilha foi levada ao rei Que decidiu ver com seus próprios olhos Olhou atentamente para os nomes sagrados e disse Nunca duvidei da verdade deste milagre Mas, vendo como agora, sinto minha fé fortalecida Mandou então chamar os cortesãos que se tinham mostrado céticos Quanto à realidade da possessão O que dizem disto? Perguntou o rei Mostrando-lhes a mão da irmã Jeanne Mas aquelas pessoas Escreve a Prioresa Não se davam vencidas Uma questão de caridade Nunca mencionei os nomes destes cavaleiros O único momento embaraçoso que veio a quebrar um pouco a harmonia daquele dia perfeito Ocorreu quando a rainha pediu que lhe desse um pedaço da túnica sagrada Para que ela pudesse obter de Deus Através das preces de São José Um parto feliz A Prioresa teve de responder que não julgava que fosse da vontade de Deus Que um objeto tão precioso fosse cortando em pedaços Se sua majestade o ordenasse Ela estava pronta a deixar-lhe a túnica inteira Entretanto, ousava fazer notar que Se a túnica fosse deixada em seu poder Um número infinito de almas devotas a São José Receberia um grande conforto ao ver com seus próprios olhos Uma relíquia a verdadeira de seu santo padroeiro A rainha deixou-se convencer e a Prioresa Regressou a Paris com sua túnica intacta Depois da visita a Saint-Germain Tudo parecia um pouco monótono Mesmo a entrevista de duas horas com o arcebispo de Sens Mesmo multidões de trinta mil pessoas Mesmo a conversa com o anúncio papal Que disse ser uma das coisas mais preciosas Jamais vista na igreja de Deus E que ele simplesmente não podia entender Como os huguenotes podiam persistir em sua cegueira Depois de uma prova tão perceptível das verdades E que eles se opunham A irmã Jean e seus companheiros deixaram Paris No dia 20 de junho E encontraram as multidões habituais Prelados e pessoas ilustres Aguardando-os em cada parada Em Lyon Que atingiram 14 dias após saírem de Paris Foram visitados pelo arcebispo Cardeal Alponce de Richelieu O irmão mais velho do primeiro ministro Seus pais tinham desejado que se tornasse cavaleiro de Malta Entretanto Todos os cavaleiros de Malta tinham de saber nadar E Uma vez que Alponce jamais conseguiu aprender Teve de se contentar com o bispado de Lusson Ao qual cedo renunciou para se tomar um frear de cartucho Depois da subida de seu irmão ao poder Foi retirado da grande cartucha Nomeado arcebispo Primeiro de Aiche Depois de Lyon E deram-lhe um chapéu cardinalício Tinha fama de ser um excelente prelado Mas era sujeito a distúrbios mentais ocasionais Durante esses ataques Costumava vestir um roupão vermelho bordado de ouro E afirmar que era Deus Pai O interesse do cardeal Alponce Pelos nomes sagrados Era tão exagerado Que chegava quase a ser cirúrgico Podia ser apagado meios naturais Pegou uma tesoura e começou a experiência Tomei a liberdade Escreve a irmã Jeanne De dizer Meu senhor Está me machucando Então o cardeal chamou seu clínico E ordenou-lhe que raspasse os nomes Retruquei dizendo Senhor Não tenho ordens de meus superiores Para suportar tais provações Meu senhor cardeal perguntou-me Quem eram esses superiores A resposta da prioreza foi um golpe de mestre Seu superior geral era o cardeal Duque Irmão do cardeal Alponce A experiência foi imediatamente suspensa Na manhã seguinte Quem apareceu Se não o padre Surin Já estiveram em Anessi e estava de volta para casa Atormentada uma mudez histérica Que atribuía trabalhos do diabo Surin rogou que ficasse livre da doença No túmulo de São Francisco de Sales Inutilmente As visitandinas de Anessi possuíam um grande estoque de sangue seco Que o criado do santo juntara durante longos anos Alimentando seu estoque cada vez que seu senhor era sangrado pelo cirurgião barbeiro Abadessa Jeanne de Chantal ficou tão preocupada com a aflição de Surin Que lhe deu um coágulo desse sangue para comer Um momento foi capaz de falar Jesus Maria Gritou Mas foi tudo Nada mais pôde dizer Após alguma discussão e uma consulta aos padres jesuítas de Lyon Ficou decidido que o padre Surin e seu acompanhante Padre Thomas Deveriam voltar e acompanhar a prioreza até o objetivo de sua peregrinação A caminho para Grenoble Algo que a irmã Jeanne classificou apenas como alguma coisa extraordinária aconteceu O padre Thomas entou o veni criator E imediatamente o padre Surin respondeu Desse momento em diante Foi capaz de falar a vontade Em Grenoble Surin utilizou sua voz recém recuperada para pregar uma série de sermões eloquentes Sobre a unção de São José e os nomes sagrados Há algo de lamentável e sublime Ao mesmo tempo No espetáculo desse grande adorador de Deus Afirmando apaixonadamente que o bem era o mal e este A verdade Gritando do púlpito Gastou as últimas energias de um corpo doente De uma mente oscilando nos limites da desintegração Esforçando-se persuadir seus ouvintes da justiça de um assassinato judicial Da sobrenaturalidade da história e da miraculosidade de uma freialde Foi tudo feito É claro Para a maior glória de Deus Mas a moralidade subjetiva das intenções tem de ser completada pela moralidade objetiva e utilitária dos resultados Pode-se ter boas intenções Mas se agirmos de forma irrealista e inadequada as consequências podem ser desastrosas Devido a sua credulidade e sua relutância em pensar acerca da psicologia humana não só em termos antigos e dogmáticos Homens como Surin faziam parecer fatal que a ruptura entre a religião tradicional e a ciência em desenvolvimento viesse a ser insuperável Surin era um homem de grande habilidade E portanto não tinha o direito de ser tão tolo como nessas circunstâncias provar a ser O fato de ter feito de si mesmo um mártir seu zelo não justifica o fato de esse zelo ter sido mal orientado Em Anessi Aqui chegaram um dia ou dois depois de sua partida de Grenoble Descobriram que a fama de um são de São José os havia precedido O povo vinha de até oito léguas de distância para ver e cheirar De manhã à noite Surin e Thomas mantinham-se ocupados na tarefa de trazer a túnica em contato com os objetos trazidos com esse objetivo pelos fiéis Rosários, cruzes, medalhas, até mesmo pedaços de algodão e papel Enquanto isso, a priores estava alojada no convento visitandino, cuja abadessa era a senhora de Chantal Voltamos à sua autobiografia esperando que ela tenha dedicado ao menos algumas páginas a essa santa amiga e discípula de São Francisco Como dedicara a Ana da Áustria ou ao execrável Gaston de Welems Mas ficamos desapontados A única menção a Santa Jeana e Chantal ocorre no parágrafo que segue Os pontos onde estavam as unções ficaram sujos A senhora de Chantal e suas freieiras lavaram o linho onde as unções se encontravam E estas recuperaram a cor costumeira Quais as razões para tão estranho silêncio em relação a uma pessoa tão notável como a fundadora da visitação? Só se pode especular Será que a senhora de Chantal era tão perspicaz a ponto de não se deixar impressionar Quando a irmã Jeane começou a representar o papel de Santa Teresa? Os santos tendem a adquirir um dom dos mais embaraçosos Que é o de enxergar através da persona O verdadeiro ser atrás da máscara E pode ser que a pobre irmã Jeane de repente descobriu-se espiritualmente E despida diante dessa velha senhora incrivelmente generosa Despide de repente profundamente envergonhada Embriare, a caminho de casa, os dois jesuítas afastaram-se de seus acompanhantes A irmã Jeane nunca mais veria novamente o homem que sacrificara a si próprio a fim de devolver-lhe a sanidade Surin e Thomas tomaram o rumo oeste para Bordeaux As outras seguiram para Paris Onde Jeane tinha um encontro com a rainha Chegou a sair em Germaine na hora certa Na noite de 4 de setembro de 1638 As dores de parto começaram A faixa abençoada da virgem Que fora trazida de Notre Dame do Puy Foi amarrada em torno da cintura da rainha E a túnica da prioreza foi estendida sobre seu abdômen real Às 11 horas da manhã seguinte Ana da Áustria dera à luz sem problemas um filho homem que Cinco anos mais tarde Viria a se chamar Luís XIV Então aconteceu Escreveu Surin Que São José demonstrou seu magnífico poder Não só assegurando a rainha uma boa hora Mas também presenteando a freiança com um rei incomparável em poder e grandeza de mente De rara descrição Admirável prudência e de uma religiosidade como jamais se viu antes Tão logo a rainha encontrou-se fora de perigo A irmã Jeane guardou sua túnica e tomou o caminho de Lodum As portas do convento abriram-se e depois fecharam-se sobre ela para sempre Seu momento agitado de vida gloriosa afindara Mas ela não podia acostumar-se imediatamente à rotina monótona em que seria dali diante seu destino Um pouco antes do Natal Caiu doente com uma infecção pulmonar Sua vida De acordo com a sua própria narrativa Esteve um fio Nosso Senhor Contou ao seu confessor Deu-me um grande desejo de ir para o céu Mas fez-me também conhecer que se eu ficasse na terra um pouco mais Poderia ser-lhe de alguma utilidade E assim, reverendo o Padre Se o Senhor me aplicar a unção sagrada Serei certamente curada Parecia tão evidente que o milagre ocorreria Que o confessor da irmã Jeane chegou a enviar convites para a ocasião abençoada Na noite de Natal reuniu-se em nossa igreja uma imensa multidão de pessoas desejosas de presenciar minha recuperação As pessoas ilustres foram acomodadas em assentos num aposento que comunicava com o quarto da prioreza Para dentro do qual podiam ver através das grades Depois do cair da noite Estando no ponto crítico de minha doença O Padre Alange Um jesuíta vestido com todos os paramentos Inclusive a casula Entrou em nosso quarto portando a unção sagrada Chegando perto de minha cama Colocou a relíquia sobre minha cabeça E começou a repetir as litanias de São José Que pretendia declamar até o fim Nem bem havia colocado o sagrado depositório sobre minha cabeça Senti-me completamente curada Entretanto, resolvi não dizer nada até que o predoso padre terminasse as litanias Então anunciei o fato e pedi minhas roupas Talvez esse segundo milagre, tão pontual Não tenha causado grande impressão no público Seja como for, foi o último da série O tempo passou A guerra dos trinta anos prosseguia Richeliel ficava cada vez mais rico e o povo Cada vez mais miserável Houve levantes de camponeses contra os impostos Demasiadamente elevados e revoltas burguesas Contra a diminuição das taxas de juros nas ações do governo Entre as ursulinas de Loudoun A vida prosseguia como sempre Em intervalos regulares O anjo bom renovava os nomes esmaecidos na mão esquerda da prioreza Guardada agora num belo relicário Sua túnica com a unção de São José Tomara seu lugar entre as relíquias mais preciosas e eficazes do convento No fim de 1642 Richeliel morreu E poucos meses depois Luís XIII também ia para o túmulo Em nome do rei de cinco anos Ana da Áustria e seu amante O cardeal Mazarin Governavam o país com total inaptidão Em 1644 A irmã Jeanne começou a escrever suas memórias E conseguiu um novo diretor espiritual O padre jesuíta Sain Jury Para quem ela enviou seu próprio trabalho sobre os demônios E o de Surin ainda inacabado Sain Jury enviou os manuscritos para o bispo de Vrelques E este, responsável então pelas endemoniadas de Louvieres Passou a se orientar Em uma nova e, se possível Mais revoltante orgia de loucura Pelas linhas estabelecidas em Londum Eu acho Escreveu-la o Bardemonte a prioreza Eu acho que sua correspondência com o padre Sain Jury Tem sido de grande ajuda no caso presente Menos bem sucedido que o caso de Louvieres Foi a possessão arranjada pelo senhor Bahrein Chinon A princípio, tudo parecia estar indo bem Um grupo de mulheres jovens Inclusive algumas pertencentes às melhores famílias da cidade Sucumbiam à epidemia psicológica Blasfêmias, convulsões, denúncias, obscenidades Tudo estava de acordo com o previsto Infelizmente, uma das moças endemoniadas Chamada Bella Quinn Tinha uma antipatia pelo senhor Giloire, um padre da região Indo para a igreja numa manhã bem cedo Ela entornou uma garrafa cheia de sangue de galinha no altar principal E depois anunciou Durante o exorcismo do senhor Bahrein, que o sangue era dela Vertido à meia-noite Enquanto o senhor Giloire a violava O senhor Bahrein, é claro Acreditou em tudo e começou a perguntar às outras moças possuídas Afim de obter mais provas incriminadoras contra seu colega Mas a mulher de quem Bella Quinn comprar a galinha confiou suas suspeitas a um magistrado O lieutenante criminel começou uma investigação Bahrein estava indignado e Bella Quinn contraatacou com dores horríveis na parte lateral do abdômen Magicamente induzidas Segundo declaração dos diabos Giloire O lieutenante crimine não se deixou impressionar e chamou mais testemunhas Para escapar dele, Bella Quinn fugiu para Tours Cujo arcebispo era notadamente a favor das possessões Mas o arcebispo não se encontrava na cidade e quem o substituía era um coadjutor pouco indúrgente Ouviu as histórias de Bella Quinn Depois chamou duas parteiras que descobriram que as dores Embora bastante reais Eram devidas à presença de uma pequena bola de cobre no útero Sob novo exame, a moça admitiu que ela mesma pusera ali Após o que o pobre senhor Bahrein foi despojado de todos os seus benefícios e banido da arquidiocese de Touraine Terminou seus dias ignorado, como pensionista de um mosteiro em Limãs Nesse interim, em Loulton, os diabos permaneciam relativamente tranquilos É verdade que, numa memorável ocasião Seis diante de mim dois homens da mais terrível aparência e que cheiravam muito mal Ambos portavam bastões Agarraram-me, despiram-me, amarraram-me à guarda da cama e deram-me bastonadas durante mais de meia hora Felizmente, como sua camisola fora puxada para cima de sua cabeça A prioriza não presenciou sua nudez E quando os dois sujeitos fedorentos abaixaram sua camisola outra vez e a desamarraram Não percebeu que nada contra o pudor houvesse ocorrido Houve alguns ataques subsequentes do mesmo grupo Mas em sua maioria os milagres relatados pela irmã Jeanne durante os 20 anos seguintes foram de origem celestial Exemplo Seu coração estava dividido em dois e marcado, interno e invisivelmente, pelos objetos de martírio usados na paixão Em várias ocasiões as almas das irmãs falecidas apareciam-lhe e falavam-lhe sobre o purgatório E enquanto isso, é claro, os nomes sagrados estavam sendo exibidos através das grades do locutório para visitantes de alta classe Alguns devotos, outros apenas curiosos ou inteiramente céticos A cada renovação dos nomes, e em intervalos frequentes O anjo aparecia e dava grande quantidade de bons conselhos Que eram transmitidos em cartas intermináveis ao seu diretor espiritual Dava também conselhos a terceiros, a cavaleiros envolvidos com processos A mães ansiosas que desejavam saber o que seria melhor Se casar suas filhas o mais cedo possível Mesmo em situação desvantajosa Ou esperar que melhor partido aparecesse até que fosse tarde demais para qualquer outra coisa não ser o convento Em 1648, a guerra dos 30 anos chegou ao fim O poder do Zabisburgo tinha sido aniquilado e um terço dos habitantes da Alemanha, exterminado A Europa estava agora pronta para as extravagâncias do grande monarque para a hegemonia francesa Foi um triunfo Mas, enquanto isso, houve um intervalo de anarquia A freionda sucedendo a freionda Mas Zarin se exilou e voltou ao poder Mais uma vez retirou-se e reapareceu Finalmente sumiu de Senna para sempre Mais ou menos na mesma é Leobardemont faleceu Ignorado e mal visto Seu único filho tornara-se salteador de estradas e foi assassinado Sua única filha que sobrevivera fora forçada a vestir o hábito e era agora Ursuline em Lodon Sob as ordens da velha protegida de seu pai Em janeiro de 1656, foi publicada a primeira das provinciais E quatro meses depois ocorreu o grande milagre jansenista A cura dos olhos da sobrinha de Pascal pelo espinho sagrado preservado em porte royal Um ano mais tarde, Saint-Jurie morreu E a prioreza não tinha mais ninguém para escrever A não ser as outras freieiras e o pobre padre Surin Que ainda se encontrava muito doente para responder Qual não foi sua alegria então quando No início de 1658 Recebeu uma carta escrita Surin A primeira em mais de 20 anos Quão admiráveis Escreveu para sua amiga senhora do Oaks Agora uma freira da visitação em Renes Quão admiráveis são os desígnios de Deus Que, me havendo privado do padre Saint-Jurie Agora dá ao padre mais querido de minha alma condições para poder escrever para mim Poucos dias antes de receber sua carta Tinha escrito a ele uma longa carta sobre o estado da minha alma Prosseguiu escrevendo acerca do estado de sua alma para Surin Para a senhora do Oaks Para quem estivesse disposto a ler e responder Se algum dia fossem publicadas As cartas da prioreza Que foram preservadas Dariam vários volumes E quantas devem ter se perdido A irmã Jeanne É evidente Estava ainda sob a impressão de que a vida interior É uma vida de constante autoanálise em público Mas na verdade a vida interior começa Quando o analisável deixa de agir A alma que prossegue falando sobre seu estado Tira de si mesma a oportunidade de conhecer Seu fundamento divino Não foi falta de vontade que não escrevia vocês Pois na verdade lhes quero muito bem Mas porque me parece já ter dito tudo o que era necessário E o que está faltando não são escritos nem palavras A respeito de que geralmente já se tem mais do que suficiente traço Mas silêncio e trabalho Essas palavras foram dirigidas São João da Cruz para um grupo de freieiras Queixosas de que ele não respondia as cartas Nas quais elas haviam tão minuciosamente descrito seus estados mentais Mas o falar distrai O silêncio e o trabalho concentram os pensamentos e fortalecem o espírito Nada infelizmente podia silenciar a prioreza Era tão prolixa como a senhora de Seve Guiné Só que os mexericos eram apenas a cerca dela mesma Em 1660, com a restauração Os dois turistas britânicos que tinham visto a irmã Jeanne no auge de sua glória diabólica Finalmente receberam seu quinhão Tom Quilligreau foi feito gentil homem da Câmara do Rei E permitiram-lhe construir um teatro Onde poderia apresentar peças sem submetê-las à censura Quanto a John Maitland Que havia sido feito prisioneiro em um orcisteiro E passara nove anos na prisão Tornou-se o secretário de Estado e o novo favorito do rei Nesse inteirinho, a prioreza já começava a sentir o peso dos anos Estava doente E o duplo papel de relíquia ambulante e porteiro de igreja De objeto sagrado e guia-luquaz Fatigava agora até a exaustão Em 1662, os nomes sagrados foram restaurados pela última vez Daí em diante, não houve mais nada para os devotos ou curiosos verem Mas embora os milagres tenham cessado A pretensão espiritual permaneceu tão grande como sempre Eu proponho Escreveu Surin para ela em uma de suas cartas Falar-lhe da primeira necessidade Da própria base da graça Refiro-me à humildade Deixe-me pedir-lhe Então, que haja de tal modo que essa humildade sagrada Possa se tornar a base verdadeira e sólida de sua alma Essas coisas de que falamos em nossas cartas Coisas muitas vezes de natureza sublime e elevada Não podem de forma alguma comprometer essa virtude Apesar de sua credulidade e do fato de superestimar o simplesmente milagroso Surin compreendia bastante bem sua correspondente A irmã Jeanne pertencia aos que naquele momento particular da história Era uma variedade muito comum de bovaristas Quão comum Podemos inferir de uma observação nos pensês de Pascal Em Santa Teresa Escreve O que agrada a Deus é a sua profunda humildade nas revelações O que agrada aos homens é o conhecimento a ela revelado E assim nos empenhamos até a morte Tentando imitar suas palavras Pensado que assim estamos copiando o seu modo de ser Nem amamos a virtude amada a Deus Nem tentamos nos direcionar para o modo de ser apreciado Deus Um lado, a irmã Jeanne estava provavelmente convencida De ser de fato a heroína de sua própria comédia Outro, estava certa de que acontecia exatamente o contrário A senhora do Oaks Que em mais de uma ocasião passou vários meses em Lodon Era de opinião de que sua pobre amiga vivia praticamente imersa na ilusão Será que a ilusão persistiu até o fim? Ou a irmã Jeanne conseguiu ao menos morrer Não como a heroína diante da riba alta Mas como ela mesma Atrás do cenário Aquele sonho de bastidores era absurdo Era patético Mas se apenas reconhecesse o fato Se apenas deixasse de se fazer passar pela autora de Las Moradas De ao Castilo Interior Tudo ainda poderia ficar bem Enquanto insistisse em ser alguém que não era Não haveria chance Mas se humildemente confessasse ser ela mesma Então talvez pudesse descobrir que Na realidade Havia sido sempre outra pessoa Depois de sua morte Que ocorreu em janeiro de 1665 A comédia da prioreza foi transformada numa grande farsa pelos remanescentes da comunidade Decapitada Sua cabeça foi colocada numa caixa prateada com janelas de cristal ao lado da túnica sagrada Um artista do lugar foi encarregado de pintar Um imenso quadro da expulsão de Bemot No centro da composição Aparecia a prioreza ajoelhada em êxtase diante do padre Surin Que era assistido pelo padre Tranquilion Carmelita A uma certa distância estavam sentados Gaston Durlens e sua duquesa Com seus olhares augustos Atrás deles Uma janela Divisavam-se os rostos dos espectadores das classes mais baixas Circundado uma auréola e acompanhado um querubim São José flutuava acima de todos Na sua mão direita segurava três raios para serem lançados contra hostes e diabretes E demônios que brotavam entre os lábios entreabertos da endemoniada Mais de 80 anos esse quadro ficou pendurado na capela das Ursulinas E foi objeto de devoção popular Mas, em 1750 Um bispo visitante de Poitiers ordenou sua remoção Divididas entre a fidelidade institucional e o dever de obedecer As boas irmãs comprometeram-se em colocar uma segunda pintura Ainda maior Sobre a primeira A prioreza podia estar oculta Mas ainda estava lá O convento entrou em uma fase ruim E em 1772 foi fechado O quadro foi confiado ao cônego de Saint Croix A túnica e a cabeça mumificada foram provavelmente enviados para outro convento mais afortunado Pertencente à Ordem Todos os três objetos estão desaparecidos Capítulo 11 de Uma Tragédia Participamos A uma comédia Apenas a assistimos O autor trágico se identifica com seus personagens E o mesmo fazem os que o leem ou o ouvem Mas na comédia pura não existe identificação entre o criador e a criatura literária Entre espectador e espetáculo O autor olha, julga e relata Sem se envolver, também, do lado de fora Sua audiência observa o que ele registrou Julga o que ele julgou e Se a comédia for suficientemente boa Ri A comédia pura não pode ser mantida há muito tempo Isso muitos dos grandes cômicos adotaram a forma impura Na qual existe uma transição constante entre a exterioridade e a interioridade Em determinado momento apenas vemos, julgamos e rimos No próximo, estamos compartilhando dos sentimentos e até mesmo nos identificando com alguém Que poucos segundos antes era apenas um componente do espetáculo Toda figura bufona é impotencial um amiel ou uma bachikirtsefe E todo autor atormentado de confissões ou de um diário íntimo pode ser visto Se assim o desejarmos Como um motivo de riso Jeanne diz Anjas foi uma dessas criaturas infelizes que apelam insistentemente para uma apreciação exterior Para um tratamento puramente cômico E isso apesar do fato de ter escrito confissões em que pretendia invocar a profunda empatia do leitor Em relação aos seus terríveis sofrimentos Que possamos ler essas confissões e ainda assim pensar na pobre prioreza como uma figura cômica Deve-se ao fato de que ela era acima de tudo uma atriz E que, como uma atriz, era quase sempre superficial Até mesmo para si mesma O eu que faz as confissões O é algumas vezes um pastiche de Santo Agostinho Outras vezes Da rainha das endemoniadas Em algumas ocasiões De uma segunda Santa Teresa E algumas vezes Revelando toda a farsa Uma jovem sagaz e momentaneamente sincera Que sabe exatamente quem é e como se relaciona com os outros personagens românticos Sem, é claro Ter a intenção de se transformar em personagem de comédia A irmã Jeana utiliza todos os recursos de um escritor cômico A mudança súbita do disfarce para o absurdo A ênfase Os protestos excessivos A verbosidade piedosa que tão ingenuamente racionaliza alguns desejos extremamente humanos Sob a superfície Além disso A irmã Jeana escreveu suas confissões sem refletir que seus leitores poderiam possuir outras fontes de informação Acerca dos fatos ali registrados Assim, pelos registros oficiais do processo no qual Grandier foi condenado Sabemos que a prioreza fora tomada de remorso pelo que tinha feito e tentara se retratar quanto aos seus testemunhos Que, mesmo em seus paroxismos de histeria Sabia serem completamente falsos A autobiografia da irmã Jeana é rica de confissões convencionais sobre a vaidade O orgulho e a insensibilidade Mas acerca de seu maior pecado A mentira sistemática Que levaram um homem inocente à inquisição e à fogueira Ela não faz menção Nem mesmo relato o único episódio louvável em toda a horrível história Seu arrependimento e a confissão pública de sua culpa Pensando melhor Preferiu aceitar as afirmações cínicas de Leobardemonte e dos capuchinhos Seu arrependimento era um truque dos demônios Suas mentiras eram a palavra de Deus Qualquer relato desse episódio Mesmo o mais favorável Teria destruído o retrato de sua autora como uma vítima do demônio Miraculosamente salva Deus Suprimindo os fatos estranhos e trágicos Escolheu identificar-se com uma figura da ficção literária Esse tipo de coisa é a própria essência da comédia No decorrer de sua vida Jean-Josep Surin pensou Escreveu e fez muitas coisas tolas Insensatas e mesmo grotescas Mas, para qualquer um que tenha lido suas cartas e memórias Permanece sempre uma figura trágica De cujos sofrimentos nós sempre participamos Nós o conhecemos como ele se conhecia Dentro e sem disfarce O eu que faz suas confissões é sempre Jean-Josep Nunca outra pessoa Mais romântica ou Como no caso da prioreza Aquela outra figura espetacular que acaba sempre revelar a mentira E inadvertidamente assim transformar o pretenso sublime no cômico Na farsa declarada O início da longa tragédia de Surin já foi descrito Uma vontade de ferro Orientada para o mais alto ideal de perfeição espiritual E conceitos errôneos quanto às relações entre o absoluto e o relativo Entre Deus e a natureza Havia esgotado uma constituição friágio Um temperamento pouco equilibrado Era um homem doente mesmo antes de chegar em Lodum Lá, embora tentasse mitigar os excessos maniqueistas dos outros exorcistas Tornou-se vítima de uma preocupação constante e demais exagerada Sobre o conceito e o fato manifesto do mal absoluto Os diabos extraíam suas forças da tremenda violência da campanha travada contra eles Força das freieiras e de seus exorcistas Sob influência de uma obsessão instituída com relação ao mal As tendências normalmente latentes afluíram imediatamente à superfície Lactante e tranquilo morreram em convulsões Inteiramente dominados Surin sofreu a mesma provação autoinfligida Mas sobreviveu Enquanto trabalhava em Lodum Surin encontrou tempo Entre os exorcismos e seus próprios ataques Para escrever muitas cartas Mas, a não ser para seu amigo indiscreto O padre Datishi Não fez confidências Meditação Mortificação Pureza de coração Esses são os temas comuns de suas cartas Os demônios e suas próprias provações são raramente mencionados Em relação à sua oração mental Escreve a um de seus correspondentes enclausurados Não considero um mau sinal que sejais incapaz Como me dizeis De manter vosso pensamento fixado em algum assunto em particular Já preparado anteriormente Não vos aconselho a vos prender em nenhum tópico específico Mas encaminhar-vos para as orações com a mesma liberdade de coração com a qual No passado Costumáveis ir à sala da madre da Herak Para conversar e ajudá-la a passar o tempo Para esses encontros Não portarias uma agenda com assuntos cuidadosamente escolhidos para discussão Porque isso terminaria com o prazer da conversa Quando vos dirigias a ela Era com a disposição geral de fomentar e cultivar vossa amizade Vai a Deus do mesmo modo Amai o querido Deus Escreve a outro de seus amigos E permitiu que ele faça o que quiser Onde ele opera A alma abandona seu modo vulgar de agir Fazer isso E permanecer exposto à vontade do amor e ao seu poder Deixar de lado as práticas inúteis Que estão misturadas a muitas imperfeições que precisam ser purificadas E qual é esse amor divino A cujo poder e vontade a alma deve entregar-se O trabalho do amor é destruir Devastar Suprimir e então fazer algo novo Reconstruir Ressuscitar É maravilhosamente terrível e doce E quanto mais terrível Mais desejável Mais sedutor A esse amor devemos nos entregar sem hesitações Não ficar infeliz enquanto não ouvir triunfar sobre vós A ponto de consumir-vos e aniquilar-vos No caso de Surim O processo de aniquilação estava começando Durante a maior parte do ano de 1637 E os primeiros meses de 1638 Fora um homem doente Mas com intervalos de saúde Sua doença consistia numa série de afastamentos de um estado Que poderia ainda ser considerado normal Esta obsessão Escreveu 25 anos mais tarde em La Ciência Experimentale Diz Choses de Lautrevie Era acompanhada de um extraordinário vigor mental E de grande alegria Que me ajudava a suportar aquela carga Não somente com paciência Mas com contentamento Na realidade A concentração ininterrupta estava fora de cogitação Não conseguia estudar Mas podia utilizar os freutos de estudos anteriores E improvisações espantosas Inibido Sem saber o que diria Ou se seria menos capaz de abrir a boca Subia ao púlpito com as sensações De um criminoso condenado a caminho do patíbulo Então De repente Senti um aumento de percepção interior E o calor de uma graça tão forte Que libertava seu coração Doando-lhe um extraordinário poder De ser vocal e de pensamento Como se fosse outro homem Abrir a sua manancial Descarregando em sua mente grande abundância De força e conhecimento Sucedia então uma súbita mudança O manancial cessava A torrente de inspiração se cava A doença tomou então uma nova forma E não era mais a obsessão espasmódica De uma alma relativamente normal Em contato com Deus Mas uma ausência total de luz Acompanhada de uma diminuição e degradação Do homem como um ser inteiro Em alguma coisa menor que ele mesmo Numa série de cartas Escritas em sua maior parte em 1638 E dirigidas a uma freieira Que havia passado experiências Semelhantes às suas Surin descreve os primeiros sintomas Daquela nova fase de sua doença Ao menos em parte Seus sofreimentos eram físicos Havia dias e semanas Em que uma febre baixa e intermitente O mantinha sob um estado de extrema freiaqueza Outras vezes sofreia de uma espécie de paralisia parcial Ainda tinha certo controle sobre seus membros Mas cada movimento lhe custava um tremendo esforço E era freiaquentemente acompanhado de dores As menores ações eram provações torturantes E qualquer tarefa A mais trivial e simples Era um trabalho de Hércules Levava duas ou três horas Para soltar os colchetes de sua batina Quanto a se despia completamente Era inteiramente impossível Durante cerca de vinte anos Surin dormiu vestido Uma vez semana Contudo Era necessário trocar a camisa Sofreia-lhe a tanto com essa mudança de roupa Que algumas vezes passava quase toda noite De sábado para domingo Tirando minha camisa suja e colocando uma limpa Tão grande era a dor que Se alguma vez sentia alguns clarões de felicidade Era sempre antes das quintas-feiras Pois a partir desse dia Sofreia-lhe a mais terrível angústia Pensando na troca da camisa Porque essa era uma tortura de que Se tivesse chance de escolher Teria me libertado em troca de qualquer outro tipo de sofreimento Comer era quase tão difícil quanto vestir-se e despir-se Camisas eram trocadas uma vez semana Mas os momentos cansativos em que tinha de cortar a carne Levar o garfo à boca Segurar e inclinar o copo Eram provas diárias ainda mais insuportáveis Devido a uma total falta de apetite e do conhecimento De que vomitaria tudo que tinha comido Ou se não o fizesse sofreria de uma indigestão dolorosíssima Os doutores fizeram tudo que podiam ele Foi sangrado, purgado Fizeram-no tomar banhos quentes De nada adiantava Os sintomas eram físicos Sem dúvida Mas sua causa devia ser buscada Não no sangue infectado do paciente Ou nos humores mórbidos Mas em sua mente Aquela mente deixara de ser possuída A luta não era mais entre Leviatã e uma alma Que, a despeito deste Estava tranquilamente consciente da presença de Deus Era entre uma determinada noção de Deus E uma determinada noção da natureza Com o espírito dividido de Surin Lutando de ambos os lados E levando a pior em cada combate Que o infinito deve incluir o finito E portanto estar inteiramente presente Em cada ponto do espaço E a todo tempo Parece bastante evidente Afim de evitar essa conclusão óbvia E escapar de suas consequências práticas Os pensadores cristãos mais antigos e conservadores Usaram de toda a sua ingenuidade Assim como os mais severos moralistas cristãos Usaram de formas de persuasão e coerção Este é um mundo perdido Proclamavam os pensadores E a natureza humana e subhumana É absolutamente corrupta Conseguinte Diziam os moralistas A natureza deve ser combatida em todas as frentes Suprimida no interior Ignorada e depreciada do lado de fora Contudo É só através do datum da natureza Que podemos esperar receber o donum da graça E só aceitando o dado Como ele nos é dado Que podemos nos qualificar para o don E somente através dos fatos Que podemos chegar ao fato fundamental Não persiga a verdade Aconselha um dos mestres do Zen Deixe apenas de dar valor às opiniões E os místicos cristãos Dizem mais ou menos as mesmas coisas Com uma diferença Contudo Pois são forçados a fazer uma exceção Em relação às opiniões conhecidas como dogmas Artigos de fé Tradições piedosas etc Mas Na melhor das hipóteses São apenas faróis E se tomarmos o dedo apontado pela lua Certamente nos perderemos O fato deve ser abordado através dos fatos Não pode ser conhecido meio de palavras Ou fantasias inspiradas em palavras O reino dos céus pode ser destinado a chegar à terra Ele não pode ser destinado a atingir nossa imaginação Ou nosso raciocínio discursivo E não pode chegar à terra enquanto persistirmos em viver Não na terra como ela nos é verdadeiramente oferecida Mas como ela parece um ego obcecado pela ideia de separação Desejos e ódios Fantasias compensatórias e proposições preconcebidas sobre a natureza das coisas Nosso reino deve partir antes da chegada de Deus Precisa haver uma mortificação Não da natureza Mas da nossa tendência fatal de colocar alguma coisa de nossa própria imaginação em lugar da natureza Temos de nos livrar de nosso catálogo de simpatias e antipatias Dos modelos verbais aos quais esperamos adaptar a realidade Das fantasias nas quais nos refugiamos quando os fatos não atingem nossas expectativas Essa é a indiferença santa de São Francisco de Sales É o abandono de de calçade O desejo consciente Momento a momento Do que está acontecendo realmente Isso é recusar-se a preferir Que na freia zoologia dizem é o sinal do caminho perfeito Baseando-se nas autoridades E através de certas experiências próprias Surin acreditava que Deus podia ser conhecido diretamente Meio de uma união transfiguradora da alma com a essência divina do próprio ser e do mundo Mas também alimentava a ideia de que Devido ao pecado de nossos primeiros pais A natureza é completamente corrompida E que essa depravação coloca um grande abismo entre o Criador e a criatura Em razão dessas noções acerca de Deus e do Universo Surin sentiu que era obviamente lógico tentar a erradicação de seu composto Mente e corpo de qualquer elemento da natureza que pudesse ser estirpado Sem, com isso, causar a morte Já idoso, reconheceu que cometerá um erro Pois devemos observar que vários anos antes de ir para Lodon O padre tinha se mantido extremamente contido com vistas à mortificação E numa tentativa de permanecer incessantemente na presença de Deus E embora houvesse nisso um zelo louvável Houve também grandes excessos na reserva e repressão de sua mente Essa razão estava num estado de rígida contração Que era certamente irreprovável Embora bem intencionado Porque ele acalentava a ideia de que o infinito está de alguma maneira além dos limites do finito Que Deus está de algum modo em oposição à sua criação Surin tentava reprimir Não sua atitude egoísta em relação à natureza Não as fantasias e ideias que colocar em seu lugar Mas a própria natureza Os fatos admitidos da existência corporificada entre os seres humanos deste planeta em particular Odeie a natureza É seu conselho E deixe-a sofrer as humilhações que Deus reservou para ela A natureza foi condenada e sentenciada a morrer E a sentença é justa Daí porque devemos permitir que Deus nos critique severamente e nos crucifique toda vez que isso lhe agradar Que isso era o prazer divino Surin soube através da mais amarga experiência Acreditando na depravação total da natureza Tinha transformado o cansaço de viver Que é um sintoma tão comum da neurose Em ódio pela sua própria humanidade e pelo meio ambiente Ódio ainda mais intenso porque ainda sentia desejos Porque as criaturas, embora nojentas, ainda eram uma fonte de tentações Em uma de suas cartas Declara que tenha tido alguns negócios para resolver Para sua natureza enferma A ocupação traz um certo alívio Sente-se um pouco menos desgraçado Até chegar o momento em que percebe que a sua melhora deveu-se ao fato de que cada momento fora gasto em infidelidades Retornou à sua miséria Agravada a um sentimento de culpa Uma convicção do pecado Sente um remorso crônico Mas é um remorso que não o impele para a ação Acha-se incapacitado para agir Até mesmo para se confessar De forma que tem de engolir seus pecados como água Alimentar-se deles como de pão Vivem paralisia quanto ao desejo e as faculdades Mas não há sensibilidade Porque, embora não possa fazer nada Ainda pode sofrer Quanto mais nu se está Mais se sente os golpes Está no vazio da morte Mas esse vazio é mais que mera ausência E um nada violento Assustador e horrível É um abismo onde não existe ajuda ou alívio de nenhuma criatura E onde o criador é um carrasco Quem a vítima só pode sentir ódio O novo senhor exige reinar sozinho É isso que está transformando a vida de seu servidor em algo insuportável É isso que a natureza foi perseguida até seu último refúgio E está sendo lentamente torturada até a morte Só o que permanece da personalidade São os seus elementos mais repulsivos Surin já não pode pensar Estudar Rezar Fazer boas obras Ou elevar seu coração ao criador com amor e gratidão Mas o lado sensual de sua natureza Continua vivo e mergulhado no crime e na abominação E o mesmo acontece com os desejos criminosamente frívolos de diversão Como com o orgulho, o amor próprio e ambição Aniquilado interiormente pela neurose e suas opiniões rígidas Resolve acelerar a destruição da natureza mortificando-se externamente Existem ainda certas ocupações que trazem um pouco de alívio para as suas misérias Ele desiste delas Pois sente que é necessário juntar o vazio externo com o interno Dessa forma A mínima esperança de amparo externo será afastada E a natureza ficará completamente sem defesa A mercê de Deus Enquanto isso, os médicos ordenavam-lhe que comesse bastante carne Mas ele não podia obedecer Deus envia-lhe essa doença como um meio de purgação dos pecados Se tentar melhorar prematuramente Estará contrariando a vontade divina A saúde é rejeitada Os afazeres e a recriação são também rejeitados Mas existem ainda aqueles produtos brilhantes de seu talento e cultura Os sermões, os tratados de teologia, as homilias, os poemas devocionais Nos quais trabalhou tão arduamente e dos quais é ainda tão pecaminosamente vaidoso Após longa e torturante indecisão Sente um forte impulso de destruir tudo que algum dia escreveu Os manuscritos de vários livros Junto com muitos outros papéis São rasgados e queimados Está agora despojado de tudo e abandonado inteiramente nu aos seus sofreimentos Está nas mãos do artesão que continua com seu trabalho Forçando-me a trilhar caminhos penosos Que minha natureza recusa-se a tomar Poucos meses depois O caminho havia se tornado tão duro Que Sorin encontrava-se mental e fisicamente incapaz de descrevê-lo Entre 1639 e 1657 Há uma grande lacuna em sua correspondência Um vazio total Durante todo esse tempo Eles sofreriam de uma espécie de analfabetismo patológico E ficou incapacitado de ler e escrever Em determinados momentos Até falar se lhe tornava difícil Estava em confinamento solitário Com todas as comunicações com o mundo exterior cortadas Estar exilado da humanidade já era bastante ruim Mas era uma ninharia Se comparado a esse asilo de Deus ao que fora condenado Não muito depois de seu retorno de Annecy Sorin ficou convencido de que estava fadado a condenação eterna Nada lhe restava senão esperar No maior desespero Uma morte que estava predestinada a ser a passagem de um inferno na terra Para um inferno tremendamente mais horrível Com as potências infernais Seu confessor e seus superiores lhe asseguraram que a predade de Deus é infinita E que, enquanto há vida Não se pode ter certeza sobre a perdição Um teólogo erudito provou a afirmação através de um silogismo Outro aproximou-se da enfermaria carregado de folhos E provou isso através da autoridade dos doutores da igreja Foi tudo inútil Sorin sabia que estava perdido E que os diabos Sobre os quais havia recentemente triunfado Estavam preparando alegremente um lugar para ele no meio do fogo do inferno Os homens podiam falar o que quisessem Os fatos e seus próprios feitos falavam mais alto que qualquer palavra Tudo o que aconteceu Tudo o que sentiu e foi inspirado ao fazer Veio fortalecer sua convicção Se sentasse perto do fogo Uma brasa ardente certamente cairia sobre ele Se entrasse numa igreja Era sempre no momento quando alguma frease sobre a justiça de Deus Alguma denúncia de pecado era lida ou cantada Para ele Se ouvisse um sermão Invariavelmente ouviria o pregador afirmar que havia uma alma perdida na congregação A dele Certa vez, quando for a rezar a cabeceira de um irmão moribundo Veio-lhe a convicção de que Como Urbain Grandier Ele era um feiticeiro e tinha o poder de ordenar aos diabos que entrassem nos corpos das pessoas inocentes E era aquilo que estava fazendo então Colocando um feitiço sobre o corpo do moribundo Ordenando a Leviatã O demônio do orgulho Que entrasse em seu corpo Invocando Isaacaron O demônio da iluxúria Balaão O espírito da bufoneria Bemot O senhor de todas as blasfêmias Um homem estava à beira da eternidade Pronto para dar o passo decisivo Se, quando desse o passo sua alma estivesse cheia de amor e fé Tudo iria bem com ele Se não Surin podia sentir naquele momento o enxofreio E podia ouvir os risos e o ranger dos dentes E apesar disso Contra a sua vontade Prosseguia chamando os demônios Esperando que eles se mostrassem Subitamente o doente se mexeu com dificuldade na cama e começou a falar Não como havia feito antes Da resignação à vontade de Deus Não de Cristo e Maria Nem da piedade divina e das alegrias do paraíso Mas, incoerentemente Acerca do bater de asas negras De dúvidas que o assaltavam e de terrores inenarráveis Com um sentimento de horror avassalador Surin percebeu que era tudo verdade Era um feiticeiro A essas provas externas e conclusivas de sua danação Foram somadas as afirmações interiores Inspiradas em sua mente um poder sobrenatural estranho Aquele que fala de Deus Escreveu Fala de um mar de rigores e de severidades que ultrapassam qualquer medida Naquelas longas horas de desamparo Enquanto jazia preso à sua cama A uma paralisia da vontade Desfalecimentos alternados e cãebras nos músculos Recebia demonstrações tão grandes da fúria de Deus As quais não há dor no mundo que se possa comparar Anos se seguiam aos outros e os sofreimentos se sucediam Mas a consciência do ódio divino nunca vacilou em seu íntimo Conhecia intelectualmente Sentia como um enorme peso Pressionando-o O peso do julgamento divino Etipon duzei jusferi non potui Não podia suportá-lo E contudo estava sempre lá Para reforçar essa convicção sentida Havia repetidas visões Tão vívidas Tão corpóreas Que se tornava difícil concluir Se as tinha visto com os olhos da mente ou com os do corpo Em sua maior parte eram visões de Cristo Não de Cristo O Redentor Mas de Cristo O Juiz Não de Cristo pregando ou sofrendo Mas de Cristo no dia do juízo final Cristo como pecador impenitente Viu no momento da morte Cristo como aparece as almas danadas no abismo do inferno Cristo com um olhar insuportável de cólera Ódio e desprezo vingativo Algumas vezes Viu como se fosse um homem armado em volta em uma capa escarlate Algumas vezes Flutuando no ar à altura de uma lança A visão montava guarda às portas da igreja Proibindo o pecador de entrar Em certas ocasiões Como algo tangível e visível Cristo parecia irradiar-se do sacramento E era sentido pelo doente como uma corrente de ódio tão poderosa Que em certa ocasião realmente derrubou-o de uma escada De que assistia a uma procissão religiosa Surin não tinha visões apenas de Cristo Algumas vezes via a Virgem Santíssima Freonzindo-lhe o sobrou-lhe com uma expressão de desgosto e indignação Erguendo a mão Descarregava um raio vingador E ele sentia a dor em todo o seu ser Físico e mental Outras vezes Santos erguiam-se diante dele Cada um com seu olhar insuportável e o raio Surin os via em sonhos e levantava em sobressalto e agonia Quando o raio o atingia Os santos mais inverossímeis lhe apareciam Certa noite exemplo Foi atravessado um raio vindo das mãos de Santo Eduardo Rei da Inglaterra Seria Eduardo O mártir Ou poderia vir a ser o pobre Eduardo O confessor De qualquer modo, Santo Eduardo demonstrou um terrível ódio contra mim E estou convencido de que isso é o que acontece no inferno No início de seu longo exílio do céu e do mundo dos homens Surin ainda era capaz Pelo menos em seus melhores dias De tentar restabelecer contato com os que o cercavam Estava sempre correndo atrás de meus superiores e dos outros jesuítas Afim de contar-lhes tudo o que estava acontecendo com minha alma Em vão Surin corria atrás de seus superiores e colegas Mas eles não entendiam nada do que lhes contava Nem mesmo desejavam compartilhar de seus problemas Reconhecia a verdade do que Santa Teresa disse Que não há dor mais insuportável do que a de cair nas mãos de um confessor demais cauteloso Impacientemente, afastavam-se dele Agarrava-os pela manga e tentava mais uma vez Explicar-lhes o que estava acontecendo com ele Era tão óbvio, tão simples Tão indescritivelmente terrível Sorriam com desprezo e davam pancadinhas na testa O homem estava louco E mais ainda Ele próprio provocara a sua loucura Deus, afirmavam-lhe O estava punindo seu orgulho e sua extravagância Querer ser mais espiritual que as outras pessoas Imaginar que poderia alcançar a perfeição algum caminho excêntrico Não jesuítico De sua escolha Surin protestou contra o julgamento O bom senso comum No qual se baseia nossa fé Bloqueia-nos tanto em relação aos assuntos da outra vida Que, tão logo um homem afirme que está amaldiçoado As outras pessoas encaram a ideia como um sinal de loucura Mas as loucuras do melancólico e do hipocondríaco são de outro tipo Imaginar exemplo que se é um jarro ou um cardeal Ou de que se é o Deus Pai Acreditar-se amaldiçoado Insistia Surin Nunca foi sinal de loucura E, para provar seu argumento Citava os casos de Henrique Suso Santo Inácio Blosius Santa Teresa e São João da Cruz Em uma ocasião ou outra Todos esses haviam se acreditado amaldiçoados E todos eles eram sons e declaradamente santos Mas os prudentes ou se recusavam a ouvi-lo Ou, se ouviam até o fim Não ficavam convencidos A atitude deles aprofundou ainda mais a enorme miséria de Surin E levou-o ainda mais longe no caminho do desespero No dia 17 de maio de 1645 Na pequena casa jesuíta de Saint-Makary Perto de Bordeaux Tentou suicídio Durante toda a noite anterior Havia lutado contra a tentação de pôr fim à vida E passou a maior parte da manhã Rizando diante do Santo Sacramento Um pouco antes do jantar Subiu para o quarto Entrando Percebeu que a janela estava aberta Dirigiu-se para ela e Depois de fitar o precipício que havia inspirado aquele louco instinto à sua mente Retirou-se para o centro do quarto ainda olhando para a janela Lá perdeu inteiramente a consciência e de repente Como se estivesse adormecido Sem saber o que estava fazendo Projetou-se para fora da janela O corpo caiu Chocou-se contra uma saliência da rocha e parou ao nível da água O osso da coxa quebrou-se Mas não houve danos internos Estimulado sua paixão inveterada pelo miraculoso Surin termina o relato da tragédia com um poste scriptum Quase cômico Na mesma hora do acidente e no mesmo local onde se deu a queda Um uguenote aproximou-se do rio e Enquanto era transportado para um outro lado Fazia piadas sobre a ocorrência Quando chegou a outra margem Montou de novo e No meio do campo Numa estrada perfeitamente plana O cavalo o derrubou e ele quebrou o braço Disse então ter sido punido Deus Porque rira de um padre que tentara voar e ele De uma altura muito menor Tinha sofrido mesmo infortúnio Ora A altura da qual o padre cair era suficientemente grande para ser fatal Há menos de um mês Um gato que tentava pegar um pardal caira do mesmo lugar e morrera Embora esses animais Sendo leves e ágeis Caiam geralmente sem se machucar A perna de Surin teve a friatura consolidada Embora ficasse coxo para sempre A mente Contudo Não se curou tão facilmente como o corpo A atração pelo desespero persistiu muitos anos Os lugares altos continuaram a exercer uma terrível fascinação sobre ele Não podia ver uma faca ou uma corda sem sentir um desejo intenso de enforcar-se ou cortar a garganta E o impulso para a destruição era dirigido tanto para fora quanto para dentro Havia ocasiões em que Surin se sentia tomado um desejo irresistível de atear fogo a casa em que estava morando As construções de seus ocupantes A biblioteca com todos os tesouros de sabedoria e devoção A capela Os paramentos Os crucifixos O próprio santo sacramento Tudo devia ser reduzido a cinzas Somente um demônio poderia abrigar Tamanha malignidade Mas era isso que ele era Uma alma perdida Um diabo encarnado Odiado Deus e odiando de volta Para ele Esse tipo de maldade era perfeitamente adequado E contudo Embora se soubesse perdido Havia ainda uma parte dele que rejeitava o mal Esse mal em que Como amaldiçoado Ele devia pensar Que devia sentir e fazer As tentações de provocar um incêndio e as tendências suicidas eram fortes Mas lutava contra elas E enquanto isso as pessoas demasiadamente prudentes que o cercavam não se arriscaram Após sua primeira tentativa de suicídio Era vigiado um irmão leigo ou então amarrado com cordas à cama Nos três anos que se seguiram Surin ficou sujeito a essa desumanidade que nossos padres reservavam para os insanos Mas Para aqueles que se divertem com esse tipo de coisa A desumanidade é desfriutada pelo que é Mas muitas vezes também conserta a má fé Para aliviar seu sentimento de culpa Os valentões e sádicos se garantem com desculpas plausíveis para seu divertimento preferido Assim A brutalidade em relação às crianças é racionalizada como disciplina Como obediência à palavra de Deus Aquele que poupa o bastão Odeia o seu filho A brutalidade contra os criminosos é uma consequência de imperativo categórico Brutalidade contra os hereges políticos e religiosos é um ato em benefício da verdadeira fé Brutalidade em relação aos membros de outra raça é justificada através de argumentos retirados do que pode ter sido algum dia considerado como ciência Outrora universal A brutalidade contra os loucos ainda não está extinta Porque eles são horrivelmente exasperantes Mas essa brutalidade não é mais racionalizada Como foi no passado Em termos teológicos As pessoas que atormentaram Sorin e a outras vítimas de histeria e psicose Fizeram tal coisa Primeiro porque gostavam da brutalidade E em segundo lugar porque estavam convencidos de que faziam bem em ser brutos E acreditavam estar agindo bem porque Ex hipótese Os loucos eram sempre responsáveis suas doenças Alguma razão manifesta ou obscura Estavam sendo punidos Deus Que permitia que os diabos os cercassem e obcicassem Tanto como inimigos de Deus quanto como encarnação do mal absoluto Mereciam ser maltratados E o eram Com a consciência tranquila e o sentimento reconfortante de que a vontade divina estava sendo cumprida Assim na terra como no céu Será visitado um representante religioso Era para este lhe dizer que tudo era sua culpa e que Deus estava zangado com ele Para o público em geral Ele era uma mistura de beduíno e charlatão Com algumas características de criminoso condenado em meio a tudo Aos domingos e feriados As pessoas levavam as crianças para ver os loucos Como as levamos hoje em dia ao circo ou ao zoológico E não havia leis que proibissem irritar os animais Ao contrário Aos animais Sendo que eram Inimigos de Deus Atormentar-lhes não era somente permitido Era um dever A pessoa são que é tratada como lunática e sujeita a todos os tipos de insultos e brincadeiras Esse é um tema favorito dos dramaturgos e contadores de histórias dos séculos XVI e XVII Pensemos em Movolio No doutor Manente De Lasca Na pobre vítima do Simplicissimus Diguem-meu-Sauzen E os fatos são ainda mais desagradáveis que a ficção Louise Dutronchei deixou um relato de suas experiências no Hospício Parisiense de Salpetriere Para o qual foi enviada em 1674 após ter sido encontrada nas ruas Gritando e rindo sozinha Seguido um grande número de gatos vádios Esse gatos fizeram levantar uma forte suspeita de que além de louca Era também bruxa No hospital foi acorrentada em uma jaula para divertimento do público Através das grades, os visitantes batiam nela com varas e faziam piadas sobre os gatos e a punição reservada para as bruxas Aquela palha suja sobre a qual estava deitada Que bela chama provocaria quando fosse levada para execução No decorrer das semanas Traziam palha nova e a velha era queimada no pátio Louise era levada para olhar as chamas e ouvir os gritos alegres de fogo para a bruxa Num domingo Foi obrigada a ouvir um sermão do qual era o assunto O pregador exibiu a congregação como um terrível exemplo de como Deus pune o pecado Neste mundo Uma jaula no salpetriere No outro O inferno E, enquanto a pobre vítima chorava e tremia O pregador entrava em detalhes Deliciando-se Sobre as chamas O cheiro Os jatos de óleo fervendo Os tormentos dos ferros em brasa Para todos sempre Amém Sob esse tratamento Louise ia muito naturalmente de mal a pior Que ela finalmente tenha se recuperado Deve-se a simples decência de um homem Um padre visitante Que tratou-a com bondade E teve a caridade de ensiná-la a rezar A experiência de Surin foi semelhante em sua essência Na verdade Foram-lhe poupadas as torturas físicas e mentais da vida em um hospício público Mas Mesmo na enfermaria de uma congregação de jesuítas Entre homens de estudo Altamente educados e cristãos dedicados Que eram seus colegas Havia horror suficiente O irmão leigo que lhe servia de enfermeiro Espancava-os sem piedade Os meninos do colégio Se conseguissem dar uma espiada no padre doido Vaiavam e riam De tais personagens Essas ações eram de esperar Mas não da parte de padres sérios e eruditos Seus irmãos Seus companheiros de apostolado E no entanto Como eram insensíveis Como não demonstravam a menor compaixão Havia os cordiais e bondosos Os cristãos vigorosos Que lhe asseguravam não haver nada de errado com ele Que o forçavam a fazer todas as coisas que eram-lhe impossíveis de fazer Então riam quando ele chorava de dor e diziam que era apenas imaginação Havia os moralistas malignos que se sentavam ao seu lado e diziam-lhe Sem um preâmbulo e com imensa satisfação Que estava sofrendo o que fizeram merecer Havia os padres que o visitavam curiosidade para se divertir Que diziam bobagens para ele como se fosse uma criança ou um cretino Que mostravam seu espírito Seu engraçadíssimo senso de humor Tornando-se brincalhões às suas custas e fazendo piadas e irrisórias Que acreditavam que ele não podia entender Por que não lhes respondia? Em certa ocasião Um padre de alguma importância foi à enfermaria Onde eu estava completamente só Sentado em minha cama Olhou-me fixamente durante um longo espaço de tempo E então, embora eu não lhe houvesse feito nenhum mal e nem o tivesse desejado Deu-me um tapa bem dirigido na ponta e vírgula após que partiu Surin fez o que pôde para transformar aquelas brutalidades em algo proveitoso para sua alma Deus queria que fosse humilhado pensar em que era louco e que fosse tratado como um criminoso Sem direito ao respeito dos outros homens e nem mesmo a sua piedade Resignou-se ao que estava acontecendo Foi mais além e desejou conscientemente sua própria humilhação Mas esse esforço consciente para se reconciliar com seu destino não era suficiente Se só, para produzir a cura Como no caso de Louise Dutronchay O instrumento de cura foi a bondade de outra pessoa Em 1648 O padre Bastide O único entre seus colegas que persistia em argumentar que Surin não estava irremediavelmente louco Foi nomeado reitor do colégio de Saíntes Pediu permissão para levar o inválido com ele Permitiram-lhe Em Saíntes, pela primeira vez em 10 anos Surin viu-se tratado com simpatia e consideração Como um homem doente que estivesse sofrendo uma provação espiritual E não como um criminoso sofrendo o castigo das mãos de Deus e, portanto, merecendo ainda mais punições pelas mãos dos homens Ainda não lhe era possível deixar sua prisão e se comunicar com o mundo Mas agora o mundo estava em movimento e tentando se comunicar com ele As primeiras respostas do paciente ao tratamento foram físicas Durante anos, a ansiedade crônica tinha mantido sua respiração tão baixa que parecia estar sofrendo de asfixia Agora, quase de repente, seu diafriagma começou a se mexer Respirava livremente e era capaz de encher os pulmões com ar revigorante Todos os meus músculos estavam presos como que grampos E agora um se abriu Depois o outro Provocando um alívio extraordinário Estava experimentado em seu corpo algo como liberdade espiritual Os que sofreram de asma ou febre do feno bem sabem o horror que é ficar privado do ambiente cósmico E o alívio, quando melhoram, de voltar a ele No nível espiritual, muitos seres humanos sofrem de algo que equivale a asma Mas só entendem vagamente, em intervalos, que vivem em um estado de asfixia crônica Uns poucos conhecem-se pelo que são Pessoas que não respiram Buscam o ar desesperadamente E se finalmente conseguem encher seus pulmões Que felicidade indescritível No decorrer de sua estranha existência Surin foi alternadamente estrangulado e libertado Fechado em uma escuridão abafante e depois transportado para o alto de uma montanha ensolarada Seus pulmões revelavam o estado de sua alma Contorcidos e rígidos quando sua alma estava sufocada Dilatados quando lhe davam ar As palavras serré, bandé, reatrece E sua antítese, dilaté Aparecem repetidamente nos escritos de Surin Expressam o fato fundamental de sua experiência Uma oscilação violenta entre os extremos de tensão e relaxamento Uma contração em algo inferior ao eu e a liberação para uma vida mais rica Era uma experiência muito semelhante a que é tão minuciosamente descrita no diário de Mayne de Biran Como também aquela que encontra a sua expressão mais bonita em determinados poemas de George Herbert e Henri Valgan Uma experiência obtida através de uma sucessão de incomensuráveis No caso de Surin O relaxamento psicológico era acompanhado de uma extraordinária dilatação torácica Durante um período de abandono estático Descobriu que seu casaco de couro Que era amarrado na frente como uma bota Teve de ser alargado cinco ou seis polegadas Surin estava sempre consciente de que havia uma conexão real Assim como que tão somente etimológica Entre a respiração e o espírito Enumera quatro tipos de respiração A do demônio A da natureza A da graça e a da glória E nos assegura que experimentou todas Infelizmente não tece comentários sobre sua declaração E ficamos na ignorância do que ele realmente descobriu no terreno da Pranayama Graças à bondade do padre Bastide Surin tinha recuperado a sensação de ser um membro da raça humana Mas Bastide só podia falar pelos homens e não Deus Ou, para ser mais explícito Pelo conceito de Deus para Surin O inválido podia respirar de novo Mas ainda lhe era impossível ler, escrever ou dizer missa Caminhar, comer ou se despir sem desconforto ou mesmo sem dores agudas Todas essas incapacidades estavam ligadas a sua firme convicção de estar amaldiçoado Era uma fonte de terror e desespero Da qual só conseguia esquecer-se um pouco através da dor e de uma doença aguda Para sentir-se melhor mentalmente Tinha de sentir-se pior fisicamente A característica mais estranha da doença de Surin é o fato de existir uma parte de sua mente que nunca esteve doente Incapaz de ler ou escrever De executar as ações mais simples sem dores fortíssimas que impossibilitassem Convencido de sua própria danação Perseguido com pulsões ao suicídio Pela blasfêmia Pela impureza Pela heresia Surin conservou Durante toda a sua longa aprovação Uma capacidade inalterada para a literatura Durante os primeiros dez anos de sua loucura Compôs principalmente versos Colocando novas palavras em canções populares Converteu inúmeras baladas e canções obscenas em cânticos cristãos Eis algumas linhas sobre Santa Teresa e Santa Catarina de Gênova De uma balada intitulada Les Saintes et Nivres d'Amour Colocada sobre a música de Jair Encontré um Alemande Já pessoas dum altricoté Univerge rar em belte Com a pelitérese Sua visagem Tóltia lume montrite Bien coelha Vaito mede Sivinha somase Ele me dite Prendes em portoi Bois em etxantes Avec moi Dio 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 Genivel Xquidio Tóltia lhe restime Pese Unigenoise Donte li coauretait Plêndice Tile queur Sem blight Luen fire Escorte Ele ao cirrógico Um charbon Secreite Que se vim este bom Que os versos sejam freacos e o gosto Péssimo Deve-se a falta de talento e não de saúde A poesia de Surin era pobre tanto quando ele estava são como quando estava doente Seu dom concentrava-se na exposição clara e exaustiva de um assunto em prosa E foi isso precisamente o que fez durante o segundo ciclo de sua doença Compondo mentalmente e ditando todas as noites para um amanuense Produziu entre 1651 e 1655 sua grande obra Li Catechisme espiritual Esse tratado pode ser comparado em alcance no seu mérito intrínseco ao Lewis Don Do autor inglês seu contemporâneo Augustine Baquer Apesar de volumoso Mais de mil páginas O Catechisme permanece um livro de agradável leitura É verdade que, superficialmente, seu estilo é um tanto desinteressante Mas não é culpa de Surin que seu agradável estilo fora de moda tenha sido corrigido Nas modernas edições do livro pelo que seu organizador do século XIX denomina Com inconsciente ironia Uma mão amiga Felizmente, a mão amiga não conseguiu destruir as qualidades essenciais de simplicidade Mesmo nas análises mais sutis E de realismo mesmo quando lida com o sublime Na é em que compôs o seu Catechismo Surin encontrava-se incapacitado para consultar livros de referências Ou mesmo rever seus próprios manuscritos E, no entanto, apesar disso As referências a outros autores são abundantes e adequadas E o trabalho é admiravelmente bem organizado numa série de retornos aos mesmos temas Que são tratados em cada ocasião sob um diferente ponto de vista Ou com um aumento gradual de pormenores Comporta o livro Sob tantas limitações Exigia uma memória prodigiosa e poderes excepcionais de concentração Contudo Surin Embora um pouco melhor do que estivera no seu pior momento Ainda era visto como um lunático Estar louco com lucidez e no domínio completo de suas faculdades intelectuais Essa, certamente, deve ser uma das mais terríveis experiências Inatingida A razão de Surin observava sem poder ajudar Enquanto sua imaginação Suas emoções e seu sistema nervoso vegetativo Se comportavam como um grupo de criminosos maníacos Visando a sua destruição Em última análise Era uma luta entre a pessoa ativa e a vítima de sugestão Entre Surin, o realista Fazendo o melhor que podia para lidar com os fatos reais E Surin, o verbalista Convertendo as palavras em horrendas pseudo-realidades Em relação às quais era lógico que sentisse terror e desespero Surin era apenas um caso extremo de uma condição humana universal No início era o verbo No que se refere à história da humanidade A declaração é perfeitamente válida A linguagem é o instrumento do progresso humano para além da animalidade E a linguagem é a causa do desvio do homem da inocência animal E da sua conformidade animal à natureza das coisas Para a loucura e a crença nos demônios As palavras são ao mesmo tempo indispensáveis e fatais Tratadas como hipóteses de trabalho As proposições acerca do mundo são instrumentos meio dos quais somos capazes de o entender cada vez mais Tratadas como verdades absolutas Como dogmas que devem ser assimilados Como ídolos que devem ser adorados As proposições sobre o mundo distorcem a nossa visão da realidade E nos conduzem a todo tipo de conduta imprópria Querendo instigar os cegos Diz Dayo Kokuzi O Buda deixou que as palavras escapassem jocosamente de sua boca de ouro O céu e a terra ficaram repletos desde então de emaranhadas urzes E as urzes não foram exclusivamente de fabricação asiática Se Cristo veio trazer não a paz Mas a espada Era porque ele e seus seguidores não tinham escolha Senão corporificar suas intuições em palavras Como todas as outras Essas palavras cristãs eram algumas vezes inadequadas Às vezes violentas demais e sempre imprecisas Portanto, sempre suscetíveis de serem interpretadas de vários modos Tratadas como hipóteses de trabalho Como pontos de referência úteis Dentro de cujo âmbito se pudesse organizar e lidar com os fatos reais da existência humana Traço As proposições criadas dessas palavras foram de um valor inestimável Tratadas como ídolos e dogmas causaram um grande mal Como ódios teológicos Guerras religiosas e imperialismo eclesiástico Juntamente com horrores menores como a orgia de Lodun e a loucura autossugestão de Surin Os moralistas insistem no dever de controlar as paixões E é claro que estão certos em fazer isso Infelizmente a maioria deles deixou de insistir no dever não menos essencial de controlar as palavras e os raciocínios baseados nelas Os crimes paixão só são cometidos quando o sangue está quente E ele fica quente apenas ocasionalmente Mas as palavras estão conosco o tempo inteiro E estão carregadas de um poder de sugestão tão grande que servem de algum modo para justificar a crença nos encantamentos e fórmulas mágicas Muito mais perigosos que os crimes paixão são os crimes idealismo Os que são instigados, alimentados e moralizados pelas palavras sagradas Tais crimes são planejados quando o pulso está normal e são cometidos a sangue freio e com grande perseverança durante um longo período de tempo Em tempos passados, as palavras que ditavam os crimes idealismo eram predominantemente religiosas Agora são predominantemente políticas Os dogmas não são mais metafísicos, mas positivistas e ideológicos Só o que não mudou são as superstições idólatras daqueles que assimilam os dogmas e a loucura sistemática Aliados à ferocidade diabólica com que agem apoiados em suas crenças Transferidas do laboratório e da sala de pesquisa para a igreja O parlamento e a câmara administrativa O conceito de hipótese de trabalho poderia liberar a humanidade de suas insanidades coletivas E de suas compulsões crônicas ao assassinato total e ao suicídio em massa O problema humano fundamental é o ecológico Os homens devem aprender a viver com o cosmos em todos os seus níveis Do material ao espiritual Como uma raça temos de descobrir como uma população que não para de crescer Pode continuar a existir satisfatoriamente Num planeta de tamanho limitado e dotado de reservas Muitas das quais estão sendo devastadas sem possibilidade de serem renovadas Como indivíduos, temos de descobrir como estabelecer uma relação satisfatória com aquela mente infinita Da qual geralmente imaginamos estarmos separados Concentrando nossa atenção no datum e no donum desenvolveremos Como uma espécie de subproduto Métodos satisfatórios de lidar uns com os outros Procure primeiro o reino E todo o resto lhe virá Mas, ao invés disso, insistimos primeiro em procurar todo o resto Os interesses demasiadamente egoístas que nascem da paixão egoísta de um lado e da idolatria da palavra do outro O resultado disso é que nossos problemas ecológicos básicos permanecem insolúveis A concentração na política de poder torna impossível às sociedades organizadas melhorar sua relação com o planeta A concentração na adoração idólatra de sistemas de palavras impossibilita aos indivíduos melhorar suas relações como fato fundamental Procurando primeiro o resto Perdemo-lo como também ao reino e à terra Que é o único lugar onde pode vir o reino No caso de Surin Algumas das proposições que lhe ensinaram a adorar como dogmas fizeram-no ficar maluco Criando situações de terror e desespero Mas felizmente havia outras proposições Mais encorajadoras e igualmente dogmáticas No dia 12 de outubro de 1655 Um dos padres do colégio de Bordeaux foi ao seu quarto para ouvir-lhe a confissão e prepará-lo para a comunhão O único pecado grave de que o doente podia acusar-se era de não ter se comportado de modo suficientemente pecador Pois uma vez que Deus já o amaldiçoara Era apenas justo que vivesse sua danação até o fim Chafurdando em todos os vícios enquanto na verdade sempre tentara ser virtuoso Dizer que um cristão deve sentir escrúpulos em fazer o bem parecerá ridículo ao leitor assim como é para mim Essas palavras foram escritas em 1663 Em 1665 Surin ainda considerava seu dever Como uma alma perdida Ser inteiramente mal Mas, apesar de seu dever Achava moralmente impossível não ser bom Isso, estava convencido Havia cometido um pecado mais grave do que o de um assassinato premeditado Era esse pecado que então confessava Não como um homem vivendo na terra para quem ainda existe esperança Mas como um amaldiçoado O confessor Que era evidentemente um homem bondoso e sensível Bem a par da friaqueza de Surin pelo extraordinário Afirmou a seu penitente que Embora não fosse dado a tais coisas Tinha muitas vezes sentido uma forte impressão Uma espécie de inspiração de que tudo no final ficaria bem Você reconhecerá seu erro Será capaz de pensar e agir como se fosse outro homem Você morrerá em paz As palavras causaram uma profunda impressão na mente de Surin E desse momento em diante a nuvem sufocante de medo e miséria começou a se levantar Deus não o havia rejeitado Ainda havia uma esperança Esperança de recuperação neste mundo De salvação no próximo Com esperança A saúde começou a voltar lentamente As inibições físicas e a paralisia foram aos poucos desaparecendo A primeira a assumir foi a incapacidade para escrever Certo dia Em 1657 Após 18 anos de analfabetismo forçado Pegou-me foi capaz de rabiscar três páginas de pensamentos sobre a vida espiritual Os traços eram tão confusos que mal pareciam humanos Mas isso não tinha importância O importante era que sua mão havia finalmente se tomado capaz de cooperar Embora desajeitadamente Com sua mente Três anos depois Recuperou sua capacidade de andar Aconteceu enquanto estava passando uns dias no campo em casa de um amigo No início de sua estada Tinha de ser carregado dois criados do quarto até a sala de jantar Porque não podia dar um passo sem grandes dores Estas, hein, não eram como as dos paralíticos Eram dores que tendiam a um encolhimento e contração do estômago e Ao mesmo tempo A uma forte pontada nos intestinos No dia 27 de outubro de 1660 Um de seus parentes foi visitá-lo e Quando chegou a hora da despedida Surin arrastou-se dolorosamente até a porta para dizer-lhe adeus Em pé, na porta Após a partida do visitante Olhou para o jardim e começou a examinar com certa clareza os objetos que ali estavam Uma coisa que, devido à extrema debilidade de seus nervos Não conseguirá fazer durante 15 anos Sentindo, em vez das dores familiares Um certo bem-estar Desceu cinco ou seis degraus até o jardim e reparou em volta algum tempo Olhou o negro e o verde brilhante das cercas O gramado e o aster e a leia de capi no podado Olhou as colinas à distância com suas florestas outonais De uma cor marrom Cor de raposa Sob o céu pálido Na luz quase prateada do sol Não havia vento e o silêncio era como um imenso cristal E tudo era um mistério vivo de cores diluindo-se De formas distintas e separadas Do incontável e do uno Do tempo passando e da presença da eternidade No dia seguinte, Surin se aventurou outra vez no universo que tinha quase esquecido E então sua viagem de redescoberto o levou até o poço Não o convidou ao suicídio Deixou até mesmo o jardim e andou Afundando os calcanhares nas folhas mortas Pelo pequeno bosque que se estendia além dos muros Estava curado Surin explica a seu desconhecimento do mundo exterior Uma extrema debilidade dos nervos Mas essa friaqueza nunca o impediu de concentrar sua atenção Em conceitos teológicas e nas fantasias que eles criaram Na verdade Foi sua obsessão com essas imagens e abstrações Que tão desastrosamente o afastaram do mundo real Muito antes de sua doença Já se obrigara a viver afastado da realidade Num mundo onde as palavras e as reações As palavras eram mais importantes que as coisas e os vivos Com a insanidade sublime de alguém Que encaminha fé para as suas conclusões lógicas L'Alemante ensinara que não devemos ver Nem nos maravilhar com qualquer coisa na terra A não ser o santo sacramento Se Deus fosse capaz de se maravilhar Só o faria com esse mistério E com o da encarnação Depois da encarnação não devemos nos espantar com mais nada Não vendo nem se espantando com mais nada no mundo real Surin estava apenas agindo de acordo com as recomendações de seu professor Querendo merecer o donum Ignorou o datum Mas o maior dom é obtido o meio do admitido O reino de Deus vem à terra através da percepção da terra como ela é em si E não como aparece para uma vontade distorcida Desejos e repulsas pessoais Para um intelecto deformado Como um teólogo rigoroso Convencido da depravação total de um mundo decadente Surin concordou com L'Alemante que não havia nada na natureza que merecesse ser visto ou admirado Mas suas teorias não estavam de acordo com suas experiências imediatas Algumas vezes Escrevem-lhe catechismo espiritual O Espírito Santo ilumina a alma sucessivamente etapas E então se aproveita de tudo que se apresenta à consciência Animais Há árvores Flores ou qualquer outra coisa na criação Afim de introduzir a alma nas grandes verdades E para ensinar-lhes secretamente o que deve fazer para o serviço de Deus E aqui está outra passagem no mesmo sentido Numa flor, num pequenino inseto Deus manifesta às almas todos os tesouros de sua sabedoria e bondade E não é necessário mais nada para provocar uma nova conflagração de amor Escrevendo sobre si mesmo Surin relata que em inúmeras ocasiões minha alma ficava tomada a esses estados de beatitude E a luz do sol parecia incomparavelmente mais brilhante que o habitual E contudo era tão suave e branda que parecia de outra espécie que não a luz natural do sol Uma vez, quando estava nesse estado Saí para o jardim da nosso colégio em Bordeaux E a luz era tão magnífica que a mim pareceu estar passeando no paraíso Cada cor era mais intensa e natural Cada forma mais extraordinariamente nítida que em momentos comuns Espontaneamente uma espécie de abençoado ocaso Ele penetrara naquele mundo infinito e eterno O qual poderíamos todos habitar-se apenas Nas palavras de Black, as portas da percepção fossem limpas Mas a glória afastou-se através de todos os anos de sua doença jamais voltou Nada me restou senão a lembrança de uma coisa magnífica Suplantando em beleza e grandeza tudo que já havia experimentado na vida Que um homem, para quem o reino tinha verdadeiramente se manifestado na terra Pudesse subscrever a negação total de todas as coisas criadas feita um rigorista Consiste num melancólico tributo ao poder obsessivo de meras palavras e conceitos Ele experimentara a presença de Deus na natureza Mas em vez de fazer um uso sistemático devocional dessas experiências Como o fez Traherne em seu Centuri Exophil Meditatium Surin preferiu voltar Depois de cada teofania Para a velha recusa insana de ver e maravilhar-se com qualquer coisa da criação Ao contrário, concentrou toda a sua atenção nas proposições mais sombrias de seu credo E nas suas próprias reações emocionais e imaginativas aquelas proposições Nenhum meio mais seguro de eliminar o bem infinito se poderia imaginar Cada vez que Anteu tocava a terra, recebia nova força Foi isso que Hércules teve de erguê-lo e estrangulá-lo no ar Simultaneamente gigante herói Surin experimentou o alívio que provém de um contato com a natureza e Pura força de vontade Levantou-se do chão e torceu o próprio pescoço Tinha desejado a libertação Mas uma vez que concebia a união com o filho como uma negação sistemática da essência divina da natureza Conseguir apenas a revelação parcial da união com o pai separada do mundo manifesto Junto da união com o espírito em todas as espécies de experiências psíquicas Na sua fase inicial, a cura de Surin não foi a passagem da escuridão para a serena certeza da felicidade restaurada Que vem quando a mente permite conhecer-se através de uma consciência finita Pelo que realmente é Foi, pelo contrário, a troca de uma condição profundamente anormal Outra condição de sintomas opostos Na qual graças extraordinárias tornaram-se tão comuns como tinham sido antes as extraordinárias desolações Deve-se observar que, mesmo nos piores momentos de sua doença Surin havia experimentado breves lampejos de alegria Convicções efêmeras de que, apesar de sua danação Deus estava eternamente com ele Esses lampejos haviam agora se multiplicado Essas convicções passaram de momentâneas para adoradoras Experiências psíquicas sucederam-se umas às outras E cada visão era luminosa e animadora Tudo era sentimento de pura felicidade Mas para honrar nosso Senhor como ele merece ser honrado É preciso afastar o coração de toda a ligação com delícias espirituais e graças observáveis Não se deve em nenhuma hipótese depender dessas coisas Somente a fé deve ser seu apoio É a fé que nos eleva a Deus em pureza Pois ela faz a alma ficar vazia E é esse não eu que é repleto Deus Assim tinha escrito Surin, mais de 20 anos antes A uma das freieiras que lhe tinham pedido o conselho E foi no mesmo estilo que o padre Bastide O homem a cuja caridade devia o começo da cura Falou a Surin Mais elevadas e confortadoras que sejam as experiências psíquicas Não são a revelação Nem mesmo o caminho para atingi-la E Bastide não dizia tais coisas sua própria conta Tinha todos os místicos dignos de crédito da igreja atrás dele Podia citar São João da Cruz Algum tempo, Surin fez o que pôde para seguir o conselho de Bastide Mas graças extraordinárias cumulavam-se a ele de forma excessante e insistente E quando os rejeitava, mudavam através de aspecto Transformando-se em aridez e desolação Deus parecia ter se afastado de novo e o deixar à beira do antigo desespero Apesar de Bastide e de São João da Cruz Surin voltou às suas visões, suas freias eologias, seus êxtases e inspirações Durante a controvérsia que se seguiu Os dois querelantes e seu superior O padre Angenote Apelaram para Jeanne e diz anjos Ela poderia fazer a gentileza de perguntar a seu anjo bom O que ele pensava acerca das graças extraordinárias O anjo bom começou favorecendo a causa de Bastide Surin protestou E depois da troca de muitas cartas entre a irmã Jeanne e os três jesuítas O anjo anunciou que ambos os querelantes tinham razão Principalmente porque cada um fazia o melhor que podia Para servir a Deus a seu modo Surin e Angenote ficaram completamente satisfeitos Bastide, entretanto, manteve seu ponto de vista E chegou mesmo a sugerir que já era tempo de a irmã Jeanne Cortar as comunicações com o equivalente divino do senhor de Belfort Ele não foi o único a levantar objeções Em 1659, Surin informou a prioreza Que um eminente eclesiástico tinha se queixado De que vós havies fundado uma espécie de loja para saber através de vosso anjo Todas as coisas que os outros vos pedem Que pergunte a ele Que possuís um boreal regular de informações sobre casamento Querelas judiciais e outras coisas no gênero Esse procedimento deve ser interrompido imediatamente Não como o padre Bastide tinha sugerido Cortando relações com o anjo Mas consultando-o somente para propósitos espirituais O tempo passou Surin já estava em condições de visitar os doentes Ouvir confissões Pregar Escrever e dirigir as almas palavras ou cartas Seu procedimento ainda era estranho E seus superiores achavam necessário censurar todas as suas cartas Enviadas e recebidas Temendo que contivessem ideias pouco ortodoxas Ou pelo menos extravagâncias embaraçosas Suas suspeitas eram sem fundamento O homem que ditara-lhe catechismo espiritual enquanto se encontrava louco Certamente demonstraria igual prudência agora que estava bom Em 1663 Escreveu Ciência Experimentale Com sua história da possessão e a narrativa de suas provações subsequentes Luís XIV já estava envolvido em sua desastrosa carreira Mas Surin não estava interessado em assuntos públicos e nas intrigas dos grandes Para ele Eram suficientes os sacramentos O Evangelho para ler e refletir Suas experiências de Deus Sob certos aspectos Na verdade Eram mais que suficientes Pois estava ficando velho Perdendo suas forças E amor não se dá muito bem com freiaqueza Pois exige um representante forte para resistir a pressão de suas obras O bem-estar quase maníaco de alguns anos antes tinha desaparecido A sucessão fácil e irregular de graças extraordinárias eram passado Mas ele tinha uma outra coisa Algo melhor Escreveu para a irmã Jeanne que Deus me ofertou recentemente um ligeiro conhecimento de seu amor Mas que diferença entre as profundezas da alma e suas faculdades Porque muitas vezes a alma é rica em suas profundezas e repleta de tesouros de graça sobrenatural Enquanto suas faculdades estão num estado de miséria total Em suas profundezas Como digo A alma tem um sentido de Deus muito elevado Sensível e proveitoso Acompanhado pelo mais confortante amor e uma assombrosa dilatação do coração Sem No entanto Ser capaz de comunicar qualquer dessas coisas para outras pessoas Exteriormente As pessoas nesse estado dão a impressão de não sentir nenhuma inclinação despojadas De todo o talento e reduzidas a uma extrema indigência A um mal estar excessivamente grande quando a alma está incapacitada Se me permitem a expressão De expelir a si mesmo através de suas faculdades O excesso dentro dela causa uma opressão tão dolorosa que mal podemos imaginar O que está ocorrendo nas profundezas da alma é como o represamento de grande volume de água Que na falta de uma saída onde escapar esmaga com seu peso insuportável E causa uma exaustão mortal De um modo incrivelmente paradoxal Um ser finito contém o infinito e fica quase aniquilado sua experiência Mas Surin não se queixa É uma angústia funda Uma morte que é desejada de forma devota Em meio a seus êxtases e visões Surin havia encontrado uma pista que levava sem dúvida através de pitorescas regiões Mas em direção a um fim de linha esclarecedor Agora que as graças extraordinárias haviam terminado Agora que estava livre para ter consciência da percepção total Alcançar a possibilidade da revelação No momento, ao menos, estava vivendo em fé Exatamente como Bastide o incitará a fazer Estava finalmente se mantendo em no desintelectual e de imaginação Diante dos fatos reais do mundo e de sua própria vida Vazia, que ele podia preencher Pobre, que ele podia tornar supremamente rica Disseram-me, escreveu dois anos antes de sua morte Que existem caçadores de pérolas que usam um cano que vai do leito do mar até a superfície Onde é mantido boiando o meio de cortiças E que através desse cano respiram E, no entanto, estão no fundo do mar Não sei se é verdade Mas, de qualquer modo, isso expressa muito bem o que eu queria dizer Pois a alma possui um cano que vai até o céu Um canal, diz Santa Catarina de Gênova Que leva o próprio coração de Deus Através dele ela respira a sabedoria e o amor que a sustentam Enquanto a alma está lá procurando pérolas no fundo da terra Fala com as outras almas Prega, faz o trabalho de Deus E sempre há um cano que vai ao céu para sugar a vida eterna e a consolação Nesse estado a alma é ao mesmo tempo feliz e miserável E, no entanto, eu penso que ela é realmente feliz Porque sem visão ou êxtase Ou suspensões dos sentidos Em meio às misérias comuns da vida terrena Na friaqueza e impotência que nos rodeiam Nosso Senhor nos dá algo que supera o entendimento e toda medida É alguma coisa assim como uma ferida de amor Sem nenhum efeito visível externamente Mas que penetra na alma e a mantém desejando incessantemente a Deus E assim, procurando pérolas no fundo da terra Seu cano entre os dentes Os pulmões dilatados pelo ar de outro mundo O velho homem avançou em direção ao fim desejado Poucos meses antes de morrer Surin terminou a última entre suas obras devocionais Questiam-se a morte de eu Lendo determinados trechos desse livro Percebemos que a última barreira caíra então E o reino veio à terra para mais uma alma Através daquele canal Até o âmago do coração de Deus Havia fluido uma paz que não consiste apenas de calma Como o embalo do mar ou fluir tranquilo dos grandes rios Mas uma paz que penetra em nós Esta paz e repouso divinos Como uma abundante avalancha E a alma, após muitas tempestades Sente como que uma inundação de paz E o alívio do repouso divino não só penetra na alma e a faz cativa Mas a inunda como a investida de um turbilhão de água Descobrimos que, no Apocalipse O Espírito de Deus faz menção a uma música de arpas e alaúdes Que é como um trovão Tais são os maravilhosos caminhos de Deus Produzir um trovão de um alaúde bem afinado E uma sinfonia com alaúdes que lembram trovões Do mesmo modo Quem jamais imaginará que pode haver torrentes de paz Que derrubam os diques Rebentam as barragens e as muralhas do mar E contudo é o que na verdade acontece E pertence à natureza de Deus Fazer assaltos de paz e silêncios de amor A paz de Deus é como um rio Cujo curso estava em um país e foi desviado para outro pela destruição de um dique Essa paz invasora faz coisas que não parecem próprias à natureza da paz Porque vem de roldão Com impetuosidade E isso é característica apenas da paz de Deus Só a paz de Deus pode marchar com tal equipagem Como o barulho da maré cheia quando se aproxima Não para destruir a terra Mas para ocupar o leito preparado para ele Vem impetuosamente com um rugido Mesmo que o mar esteja calmo Esse rugido é causado apenas pela abundância das águas e não sua fúria Pois o movimento das águas não é devido à tempestade Mas as próprias águas Em toda sua calma natural Quando não existe um sopro de vento O mar em sua plenitude vem visitar a terra e beijar as praias que a limitam Vem em majestade e magnificência Assim também sucede a alma quando Após um longo sofrimento A imensidão da paz vem visitar E não há nenhum sopro de vento para agitar sua superfície Essa é a paz divina Que traz consigo todos os tesouros de Deus e toda a riqueza de seu reino Tem seus precursores Suas aves fabulosas e seus pássaros arautos para anunciar-lhe a aproximação Essas são as visitas dos anjos que a precedem Vem como um elemento de outra vida Como um som de harmonia celestial e com tal rapidez que a alma é inteiramente possuída Não porque tenha oposto qualquer resistência à bênção Mas causa de sua imensa abundância Essa abundância não comete violências a não ser contra os obstáculos no caminho de sua bênção E todos os animais não pacíficos debandam antes da chegada da paz E com a paz vem todos os tesouros prometidos a Jerusalém Canela, Ambar e as outras preciosidades de suas praias Mesmo assim surge essa divina paz Vem com abundância Com uma riqueza de bênçãos Com todos os tesouros preciosos da graça Mais de trinta anos antes Em Marenes Surin tinha muitas vezes observado a subida calma e cativante das marés do Atlântico E agora A lembrança daquela maravilha diária Era o meio pelo qual aquela alma que chegava ao fim era capaz Finalmente De regurgitar a si mesma Numa expressão adequada para o fato experimentado Telefônico em Lume e enfim Ele chegará ao lugar onde Embora sem o saber Havia sempre estado E quando Na primavera de 1665 A morte arrebatou Não houve Como dissera Jacob Boemi Necessidade de ir para qualquer lugar Ele já estava lá Apende-se sem a compreensão do desejo profundo que os seres humanos têm de autotranscendência Da relutância natural que experimentam em tomar o caminho duro e difícil da ascensão espiritual E da consequente procura de uma falsa libertação ou abaixo ou sob um aspecto de sua personalidade Não poderemos entender a em que vivemos ou mesmo a história em geral A vida como foi vivida no passado e como é em nossos dias Essa razão Proponho discutirmos alguns dos sucedâneos mais comuns da graça Nos quais e através dos quais homens e mulheres têm tentado escapar da consciência torturante de serem apenas eles mesmos Atualmente Na freiança Existe um comerciante de bebidas alcoólicas para cada 100 habitantes Nos Estados Unidos Há provavelmente pelo menos um milhão de alcoólatras inveterados Além de um número bem maior de beberrões com tomases Cuja doença ainda não se tornou fatal Quanto ao consumo de inebriantes no passado Não temos dados estatísticos precisos Na Europa Ocidental Entre os celtas e os teutões Durante toda a Idade Média e o início da Moderna O consumo do álcool era talvez maior do que é hoje Enquanto tomamos chá, café ou soda Nossos ancestrais se refrescavam com vinho, cerveja, hidromel e Séculos depois, com gin, brandy e os quebalgue Beber água regularmente era uma penitência imposta aos malfeitores Ou então considerada pelos religiosos Juntamente com o vegetarianismo ocasional Como uma mortificação muito severa Não consumir inebriantes era uma excentricidade bastante marcante A ponto de despertar comentários e apelidos depreciativos Daí tais sobrenomes como o italiano beviláqua O frio ansesbo e leal e o inglês drinkwater O álcool é apenas uma das muitas drogas Utilizadas pelos seres humanos como meio de libertação para o eu insulado Entre os narcóticos naturais Estimulantes e alucinógenos Não há um cujas propriedades não sejam conhecidas desde tempos imemoriais Pesquisas modernas nos deram um bom número de novos sintéticos Mas, no que se refere aos venenos naturais Simplesmente desenvolveram métodos mais aperfeiçoados de extração Concentração e nova composição dos elementos já existentes Do ópio ao curare Do canhimo indiano à cocaína dos andes e ao fungo siberiano Todas as plantas, arbustos e fungos capazes de entorpecer Excitar ou provocar visões quando ingeridos Já tinham sido descobertos e utilizados de forma sistemática O fato é significativamente estranho Pois parece provar que sempre e em todos os lugares Os seres humanos sentiram a precariedade absoluta de suas existências pessoais A miséria de serem apenas o seu ser insulado e não outra coisa maior Alguma coisa Nas palavras de Wordsworth, Farmore de Eple Interfusete Explorando o mundo à sua volta O homem primitivo experimentou todas as coisas que o cercavam e se fixou no bem No que se refere à autopreservação O bem era cada freuto e folha e comestíveis Cada semente, raiz e nó salubres Mas, em outro contexto O de insatisfação pessoal e do desejo de autotranscendência traço O bem era tudo contido na natureza A meio do que a consciência individual pudesse ser transformada As mudanças provocadas pelas drogas podem ser manifestamente para pior Podem causar mal-estar no momento e vício no futuro Assim como degeneração e morte prematura Nada disso importa Só o que interessa é a consciência Pelo menos alguns momentos Uma ou duas horas que seja De ser alguém Ou, na maioria dos casos Ser outra coisa que não ser insulado Eu vivo Ou melhor Não sou eu que vivo Mas o vinho O ópio A mescalina e o achixe vivem em mim Atravessar os limites do eu insulado Representa uma tal libertação Que mesmo quando se obtém autotranscendência a meio de náuseas que levam ao delírio De paralisias que levam à alucinação e ao estado de coma A experiência com drogas sempre foi considerada pelos primitivos e mesmo pelos civilizados como intrinsecamente divina Éstases através do uso de nebriantes constituem ainda uma parte essencial da religião de muitos africanos, sul-americanos e polinésios Foi também outrora O que fica provado em documentos que se conservaram Parte não menos essencial da religião dos celtas, teutões, gregos, povos do Oriente Médio e dos conquistadores arianos da Índia A ideia não se reduz a que a cerveja justifica melhor que Milton os objetivos de Deus em relação aos homens A cerveja é Deus Entre os celtas, Sabásio era o nome divino que se dava ali na ação sentida quando sob os efeitos da cerveja Mais ao sul, Dionísio era, entre outras coisas, a concretização sobrenatural dos efeitos psicofísicos provocados pelo excesso divino Na mitologia védica, Indra era o deus de um entorpecente chamado Soma Hoje em dia desconhecido Herói exterminador de dragões Indra era a projeção aumentada no céu do não-eu estranho e glorioso experimentado pelo intoxiado Identificado com a droga, ele se torna, como Soma Indra, a fonte da imortalidade, o mediador entre o humano e o divino Nos dias de hoje, a cerveja e os demais tóxicos, atalhos para a autotranscendência, não são mais adorados como deuses Houve uma mudança na teoria, mas não na prática Pois muitos milhões de homens e mulheres civilizados continuam a prestar sua devoção, não ao espírito libertador e transfigurador Mas ao álcool, ao achixe, ao alpe e seus derivados, aos barbitúricos e outros produtos sintéticos acrescentados ao velho catálogo de venenos capazes de provocar autotranscendência Em cada caso, é claro, o que parece um Deus é na verdade um demônio O que simula a liberação é de fato escravidão A autotranscendência é invariavelmente descendente, no sentido do sub-humano, da degradação pessoal Do mesmo modo que o uso de inebriantes, a sexualidade primária, praticada a puro prazer e afastada do amor Foi outrora um Deus, adorado não só como princípio de fecundidade, mas como manifestação do não ser absoluto, imanente em todo ser humano Teoricamente, a sexualidade primária é muito deixou de ser um Deus Mas na prática ainda pode se vangloriar de um número incontável de adeptos Existe uma sexualidade primária que é inocente, e outra que é moral e esteticamente sórdida D.H. Laurence escreveu de maneira encantadora sobre a primeira Jean Genette escreveu detalhadamente, e com uma força terrível, sobre a segunda A sexualidade do Éden e a sexualidade do esgoto Ambas têm o poder de levar o indivíduo além dos limites de seu insulado Mas a segunda e mais comum variedade leva aqueles que com ela compactuam ao mais baixo nível de sub-humanidade Desperta a consciência e deixa uma lembrança de mais total alienação do que a primeira Eis aí, para todos aqueles que sentem necessidade de escapar de sua identidade aprisionada A constante atração da libertinagem e de equivalentes exóticos da libertinagem Tais como os descritos no decorrer desta narrativa Na maioria das sociedades civilizadas, a opinião pública condena a depravação e o vício das drogas Como sendo errados do ponto de vista ético E a reprovação moral são somados o desencorajamento fiscal e a repressão legal O álcool é altamente taxado A venda de narcóticos é proibida em toda parte e certas práticas sexuais são consideradas criminosas Mas quando passamos do vício dos entorpecentes e da sexualidade primária ao terceiro meio de obter a autotranscendência descendente Encontramos da parte dos moralistas e legisladores uma atitude bastante indulgente Isso parece ainda mais espantoso quando se pensa que o delírio das multidões Como podemos denominar É muito mais perigoso à ordem social Constitui uma ameaça muito mais dramática a esta tênue crosta de decência Razão e tolerância muito a que constitui uma civilização Do que a bebida ou a libertinagem Na verdade, um hábito generalizado e já longamente arrangado de excesso de entrega total Ou prazer ligado à sexualidade pode resultar Como argumentou J. D. Wynne Na redução do nível de energia de uma sociedade inteira Tornando-a, conseguinte, incapaz de atingir ou manter um alto nível de civilização Do mesmo modo, o vício das drogas Se suficientemente difundido Pode diminuir a eficiência econômica política e militar da sociedade em que prevalece Nos séculos XVIII e XIX O álcool era a arma secreta dos traficantes de escravos europeus A heroína A dos militares japoneses no século XX Embriagado O negro era uma presa fácil Quanto ao chinês viciado Podia-se ter certeza de que não causaria problemas ao conquistador Mas esses casos são excepcionais Deixada a seu arbítrio Uma sociedade geralmente tende a aceitação do seu veneno favorito O entorpecente é um parasita no organismo político Mas um parasita que seu hospedeiro tem forças suficientes e bastante bom senso para manter sob controle E o mesmo se aplica à sexualidade Nenhuma sociedade que baseasse suas práticas sexuais nas teorias do Marquês de Sade poderia sobreviver E na verdade nenhuma sociedade nem sequer se aproximou de tais práticas Até mesmo os mais liberais entre os paraísos polinésios possuem regras e regulamentos imperativos categóricos e mandamentos Contra os excessos da sexualidade Assim como do vício das drogas As sociedades parecem saber se proteger com bastante sucesso As defesas contra os delírios das multidões e suas consequências desastrosas parecem ser Na maioria das vezes, muito menos apropriadas Os moralistas profissionais que investem contra a embriaguez são estranhamente reticentes Sobre o vício igualmente repugnante da intoxiação nas massas Da autotranscendência descendente no sentido da subhumanidade provocada pelo processo de se reunir em multidão Onde dois ou três se reúnem em meu nome Lá estou entre eles Entre duzentos ou trezentos a presença de Deus se torna mais problemática E quando os números atingem um milhar, ou vários milhares A probabilidade de Deus estar lá, na consciência de cada indivíduo Declina até o ponto de se extinguir completo Porque a natureza de uma multidão excitada é tal que Onde dois ou três mil se reúnem Há ausência não somente da divindade Mas mesmo de traços mínimos de humanidade O fato de ser uma multidão liberta o homem da consciência de ser um eu insulado E levo a um estágio em freia pessoal Onde não existe responsabilidade Bem ou mal Necessidade de pensamento Julgamento ou discernimento Somente um sentimento vago de estar junto O sentimento de uma excitação partilhada De uma alienação coletiva E a alienação é mais prolongada e menos cansativa do que a provocada pela libertinagem Amanhã seguinte Menos deprimente do que a que se segue a autointoxiação pelo álcool ou morfina Além disso Pode-se aderir ao delírio da multidão não somente sem sentimento de culpa Mas até na maioria dos casos com o positivo esplendor da consciência limpa Porque, longe de condenar a autotranscendência descendente provocada pela intoxiação em meio à massa Os líderes da igreja e do Estado encorajam nativamente sempre que vier a servir a seus próprios fins Individualmente Assim como nos grupos coordenados e com um objetivo comum que constituem a sociedade Homens e mulheres demonstram uma certa capacidade para o pensamento racional e para o livre-arbítrio A luz dos princípios morais Reunidos em multidão Os mesmos homens e mulheres comportam-se como se não possuíssem razão nem livre-arbítrio A intoxiação provocada pela multidão os reduz a uma condição em freio pessoal e de responsabilidade antissocial Drogados pelo veneno misterioso que toda multidão excitada secreta Cai em um estado de alta sugestionabilidade Semelhante ao que se segue a uma injeção de sódio amital ou a indução Seja que meio for A um leve transe hipnótico Enquanto estiverem nesse estado Acreditarão em qualquer bobagem que lhes gritarem E responderão a qualquer ordem ou comando que lhes derem Mais criminoso Louco ou sem sentido que seja Para os indivíduos sob influência do veneno secretado pelas massas Tudo que eu repetir três vezes é verdade E o que eu disser trezentas vezes é a revelação É a palavra de Deus Inspiração direta É essa razão que os homens que detêm a autoridade Os padres e os dirigentes do povo Nunca proclamaram virtualmente a imoralidade dessa forma de autotranscendência descendente Na verdade, os delírios de massas provocados pelos membros da oposição Em nome de princípios heréticos foram sempre denunciados pelos que estão no poder Mas aqueles provocados agentes governamentais Em nome da ortodoxia São um assunto totalmente diferente Todas as vezes em que pode servir aos interesses dos homens que controlam o estado e a igreja A autotranscendência horizontal pela intoxicação das massas é considerada legítima e altamente desejável Romarias e reuniões políticas Manifestações religiosas e paradas patrióticas Essas coisas são eticamente corretas se se tratarem de nossas romarias Nossas reuniões Manifestações ou paradas O fato de a maioria dos que tomam parte nessas atividades ficar temporariamente desumanizada Pelo veneno coletivo é de pouca importância Se comparado com o fato de que sua desumanização pode ser usada para consolidar os poderes políticos e religiosos dominantes Quando o delírio das massas é explorado em benefício do governo e das igrejas ortodoxas Os exploradores são sempre muito cuidadosos em não deixar a intoxicação ir muito longe As minorias governantes aproveitam-se do desejo ardente que sentem os seus governados pela autotranscendência descendente Para, em primeiro lugar, distraí-los e em seguida colocá-los num estado de não individualidade altamente sugestionável Cerimônias políticas e religiosas são bem recebidas pelas massas Como oportunidades de se embriagarem com o veneno das multidões E seus governantes Como ocasiões de plantar ideias em mentes que cessaram momentaneamente de ter capacidade de raciocínio ou de livre-arbítrio O sintoma derradeiro de intoxicação das massas é uma violência maníaca Exemplos de delírios de multidões que culminam em destruição gratuita Em automutilação brutal Em selvageria freia tricida sem objetivo e contra os interesses elementares de todos os envolvidos São encontrados em quase todas as páginas dos livros dos antropólogos e Um pouco menos freia quentemente Mas com desoladora regularidade Nas histórias mesmo das mais adiantadas civilizações A não ser quando desejam liquidar com uma minoria impopular Os representantes do Estado e da Igreja são prudentes em não provocar um furor capaz de escapar de seu controle Tais escrúpulos não constrangem o líder revolucionário que odeia o status quo e que só tem um desejo Criar um caos sobre o qual possa, quando tomar o poder, impor um novo tipo de ordem Quando o revolucionário explora essa ânsia de autotranscendência descendente Vai até o limite mais frenético e demoníaco Para homens e mulheres desgostosos de serem seres insulados e cansados das responsabilidades Que tem como membros de um grupo humano com determinados objetivos Ele oferece oportunidades animadoras de livrar-se disso tudo durante paradas Manifestações e reuniões públicas Os departamentos de organizações políticas são grupos objetivos Uma multidão é o equivalente social do câncer O veneno que ela secreta despersonaliza seus membros até o ponto de começarem a agir com uma violência selvagem Da qual em seu estado normal seriam inteiramente incapazes O revolucionário encoraja seus seguidores a manifestar esse derradeiro e pior sintoma de intoxicação das massas E então passa a dirigir sua fúria contra os inimigos Os que detêm o poder econômico, político e religioso Nos últimos 40 anos, as técnicas utilizadas na exploração do desejo do homem em relação a essa forma mais perigosa de autotranscendência descendente Alcançaram um extremo de perfeição jamais visto na história Para começar, há mais pessoas milha quadrada do que em qualquer outra E E os meios de transporte para rebanhar grandes grupos e, percorrendo enormes distâncias Concentrá-los em um único edifício ou condomínio são muito mais eficientes que no passado Enquanto isso, mecanismos novos e outrora inimagináveis para animar as multidões foram inventados Existe o rádio, que ampliou enormemente o alcance da voz estridente do dimagogo Ao alto-falante Amplificando e repetindo incessantemente a música violenta que expressa os ódios de classe e o nacionalismo agressivo A câmera e seus freutos O cinema e a televisão Esses três tornaram a concretização de fantasias tendenciosas absurdamente fácil E a finalmente a maior de nossas invenções sociais A educação gratuita e compulsória Todos sabem ler e estão portanto à mercê dos propagandistas Tanto do governo quanto do comércio Que possuem as fábricas de papel De máquinas de linotipo e de prensas rotativas Junte uma turba de homens e mulheres previamente condicionados pela leitura diária de jornais Subméta-os a uma orquestra com amplificadores Luzes brilhantes e o discurso de um demagogo que é ao mesmo tempo explorador e vítima da intoxiação das massas E em pouco tempo você pode reduzi-los a um estado de subhumanidade Nunca tão poucos foram capazes de transformar tantos em tolos, maníacos e criminosos Na Rússia comunista, na Itália fascista e na Alemanha nazista Os exploradores da tendência fatal da humanidade para intoxiação das massas têm seguido o mesmo método Quando em oposição revolucionária Encorajaram a multidão sob sua influência a se tornar destrutivamente violenta Mais tarde, quando tomaram o poder Só permitiram a intoxiação das massas se expandir livremente em relação a estrangeiros e budis expiatórios escolhidos Tendo alcançado um status quo que desejavam manter Passaram então a controlar a descida até a subhumanidade Conservando-a no ponto ideal aquém da agitação Para esses neoconservadores A intoxiação das massas tornou-se daí em diante de valor inestimável Como um meio de aumentar a sugestionabilidade dos indivíduos E assim torná-los mais dóceis às manifestações de autoritarismo O melhor antídoto conhecido contra o pensamento livre é estar em uma multidão Daí a repulsa total dos ditadores à psicologia pura e à vida particular Intelectuais do mundo Univos Não tendes nada a perder se não vossos cérebros Drogas Sexualidade primária e intoxiação das massas São esses os três caminhos mais conhecidos para a autotranscendência descendente Há muitos outros Não tão trilhados quanto essas estradas em declive Mas levando não menos certamente para o mesmo objetivo de degradação pessoal Basta pensar Exemplo No movimento rítmico Nas religiões primitivas O movimento rítmico prolongado é frequentemente usado com a finalidade de provocar um estado De êxtase impessoal e subhumano A mesma técnica visando o mesmo fim tem sido utilizada a muitos povos civilizados Pelos gregos Exemplo Pelos hindus Muitas seitas dervishes no mundo islâmico E seitas cristãs tais como as dos cháqueres de crentes Em todos esses casos, o movimento rítmico, prolongado e repetitivo é uma forma de ritual praticada deliberadamente visando a uma autotranscendência descendente A história também registra muitas explosões esporádicas de danças agitadas Balanços e mineiros de cabeça involuntários e incontroláveis Essas epidemias que numa região denominam de tarantismo, em outra de dança de São Vítor Tem ocorrido geralmente em tempos difíceis que sucedem a guerras, pestes e fome E são mais comuns onde a malária é endêmica O objetivo inconsciente dos homens e mulheres que se entregam a essas loucuras coletivas é o mesmo que perseguem os membros das seitas que usam a dança como um rito religioso Ou seja, o de fugir do eu insular através de um estado de responsabilidade Sem culpas passadas ou anseios futuros Mas apenas o presente com a feliz sensação de ser outro Intimamente associado com o rito produtor de êxtase do movimento rítmico Encontra-se o ritual produtor do som ritmado A música é tão grandiosa quanto a natureza humana e tem alguma coisa a dizer ao homem em todos os aspectos de seu ser Do sentimental ao intelectual Do visceral ao espiritual Em uma de suas diversas modalidades A música é uma droga poderosa Em parte estimulante e em parte narcotizante Mas inteiramente alteradora Nenhum homem, não importa quão altamente civilizado seja Consegue ouvir durante muito tempo tambores africanos Contos indianos ou hinos patrióticos galeses E manter sua personalidade crítica e consciente intacta Seria interessante juntar um grupo dos mais eminentes filósofos Dos melhores universidades Trancá-los num quarto quente com dervishes marroquinos ou voduistas haitianos e medir Com um cronômetro A força de sua resistência psicológica aos efeitos do som ritmado Os positivistas lógicos resistiriam mais que os idealistas subjetivos Os marxistas se provariam mais fortes que os tomistas ou vedantistas Que campo de experiência fascinante e fértil Enquanto o que podemos seguramente prever aqui Se expostos o suficiente aos ritmos monótonos e aos cantos Cada um de nossos filósofos acabaria dar pulos e gritos juntamente com os selvagens Os movimentos rítmicos e o som ritmado são geralmente Assim dizer, somados a intoxiação das massas Mas existem também caminhos privados que podem ser tomados pelo viajante solitário Que não gosta de multidões ou não tem fé suficiente nos princípios Instituições e pessoas em torno dos quais as multidões se reúnem Um desses caminhos particulares é do mantra Ao qual Cristo denominou de vã repetição Nos cultos religiosos públicos, a vã repetição é quase sempre associada com o som ritmado As litanias e similares são cantadas ou pelo menos entoadas É com música que obtém seus efeitos semi-hipnóticos A vã repetição, quando praticada na privacidade Age sobre a mente não devido a sua associação com o som rítmico Mas meio do poder de concentração e memória A repetição constante da mesma palavra ou freias E leva freia quentemente a um estado de percepção ou mesmo transe profundo Uma vez induzido, o transe pode ser desfriutado em si mesmo Como uma deliciosa sensação de não eu em freia pessoal Ou então utilizado deliberadamente com o objetivo de melhorar a conduta pessoal Através da autossugestão e de preparar o caminho para a realização máxima Da autotranscendência ascendente Da segunda possibilidade falaremos mais tarde em outro trecho No momento, estamos preocupados com a vã repetição como um caminho descendente Que leva a completa alienação e freia pessoal Devemos agora considerar um método estritamente fisiológico de fugir ao eu insulado O caminho da penitência corporal A violência destrutiva, que é o sintoma final da intoxiação das massas Não é sempre dirigida para o exterior A história da religião está repleta de casos sinistros De autoflagelações, automutilações, autocastrações e até suicídios coletivos Esses atos são consequência de delírio da multidão E são praticados em estados de exaltação Muito diferente a penitência corporal praticada privadamente e de cabeça freia Nesse caso, o ato de flagelação é iniciado uma determinação da vontade pessoal Mas sua consequência é uma transformação temporária da personalidade insulada em alguma coisa diferente Essa outra coisa é a consciência Em si mesma intensa demais Ser única Da dor física A pessoa que se autoflagela se identifica com sua dor e Ao se transformar em apenas a percepção de seu corpo sofrer e dor Livra-se daquele sentimento de culpa ligado ao passado e da freio extração presente Daquela ansiedade obsessiva em relação ao futuro Que constitui uma grande parte do ego neurótico Houve uma fuga de individualidade Uma passagem descendente para um estado de martírio puramente fisiológico Mas a autoflagelação não precisa permanecer necessariamente nessa região de consciência Como o homem que faz uso da van repetição para superar-se a si mesmo Há possibilidade de fazer uso da alienação temporária da individualidade como uma ponte Digamos, levando ascensionalmente para a vida do espírito Isso levanta uma questão muito importante Até que ponto e em que circunstâncias é possível um homem usar o caminho descendente Para atingir a autotranscendência espiritual? À primeira vista Tudo parece indicar que o caminho para baixo jamais terá oportunidade de ser o caminho para cima Mas no domínio da existência os problemas não são tão simples como são no nosso mundo bem organizado das palavras Na vida real, um movimento descendente pode algumas vezes ser o início de um ascendente Quando a concha do ego é partida e começa a surgir uma consciência subliminar e fisiológica do não eu Sob nossa personalidade aparente, acontece algumas vezes que captamos um lampejo Rápido mas apocalíptico Daquela alteridade que é o fundamento de todo o nosso ser Enquanto permanecemos isolados em nossa identidade Não temos consciência dos diversos não-eus aos quais estamos ligados O não eu orgânico O não eu subconsciente O não eu coletivo do meio psíquico no qual nossos pensamentos e sentimentos possuem sua vida E o não eu imanente e transcendente do espírito Qualquer fuga, mesmo através de um caminho descendente, para fora da individualidade insulada Torna possível uma percepção ao menos momentânea do não eu em cada nível Incluindo o mais elevado William James Em seu Variettis of Religiosa Experiência Dá exemplos de revelações anestésicas que se seguem em inalações de gás hilariante Teofanias semelhantes são algumas vezes experimentadas alcoólatras e talvez existam momentos Durante a intoxia são produzida quase qualquer tipo de droga Quando a percepção de um não eu superior ao eu em processo de desintegração Torna-se possível um breve lapso de tempo Mas esses surtos momentâneos de revelação custam muito caro Para os viciados em drogas O momento de percepção espiritual cede lugar bem cedão Estupor sub-humano, exaltação ou alucinação Seguidos terríveis ressacas e, a longo prazo Um enfriquecimento permanente e fatal da saúde física e mental Uma vez ou outra Uma única revelação anestésica pode agir Como qualquer outra manifestação da divindade No sentido de estimular quem a experimenta um esforço de autotransformação e autotranscendência ascendente Mas pelo fato de tal coisa poder eventualmente acontecer Não se justifica o emprego de métodos químicos de autotranscendência Esse é um caminho descendente E a maioria dos que o tomam atingirá um estado de degradação Em que períodos de êxtase sub-humano se alternarão com períodos de uma individualidade consciente Tão miserável que qualquer fuga Mesmo que seja para o suicídio lento do vício das drogas Será preferível O que é verdade quanto às drogas Também o é Mutatismo Tandis Quanto à sexualidade primária O caminho leva para baixo Mas durante o percurso pode haver teofanias ocasionais Os deuses das trevas, como os chamava Laurenci Podem mudar suas características e se tornar reluzentes Na Índia existe uma yoga tântrica Baseada em técnicas psicofisiológicas complicadas Cujo propósito é transformar a autotranscendência descendente da sexualidade primária Em autotranscendência ascendente No ocidente O equivalente que mais se aproximou dessas práticas tântricas Foi a disciplina sexual imaginada jonom prenoias E praticada pelos membros da comunidade oneida Em Oneida A sexualidade primária era não apenas civilizada com sucesso Era também compatível e subordinada a uma forma de protestantismo sinceramente pregada E firmemente praticada A intoxiação das massas desintegra o ego muito mais profundamente que a sexualidade primária Suas exaltações, suas loucuras, sua sugestionalidade elevada ao mais alto grau Só podem ser comparadas às intoxiações provocadas drogas como álcool, a xixi e heroína Mas mesmo a um componente de uma multidão excitada pode ocorrer uma revelação autêntica da alteridade que está acima da individualidade Eis a razão que algumas vezes pode surgir algum bem das reuniões mais corribânticas visando a despertar o fervor religioso Algum bem tanto quanto um grande mal pode também resultar do fato de que as pessoas em meio à multidão tendem a se tornar sugestionáveis além da conta Enquanto se encontram nesse estado, são sujeitas a estímulos que têm o poder de operar como ordens dadas a hipnotizados Mesmo depois que voltam a seu estado normal Como o demagogo, o pregador e o ritualista desintegram o ego de seus ouvintes reunindo-os em grupo e deixando-os sonados pelo excesso de vã repetição e som rítmico Então, ao contrário do demagogo, fazem sugestões, algumas das quais são autenticamente cristãs Isso, se funciona, resulta em uma reintegração das individualidades destruídas num nível mais elevado Pode haver também reintegrações de personalidade sob influência de ordens pós-hipnóticas transmitidas políticos demagogos Mas essas ordens são todas incitamento ao ódio, um lado, e obediência segue ilusão compensatória, outro Iniciada com uma dose maciça de veneno em meio a multidões Confirmada e orientada pela retórica de um maníaco que é ao mesmo tempo um explorador maquiavélico da friaqueza dos outros homens A catequização política resulta na criação de uma nova personalidade Pior que a antiga e muito mais perigosa Porque inteiramente devotada a um partido cujo objetivo primordial é o liquidar seus oponentes Fiz uma distinção entre demagogos e religiosos baseando-me no fato dos últimos poderem algumas vezes fazer algum bem Enquanto os primeiros podem apenas, pela própria natureza das coisas, fazer o mal Mas não imaginemos que os exploradores religiosos da intoxicação das massas são inteiramente inocentes Pelo contrário, foram os responsáveis no passado males quase tão imensuráveis quanto os causados às suas vítimas pelos demagogos revolucionários de nossos dias No decorrer das últimas seis ou sete gerações, o poder das organizações religiosas para fazer o mal diminuiu consideravelmente todo o mundo ocidental Deve-se isso primeiramente ao incrível progresso tecnológico e à consequente procura, pelas massas, de ilusões compensatórias que parecem ser mais positivistas que metafísicas Os demagogos oferecem tais ilusões pseudo-positivistas, enquanto as igrejas não o fazem Enquanto a sedução das igrejas declina, diminuem também sua influência, sua riqueza, seu poder político e, junto com tudo isso, sua capacidade para praticar o mal numa escala maior As circunstâncias libertaram os sacerdotes de certas tentações e que seus antecessores quase sempre não resistiam em séculos passados Fariam bem em se afastarem voluntariamente de tais tentações que ainda persistem Entre elas, destaca-se a tentação de obter poder através do estímulo ao desejo humano insaciável de autotranscendência descendente Produzir deliberadamente a intoxiação das massas, mesmo que seja em nome da religião e supostamente para o bem do intoxiado, não se justifica moralmente No que se refere a autotranscendência horizontal, pouco precisa ser dito, não porque o fenômeno não seja de importância, mas ser demais óbvio para exigir a análise e ocorrer com tanta frequência que se torna difícil de classificá-lo em poucas palavras Para escapar dos horrores do eu insulado, a maior parte dos homens e mulheres escolhe, na maior parte das vezes, não subir nem descer, mas escapar para os lados Eles se identificam com uma causa maior que seus próprios interesses imediatos, mas que não os faz cair na degradação, e, se mais elevada, sem ultrapassar os níveis dos valores sociais correntes Essa autotranscendência horizontal ou quase horizontal pode estar em qualquer coisa não tão trivial quanto um hobby, ou tão valiosa quanto um casamento amor Pode ser produzida através da auto-identificação com qualquer atividade humana, desde a gerência de um negócio até a pesquisa sobre física nuclear, de compor músicas até colecionar selos Do dever político de educar crianças aos estudos dos hábitos matinais dos pássaros A autotranscendência horizontal é da maior importância Sem ela não haveria arte, ciência, lei, filosofia nem civilização na verdade E não haveria também guerra, ou de um teológico ou ideológico Nem intolerâncias constantes, nem perseguições Esses grandes bens e males imensos são decorrentes da capacidade do homem para uma auto-identificação total e constante com uma ideia, um sentimento, uma causa Como poderemos ter o bem sem o mal? Uma civilização avançada sem bombardeio de saturação ou extermínio de hereges políticos ou religiosos? A resposta é que não poderemos possuir isso enquanto nossa autotranscendência permanecer apenas horizontal Quando nos identificamos com uma ideia ou causa estamos de fato adorando alguma coisa comum, incompleta e provinciana Alguma coisa que, embora nobre, é contudo ainda demasiadamente humana Patriotismo, como uma grande patriota concluiu no dia de sua execução pelos inimigos de seu país Não é o suficiente Nem o socialismo, nem o comunismo, nem o capitalismo, nem a arte, a ciência, a ordem pública, nenhuma religião ou igreja Tudo isso é indispensável, mas nada disso é o bastante A civilização exige do indivíduo uma auto-identificação devotada às mais elevadas causas da humanidade Mas se essa auto-identificação com o que é humano não é acompanhada a um esforço consciente e congruente Visando a atingir a autotranscendência ascendente no sentido da vida universal do espírito Os bens alcançados estarão sempre misturados a males que os contrabalançam Fazemos, escreveu Pascal, da verdade um ídolo Porque a verdade sem caridade não é Deus, mas sua imagem e ídolo A quem não devemos amar nem venerar E não é apenas errado adorar um ídolo É também excessivamente inconveniente A adoração da verdade separada do amor cristão Auto-identificação com a ciência Não acompanhada de identificação com o fundamento de todo ser Resulta no tipo de situação com que presentemente nos defreontamos Todo ídolo, mais sublime que seja, transforma-se, com o tempo, num moloxe, sedento de sacrifício humano